Comentário aos Salmos 51 a 100 parte 2. Patrística, de Santo Agostinho, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar, por favor, considere comprar o livro usando o link da descrição. Salmos 65 a 80. Salmos 65. Sermão ao povo 1. Este Salmo tem como título, para o fim, cântico do Salmo da Ressurreição. Ao se pronunciar no Salmo, para o fim, ouvis uma referência a Cristo, pois diz o apóstolo, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Ouvireis agora, na medida que o Senhor se dignar me mostrar e esclarecer, como se canta que a Ressurreição e de que Ressurreição se trata. Pois, nós, cristãos, sabemos que a Ressurreição já se realizou em nossa cabeça, e há de se afetuar nos membros. Cristo é a cabeça da Igreja, e a Igreja consta de membros de Cristo. Os acontecimentos que precederam na cabeça, virão em seguida se darem no corpo. Esta é a nossa esperança, para isso acreditamos, e persistimos, e perseveramos em meio a tão grande maldade neste mundo, consolando-nos a esperança, antes que ela se transforme em realidade. Esta realidade virá ao ressuscitarmos, e formos transferidos a uma vida celeste, tornando-nos iguais aos anjos. Quem ousaria esperar isso se a verdade não o houvesse prometido? Os judeus mantinham esta esperança, causa da promessa que lhes foi feita, e muitos se gloriavam de suas boas obras, que consideravam justas. Haviam recebido a lei, e esperavam que vivendo segundo a lei teriam aqui bens materiais, e na ressurreição dos mortos teriam bens semelhantes aos que aqui possuíam. Isso, aos saduceus, que negavam a ressurreição futura, os judeus não podiam responder, quando os mesmos saduceus lhes propunham a questão que haviam apresentado ao Senhor. Sabemos que não haviam podido resolver esta questão, porque ficaram admirados quando o Senhor a resolveu. Os saduceus propuseram a questão de determinada mulher que teve sete maridos, não simultaneamente, mas sucessivos. Havia na lei a norma, visando ao aumento do povo, de que se alguém morresse sem filhos, e tivesse um irmão, esse devia receber a viúva mulher, e suscitar descendência para o seu irmão. Propondo, portanto, o caso daquela viúva que teve sete maridos e todos haviam morrido sem filhos e que a tomaram para cumprir o dever de se casar com a viúva de seu irmão, perguntaram, na ressurreição, de qual será a mulher? Sem dúvida, os judeus não se dariam ao trabalho de fazer tal pergunta, nem ficariam perplexos, se não esperassem ter na ressurreição o mesmo que aqui nesta vida. O Senhor, em, prometendo a igualdade com os anjos, sem a corrupção da carne humana, disse-lhes, está esenganados, desconhecendo as escrituras e o poder de Deus. Com efeito, na ressurreição, nem eles se casam, e nem elas se dão em casamento, mas são todos como os anjos de Deus. Demonstrou que é necessária a sucessão, onde se chora a morte, onde não houver mortos, não se procuram os sucessores. A esse respeito, o Senhor acrescentou, nem mesmo podem morrer. Todavia, como os judeus tinham, embora de maneira carnal, a esperança da ressurreição futura, ficaram contentes com a resposta aos saduceus, com os quais eles mantinham uma disputa acerca desta questão ambígua e obscura. Efetivamente, os judeus tinham a esperança da ressurreição dos mortos. Mas esperavam que só eles haveriam de ressuscitar para a vida bem-aventurada, causa das obras da lei, e dos mandamentos das escrituras, que só os judeus possuíam, e os gentios não. Cristo foi crucificado. Diz o apóstolo, o endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. Então, começou a ser prometida a ressurreição dos mortos aos gentios, que acreditavam em Jesus Cristo ressuscitado. Daí vem que este salmo é contrário à presunção e soberba dos judeus, e a favor da fé dos gentios, chamados à mesma esperança da ressurreição. Dois de certa maneira, meus irmãos, ouvisteis o que constitui o âmago do salmo. Toda a vossa atenção se concentre no que disse, no que propus. Nenhum pensamento estranho vos afaste do que disse, que o salmo se refere à presunção dos judeus, a esperarem a ressurreição causa das observâncias legais. Eles crucificaram a Cristo, o primeiro a ressuscitar, que não teria membros ressuscitados apenas os judeus, e sim os que nele acreditassem, isto é, todos os gentios. Isso, começa o salmista, jubilai diante de Deus. Quem? Ó terra inteira, conseguinte, não apenas a judéia. Vede, irmãos, como se recomenda a universalidade da igreja, difundida toda a terra, e não lamenteis somente os judeus, que invejavam esta graça concedida às nações, mas chorai mais ainda os hereges. Se devemos lamentar os que não foram congregados, quanto mais importa chorar os que estavam unidos e se separaram. Jubilai diante de Deus, ó terra inteira. Que quer dizer, jubilai? Dá gritos de alegria, se não podeis exprimi-la com palavras. Pois, não se jubila com palavras, mas somente se emitem sons de alegria, que de certo modo são concebidos e gerados pelo coração, como expressão da ideia que for impossível manifestar palavras. Jubilai diante de Deus, ó terra inteira. Ninguém jubile só numa ação dela, ninguém, digo, jubile numa só parte da terra, jubile a terra inteira, jubile a igreja católica. A igreja católica possui o todo, qualquer um que tenha só uma parte, e se separou do todo, quer gritar, mas não jubilar. Jubilai diante de Deus, ó terra inteira. Três dois cantais salmos a seu nome. Que disse o salmista? Bem dizei o seu nome com vossa salmodia. Ontem expliquei o que é salmodiar e acredito que cinco. Caridade se lembra. Salmodiar é tomar um instrumento chamado saltério, e fazer a voz concordar com o toque e o movimento das mãos. Se, pois, jubilais de tal modo que Deus ouça, salmodiai também de sorte que os homens vejam e ouçam, mas não a vosso nome. Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos eles. E a que nome dirás, e de salmodiar, de sorte que minhas obras não sejam vistas pelos homens. Dai atenção a esta outra passagem. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vendo as vossas boas obras, que eles glorifiquem, não a vós, mas a Deus. Pois, se praticais boas obras para vossa própria glória, ser-vos há dito o que o Senhor proferiu de alguns que assim agem. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. E ainda, se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Com o seguinte, dirás, devo esconder minhas obras, para não fazê-las diante dos homens? Não. Mas, então, como, brilhem as vossas boas obras diante dos homens? Fico na dúvida. Falas-me assim, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens e a que me dizes? Brilhem as vossas boas obras diante dos homens. O que observarei? O que farei? O que deixarei? O homem tanto não pode servir a dois senhores que ordenam coisas diversas quanto lhe é impossível obedecer a um só que mande coisas contrárias. Não, diz o Senhor, não estou mandando coisas diversas. Presta atenção ao fim, conta com certa finalidade, considera qual o fim que te move. Se age-os assim para seres glorificado, foi o que proibi, se, em, para que Deus seja glorificado, foi o que mandei. Salmo de Ai, portanto, não a vosso nome, mas ao nome do Senhor vosso Deus. Salmo de Ai a vós, ele seja louvado, vivei bem e ele seja glorificado. De onde vos vem a possibilidade de viver bem? Se a tivesses eternamente, jamais viveriês mal. Se a tivesses de vós mesmos, jamais viveriês de modo menos bom. Cantai, pois, salmos a seu nome. 4. Rendei-lhe glória e louvor. Ele procura concentrar toda a nossa atenção no louvor de Deus. Nada nos deixa para nosso próprio louvor. Isso, exaltem-lo mais ainda e alegremos-nos com isso. Unamos-nos a ele. Louvêmo-lo com ele. Ouvisteis a leitura do apóstolo, vede, pois, irmãos, a vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas o que é loucura no mundo? Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é frequeza no mundo? Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado? O que não é? Como o que é? Deus escolheu para reduzir a nada o que é. Que quis ele dizer? Que mostrar? Nosso Senhor Jesus Cristo desceu para restaurar o gênero humano e dar sua graça a todos os que entendem que isto provém de sua graça e não dos méritos que tiverem. A fim de que ninguém se gloriasse de qualidades carnais, ele escolheu os freacos. Pois, nem mesmo aquele Natanael foi escolhido. Que te parece, uma vez que o Senhor escolheu o publicano Mateus, sentado na coletoria de impostos, e não escolheu Natanael, a quem o próprio Senhor deu testemunho, dizendo, Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Entende-se, portanto, que este Natanael foi doutor da lei. Como não haveria de escolher os doutos, se no início os escolhesse, eles julgariam ter sido escolhidos pelo mérito de seus conhecimentos. Então seria elogiado a sua ciência e se diminuiria o louvor à graça de Cristo. Este deu testemunho de que Natanael era um bom fiel, no qual não havia fingimento. Contudo, não o tomou entre seus discípulos, pois escolheu primeiro homens rudes. E como sabeis que Natanael era perito na lei? Porque ao ouvir de um daqueles que haviam seguido o Senhor dizer, encontramos o Messias, que se traduz dois pontos Cristo, perguntou de onde era ele e lhe foi dada a resposta, de Nazaré. Então ele afirmou, de Nazaré pode sair algo de bom. Sem dúvida, entendeu que de Nazaré podia sair algo de bom, porque era perito na lei e examinara bem os profetas. Sei que se podem pronunciar aquelas palavras de outro modo, mas não é aceita pelos mais prudentes. Pareceria nada esperar, ao ouvir e dizer, de Nazaré pode sair algo de bom? Isto é, acaso poderia? Pronunciando desta forma, ele nada esperaria. O texto continua, vem e vê. Estas palavras, vem e vê podem ser a continuação de ambos os modos de pronunciar as primeiras palavras. Se de seres, como não acreditando, de Nazaré pode sair algo de bom? Tens como resposta, vem e vê o que não crês. Se, ao invés, de seres, confirmando, de Nazaré pode sair algo de bom? A resposta será, vem e vê como é verdade a boa notícia de Nazaré, vem e experimenta como é certo o que acreditas. Daí, com o seguinte, se considera que ele era perito na lei, e não foi escolhido para um dos discípulos pelo Senhor, que primeiro escolheu os que o mundo tinha insensatos. E no entanto, o Senhor dera dele testemunho, dizendo, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. De fato, o Senhor posteriormente escolheu também oradores, mas eles se envaideceriam se ele primeiro não houvesse escolhido os pescadores. Escolhiam ricos, mas diriam que foram escolhidos pelo mérito de suas riquezas, se ele antes não houvesse escolhido pobres. Escolheu depois imperadores, mas é melhor que o imperador indo a Roma, tire o de Adame e chore junto ao túmulo do pescador, do que o pescador chorar junto ao túmulo do imperador. Pois, o que é friaqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte, e o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, como o que é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, e o que segue. O apóstolo conclui, a fim de que nenhuma criatura se possa vangloriar diante de Deus. Vê de como nos tirou a glória, para dar a glória, tirou a nossa, para dar a sua, tirou a vã para dar a plena, tirou a vacilante para dar a sólida. Quanto mais forte e firme, portanto, será a nossa glória, porque se acha em Deus, não deves, portanto, gloriar-te em ti mesmo. A verdade o proibiu, mas o apóstolo ordenou o mesmo que a verdade, aquele que se gloria, se glorie no Senhor. Rendei-lhe, pois, glória e louvor não imiteis os judeus, que procuravam atribuir sua justificação quase a seus méritos, e invejavam os gentios que ascendiam a graça do Evangelho, a fim de obtanto tem o perdão de todos os pecados, como se eles não tivessem o que ser perdoado e esperassem. Quais bons operários? A recompensa. Sendo ainda doentes, consideravam-se sádios, e devinha que sua doença era mais perigosa, pois, se ao menos fossem mais calmos na doença, não teriam, como freianéticos, matado o médico. Rende-lhe glória e louvor. 5.3 Dizei a Deus, como são temíveis as tuas obras. Que temíveis e não amáveis. Ouve a palavra de outro salmo, servi ao Senhor com temor, e exultar diante dele com tremor. Que significam esses versículos? Ouve como se exprime o apóstolo, operai a vossa salvação com temor e tremor. Que motivo, com temor e tremor. Ele acrescenta a causa, pois há Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Se, portanto, Deus opera em ti, praticas o bem e graça de Deus, não tuas forças. Conseguinte, se te alegras, também teme. Não aconteça que aquilo que foi dado ao humilde seja retirado ao soberbo. Pois, a fim de saber diz que isto sucedeu ao orgulho dos judeus, que se consideravam justos causa das obras da lei. E isso caíram, afirma outro salmo. Uns confiam nos carros e outros nos cavalos. Como se confiassem em determinados passos e instrumentos para sua elevação. Nós, em, exaltaremos no nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam nos carros e outros nos cavalos. Nós, em, exaltaremos no nome do Senhor nosso Deus. Vê de como eles se exaltavam. Vê de como estes se gloriam em Deus. Isso, como continua o salmo. Eles se emaranharam e caíram. Mas nós nos levantamos e ficamos firmes de pé. Ouve como o próprio Senhor nosso diz a mesma coisa. Eu vim para que os que não enxergam, vejam. E os que viam tornem-se cegos. Vê de um lado a bondade. De outro certa malícia. Mas que há de melhor do que ele. De mais misericordioso. De mais justo. Que, então, para que os que não enxergam, vejam. Causa da bondade. E que, os que viam tornem-se cegos. Causa do orgulho. De fato viam e tornaram-se cegos. Não viam. Mas pensavam que viam. Pois, irmãos. Vê de o seguinte. Ao dizerem os próprios judeus. Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes o Senhor. Se fosseis cegos não teríeis culpa. Mas dizeis. Nós vemos. Vosso pecado permanece. Procuraste o médico. Dizes que enxergas. Cortar-se-ão os colírios e continuarás cego. Confessa que és cego e merecerás recuperar a vista. Observa os judeus. Observa os gentios. Os que não enxergam, vejam. Vim para que os veem e tornem-se cegos. Os judeus viam. Nosso Senhor Jesus Cristo corporalmente. Os gentios. Não. Os que o viram. Crucificaram-no. Os que não o viram. Acreditaram. Conseguinte. Que fizeste? Ó Cristo. Contra os soberbos. Que fizeste? Vemos. Porque te dignaste mostrar. E somos teus membros. Vemos. Escondeste que és Deus. E apresentaste aos olhares a condição humana. Que? Porque o endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. Isso escondeste que és Deus e mostraste a condição humana. Viam e não viam. Viam a natureza sumida e não viam o que eras. Viam a condição de escravo e não viam a condição divina. A condição de escravo. Da qual o pai é maior e não a condição de Deus. Causa da qual acabastes de ouvir. Eu e o pai somos um. Prenderam o que viam. Crucificaram o que viam. Insultaram aquele que viam. Não conheceram aquele que estava oculto. Ouve como diz o apóstolo. Se tivessem conhecido. Não teriam crucificado o Senhor da glória. Isso. Vós. Gentios. Que fostes chamados. Notai os ramos cortados. Devido a severidade de Deus. Em. Enxertados. Devido a sua bondade. Fostes feitos partícipes da abundância de óleo. Mas não ambicioneis uma elevação. Isto é. Não sejais orgulhosos. Não és tu que sustentas a raiz. Mas ela é que te sustenta. Antes atemorizaivos. Porque vedes cortados os ramos naturais. Pois. Os judeus vieram dos patriarcas. Nasceram da descendência de Abraão. Como se exprime o apóstolo. Em. Dirás. Foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem. Eles foram cortados pela incredulidade. Tu estás firme pela fé. Não te emsoberbeças. Mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais. Nem a te poupará. Olha os ramos cortados. E a te enxertado. Não te exaltes acima dos ramos cortados. Mas diz antes a Deus. Como são terríveis as tuas obras. Irmãos. Se não devemos nós nos exaltar contra os judeus. Ramos outrora cortados da raiz dos patriarcas. Mas antes temer. E dizer a Deus. Como são terríveis as tuas obras. Quanto menos havemos nós de nos exaltar diante dos ferimentos de cortês mais recentes. Primeiro foram cortados os judeus e enxertados os gentios. Destes ramos enxertados foram cortados os hereges. Mas nem diante destes devemos nos ensoberbecer. De receio que mereça ser excluído quem se comprasem e injuriar os que foram cortados. Meus irmãos. Quaisquer que as sejais vós. A cujos ouvidos soa a voz do bispo. Nós vos rogamos que tenhais precaução. Quaisquer que as sejais na igreja. Não ataqueis os que não estão dentro. Mas antes rezaia para que eles venham para dentro. Pois Deus é capaz de os enxertar novamente. O apóstolo disse isto a respeito dos próprios judeus. E assim aconteceu. O Senhor ressuscitou e muitos acreditaram. Não haviam entendido ao crucificá-lo. No entanto, posteriormente acreditaram nele. E foi-lhes perdoado tão grande delito. O sangue que o Senhor derramou foi dado aos homicidas. Para não dizer, aos descidas. Porque se o tivessem conhecido. Não teriam crucificado o Senhor da glória. Agora aos homicidas foi dado o sangue inocente derramado. Pela graça de Deus. Beberam o mesmo sangue que loucura derramaram. Com o seguinte, dizei a Deus. Como são terríveis as tuas obras. Que terríveis! Porque o endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. Ó plenitude dos gentios! Dizei a Deus. Como são terríveis as tuas obras. Alegra-te, mas com tremor. Não te orgulhes diante dos ramos cortados. Dizei a Deus. Como são terríveis as tuas obras. Seis pela grandeza de teu poder, os teus inimigos te mentirão. Os inimigos te lisonjeiam para que seja grande teu poder. Que significa isto? Ouve com maior atenção. O poder de nosso Senhor Jesus Cristo apareceu principalmente na ressurreição. A qual deu o título ao presente Salmo. E tendo ressurgido apareceu aos seus discípulos. Não apareceu aos inimigos, mas aos seus discípulos. Quando estava crucificado mostrou-se a todos, ressuscitado, somente aos fiéis. De tal sorte que posteriormente os que quisessem acreditassem e fosse prometida a ressurreição ao fiel. Muitos santos fizeram numerosos milagres. Nenhum deles ressuscitou-se a si próprio. Mesmo os que eles ressuscitaram. Ressuscitaram para morrer. 5. Caridade preste atenção. O Senhor, recomendando suas obras disse. Mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras. Recomenda igualmente as obras dos apóstolos no passado. Se não as mesmas. No entanto, muitas delas. Muitas de idêntico poder. O Senhor andou sobre as águas do mar e ordenou também a Pedro que me fizesse. Acaso não estava presente o próprio Senhor? Quando o mar se dividiu para Moisés passar com o povo de Israel. É o mesmo Senhor quem fazia estas coisas. Os primeiros milagres ele os fez corporalmente. Estes últimos realizava pela ação corporal de seus servos. Uma coisa não fez meio de seus servos. Não fez com que alguém deles estivesse morto e ressuscitasse para a vida eterna. De fato, os judeus podem riam dizer quando o Senhor realizava milagres. Moisés também fez isto. Elias fez. Eliseu fez. Poderiam dizer estas coisas porque também eles ressuscitaram mortos e fizeram muitos milagres. Isso, quando eles pediam a Cristo um sinal. Ele referiu-se a um sinal peculiar, realizado somente em si. Uma geração mais implicante busca um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias e três noites. Assim ficará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Como esteve Jonas no ventre do monstro marinho. Não foi para depois ser vomitado vivo. O inferno foi para o Senhor o que foi o monstro para Jonas. Foi este sinal que o Senhor citou especialmente. Porque é o mais importante. É sinal de maior poder fazer reviver um morto do que não deixá-lo morrer. A grandeza do poder do Senhor, segundo a natureza humana, revela-se na força da ressurreição. Também o apóstolo destaca, dizendo, não tendo a justiça da lei, mas a justiça que vem de Deus. Apoiada na fé, para conhecê-lo. Conhecer o poder da sua ressurreição. Ainda recomenda em outra passagem, certo, foi crucificado em freiaqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. Uma vez que este grande poder do Senhor evidencia-se na ressurreição, de onde este salmo extraiu o título, que quer dizer, pela grandeza de teu poder, os teus inimigos te mentirão. A menos que signifique, teus inimigos te mentirão para seres crucificado, e és crucificado para ressurgires. Isso, a mentira deles valerá como recomendação de teu grande poder. Que motivo costuma mentir os inimigos? Mentem para diminuir o poder de alguém. Tal fato te é adverso. Teu poder pareceria menor se eles não tivessem mentido contra ti. 7. Considerai a mentira das falsas testemunhas no Evangelho, e verificai que trata da ressurreição. Ao ser dito ao Senhor, que sinal nos mostras para assim agires? Ele, deixando de lado o que dissera de Jonas, meio de outra comparação disse o mesmo. De sorte que podeis estar cientes de que este sinal peculiar é o recomendado em grau sumo. Destruí este templo, e em três dias eu o levantarei. Disseram-lhe, então, os judeus, 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu levantarás em três dias. E o evangelista expondo o que significa isso, disse, ele, em, falava do templo do seu corpo, prometer aos homens que haveria de demonstrar este seu poder, e apresentar a isso a comparação com o templo, tendo em vista sua carne que era um templo da divindade oculta em seu interior. Os judeus viam o templo do lado de fora, mas não viam o espírito que o habitava interiormente. Destas palavras do Senhor as falsas testemunhas desceram a mentira que proferiam contra ele, justamente das palavras em que aludia a sua futura ressurreição, tratando do templo. As falsas testemunhas afirmaram contra ele, ao serem interrogadas sobre o que dele haviam ouvido, ouvímo-lo dizer, posso destruir este templo e edificá-lo depois de três dias. Depois de três dias edificá-lo-ei, isto ouviram, mas não haviam ouvido, destruirei, e sim, destruí. Mudaram uma só palavra, e poucas letras, para levantar o falso testemunho. Mas de quem é a palavra que mudas, ó vaidade humana, ó humana freiaqueza? Mudas a palavra do verbo imutável. Podes mudar a tua palavra, mas, por ventura, podes mudar o verbo de Deus? Daí se dizer em outra passagem, e a iniquidade mentiu a si mesma. Que razão teus inimigos te mentiram, ó Senhor, diante do qual jubila a terra inteira? Pela grandeza de teu poder, os teus inimigos te mentirão. Eles dizem, destruirei, ao passo que tu disseste, destruí, que declararam que havias dito, destruí, e não declararam que havias dito, destruí. Como se eles se defendessem do crime de destruir o templo, sem motivo. Pois Cristo morreu voluntariamente, contudo, vós o matastes. Eis aí, nós vos concedemos, ó mentirosos. Ele destruiu o templo, pois, o apóstolo assegurou, que me amou e se entregou a si mesmo a mim. Foi dito a respeito do Pai, não poupou o seu próprio Filho e o entregou a todos nós. Se, portanto, o Pai entregou o Filho, e o Filho se entregou a si mesmo, que fez Judas. O Pai, entregando o Filho a morte a nós, fez bem. O Cristo entregando-se a si mesmo e nós, fez bem. Judas, entregando o mestre causa de sua avareza, fez mal. Conseguinte, o que nos foi concedido em consequência da paixão de Cristo, não será deputado à malícia de Judas. Ele terá o que merece sua malícia. Mas Cristo receberá o louvor de sua graça. Efetivamente, Cristo destruiu o templo, destruiu aquele que disse, tenho poder de entregar a minha vida e poder de retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu a dou livremente, para retomá-la. Ele destruiu o templo, sua graça, vossa malícia. Pela grandeza de teu poder, os teus inimigos te mentirão. Eis que eles mentem, que se lhes deu crédito, que és oprimido, crucificado, insultado e diante de ti se mineia a cabeça. Se é filho de Deus, desça da cruz. Quando queres, entregas tua vida, és ferido no lado pela lança, e os sacramentos fluem de teu lado. És deposto do lenho, envolvido em lençóis, colocado no sepulcro, junto do qual se colocam a guardas para que os discípulos não tirem o corpo. Veio a hora da ressurreição, a terra treme, os sepulcros se abrem, ressurges ocultamente e apareces manifestamente. Onde estão, então, aqueles mentirosos? Onde está o falso testemunho da malevolência? Pela grandeza de teu poder, não mentiram teus inimigos? Oito. Notem-se também aqueles guardas do sepulcro. Contem o que viram. Recebam o dinheiro e mintam também eles. Deponham também eles. Perversos e sortados perversos. Digam-os que os judeus corromperam e que não quiseram manter-se íntegros em Cristo. Deponham. Mintam eles também. Que haverão de dizer. Dizem. Vejamos. Menti-vos também. Diante da grandeza do poder do Senhor. Que é vez de dizer. Enquanto dormíamos. Vieram seus discípulos. E o tiraram do sepulcro. Oh! Verdadeira loucura adormecida. Ou estavas acordado e devias ter impedido o roubo. Ou dormias. E não sabias o que acontecia. Também eles aderiam à mentira dos inimigos. Aumentou o número dos mentirosos para crescer a recompensa dos que acreditaram. Porque pela grandeza de teu poder, os teus inimigos te mentirão. Com efeito, mentiram. Causa da grandeza de teu poder, eles mentiram. Em oposição aos mentirosos, apareceste aos que foram verazes. E apareceste a estes verazes, que tu fizeste tais. 9.4 Permaneçam os judeus em suas mentiras. A ti, uma vez que eles mentiram causa da grandeza de teu poder, faça-se o seguinte. Adore-te tu da terra e salmo dia diante de ti. Salmo dia é teu nome. Ó Altíssimo. Pouco antes humílimo, agora Altíssimo. Humílimo entre as mãos dos inimigos que mentiam. Altíssimo nas alturas, onde os anjos louvavam. Adore-te tu da terra e salmo dia diante de ti. Salmo dia é teu nome. Ó Altíssimo. 10.5 Vim de contemplar as obras do Senhor. Ó gentios, ó últimas das nações. Deixai os judeus mentirosos e vim de confessar. Vim de contemplar as obras do Senhor. Ele é terrível em seus desígnios sobre os filhos dos homens. Sem dúvida, ele foi denominado filho do homem. E de fato tornou-se filho do homem. Verdadeiro filho de Deus na condição divina. Verdadeiro filho do homem na condição de escravo. Mas não penseis nesta condição de escravo conforme a condição de outros semelhantes. É terrível em seus desígnios sobre os filhos dos homens. Os filhos dos homens urdiram o plano de crucificar a Cristo. O crucificado sigou os que o crucificaram. Que fizestes, pois, filhos dos homens, tramando astutos planos contra vosso Senhor, no qual estava oculta a majestade e aparecia a fraiqueza. Vós tramaste os planos para perdê-lo, e ele para cegar e salvar, obcecar os orgulhosos e salvar os humildes. Visava, obcecando os soberbos, aqueles uma vez cegos se humilhassem, humilhados confessassem, e tendo confessado recuperassem a visão. Ele é terrível em seus desígnios sobre os filhos dos homens. De fato, terrível. Eis que a cegueira atingiu em parte a Israel. Eis que os judeus, dos quais nasceu o Cristo, estão do lado de fora. Eis que os gentios, contrários aos judeus, em Cristo estão do lado de dentro. Ele é terrível em seus desígnios sobre os filhos dos homens. 11.6 Em vista disso, que fez ele em seus terríveis desígnios. Converte o mar em terra firme. Assim é que continua o Salmo. Converte o mar em terra firme. Era mundo, amargo pela Salmorra, turbulento em suas tempestades, com as ondas enfurecidas das perseguições. Tal era o mar. Certo, o mar se converte em terra firme. Agora o mundo está sedento de água doce, porque estava cheio de sal. Quem fez isto? Aquele que converte o mar em terra firme. E agora, o que diz a alma de todos os gentios? Como terra sem água minha alma está diante de ti. Converte o mar em terra firme. Atravessar-se-á o rio a pé enxuto. Aqueles que se converteram em terra firme, quando anteriormente eram mar, atravessarão o rio a pé enxuto. Que é este rio. Rio é a mortalidade que há no mundo. Olhai o rio. Vêm algumas águas e passam igualmente. Não é isto que sucede às águas do rio. Que da terra nascem e emanam. Todo aquele que nasce. Há de ceder lugar ao que ainda vai nascer. E esta ordem inteira de coisas transitórias constitui uma espécie de rio. Não se meta nesse rio a alma ambiciosa. Não se meta. Fique firme. E como há de atravessar os prazeres das coisas perecíveis. Acredite em Cristo. E atravessar a pé enxuto. Ele guia na passagem e passa a pé. Que quer dizer, passar a pé. Passar com facilidade. Não procura um cavalo para atravessar. Não se leva orgulhosamente para atravessar o rio. Passe humildemente e atravessa com mais segurança. Atravessar-se-á o rio a pé enxuto. Doze. Alegrar-nos-emos nele. Ó judeus. Vós vos gloriais de vossas obras. Tendes o orgulho de vos gabardes. Acolhei a graça de vos alegrardes em Cristo. Alegrar-nos-emos nele. Não em nós. Ali. Alegrar-nos-emos nele. Quando nos alegraremos. Ao atravessarmos o rio a pé enxuto. Foi-nos prometida a vida eterna. Foi-nos prometida a ressurreição. Então. Nossa carne já não será um rio. É rio agora. Durante a condição mortal. Ponderai se alguma idade permanece. Os meninos querem crescer. Sem saberem que a duração de sua vida diminui com o correr dos anos. Enquanto eles crescem. Os anos não aumentam. Mas subtraem-se. Como a água do rio. Sem dúvida. Se evoluna. Mas se afasta da fonte. E. No entanto. Os meninos querem crescer. Para escaparem do domínio dos maiores. Eis que eles crescem. Rapidamente. Chegam a juventude. Os que ultrapassam a meninice. Retenham. Se possível. A juventude. E esta igualmente passa. Vem a velhice em seguida. Seria eterna. A morte a arrebata. Conseguinte. A carne que nasce é um rio. Facilmente atravessa este rio da condição mortal. No intuito de não ser arrebatado e derrubado pela ambição dos bens mortais. Aquele que passa humildemente. Isto é. A pé enxuto. Tendo guia senhor que atravessou em primeiro lugar. Que bebeu da torrente no caminho até a morte. E isso ergueu a cabeça. Se nós. Portanto. Passarmos este rio a pé enxuto. Isto é. Facilmente atravessarmos esta condição mortal e passageira. Alegrar nos demos nele. Agora. Em. Em quem nos alegraremos. A não ser nele. Ou na esperança que nele depositamos. Pois. Embora nos alegremos agora. Em esperança que nos alegramos. Depois. Será nele mesmo que nos alegraremos. Também agora nele. Mas pela esperança. Então. Será face a face. 13 e 7 ali. Alegrar nos demos nele. Em quem. Naquele que domina seu poder eternamente. Pois. Nós que virtude temos. A casa eterna. Se nossa virtude fosse eterna. Não teríamos caído. Não teríamos caído em pecado. Não teríamos merecido a mortalidade penal. Cristo assumiu voluntariamente aquela condição onde nos lançou o nosso demérito. Ele que domina seu poder eternamente. Tornemo-nos partícipes dele. Em cuja virtude seremos fortes. Ele. Contudo. É forte em sua própria virtude. Nós somos iluminados e ele é quem ilumina. Nós. Afastados dele. Ficamos nas trevas. Ele não pode afastar-se de si. Aquecemos-nos em seu calor. Apartando-nos dele. Ficamos em regelados de freio. Aproximando-nos de novo. Aquecemos-nos. Isso. Digamos-lhe que nos guarde em seu poder. Porque alegrar nos demos nele. Que domina seu poder eternamente. 14. Este poder não é concedido apenas aos judeus que acreditam. Eles haviam se orgulhado em excesso. Presumindo de seu próprio poder. Depois. Conheceram qual o poder que os tornou fortes para sua salvação. E alguns acreditaram. Isto. Em. Não bastou a Cristo. Foi muito o que deu. Pagou um grande preço. E não devia valer o que pagou somente para os judeus. Seus olhos observam as nações. Conseguinte. Seus olhos observam. As nações. Então. Que faremos? Os judeus murmuravam. Eles podem dizer. Temos o mesmo que eles. Temos a boa nova e eles também. Temos a graça da ressurreição. E eles possuem a graça da ressurreição. De nada nos adianta termos recebido a lei. Termos vivido segundo a justiça da lei. E observado os preceitos de nossos pais. Nada disso nos vale. Eles têm o mesmo que nós. Não disputem. Não abram contendas. Não se elevem os rebeldes em si mesmos. Ó carne infeliz e doentia. Acaso não és pecadora? Como clama a tua língua? Atenção à própria consciência. Pois. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Reconhece-te a ti mesma. Ó freia queza humana. Recebeste a lei. Para que também fosses prevaricadora da lei. Pois não mantiveste. Nem cumpriste a lei que recebeste. Da lei te adveio. Não a justificação que ela ordena. Mas a prevaricação que praticaste. Se, portanto, o pecado abundou. Que invejas a graça que superabundou. Não sejas rebelde. Porque não se devem elevar os rebeldes em si mesmos. Parece uma maldição. Não se elevem os rebeldes. Ao invés disso. Exaltem-se. Mas não em si mesmos. Humilhem-se em si mesmos. Exaltem-se em Cristo. Aquele que se exaltar será humilhando. E aquele que se humilhar será exaltado. Não se elevem os rebeldes em si mesmos. 15 e 8.9 Bendizei, ó nações, ao nosso Deus. Aí se veiam repelidos os rebeldes. E se lhes dá razão. Uns se converteram. Outros continuaram soberbos. Não tenhais medo dos que invejam aos gentios a graça do Evangelho. Já veio a descendência de Abraão. Na qual serão benditas todas as nações. Bendizei aquele no qual sois abençoados. Bendizei, ó nações, ao nosso Deus. E ouvi a voz de seu louvor. Não vos louveis a vós mesmos. Mas louvai-o. Qual é a voz de seu louvor? Reconhecer que provém de sua graça a bondade que temos em nós. Ele conservou a minha alma em vida. A voz de seu louvor é a seguinte. Ele conservou a minha alma em vida. Portanto, ela estava na morte. Na morte em ti. Daí vem que não devias exaltar-vos em vós mesmos. Ela estava na morte em ti. Onde estava em vida. Se não naquele que disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Conforme alguns fiéis declarou o apóstolo. Outrora eras treva. Mas agora sois luz no Senhor. Trevas. Portanto, em vós mesmos. Luz no Senhor. Morte em vós. Vida no Senhor. Ele conservou a minha alma em vida. Conservou em vida a nossa alma. Porque nele acreditamos. Em vida conservou a nossa alma. Mas doravante que é necessário. Senão que perseveremos até o fim. E quem o dará? Senão aquele do qual em seguida foi dito. E não permitiu que os meus pés resvalassem. Ele conservou a minha alma em vida. Ele dirige meus pés para que não vacilem. Não se abalem. Nem resvalem. Ele nos faz viver. Dá-nos perseverar até o fim. Para que vivamos eternamente. E não permitiu que os meus pés resvalassem. 16.12 Que disseste. E não permitiu que os meus pés resvalassem. Que sofreeste. Ou que pudeste sofrer para que teus pés resvalassem. O que? Ouve como continua o salmo. Que disse o salmista. Não permitiu que os meus pés resvalassem. Porque sofreremos muitas coisas que poderiam levar nossos pés a resvalarem no caminho. Se o Senhor mesmo não nos dirigisse e não os deixasse escorregar. Que coisas são estas? Porque nos provaste. Ó Deus. Pelo fogo nos depuraste como a prata. Não nos queimaste como o feno. Mas provaste no fogo como a prata. Usando do fogo. Não nos converteste em cinzas. Mas tiraste as impurezas. Provaste-nos pelo fogo como se a crisola prata. E vê como Deus castiga aqueles cuja alma conservou em vida. Deixaste-nos cair no laço. Mas não para morrermos presos. Mas para experimentarmos de onde fomos libertados. Descarregaste-nos sobre o dorso grandes aflições. Pois, estávamos perversamente eretos. Éramos soberbos. Fomos curvados quando estávamos perversamente eretos. Afim de que assim curvados, nos reerguêssemos bem. Descarregaste-nos sobre o dorso grandes aflições. Impuseste homens sobre as nossas cabeças. Tudo isso a igreja sofreu em várias e diversas perseguições. Sofreu coisa-coisa. E ainda agora sofreu. Não há quem possa se dizer imune nesta vida destas provações. Portanto, também sobre nossas cabeças foram impostos homens. Toleramos aqueles que não queremos. Suportamos como superiores às vezes alguns que sabemos serem piores do que nós. O homem sem pecados é, de fato, superior. Quanto mais pecados tiver, tanto é inferior. É bom que nos consideremos pecadores. Afim de tolerarmos os que estão acima de nossas cabeças. E assim confessemos a Deus se é justo o que sofreremos. Que sofreia com indignação aquilo que faz quem é justo. Descarregaste-nos sobre o dorso grandes aflições. Impuseste homens sobre as nossas cabeças. Deus parece cruel ao agir assim. Não tenhas medo. Ele é a Pai e nunca se encolheriza para arruinar. Se vives mal e ele poupa, trata-se de cólera maior. Estas tribulações, absolutamente, são os flagelos do Pai que corrige. Para não ter de sentenciar castigo. Descarregaste-nos sobre o dorso grandes aflições. Impuseste homens sobre as nossas cabeças. Dezessete passamos pelo fogo e pela água. Fogo e água, ambos são perigosos nesta vida. Certamente a água apaga o fogo e o fogo seca a água. Assim, também acontece nas tentações que abundam nesta vida. O fogo queima. A água estraga. Um e outro devem ser temidos. A queimadura da tribulação. E os estragos da água. Quando há carência e outras dificuldades que se denominam infelicidade neste mundo. Seria o fogo. Quando há prosperidade e aflui a abundância deste mundo. Seria a água. Cuida para que o fogo não te queime. Nem a água te corrompa. Fica firme contra o fogo. Precisa ser cozido. Como vaso modelado és metido no forno. Para se consolidar a forma. O vaso já consolidado no fogo não rescia a água. Se, em, vaso não tiver sido queimado. Se dissolverá na água. Virando barro. Não te apreces a cair na água. Através do fogo passa para a água. Para atravessares também a água. Isso, tanto nos sacramentos. Como na catequese e nos exorcismos se emprega primeiro o fogo. Pois, que é que muitas vezes os espíritos imundos clamam. Estou queimando. Se aquilo não é fogo. Depois do fogo do exorcismo vem o batismo. Como que do fogo a água. Da água ao refrigério. Acontece nas provas deste mundo mesmo que nos sacramentos. Em primeiro lugar vem a angústia do temor. Em lugar do fogo. Depois, afastado o temor. Receia-se que a felicidade do mundo corrompa. Se o fogo, em, não te arrebentar. Se não te afogares na água. Mas emergires. Pela disciplina passas ao repouso. E passando pelo fogo e pela água. És conduzido ao refrigério. Nos sacramentos se encontram os sinais destas realidades constitutivas da perfeição da vida eterna. Quando já tivermos passado aquele refrigério. Irmãos caríssimos. Não teremos medo de inimigo algum. De nenhum tentador. De um invejoso. De fogo. De água. Lá haverá refrigério perpétuo. Diz-se que a refrigério causa do repouso. Pois se o denominares. Calor. É verdade. Se disseres. Refrigério. É verdade. Se tomares refrigério em mau sentido. Dirias que ficaremos entorpecidos ali. Ali não ficaremos entorpecidos. Mas descansaremos. Nem se dissermos que é calor. Teremos alta temperatura. Mas ficaremos ardorosos de espírito. Nota a alusão ao calor em outro salmo. Ninguém se subtrai a seu calor. Que diz o apóstolo. Fervorosos de espírito. Isso. Passamos pelo fogo e pela água. Mas nos conduzistes ao refrigério. 18.13 Observa que não omitiu nem o refrigério. Nem o fogo desejável. Entrarei em tua casa com o holocausto. Que é o holocausto. Combustão completa. Mas pelo fogo divino. Um sacrifício se chama holocausto quando a vítima toda é consumida. Uma coisa é um sacrifício parcial. Outra é um holocausto. Quando tudo arde, é consumido pelo fogo divino chama-se holocausto. Quando só uma parte, tem o nome de sacrifício. Com efeito, todo holocausto é sacrifício. Mas nem todo sacrifício é holocausto. O salmo alude a um holocausto. É o corpo de Cristo que fala. Fala a unidade de Cristo. Entrarei em tua casa com holocaustos. Teu fogo me consuma totalmente. Nada de meu me reste. Seja tudo teu. Assim acontecerá na ressurreição dos justos. Quando este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra da escritura. A morte foi absorvida na vitória. A vitória é quase um fogo divino. Absorvendo nossa morte é um holocausto. Nada de mortal permanece na carne. Nada de culpa no espírito. Tudo o que é mortal será consumido pela vida. Afim de se consumar na vida eterna. Serão, portanto, holocaustos. 19 e 14 que serão os holocaustos. Cumprirei os votos que meus lábios distinguiram. Qual a distinção entre os votos? Esta distinção, que te acuses, mas o louves, entendas que és criatura e ele o Criador. Tu és trevas, e ele o Iluminador. A quem deves dizer, Senhor, farás brilhar a minha lâmpada, iluminarás, meu Deus, as minhas trevas. Pois, se disseres, ó alma, que a tua luz provém de ti, não te extingues. Se não te extingues, não cumprirás distintamente os teus votos. Cumpre-os distintamente. Confessa que és mutável, e Deus imutável. Confessa que sem ele nada és, mas que ele sem ti é perfeito. Que precisas dele, ele, contudo, não necessita de ti. Clama a ele, diz-se ao Senhor, és o meu Deus. Não precisas de meus bens. Pelo fato de Deus te acolher como holocausto, ele não cresce, não aumenta, não se torna mais rico, nem mais instruído. E é melhor para ti tudo o que ele faz de ti em teu favor, e não para ele mesmo. Se distingues isto, cumpres os votos a teu Deus, que teus lábios distinguiram. Cumprirei os votos que meus lábios distinguiram. 20 e 15 Em minha tribulação proferiu a minha boca, frequentemente, como é doce a tribulação. Quã necessária? Que proferiu sua boca na tribulação? Oferecer-te-ei pínguins holocaustos. Qual o sentido de, pínguins? Conservarei interiormente a tua caridade. Não será na superfície, mas em meu interior que te amarei. Nada de mais interior do que a medula de nossos ossos. Os ossos estão dentro da carne, e a medula dentro dos ossos. Quem, pois, na superfície adora a Deus, quer antes agradar aos homens. Pensando de outro modo em seu íntimo, não oferece um holocausto pingue, da medula. Quem considera a medula do sacrifício, toma-o totalmente. Oferecer-te-ei pínguins holocaustos, com incensos e cordeiros. Cordeiros são os chefes na igreja. Fala o corpo de Cristo inteiro. É isto que ele oferece a Deus. Que é incenso. A oração. Com incenso e cordeiros. Principalmente os cordeiros rezam pelo rebanho. E molarei bois com cabritos. Encontramos bois que trituram o grão. E eles são oferecidos a Deus. O apóstolo declarou que se aplica aos que anunciam o evangelho a palavra. Não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Deus se preocupa com os bois? Portanto, são importantes aqueles cordeiros. Aqueles bois. Como são os outros. Que talvez estejam conscientes de alguns pecados. E que talvez caíram no caminho. E feridos são curados pela penitência. Acaso ficarão ali. E não integrarão os holocaustos. Afim de que não tenham tal receio. O salmista acrescenta os cabritos. Oferecer-te e pínguins holocaustos. Com incenso e cordeiros. E molarei bois com cabritos. Estas juntos são salvos cabritos. Se não podem. Mas junto aos bois são aceitos. Com efeito. Fizeram amigos com o dinheiro da iniquidade. Afim de que os recebessem nos tabernáculos eternos. Com seguinte. Estes cabritos não estarão à esquerda. Porque fizeram amigos com o dinheiro da iniquidade. Quais os cabritos da esquerda? Aqueles aos quais se dirá. Tive fome e não me destes de comer. E não os que obtiveram remissão de seus pecados. Meio de esmolas. 21.16.17 Vim de escutar. Todos vós que temeis a Deus e narrarei. Vamos. Ouçamos o que ele vai contar. Vim de escutar e narrarei. Vim de escutar. Quem? Todos vós que temeis a Deus. Se não temeis a Deus. Não contarei. Não é possível contar onde não existe temor de Deus. O temor de Deus abra os ouvidos. Para ter o que entrar. E onde entrar o que vou contar. Mas o que vai contar? Quanto lhe fez minha alma. Eis que ele quer narrar. Mas o que há de narrar? Acaso qual a extensão da terra? Quanto se distende o céu? Quantos são os astros? Quais as fases do sol e da lua? A criação segue sua ordem. Aqueles que a investigaram com grande curiosidade. Ignoraram seu Criador. Ouviu. Aceitai-o. Todos vós que temeis a Deus. Quanto lhe fez a minha alma. Se quiserdes. Também a vossa. Quanto lhe fez a minha alma. Clamei-lhe com minha boca. Também isto foi feito a sua alma. Se clamou com sua boca. Declara que isto foi feito a sua alma. Aí está. Irmãos. Éramos gentios. Se não nós. Nossos pais. E como se exprime o apóstolo. Sabeis que. Quando eras gentios. Eres irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Diga a igreja agora. Quanto lhe fez minha alma. Clamei-lhe com minha boca. Um homem clamava uma pedra. Gritava um lenho surdo. Falava com imagens surdas e mudas. Agora a imagem de Deus voltou-se para seu Criador. Eu que dizia madeira. Tu és meu pai. E a pedra. Tu me geraste. Agora digo. Pai nosso. Que estás nos céus. Clamei-lhe com minha boca. Já com minha boca. Não com a boca dos outros. Quando clamava pelas pedras. Segundo a vida cheia de vaidade da tradição dos pais. Exclamava pela boca dos outros. Quando clamei pelo Senhor. Com as palavras que ele me deu. Que ele inspirou. Clamei-lhe com minha boca e com minha língua. Eu exaltei. Preguei-o publicamente. E as ocultas louveio. Não basta exaltar a Deus com a língua. Mas também sob a língua. De sorte que aquilo que proferes com certeza. Penses igualmente em silêncio. Clamei-lhe com minha boca e com minha língua. Eu exaltei. Vê que ocultamente quer ser íntegro aquele que oferece holocaustos pínguens. Assim agi. Irmãos. Imitai o salmista. Repetindo. Vim de escutar quanto lhe faz minha alma. Tudo o que o salmista narra realiza-se em nossa alma pela graça de Deus. Vê de outras afirmações suas. 22.18 Se percebo iniquidade em meu coração. O Senhor não me ouça. Considerai agora. Irmãos. Com que facilidade. Como diariamente os homens envergonhados acusam as iniquidades dos outros. É um criminoso. Praticou mal. Agiu perversamente. Fala-se em causa dos outros homens. Verifica-se não encontras em teu coração a iniquidade. Afim de não suceder que estejas cogitando de fazer aquilo mesmo que censuras em outrem. E gritas contra ele. Não porque fez o mal. Mas porque foi descoberto. Volta a ti mesmo. Sei interiormente teu próprio juiz. Ali. Em teu quarto bem escondido. No íntimo do coração. Onde te achas sozinho. Aborrece tua iniquidade. Afim de agradares a Deus. Não a concederes. Isto é. Não a ames. Mas antes despreza-a. Rejeita-a. Afasta-te dela. Tudo o que ela te prometer de agradável para te arrastar ao pecado. Tudo o que te ameaçar de triste para te impelir a fazer o mal. Tudo isto nada é. Tudo passa. Merece ser desprezado. Calcado e não ser contemplado para ser aceito. Um se perceba iniquidade em meu coração. O Senhor não me ouça. 23. 19. Mas Deus me escutou. Porque não percebo iniquidade em meu coração. E atendeu as vozes de minha oração. 24. 20. Bendito meu Deus. Que não rejeitou a minha suplica. Nem retirou de mim a sua misericórdia. O sentido da freiaz e se encontra naquele versículo. Vim de escutar. Todos vós que temeis a Deus. E narrarei quanto lhe fez minha alma. E declarou o que ouvistes. Concluindo. Bendito meu Deus. Que não rejeitou a minha suplica. Nem rejeitou de mim a sua misericórdia. Assim. Pois. Toca na ressurreição este homem que fala. E nós. Em esperança já nos achamos ali. Ou melhor. Também nós estamos nele. E esta voz é nossa. Pois. Enquanto estamos aqui. Peçamos a Deus que não rejeite a nossa suplica. Nem retire sua misericórdia. Isto é. De tal modo supliquemos com perseverança que lhe constantemente tenha misericórdia. Pois. Muitos desanimam de rezar. No início de sua conversão rezam com fervor. Mas depois rezam desanimados. Freios. Negligentes. Sentem-se mais ou menos seguros. O inimigo está vigilante. Tu dormes. O próprio Senhor ordenou no Evangelho. É necessário orar sempre. Sem jamais os morecer. E apresenta a comparação com aquele juiz iníquo. Que não temia a Deus. Nem tinha consideração para com os homens. A quem uma viúva interpelava diariamente para que a ouvisse. E que cedeu o aborrecimento. Ele que não se dobrava misericórdia. Disse a si mesmo o juiz malvado. Embora eu não tema a Deus. Nem respeite os homens. Como esta viúva está me dando fastio diariamente. Vou fazer-lhe justiça. E o Senhor acrescentou. Se o juiz iníquo assim agiu. Vosso Pai não faria justiça a seus eleitos que clamam a ele dia e noite. Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Em vista disso. Não esmoreçamos na oração. Deus. Que nos há de atender. Embora de fira. Não se omite. Seguros sua promessa. Não desanimemos de rezar. E isto é um benefício dele. Isso. Diz o Salmo. Bendito meu Deus. Que não rejeitou a minha suplica. Nem retirou de mim a sua misericórdia. Ao verificares que ele não rejeitou a tua suplica. Fique certo de que não retirou de ti a sua misericórdia. Um muitos MSS. Omitem o trecho entre colchetes. Salmos 66. Sermão ao povo 1 2 5. Caridade está lembrada de que em dois salmos já esplanados. Exortamos a nossa alma a bendizer o Senhor. Num cântico pedoso. Bendize. Minha alma. Ao Senhor. Se naqueles salmos animamos nossa alma a bendizer ao Senhor. Neste salmo com justeza se reza. Deus se compadece de nós e nos abençoe. Bendiga nossa alma ao Senhor e Deus nos abençoe. Quando Deus nos abençoa. Nós crescemos. E quando o bendizemos ao Senhor. Também crescemos. Ambas as coisas são para nosso proveito. Ele nada ganha quando o bendizemos. Nem diminui nossas maldições. Quem maldiz ao Senhor. Ele próprio diminui. Quem bendiz ao Senhor. Cresce. A benção do Senhor vem-nos em primeiro lugar. E consequência também nós bendizemos ao Senhor. A primeira é a chuva. E este é o freuto. Isso. Estamos entregando a Deus. O agricultor. Que nos manda a chuva e nos cultiva. O freuto que produzimos. Cantemos estas palavras com devoção. Mas não estéreo. Nem só de voz. Mas com um coração sincero. Deus Pai é chamado claramente de agricultor. O apóstolo o declara. Vós sois a seara de Deus. O edifício de Deus. Neste mundo visível. A videira não é o edifício. Nem o edifício é a vinha. Nós. Em. Somos a vinha do Senhor. Porque ele nos cultiva para darmos freutos. Somos o edifício de Deus. Porque aquele que nos cultiva habita em nós. Como se exprime a esse respeito o mesmo apóstolo. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer. Assim. Pois. Aquele que planta. Nada é. Aquele que rega. Nada é. Mas importa tão somente Deus. Que dá o crescimento. Ele. Portanto. Dá o crescimento. Acaso estes são agricultores? Pois. Se chama agricultor aquele que planta. Que rega. E o apóstolo afirma. Eu plantei. Apolo regou. Perguntamos como ele pôde fazê-lo. Responde o apóstolo. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Com o seguinte. Para qualquer lado que te voltares. Seja para os anjos. Descobrirás que Deus é teu agricultor. Seja para os profetas. Ele é teu agricultor. Seja para os apóstolos. Ele próprio é o teu agricultor. E nós. Então. Talvez sejamos operários daquele agricultor. E mesmo isso será a meio das forças que ele distribui. Através da graça que lhe dá. Ele. Portanto. Cultiva e dá o crescimento. Um agricultor humano cultiva a sua vinha até esse ponto. Ara. Limpa. Emprega outros meios pertencentes ao trabalho agrícola. Mas fazer chover sobre sua vinha. Ele não pode. E se pode irrigar. Pelo poder de quem o pode. Ele. Com efeito. Abre o canal para o rio. Mas é Deus que enche a fonte. Enfim. Não pode fazer crescer os sarmentos em sua vinha. Não pode formar os freutos. Não pode modificar as sementes. Não pode determinar o tempo do nascimento. Deus. Em. Que pode tudo isso. É nosso agricultor. Fiquemos tranquilos. É possível que diga alguém. Tu dizes que Deus é nosso agricultor. Eu prefiro dizer que agricultores são os apóstolos. Que afirmaram. Eu plantei. Apolo regou. Se sou eu que afirmo. Que ninguém acredite. Mas se é Cristo quem o declara. Aí de quem não crê. Que é. Então. Que diz Cristo Senhor nosso. Eu sou o videiro e vós os ramos. E meu pai é o agricultor. Fique sedenta terra. E emita os gritos de sede. Porque está escrito. Como terra sem água. Minha alma está diante de ti. Diga. Pois. Nossa terra. Nós mesmos. Desejando a chuva de Deus. Deus se compadece de nós e nos abençoe. Dois. Faça luzir sobre nós o brilho de sua face. Provavelmente ias perguntar o sentido da expressão. Nos abençoe. Os homens querem de muitas maneiras serem abençoados. Deus. Uma quer ser abençoado a fim de ter uma casa cheia de tudo que é necessário nesta vida. Outro ambiciona ser abençoado para ter uma saúde corporal completa. Outro almeja ser abençoado. De sorte que. Se adoecer. Recuperem a saúde. Outro deseja filhos. E talvez triste porque não nascem. Quer a benção a fim de conseguir uma posteridade. E quem pode enumerar os diversos anelos dos homens. Para a cuja obtenção querem ser abençoados pelo Senhor Deus. Quem de nós não há de afirmar que é uma benção de Deus que o cultivo do campo de freutus. Ou a casa de alguém possua grande abundância de bens temporais. Ou a saúde do corpo não se perca. Ou seja recuperada. Mesmo a fecundidade das mulheres. E os castos desejos de filhos. De onde vem senão do Senhor Deus. Pois, aquele que os criou quando eles não existiam. É quem faz subsistir a próle que criou. Deus é quem faz estas coisas. Quem as dá. Não basta dizer. Deus faz estas coisas. E as dá. Mas ele é o único que as faz e as dá. Que seria se Deus as fizesse. Mas também outro que não Deus as fizesse igualmente. Ele as faz. E é o único a fazê-las. É inútil pedi-las aos homens ou aos demônios. Todos os bens que recebem os inimigos de Deus. É dele que os recebem. E se pedem a outros e o recebem. É dele que recebem sem o saberem. Da mesma forma que ao serem castigados e pensam que são castigados outros. Sem o saberem a ele que são castigados. Assim igualmente quando tem vigor. São saciados. São salvos. Libertados. Embora o desconheçam e atribuam aos homens. Ou aos demônios. Ou aos anjos. Não o recebem senão dele. Em cujas mãos se acha o poder de todos eles. Dissemos estas coisas. Irmãos. A fim de que se alguém desejar estes bens terrenos. Para suprir uma necessidade ou alguma fraqueza. Não o espere senão daquele que é a fonte de todos os bens. Criador e restaurados do universo. Três más. Uns são os dons que Deus concede também a seus inimigos. E outros os que reserva a seus amigos. Quais as dádivas que concede a seus inimigos? Aqueles que enumerei. Pois, não são apenas os bons que têm casas repletas de todas as coisas necessárias. Nem somente os bons que gozam de saúde ou convalescem de uma doença. Nem só os bons que têm filhos. Só os bons que possuem dinheiro. Só os bons que têm tudo o que é adequado a esta vida temporal e passageira. Igualmente os maus o possuem. E vezes estes bens faltam aos bons. Mas faltam também aos maus. E frequentemente mais a estes que aqueles. De outras vezes são mais abundantes para aqueles do que para estes. Deus quis que estes bens temporais fossem distribuídos em mistura. Porque se os desse só aos bons. Julgariam os maus que causa deles deviam adorar a Deus. Ao invés. Se os concedesse apenas aos maus. Os bons. Mas freacos. Teriam medo de se converterem e de lhes faltarem esses bens. Uma alma ainda freaca é menos idônea para o reino de Deus. Deus. Nosso agricultor. Deve sustentá-lo. Pois. A árvore que já suporta com vigor as tempestades. Ao brotar da terra era uma erva. Aquele agricultor. Portanto. Sabe não somente podar e limpar as árvores poçantes. Mas também cercar as ainda tenras. Devido ao recente nascimento. Isso. Caríssimos. Conforme começar a dizer. Se estes bens fossem dados apenas aos bons. Todos. Para recebê-los. Procurariam converter-se a Deus. Ao contrário. Se os maus apenas os recebessem. Os freacos ficariam com medo de se converterem e perderem aquilo que só os maus possuíssem. Indistintamente. Portanto. São dados aos bons e aos maus. E ainda. Se fossem negados só aos bons. O mesmo receio tomariam os freacos de se converterem a Deus. E se apenas os maus os perdessem. Considerar-se-ia castigo só este que atingiu os maus. O fato de serem dados aos bons consola os viajantes. Serem doados também aos maus. Isto serve de admoestação aos bons a desejarem outros bens. Que não lhes seja comuns com os maus. Ainda. Deus os retira dos bons quando quer. A fim de que estes se interroguem sobre suas próprias forças. E descubram. O que talvez lhes fosse oculto. Se já podem dizer. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Conforme a prova é o Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Bendice o Senhor também aquela alma. E deu freiotos após uma chuva reconfortante e abençoada. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Tirou pois os dons. Mas o doador não se subtraiu. Alma bendita. Alma simples. Que não aderiza aos bens terrenos. Nem jaz terra com as asas presas no visco. Mas brilha com as virtudes. E exulta respirando o ar da liberdade. E voando com as duas asas do amor. São lhe tiradas as posses que calcava aos pés. Mas não objeto de seus esforços e desconsegurança. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Conforme a prova é o Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Deu e tirou. Permanece o doador e retirou as dávidas. Seja bendito o seu nome. Efetivamente. É para isso que são tiradas dos bons. Mas não diga um homem friaco. Quando poderei ter tanta força quanto o santo varão Jó? Admiras o vigor da árvore. Porque nasceste agora. Esta grande árvore que admiras. Sob cujos ramos e sombra te refazes. Foi um arbusto. Mas temes que teus bens sejam arrebatados. Quando te tornares assim. Observa que também são arrebatados aos maus. Que. Então deferes a conversão. Aquilo que receias perder. Se te tornares bom. Talvez o percas mesmo continuando a ser malvado. Se o perderes. Sendo bom. Estará a teu lado o consolador que o tirou. A arca está vazia de ouro. Mas o coração está cheio de fé. Fora és pobre. Dentro és rico. Trazes contigo riquezas que não podes perder. Mesmo se saíres despojado de um naufreajo. Daqueles bens que é possível perderes. Sendo mal. Que não preferes que o prejuízo te alcance enquanto és bom. Quando. De fato. Ele atinge também os maus. Mas estes são atingidos dano maior. Tem a casa vazia. E mais vazia ainda a consciência. Todo homem malvado que sofreia este prejuízo. Não tem exteriormente o que possuir. Não tem interiormente onde descansar. Ele foge do lugar onde sofreia o dano. Onde costumava se gabar diante dos olhares humanos. Com ostentação de suas riquezas. Já não pode se gabar diante dos olhos dos homens. Não volta para seu íntimo. Porque lá nada tem. Ele não imitou a formiga. Não recolheu os grãos. No verão. O que significa. No verão. Na tranquilidade de vida. Quando possuía prosperidade neste mundo. Quando tinha lazer. Quando era denominado feliz todos. Era verão. Teria imitado a formiga. Se tivesse ouvido a palavra de Deus. Teria recolhido os grãos e guardado em reserva interiormente. Vier a tentação da tribulação. Sobrevier o inverno do torpor. A tempestade do medo. O freio da tristeza. Seja algum prejuízo. Seja perigo de vida. Ou pela perda de entes queridos. Ou alguma injúria e humilhação. Era inverno. A formiga volta à reserva que reunira no verão e interiormente. Num lugar secreto que ninguém vê. Refaz-se com o produto do trabalho do verão. Todos a viam quando o recolhia no verão. Ninguém vê quando ela no inverno se alimenta. Que significa isto? Observa a formiga de Deus. Levanta-se diariamente. Corre à igreja de Deus. Ora. Ouve a leitura. Canta o hino. Rumino que ouviu. Medita. Recolhe no seu íntimo os grãos apanhando-os na era. Aqueles que ouvem com prudência o que agora foi dito. Agem deste modo. E todos os veem ir à igreja. Voltar da igreja. Ouvir o sermão. Ouvir a leitura. Tomar o livro. Abri-lo e lê-lo. Tudo isso se vê fazer. Aquela formiga está trilhando o caminho. Carregando e depositando. Perante os que a olham. Virá um dia o inverno. Para quem ele não chega. Acontece um prejuízo. A perda de um ente querido. Os outros deles se compadecem. Tomando o infeliz. Porque não sabem que a formiga tem interiormente o que comer. E dizem. Infeliz dele. Porque lhe aconteceu isto. Ou aquilo. O que não estará sentindo. Como está abatido. Ele mede-se. Tem compaixão de acordo com suas próprias forças. E isso se engana. Pois quer aplicar aquele que não conhece a medida com que se mede a si mesmo. Vês que ele sofreu prejuízo. Ou foi humilhado. Ou atingido pela morte dos seus. O que pensas? Este fez algum mal para lhe suceder tal infelicidade. Tenham meus inimigos tal coração. Tal ânimo. Ignoras. Ó homem. Em verdade és teu próprio inimigo se no correr do verão não colhas o que este recolheu. Agora a formiga come no formigueiro freuto do trabalho do verão. Podias vê-la recolhendo. Mas não podes vê-la comendo. Isto é. Irmãos. O que dissemos. À medida que Deus nos deu. Tudo que ele se dignou sugerir e encurtir a nossa freiaqueza e humildade. E que aprendemos quanto nos foi possível. A respeito da questão que Deus dá tudo isto indiferentemente aos bons e os maus. E que tira dos bons e dos maus. Se ele te deu. Não te orgulhes. Se te retirou. Não te abatas. Tens medo de que ele o retire de um bom. Pode também tirar de um mal. E melhor perderes um bem de Deus. Mas conservares para ti a Deus. Assim sucede também a determinado homem malvado. Exortam-lo. Hás de sofrer um dano. Há de virar um caso qualquer. Alguma calamidade em contrário. Pois todas as partes do mundo estão cheias disso. Não acabam os exemplos. Falo-te no verão. Mas não faltam grãos para recolheres. Preguiçoso. Olha a formiga. Acumula no verão. Enquanto é possível. O inverno não te permitirá recolher. Mas deve comer o que haveria acumulado. Quantos são, de fato. Os que sofrem tanta tribulação que não conseguem nem ler. Nem ouvir alguma coisa. Talvez mesmo nem aceitem consolo. A formiga fica dentro do formigueiro. Veja se reúne alguma coisa no verão. Com o que enfrente o inverno. 4. Então. Se Deus nos abençoa. Que motivo nos abençoa? Qual a benção pedida esta palavra? E nos abençoe. A benção reservada é a seus amigos. E que ele concede somente aos bons. Não peças como algo de importante aquilo que também os maus recebem. Deus é bom e assim age. Pois faz seu sol nascer sobre maus e bons. E chover sobre justos e injustos. Qual o dom principal aos bons? Qual o mais importante dom aos justos? Faça ilusir sobre nós o brilho de sua face. Fazes brilhar o disco do sol sobre bons e maus. Sobre nós faz ilusir o brilho de tua face. Esta luz do sol é visível aos animais. Aos bons e aos maus. Mas bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Faça ilusir sobre nós o brilho de sua face. Há duas maneiras de entender a freiaze. Será útil enunciar as duas. Faz brilhar sobre nós a luz de tua face. Mostra-nos a tua face. Não quer dizer que Deus vezes faça ilusir a sua face. Como se algumas vezes ficasse privado de luz. Mas ilumina sobre nós. Afim de desacobrirmos o que nos estava oculto. O que existia. Mas era-nos desconhecido. Seja-nos revelado. Isto é. Faça-se brilhar. Ou é possível que seja. Faz-se brilhar sobre nós a tua imagem. De tal sorte que teria dito. Faz-se brilhar teu rosto sobre nós. Imprimiste em nós teu rosto. Fizeste-nos a tua imagem e semelhança. Fizeste de nós a tua moeda. Mas tua imagem não deve permanecer nas trevas. Envia um raio de tua sabedoria para expelir nossas trevas e fazê-los ir em nós a tua imagem. Reconheçamos que somos tua imagem. Ouçamos a palavra do cântico dos cânticos. Se não te conheces a ti mesma. Oh mais bela das mulheres. Diz-se a igreja. Se não te conheces a ti mesma. Qual o sentido desta palavra? Se não sabes que és feita a imagem de Deus. Oh alma preciosa da igreja. Remida com o sangue do cordeiro imaculado. Presta atenção a quanto vales. Pensa no que foi pago ti. Digamos, portanto, e prefiramos o seguinte. Faça luzir sobre nós o brilho de sua face. Trazemos em nós o seu rosto. Assim como se fala em rosto do imperador. É uma espécie de rosto sagrado de Deus a sua imagem. Mas os iníquos não reconhecem esse a imagem de Deus. Para que sobre eles brilhe a sua face. O que deve dizer? Senhor, farás brilhar a minha lâmpada. Iluminarás, meu Deus, as minhas trevas. Estou mergulhado nas trevas dos pecadores. Mas o raio de tua sabedoria dissipe minhas trevas. Apareça teu rosto. E se acaso aparecer minha causa um tanto deformado. Seja reformado ti, que te foi formado. Conseguinte, faça luzir sobre nós o brilho de sua face. 5.3 Para que conheçamos na terra o teu caminho. Na terra, aqui, nesta vida, conheçamos o teu caminho. Que é o teu caminho? Aquele que conduz a ti. Saibamos onde ir. Saibamos para onde ir. Ambas as coisas são impossíveis nas trevas. Estás longe dos peregrinos. Abriste-nos um caminho para voltar a ti. Conheçamos na terra o teu caminho. Qual o seu caminho? Uma vez que optamos ele, para que conhecer na terra o teu caminho. Perguntávamos ele, impossibilitados de descobri-lo nós mesmos. Podemos aprendê-lo do evangelho. Eu sou o caminho. Disse o Senhor. Cristo disse. Eu sou o caminho. Mas tens medo de errar? Acrescentou. E a verdade. Quem erra? Possuindo a verdade. Erra aquele que dela se afastou. Cristo é a verdade. Cristo é o caminho. Anda. Temos morrer antes de chegar? Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Como se dissesse. Que tens medo. Andas mim. Andas em mim. Em mim repousas. Tendo dito. Para que conheçamos na terra o teu caminho. Não é o mesmo que. Conheçamos na terra o teu Cristo. Mas responda o próprio Salmo. Não julgues necessário trazer o testemunho de outras passagens da Escritura que aqui não se achasse contido. Isso. Repetindo. Mostra o que significa dizer. Para que conheçamos na terra o teu caminho. E como se interrogasses. Em que terra? Qual caminho? Em todos os povos a tua salvação. Em que terra? Perguntas. Ouve. Em todos os povos. Que caminho procuras? Ouve. A tua salvação. Acaso não é Cristo a própria salvação? E o que foi que disse o velho Simeão? Refiro-me a criança onde que fala o Evangelho. Muito idoso. Que viveu até a infância do verbo. Aquele velho tomou nos braços o verbo de Deus menino. Aquele que se dignou entrar no seio da Virgem. Julgaria indigno de se estar nos braços do ancião? É o mesmo no seio da Virgem que nos braços do ancião. Criança débil no seio e nos braços do ancião para nos dar firmeza àquele que fez todas as coisas. E se fez tudo. Incluísse a própria mãe. Veio humilde. Freaco. Mas revestido de uma freaqueza que devia ser transformada. Certo. Foi crucificado em freaqueza. Mas está vivo pelo poder de Deus. Afirme o apóstolo. Estava, portanto, nos braços do ancião. E o que disse aquele ancião? Que disse, congratulando-se porque já podia ser libertado dos laços da terra. Vendo em seus braços aquele quem em quem obteria sua salvação. Disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Porque meus olhos viram a tua salvação. Em consequência, Deus se compadece de nós e nos abençoe. Faça luzir sobre nós o brilho de sua face. Para que conheçamos na terra o teu caminho. Em que terra? Em todos os povos. Que caminho? A tua salvação. 6.4 Como continua o Salmo? Uma vez que se conhece na terra o caminho de Deus. Que se conhece em todos os povos a salvação de Deus. Confessa em ti todos os povos. Ó Deus. Confessa em ti. Diz o Salmo. Todos os povos. Apresenta-se um hereje e diz. Eu na África encontro povos. Outro de diferente região. Eu na Galáxia encontro povos. Tu na África. Ele na Galáxia. Mas eu procuro alguém que os encontre em toda parte. Certamente, vós ousastes pular de alegria ao ouvir esta palavra. Porque ouviste dizer. Confessa em ti todos os povos. Ó Deus. Escuta o versículo seguinte. Que não fala de uma parte do mundo. Todos os povos te confessem. Andai no caminho com todos os povos. Andai pelo caminho com todas as nações. Ó filhos da paz. Filhos da única igreja católica. Andai pelo caminho. Cantai durante a caminhada. Assim fazem os caminhantes para alívio do cansaço. Cantai neste caminho. Exorto-vos em lugar do próprio caminho. Cantai este caminho. Cantai o cântico novo. Ninguém se dê aí as velhas canções. Mas cantai os cânticos de amor da pátria. Que ninguém se dedique às velhas canções. Caminho novo. Novo viajante. Cântico novo. Ouve o apóstolo a exortar que cantes o cântico novo. Se alguém está em Cristo. É nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma realidade nova. Cantai o cântico novo no caminho que conhecestes na terra. Em que terra? Em todos os povos. Tal razão o cântico novo não pertence só a uma parte da terra. Quem canta com parcialidade. Canta canções antigas. Qualquer de seus cânticos é velho. É o velho homem que canta. Está dividido. É carnal. Certamente. Enquanto é carnal é velho. E à medida em que é espiritual. É novo. Vê como se expressa o apóstolo. Não vos pude falar como a homens espirituais. Mas tão somente como a homens carnais. Como prova que são carnais. Quando alguém declara. Eu sou de Paulo. E outro diz. Eu sou de Apolo. Não procedeis de maneira meramente carnal. Isso. Canta espiritualmente o cântico novo num caminho seguro. Como cantam os viajantes. E muitas vezes cantam durante a noite. De todos os lados ruídos medonhos. Ou melhor. Não há barulho. Mas um silêncio assustador. E quanto maior o silêncio. Tanto mais assusta. No entanto. Eles cantam. Mesmo com medo dos ladrões. Quanto maior é a tua segurança. Que cantas em Cristo. Este caminho não tem ladrões. Se não te desvias para cair nas mãos de um deles. Canta. Digo. Com segurança o cântico novo no caminho que conheceste na terra. Isto é. Em todos os povos. Observa que não canta contigo o mesmo cântico novo. Aquele que preferiu ficar só com uma parte da terra. Exorta o salmo. Cantar é o Senhor um cântico novo. E continua. Cantar é o Senhor. Terra inteira. Confessa em ti todos os povos. Ó Deus. Encontraram seu caminho. Eles confessam. O próprio canto é uma confissão. Confissão de teus pecados e do poder de Deus. Confessa a tua iniquidade. Confessa a graça de Deus. Acusa-te a ti mesmo. Glorifica-o. Repreende-te. Louva-o. Afim de que ele. Quando vier. Te encontre punindo-te. E se apresente como teu Salvador. Que. Então. Receais confessar. Vós que encontrastes este caminho em todos os povos. Que motivo tendes medo de confessar. E em vossa confissão cantar o cântico novo com toda a terra. Em toda a terra. Na paz da igreja católica. Temes confessar a Deus. Afim de que não te condene depois de confessares. Se te escondes quando não confessas. Serás condenado a confessares. Temes confessar. E se não confessando. Não podes te ocultar. Serás condenado ficando calado quando podias ser libertado confessando. Confessem-te os povos. Ó Deus. Todos os povos te confessem. 7.5.6 Uma vez que esta confissão não conduz ao suplício. Continua o Salmo. Alegrem-se e exultem as nações. Se os ladrões que confessam roubam se lastimam perante um homem. Alegrem-se diante de Deus os fiéis que confessam. Se é um homem que julga. Exige do ladrão a confissão. Através do carrasco e do medo. Ou antes. Às vezes. O medo impede a confissão. Mas a dor arranca. Aquele que geme nos tormentos. Tem medo de ser morto se confessar. E suporta os tormentos enquanto pode. E se for vencido pela dor. Faz a confissão para sua morte. Conseguinte. Nunca com alegria. Nunca exultante. Antes que confesse. As unhas de ferro rasgam. Se confessar. O carrasco arrastam. Depois de condenado. Sempre infeliz. Mas. Alegrem-se e exultem as nações. Como. Devido à própria confissão. Que motivo. Porque é bom aquele a quem confessam. Exige a confissão para libertar o humilde. Condeno que não se confessa. Para punir o soberbo. Isso. Deves ficar triste antes de confessares. Uma vez tendo confessado exulta. Porque já serás curado. Tua consciência apanhar a infecção. Inchar-se com o tumor. Atormentava-te. Não te deixava sossegado. O médico vezes emprega os curativos das palavras. E outras vezes corta. Emprega o bisturi medicinal. Para a correção da tribulação. Reconhece a mão do médico. Confessa. Saia todo o pulso pela confissão. E corra para fora. Já podes exultar. Alegrar-te. O restante facilmente ficará curado. Confessa em ti todos os povos. Ó Deus. Todos os povos te confessem. E como se confessa. Alegrem-se e exultem as nações. Porque julgas os povos com equidade. Ninguém te engane. Quem teve temor do futuro juiz. Alegra-se ao ser julgado. Pois previu e foi ao seu encontro com a confissão. O Senhor. Em. Em sua vinda. Julgará os povos com equidade. De que servirá a astúcia do acusador. Se a testemunha é a consciência. E tu estarás com tua causa lá onde o juiz não exige testemunhas. Ele enviou-te um advogado. Ele causa dele. Confessa. Trata de tua causa. É defensor do penitente. Pedindo perdão para ele. E é juiz do inocente. Com efeito. Podes temer tua causa. Quando teu advogado é teu juiz. Alegrem-se. Portanto. E exultem as nações. Porque julgas os povos com equidade. Mas poderão ter medo de serem julgados injustamente. Entreguem-se para a correção. Para a direção àquele que vê os que devem ser julgados. Corrijam-se aqui na terra. E não terão medo ao serem julgados. Corrijam-se aqui. E não terão medo do juízo. Vê o que se diz em outro salmo. Salva-me ó Deus. Pela honra de teu nome. Teu poder. Faz-me justiça. Que quer dizer com isso. Se não me salvas primeiro em teu nome. Devo temer ao me julgares em teu poder. Se. Em. Antes me salvas em teu nome. Que é de temer quem me julga em seu poder. Se é em seu nome que minha salvação precedeu. Assim. Equivale a esta passagem. Confesse em ti todos os povos. No intuito de não pensar diz que ao que temer na confissão. Acrescenta. Alegrem-se e exultem as nações. Que alegrem-se e exultem. Porque julgas os povos com equidade. Ninguém dá presentes contra nós. Ninguém te corrompe. Ninguém te engana. Esta razão. Fica tranquilo. Mas. Que sucederá a tua causa? A Deus ninguém corrompe. É evidente. Então. Não há o que temer. Ele. De forma alguma. Pode ser corrupto. De que modo. Então. Estás seguro. Conforme o que já foi citado. Salva-me. Ó Deus. Pela honra de teu nome. Teu poder. Faz-me justiça. Assim igualmente se diz aqui. Alegrem-se e exultem as nações. Porque julgas os povos com equidade. E para que os iníquos não temam. Acrescentou. E diriges na terra as nações. As nações eram más. Eram tortuosas. As nações eram perversas. Temiam. Merecidamente. O juiz que viria. Causa de sua maldade. Distorção e perversidade. Ele deu-lhes a mão. Estendeu-a misericordiosamente para os povos. São dirigidos para andarem no caminho reto. Que haverão de temer o futuro juiz. Que primeiro reconheceram como aquele que vem corrigir. Entreguem-se as suas mãos. Ele dirige as nações na terra. Quanto as nações que são orientadas. Andam à luz da fé. E exultam nele. Praticam boas obras. E se acaso. Uma vez que navegam no mar. Entra água na nave pequena e nos buracos. Veios a sentina. Retiram na meio das boas obras. A fim de que não continue a entrar e se acumule. E pese na nave. Tiram na cada dia. Jejuando. Orando. Dando esmolas. Repetindo com o coração puro. Perdoa-nos as nossas dívidas. Como também nós perdoamos aos nossos devedores. Se assim rezares. Anda com segurança. E exulta no caminho. Canta na estrada. Não temas o juiz. Antes de seres fiel. Encontraste-o como salvador. Procurou-te quando eras ímpio para te redimir. Uma vez redimido. Há de abandonar para perder. E dirigirás na terra as nações. 8. 6.7 O salmista exulta. Alegra-se. Exorta. Repete os mesmos versos em exortação. Confessem-te todos os povos. Ó Deus. Todos os povos te confessem. Deu aterro os seus freutos. Quais? Confessem-te todos os povos. Era a terra. Cheia de espinhos. Acedeu a mão daquele que arranca. Chegou o chamado de sua majestade e de sua misericórdia. A terra começou a confessar. A dar seu freuto. Daria seus freutos. Se primeiro não chovesse. A terra daria seus freutos. Se anteriormente a misericórdia de Deus não viesse do alto. Dizes. Onde se lê que a terra. Irrigada pela chuva. Deu seus freutos. Ouve como o Senhor enviou a chuva. Converte-vos. Porque o reino dos céus está próximo. Choveu. Chuva com trovões. A temorizou. Teme o trovão e recebe a chuva que Deus envia. Depois daquele trovão e daquela chuva que vem de Deus. Depois destas vozes. Vejamos alguma coisa do próprio evangelho. Temos aquela mulher de má fama. Na cidade. Que entra em casa alheia. Onde não fora convidada pelo dono. Mas chamada um dos convivas. Não vocalmente. Mas pela graça. Ela sabia que uma doente tinha seu lugar ali onde seu médico estava à mesa. Entrou aquela que era pecadora. Não ousa aproximar-se senão dos pés. Chora seus pés. Rega-os de lágrimas. Enxuga com os cabelos. Unge-os com um guento. Que admirar. Deu a terra os seus freutos. Com efeito. Isto se realizou. Ali o Senhor fez cair a chuva através de sua boca. Realizou-se o que lemos no evangelho. Ao enviar o Senhor a chuva através de suas nuvens. Os apóstolos. Que pregaram a verdade. A terra mais largamente deu os seus freutos. E esta messe já encheu a terra inteira. 9 e 8. Examino o que se diz em seguida. Abençoe-nos Deus. Nosso Deus. Abençoe-nos Deus. Abençoe-nos. Conforme já disse. Abençoe uma. Duas vezes. Multiplique a bênção. Preste atenção. Caridade. Já precederam o freuto da terra em Jerusalém. Daí começou a igreja. Veio o Espírito Santo. E ficaram repletos os santos reunidos em comum. Realizaram-se milagres. E eles falaram as línguas de todos. Enxerram-se do Espírito Santo. E converteram-se os que ali estavam. Com temor e recebendo a chuva divina. Em sua confissão deram tanto freuto. Que puseram em comum tudo o que tinham. Distribuindo aos pobres. De tal sorte que ninguém dizia ser sua coisa alguma. Mas tudo era comum entre eles. E tinham uma só alma e um só coração em Deus. Pois. Fora lhes dado o sangue que o Senhor derramara. Fora lhes dado. Depois do perdão do Senhor. De tal modo que aprenderam a beber o sangue que haviam derramado. Ali houve grande freuto. Deu a terra os seus freutos. Grande freuto. Ótimo freuto. Porventura somente aquela terra devia dar seus freutos. Abençoe-nos Deus. Nosso Deus. Abençoe-nos Deus. Ainda abençoe. Pois. A benção costuma ser aplicada a principal e propriamente a multiplicação de seres. Comprovêmo-lo pelo Gênesis. Vê as obras de Deus. Deus fez a luz. E Deus separou a luz das trevas. Denominou-lhes dia. E as trevas deu o nome de noite. Não se disse. Abençoou a luz. Efetivamente. A mesma luz volta e alterna-se dias e noites. Chamou de ser um firmamento entre as águas. Não foi dito. Abençoou o céu. Separou o mar da terra firme. E deu a ambos um nome. Ao elemento seco denominou terra e a reunião das águas. Mar. Nem então se disse. Deus abençoou. Vieram então as aves que haveriam de ter a força da fecundidade. E sairiam das águas. Elas possuem a maior capacidade de multiplicar-se. E o Senhor as abençoou. Dizendo. Sede fecundos. Multiplicaivos. Enchei a água dos mares. E que as aves se multipliquem sobre a terra. Assim igualmente. Ao submeter ao homem todas as coisas. Tendo feito a sua imagem. Foi escrito. Deus os abençoou. E lhes disse. Sede fecundos. Multiplicaivos. Enchei a terra. Abenção. Portanto. Vale propriamente para a multiplicação. Para encher a face da terra. Ouve também este salmo. Abençoe-nos Deus. Nosso Deus. Abençoe-nos Deus. De que vale esta benção. E o temam todos os confins da terra. De fato. Meus irmãos. Deus nos abençoou assim abundantemente em nome de Cristo. Afim de encher com seus filhos a face da terra. Filhos adotados em vista de seu reino. Coerdeiros de seu unigênito. Gerou um só filho. Mas não quis que ficasse só um. Gerou um só. Disse. Mas não quis que permanecesse sozinho. Deu-lhe irmãos. Não gerando. No entanto. Mas adotando-os. Tornou-os coerdeiros. Fez com que ele primeiro fosse participante de nossa condição mortal. Afim de crermos que podemos ser partícipes de sua divindade. Desconsideremos qual foi o nosso preço. Todas essas realidades foram preditas. Todas se apresentam. O evangelho avança todo o orbe da terra. Todo o labor humano atual dá testemunho. Cumprem-se todas as predições da escritura. Como até hoje tudo aconteceu. Assim também as restantes predições hão de vir. Temamos o dia do juízo. O Senhor há de vir. Veio humildemente. Mas virá exaltado. Aquele que veio para ser julgado. Há de vir para julgar. Reconheçamos-o quando humilde. Afim de não temermos quando exaltado. Abracemos o humilde. Para desejarmos o excelso. Virá propício. Para aqueles que o desejam. Desejam-nos que mantiverem a fé em Cristo. E praticarem seus mandamentos. Pois. Mesmo que não o queiramos. Ele virá. Queiramos. Portanto. Que venha. Aquele que virá mesmo contra a nossa vontade. Como queremos que venha. Vivendo bem. Agindo bem. Não nos aprazam as coisas passadas. As presentes não nos prendam. Não tapemos os ouvidos. Como a víbora. Com a cauda. Não comprimamos o ouvido na terra um. Não nos retardemos. Ouvindo as coisas passadas. Afim de não nos envolvermos no presente. E meditarmos as coisas futuras. Avançamos para o que está adiante. Esqueçamos-nos do passado. E obteremos para nosso gozo na ressurreição dos justos aquilo que agora trabalhamos. Gememos. Suspiramos. De que falamos. E que percebemos em pequenina parte. Mas não podemos abarcar. Nossa juventude renovar-se-á como a da águia. Contanto que esmagamos nossa velha vida contra a pedra. Que é Cristo. Que a seja a verdade. Irmãos. O que se diz da serpente. Ou o que se diz da águia. Quer seja antes opinião humana do que verdade. Contudo. A verdade se encontra nas escrituras. Não foi em vão que as escrituras falaram assim. Façamos nós aquilo a que aludem. E não nos empenharemos em saber se a verdade como tal. Sê do número daqueles que podem renovar a juventude como a da águia. E saiba que ela não se poderá renovar. Se o que há de velho em ti não for esmagado contra a pedra. Isto é. Não poderás te renovar sem o auxílio da pedra. Sem o auxílio de Cristo. Pelos prazeres da vida passada não ensurdeças diante da palavra de Deus. Não te deixes prender e impedir pelos bens presentes. De modo a dizeres. Não tenho tempo de ler. Não tenho tempo de ouvir. É isso comprimir o ouvido no chão. Não sejas, portanto, desses tais. Mas seu contrário. Isto é. Esqueça o passado. Avança para o que está adiante. Para esmagares contra a pedra o que há de velho em ti. E acredita nas comparações que te forem apresentadas. Que encontrares nas escrituras. Se descobrires que não foram ditas senão estas opiniões. Não acredites muito. Pode ser assim. Pode não ser. Tu, hein. Tira proveito daí. A comparação sirva para a tua salvação. Não queres aceitá-la como mil. Aceita a outra. Contanto que faças alguma coisa. E aguarda com segurança o reino de Deus. Para que tua oração não entre em disputa contigo. Pois, tu, ó cristão. Ao dizeres. Venha o teu reino. De que maneira proferes. Venha o teu reino. Examina o teu coração. Vê. Eis. Venha o teu reino. Ele clama a ti. Venho. Não tens medo. Frequentemente repetimos a cinco. Caridade. Nada é pregar a verdade. Se o coração discorda da língua. E ouvir a verdade nada é. Se os freutos não acompanham a audição. Deste lugar. Como sendo mais alto. Nós vos falamos. Mas quanto estamos. Pelo temor. Debaixo de vossos pés. Conhece o Deus. Que é propício aos humildes. De fato. Não nos agradam tanto as vozes dos que nos elogiam. Quanto a dedicação dos que confessam e as ações retas. E quanto nos aprazem apenas vossos progressos. Quanto periclitamos no meio destes louvores. Sabe eu aquele que nos libertará de todos os gritos. E se dignará a coroar-nos convosco em seu reino. Depois de nos salvar de todas as tentações. 1 CF com S barra SL. 57,7,37 SS. Salmo 67, comentário 1,5. O título deste salmo não parece ser difícil de explicar. Pois, à primeira vista, é simples e acessível. Assim se formula, para o fim, de Davi. Salmo de Cântico. Já tratamos, em muitos salmos, do sentido da expressão, para o fim. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Fim que dá acabamento. E não que consome ou perde. No entanto, se alguém estiver empenhado em verificar o que quer dizer. Salmo de Cântico. E que razão não se encontra Salmo ou Cântico. Mas ambos. Ou então, que diferença há entre o Salmo de Cântico ou Cântico de Salmo. Descobrirá talvez algo que deixamos para os mais perspicazes e que disponham de mais lazer. Alguns comentadores antes de nós distinguiram os Salmos dos Cânticos. Tendo em vista que o Cântico é oral. E o Salmo é acompanhado de instrumento visível. Isto é, do Saltério. Parece que o Cântico representa o entendimento do Espírito. Enquanto o Salmo representaria as obras corporais. Assim, neste Salmo 67º, que agora empreendemos comentar. O versículo. Cantai a Deus. Salmo de Aé seu nome. Foi interpretado a alguns. Com uma distinção. Parece ter sido dito. Cantai a Deus. Porque aquilo que a mente opera em si mesma é conhecido de Deus. Mas não é visto pelos homens. Quanto às boas obras. Uma vez que devem ser vistas pelos homens para que glorifiquem nosso Pai que está nos céus. Com justeza foi dito. Salmo de Aé seu nome. Isto é. Sejam divulgadas. Para que o Pai seja nomeado com louvores. Quanto me lembro. Eu também. Em outro lugar. Segui esta interpretação. Lembro-me de que nós também lemos. Salmo de Aé a Deus. Assim. Agradam as nossas boas obras visíveis. Não apenas aos homens. Mas também a Deus. Pois. Nem tudo o que apraza a Deus agrada também aos homens. Que não o podem ver. Daí ser de admirar que se leiam ambas as expressões. Cantai a Deus. E Salmo de Aé a Deus. Como também em outro lugar. Cantai a seu nome. Se também isto se encontra nas Sagradas Escrituras. Foi inútil estabelecer uma diferença. Impressiona-me também que. Em geral. Sejam chamados Salmos de preferência Cânticos. Assim. O Senhor disse. Tudo o que está escrito sobre mim na lei. Nos profetas e nos Salmos. O próprio livro é dito. Dos Salmos. Não. Dos Cânticos. Ele declarou. Pois está escrito no livro dos Salmos. Enquanto era preferível. Conforme esta diferença. Chamar de Cânticos. Uma vez que um Cântico pode existir sem ser Salmo. Mas os Salmos sem Cântico não existe. Com efeito. Podem existir cogitações da mente. Sem serem acompanhadas de obras corporais. Nenhuma boa obra. Em. É realizada sem que haja antes ideia na mente. Isso. Ambos são Cânticos. Mas não Salmos. Contudo. Conforme disse. Geralmente são chamados de Salmos. Não de Cânticos. E livro dos Salmos. Não dos Cânticos. E se entendemos e discutimos o sentido das palavras. Onde no título se encontra somente. Salmo. E onde apenas. Cântico. E onde não está. Salmo de Cântico. Como no presente título. Mas Cântico de Salmo. Não sei se é possível falar de diferença. Com o seguinte. Conforme começaremos a dizer. Deixando estas questões aos que podem tratá-las. E tem tempo de distinguir e delimitar com base e segura estas diferenças. Nós. À medida que o Senhor nos ajudar. Consideremos e analisemos o texto do Salmo. 2. 2. Levante-se Deus e disperse-se os seus inimigos. Já se realizou. Cristo ressuscitou. Ele que é acima de tudo Deus. Bendito pelos séculos. E seus inimigos a saber. Os judeus. Se dispersaram todos os povos. No mesmo lugar onde deram expansão a sua inimizade. Foram vencidos. E de lá dispersados para todos os lados. Agora odeiam. Mas têm medo. E devido a este medo fazem o seguinte. E fujam de sua face aqueles que o odeiam. Efetivamente. O temor é espiritualmente uma fuga. Pois. Como poderiam fugir corporalmente da presença daquele que demonstra em toda parte os efeitos de sua mesma presença. Diz o salmista. Aonde irei para longe de teu espírito e aonde fugirei de tua face. Fogem. Portanto. Espiritual. Não corporalmente. A saber. Tendo medo e não se escondendo. Nem se trata de uma face invisível. Mas de uma face que são forçados a ver. De fato. Denomina-se sua face a sua presença na igreja. Daí declarar o Senhor aos que lhe mostravam hostilidade. De hora em diante. Vereis o Filho do Homem. Que vem sobre as nuvens do céu. Como vem em sua igreja. Difundindo a toda a terra. Onde estão dispersos os seus inimigos. Vem. Contudo. Através das nuvens. Assim referidas. Quanto às nuvens. Ordenalizei que não derramem a sua chuva sobre ela. Fujam. Portanto. De sua face aqueles que o odeiam. Temam a presença dos santos e fiéis. Dos quais foi fito. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos. A mim o fizestes. Três três dissipem-se como se dissipa a fumaça. Exaltaram-se com o inchaço da soberba. Inflamados de ódio. Investindo com a boca contra o céu e clamando. Crucifica-o. Crucifica-o. Ridicularizavam-no quando preso e zombaram dele quando crucificado. Mas. Tendo-se inchado de orgulho quando venceram. Logo se dissiparam quando vencidos. Como ao contato com o fogo se derrete a cera. Assim diante de Deus pereçam os pecadores. Embora talvez essa passagem se refira aos que dissolvem sua dureza nas lágrimas da penitência. Todavia. Também pode se tratar da ameaça do futuro juízo. Pois. Como neste mundo se exaltam como a fumaça. Isto é. Pereçam causa da soberba. Virá sobre eles no fim a suprema condenação. De modo que perecerão eternamente diante de Deus. Ocasião da manifestação de sua glória. Que será como um fogo. Para dos ímpios e lustos justos. 4.4. Finalmente. Continua o Salmo. Mas os justos se regozijem e exultem na presença de Deus e alegres rejubilem. Pois então ouvirão. Vinde. Benditos de meu Pai. Receberança reino. Regozijem-se. Portanto. Os que trabalharam. E exultem na presença de Deus. Certo não provirá de uma vã jactância a esta exultação. Como se fosse na presença dos homens. Mas será na presença daquele que. Sem perigo de erro. Examina seus dons. Alegres se rejubilem. E não mais exultando com tremor. Como neste mundo. Em que durante todo o tempo é uma tentação a vida humana sobre a terra. 5.5.6. Em seguida. Volta-se o salmista para aqueles aos quais deu tamanha esperança. E enquanto vivem aqui fala-lhes. Exortando-os. Cantai a Deus. Salmo de Aé o seu nome. Sobre este versículo. Falamos previamente o que pensávamos. Na explanação do título. Canta a Deus quem vive para Deus. Salmo de Aé a seu nome quem trabalha para a sua glória. Assim cantando e salmo de Aé o seu nome. Isto é. Deste modo vivendo e trabalhando. Abri caminho àquele que soube do poente. Abri caminho a Cristo de sorte que pelos pés maravilhosos dos que anunciam a boa nova. Os corações dos fiéis lhe dêem acesso. É ele quem soube do poente. E isto porque somente o acolhe o que se converte a ele uma nova vida que houver renunciado a este mundo. Matando a velha vida. Ou então. Soube do ocaso porque ao ressurgir vence a destruição de seu corpo. Seu nome é o Senhor. Se o tivessem conhecido. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Seis exultar em sua presença. Vós. A quem foi dito. Cantai a Deus. Salmo de Aé o seu nome. Abri caminho àquele que soube do poente. Igualmente exultai em sua presença. Como tristes e. Não obstante. Sempre alegres. Enquanto lhe abris caminho. Enquanto lhe preparais a estrada pela qual há de vir e tomar posse das nações. Muitos acontecimentos tristes havereis de suportar diante dos homens. Mas. Não somente não deveis desanimar. E sim exultar. Não na presença dos homens. Mas diante de Deus. Alegrando-vos na esperança. Perseverantes na tribulação. Exultai em sua presença. Pois. Aqueles que vos perturbam diante dos homens. Perturbar-se-ão diante dele. Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. São considerados abandonados os que muitas vezes a espada da palavra de Deus separa. A saber. Os pais dos filhos. Os maridos das mulheres. Mas estes desprovidos e desamparados são consolados aquele que é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Recebem conforto os que dizem ao Senhor. Pois meu pai e minha mãe me abandonaram. O Senhor. Hein? Acolheu-me. Puseram a confiança no Senhor e perseveraram nas orações dia e noite. Os maus perturbar-se-ão diante do Senhor. Vendo que nada conseguem. Porque todo mundo vai atrás dele. 7 e 7 com efeito. O Senhor transforma em templos seu estes órfãos e viúvas. Isto é. Os destituídos pela sociedade de qualquer esperança mundana. Isso. Salmista continua. O Senhor. Em seu lugar santo. Revela qual é este lugar. Dizendo. É o Deus que faz habitar numa só casa os de um mesmo modo de viver. Unânimes. De igual maneira de pensar. Este é o lugar santo do Senhor. Tendo dito. O Senhor. Em seu lugar santo. Como se perguntássemos em que lugar. Visto que ele está todo inteiro em toda parte. Sem estar circunscrito em lugar algum material. O salmista logo acrescenta. Que não o procuremos fora de nós. Mas antes. Morando numa casa de um só estilo de vida. Mereçamos que ele se digne a habitar em nós. Tal é o lugar santo do Senhor. Que muitos homens procuram. Afim de tanto tenham de rezar e ser ouvidos. Sejam eles mesmos aquilo que buscam. E aquilo que dizem no coração. Isto é. Em tais leitos. Digam-no com compunção. Habitando numa só casa. Com o mesmo modo de viver. De tal sorte que neles more o Senhor da grande casa. E sejam ouvidos no interior de si mesmos. Pois. Existe uma grande casa. Onde não há somente vasos de ouro e prata. Mas também de madeira e barro. Uns para uso nobre. Outros para uso vulgar. Aqueles. Pois. Que se purificarem desses erros. Adotarão o mesmo modo de viver. Numa só casa. E serão um lugar santo para o Senhor. Com efeito. Numa grande casa. O dono não descansa em qualquer lugar. Mas em algum quarto mais íntimo e honroso. Assim também Deus não habita em todos os que estão em sua casa. Mas tornam-se seu lugar e santo aqueles que ele faz habitar numa casa que tem o mesmo modo de viver. Ou os mesmos costumes. A palavra grega atropoiverte-se para o latim tanto o modo de viver como costumes. O grego também não traz. Aquele que faz morar dentro. Mas somente. Faz habitar. Conseguinte. O Senhor. Em seu lugar santo. Que lugar é este? O próprio Deus o cria para si. Pois. Deus que faz habitar numa só casa aos de um mesmo modo de viver. Aí está o seu lugar santo. Oito. Considerando que ele edifica este lugar para si meio de sua graça. Sem méritos precedentes daqueles com os quais edifica. Vê como continua o Salmo. Que liberta seu poder os prisioneiros. O Senhor rompe as cadeias pesadas dos pecados. Que os impedia de andar no caminho dos mandamentos. Liberta seu poder aqueles que estavam anteriormente desprovidos de sua graça. Igualmente os que o irritam já moram nos sepulcros. Isto é. Inteiramente mortos. Ocupados em obras mortas. Estes o irritam. Resistindo a justiça. Talvez aqueles prisioneiros queiram andar e não possam. Pedem a Deus que lhes dê a possibilidade. Dizendo. Livra-me da necessidade. Quando ouvidos. Dão graças. Dizendo. Rompeste as minhas cadeias. Estes. Em. Que irritam e já moram nos sepulcros. São daquela espécie de homens a que alude a escritura em outra passagem. Declarando. Para o morto. Como se não existisse mais nada. O louvor acabou. Daí a palavra. O pecador. Quando chega às profundezas dos males. Despreza. Uma coisa é sentir falta da justiça. Outra atacá-la. Uma coisa é querer ser libertado do mal. Outra defender seu pecado ao invés de confessá-lo. Ambos. No entanto. A graça de Cristo liberta seu poder. Com que força. Se não aquela que os faz combater contra o pecado até o derramamento do sangue. De ambas as espécies de homens ele faz capazes de entrarem na construção de seu lugar santo. A uns sendo libertados. A outros ressuscitados. O Senhor rompeu os vínculos da mulher que Satanás prenderá dezoito anos. Meio de uma ordem. E venceu a morte em Lázaro. Seu clamor. Aquele que realizou isto nos corpos. Pode fazer maiores maravilhas nos costumes. E fazer habitar numa só casa os de um mesmo modo de viver. Que liberta seu poder os prisioneiros. Igualmente os que o irritam já moram nos sepulcros. 9.9.10 Deus. Quando saías à frente de teu povo. Entende-se sua saída a sua manifestação em suas obras. Aparece. Em. Não a todos. Mas aqueles que sabem ver suas obras. Não me refiro agora às obras evidentes a todos. Tais o céu. A terra. O mar e tudo que eles contém. Mas as realizadas naqueles prisioneiros que lhe liberta seu poder. Igualmente nos que o irritam já moram nos sepulcros. E naqueles que ele faz habitar numa só casa e que tem o mesmo modo de viver. Assim Deus sai à frente de seu povo. Isto é. Daqueles que compreendem esta graça. Enfim. Continua. Quando atravessavas o deserto. A terra estremeceu. Deserto representa os povos que ignoravam a Deus. Era um deserto. Pois ali Deus não promulgara lei alguma. Ali nenhum profeta habitara. Nem predissera que o Senhor haveria de vir. Quando atravessavas o deserto. Quando eras pregado no meio dos povos. A terra estremeceu. Os homens terrenos foram estimulados a abraçar a fé. Mas como estremeceu. Pois os céus orvalharam diante da face de Deus. É possível que nesta passagem alguém se recorde do tempo em que Deus atravessava o deserto diante dos filhos de Israel. De dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo. E então pensará que os céus orvalharam diante da face de Deus. Porque o maná caiu como chuva para seu povo. Quanto ao que vem em seguida. O monte Sinai estremeceu perante o Deus de Israel. Chuva bem fazeja reservarás. Ó Deus. Para tua herança. Porque no monte Sinai Deus falou a Moisés. Ao lhe dar a lei. De tal modo que maná fosse a chuva bem fazeja que Deus reservou para sua herança. Isto é. Para seu povo. Pois alimentou somente a este. Não aos demais povos. A expressão seguinte. Ela se enfrei e aqueceu. Subentende-se. A própria herança. Porque os hebreus murmurando rejeitaram o maná com fácil. Desejando comer carne. Conforme costumavam comer no Egito. Mas se procurarmos nestas palavras apenas o sentido literal. E não o espiritual. Teríamos de entender também literalmente os prisioneiros e os que moravam nos sepulcros. Mas foram libertados seu poder. Em seguida. Se aquele povo. A saber. A herança de Deus se enfreia que seu ter rejeitado com fácil o maná. O salmista não deveria prosseguir. Tu a restabeleceste. E assim. Tu. Hein. Aferiste. Efetivamente. Aquelas murmurações e aquele fácil ofenderam a Deus. Em consequência seguiu-se uma enorme praga. Finalmente todos eles foram prostrados no deserto. E nenhum deles. Exceto dois. Entrou na terra da promissão. Embora se diga que a herança se consumou nos filhos deles. Devemos sustentar com certa liberdade o sentido espiritual. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo. Antes que a brisa sopre e a sombra se dissipem. Dez que o Senhor nos abra a porta. Ao batermos. E se nos revelem os seus mistérios. À medida que lhes se dignar manifestar. De fato. Enquanto a terra se abalou. Dirigindo-se para a fé. E o Evangelho atravessou o deserto dos povos. Os seus orvalharam diante da face de Deus. Quanto a estes céus. Canta outro salmo. Narram os seus a glória de Deus. Pouco adiante. No mesmo salmo está dito. Não são linguagens. Nem discursos. Sons imperceptíveis. Seu som repercutiu toda a terra. E em todo o orbe as suas palavras. Todavia. Não é atribuível a estes céus tanta glória. Que derivasse dos homens a graça para o deserto dos povos. Movendo a terra em direção a fé. Pois. Os seus não orvalharam si mesmos. Mas diante de Deus que. Refetivamente. Habitava neles. E fazia com que habitassem numa só casa. Os que tinham o mesmo modo de viver. Eles também se identificam com os montes. A respeito dos quais se diz. Ergue os olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. No intuito. Em. De que não parecesse pôr sua esperança nos homens. Imediatamente prosseguiu. O meu auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Foi lhe dito. Refetivamente. Em outro lugar. Vieste. Especialmente de luz. Das montanhas eternas. Apesar de vires das montanhas eternas. No entanto. Esto mesmo que iluminas. Aqui também. Os seus orvalharam. Contudo. Diante da face de Deus. Mesmo os que foram salvos pela fé. Não foram si mesmos. Mas isto veio de um dom de Deus. Não provém das obras. Afim de não acontecer que alguém se orgulhe disso. Somos criaturas daquele que faz habitar numa só casa os de um mesmo modo de viver. 11. Qual o motivo que Salmo prossegue? O monte Sinai. Perante o Deus de Israel. Subentende-se. Ovalhou. Pelo nome de seus. O salmista quer que se entenda também o monte Sinai? Diríamos que são montes o que ele denomina céus? Não nos impressionemos pelo fato de encontrar-se, monte, e não, montes. Enquanto encontramos, céus, e não, céu, uma vez que em outro salmo. Tendo-lhe dito, narram os seus a glória de Deus, conforme o costume da escritura. Repetindo em outras palavras a mesma coisa. Acrescento em seguida, e proclamo firmamento as obras de suas mãos. Primeiro disse, céus, e não, céu, contudo, em seguida, não usou a palavra, firmamentos, e sim, firmamento. Pois, Deus chamou ao firmamento céu, conforme se acha escrito no Gênesis. Assim, certo, céus e céu, montes e monte, não são coisas diferentes, mas idênticas. Como muitas igrejas e uma só igreja não diferem, mas identificam-se. Então, qual a razão de declarar o apóstolo, uma, a do monte Sinai, que gera para escravidão? Talvez represente a própria lei dada no monte Sinai. Os céus que orvalharam diante da face de Deus, de tal sorte que a terra estremeceu. E terremoto seria a perturbação dos homens, que não podem cumprir a lei. Se assim é, seria esta chuva bem-fazeja, a que alude em seguida o salmo. Chuva bem-fazeja reservarás, ó Deus, para tua herança. Ele não agiu desta maneira para com outros povos, nem lhes manifestou seus juízos. Deus, portanto, reservou esta chuva bem-fazeja para sua herança, a qual deu a lei. E ela se enfreiaqueceu. Ela é a própria lei, ou herança. Pode-se aplicar o verbo, enfreiaqueceu a lei, porque não seria cumprida. Não quer isso dizer que ela seja freaca, mas que torna os homens freacos, ameaçando com castigos, sem ajudar com a graça. O próprio apóstolo usou desta palavra, ao afirmar, de fato, coisa impossível a lei, porque é enfreiaquecida pela carne. Queria indicar que pelo espírito ela é cumprida. Todavia, declarou que ela se enfreiaqueceu, porque não poderia ser praticada pelos freacos. Entende-se, conseguinte, sem dúvida alguma, que a herança se enfreiaqueceu. Quer dizer, o povo, ao lhe ser dada a lei. Ora, a lei interveio para que avultassem as faltas. Quanto ao versículo seguinte, tu a restabeleceste, refere-se à lei, pois é perfeita, segundo o acima exposto, isto é, foi cumprida. Conforme a severa o Senhor no Evangelho, não vim revogar, mas dar pleno cumprimento. Daí vem que o apóstolo, após ter afirmado que a lei se enfreiaquecera pela carne, porque a carne não cumpre o que se cumpre pelo espírito, isto é, pela graça espiritual. Declara também, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. Isto é o que quer dizer, tu aperfeiçoaste, porque a caridade é a plenitude da lei, e o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não nós mesmos, mas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tu aperfeiçoaste, isto é, se entendemos que Cristo cumpriu a lei. Se, em, a referirmos a herança, fica mais fácil de entender. Se, em, foi dito que a herança de Deus se enfreiaqueceu, isto é, que o povo de Deus se enfreiaqueceu com a promulgação da lei, porque a lei interveio para que avultassem as faltas. O versículo, tu aperfeiçoaste corresponde ao que, em seguida, diz o apóstolo, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou. Pois, com a abundância dos pecados, as fraquezas deles se multiplicaram, depois precipitaram-se. Eles gemeram, invocaram o Senhor e com o seu auxílio poderiam realizar o que não conseguiam apenas seu mandamento. Doze encerram estas palavras igualmente outro sentido, que, a meu ver, apresenta maiores probabilidades. Convém muito mais dizer que a chuva bem-fazeja seria própria a graça, concedida gratuitamente sem méritos precedentes. E se é graça, não é pelas obras. Do contrário, a graça não é mais graça. Diz ainda o apóstolo, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Esta é a chuva bem-fazeja. Vontade própria ele nos gerou pela palavra da verdade. Esta é a chuva bem-fazeja. Isso, diz-se em outra passagem, como um escudo no cercaste de benevolência. Quando Deus atravessava o deserto, isto é, quando era anunciado as nações, tal foi a chuva que os céus fizeram cair. Não, em, proveniente de si mesmos, mas diante da face de Deus. Pois também eles são o que são, pela graça de Deus. É, este motivo, é o Monte Sinai. Trata-se daquele que trabalhou mais do que todos. Não ele, mas a graça de Deus que estava com ele. Para que, com maior fartura, orvalhasse entre as nações, isto é, no deserto, onde Cristo não fora anunciado, para não construir sobre alicerces lançados outros. Ele, digo, era israelita, da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Fora gerado para escravidão, sendo da Jerusalém terrena, que é escrava com os seus filhos. E isso, ele perseguia a igreja. Pois, ele mesmo observou que, então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o espírito. Assim também agora. Mas obteve misericórdia, porque agiu ignorância, na incredulidade. Portanto, admiramos-nos, visto que os céus orvalharam diante da face de Deus. Admiremos antes que o Monte Sinai, isto é, aquele que primeiro perseguia, Hebreu de Hebreus, Fariseu segundo a lei, o faça. Mas, que razão havemos de admirar? Isso não provém dele mesmo, mas origina-se conforme o que se segue, diante da face do Deus de Israel, a respeito do qual diz o mesmo apóstolo, e sobre o Israel de Deus. Deste, declara o Senhor, eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Deus reservou para sua herança esta chuva bem-fazeja, sem méritos precedentes de boas obras. E ela se enfreiaqueceu. Reconheceu ela que nada era a si mesma e que havia de atribuir a graça de Deus, não as suas forças. O que era? Aceitou para si a palavra. Prefiro gloriar-me das minhas freiaquezas. Reconheceu a verdade da palavra. Não tinha soberbeças, mas teme. Reconheceu também, mas Deus dá a graça aos humildes. Ela se enfreiaqueceu. Tu aperfeiçoaste. Pois é na freiaqueza que a força se manifesta. Com efeito, alguns códices latinos e gregos não trazem, monte Sinai, mas, diante da face do Deus do Sinai, perante o Deus de Israel. Isto é, os seus orvalharam diante da face de Deus. A possível pergunta, de que Deus? Responde o salmista, diante da face do Deus Sinai, perante o Deus de Israel. A saber, perante o Deus que promulgou a lei para o povo de Israel. Que razão, pois, os seus orvalharam diante da face de Deus. Diante da face deste Deus. Se não porque se realizou a predição, dará misericórdia a quem deu a lei. Lei que cause temor em quem presume das forças humanas. Benção que liberta a quem em Deus espera. Tu, portanto, ó Deus, aperfeiçoaste a tua herança. Enfreiaquecerás-se si mesma, a fim de ser aperfeiçoada a ti. 13 e 11 nela morarão teus animais. Teus, não seus, sujeitos a ti, não livres para si, necessitados de ti, não autossuficientes. Enfim, o salmista prossegue, em tua benignidade. Ó Deus, tu preparaste para o pobre. Em tua benignidade, e não sua capacidade. Pois, ele é pobre. Uma vez que se enfreiaqueceu a fim de ser aperfeiçoado. Reconheceu que é pobre, com o desejo de ser acumulado. Eis a suavidade da qual se fala em outra parte. O Senhor dará a suavidade, e nossa terra produzirá seu freuto. Então a boa obra será realizada não temor, mas amor, não medo do castigo, mas pelo deleite da justiça. Aí está a verdadeira e genuína liberdade. Mas, o Senhor preparou alguma coisa para este pobre, e não para o rico que considera o próprio tal pobreza. Destes ricos foi declarado em outra passagem, é o próprio para os que vivem na abundância e desprezo para os soberbos. O salmista denomina soberbos os mesmos dos quais afirma que vivem na abundância. 14 e 12 E o Senhor dará uma palavra, a saber, alimento a seus animais que nela moram. Mas, o que farão estes animais, aos quais o Senhor dá uma palavra? Não seria apenas o que segue, evangelizar, com grande poder? Que poder, se não aquela força com a qual o Senhor liberta os prisioneiros? Talvez também se refira àquele poder de fazer grandes milagres concedidos aos evangelizadores. 15 e 13 E quem é que dará uma palavra aos evangelizadores, com grande poder? O rei é o dos exércitos do bem amado. O pai, portanto, é o rei dos exércitos do filho. Bem amado, quando não se indica qual é, antonomasia entende-se o filho único. O rei dos exércitos, isto é, dos poderosos servos, é o próprio filho. Pois, ele dará uma palavra aos evangelizadores com grande poder, aquele que é o rei dos exércitos. A respeito do qual foi dito, o Senhor dos exércitos é o rei da glória. Se o salmista não usou a expressão, rei de seus exércitos, mas, rei dos exércitos do bem amado, trata-se de um modo de falar muito comum nas escrituras, como é fácil de observar. Aparece principalmente quando um nome próprio é citado a fim de que não se possa duvidar absolutamente que se trata do mesmo indivíduo. Em muitas passagens do Pentateuco encontra-se tal locução, e Moisés fez isto e aquilo, conforme ordenou o Senhor a Moisés. Não fala como é costume em nossas expressões, e fez Moisés conforme o que lhe ordenou o Senhor, mas Moisés fez conforme ordenou o Senhor a Moisés, como se fosse um Moisés que recebeu a ordem e outro que a executou, enquanto era um só e mesmo Moisés. Tais locuções dificilmente se encontram no Novo Testamento. Daí vem, contudo, o que diz o apóstolo, que diz respeito a seu filho, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, predestinado o Filho de Deus com poder sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor, como se fosse um o Filho de Deus, nascido da estirpe de Davi segundo a carne, e outro Jesus Cristo nosso Senhor, quando, na verdade, é um só e o mesmo. Nos antigos livros esta locução é frequente, e isso quando se torna obscura, deve ser explicada a exemplos claros da mesma espécie. Nesta passagem do Salmo que explanamos, é muito obscura. Certo, se estivesse nomeado Jesus Cristo, rei dos exércitos Jesus Cristo, seria tão clara quanto a freiaze. Moisés fez conforme ordenou o Senhor a Moisés. Mas, como se acha, rei dos exércitos do bem amado? Não nos ocorre tão facilmente que o rei dos exércitos se identifica com o bem amado. Conseguinte, rei dos exércitos do bem amado pode se interpretar como sendo, rei dos seus exércitos, porque o rei dos exércitos é Cristo, e o bem amado é o mesmo Cristo. Embora esta interpretação não seja tão necessária que outra não possa ser aceita, pois é possível aplicar ao pai a expressão, rei dos exércitos de seu filho bem amado, ao qual diz o próprio bem amado, tudo o que é meu é teu. Se acaso alguém quiser saber se Deus, pai do Senhor Jesus Cristo, pode ser denominado rei, não sei se é possível a ousadia de negar-lhe este nome, uma vez que o apóstolo diz, ao rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único. Se isto se refere à própria trindade, nela está incluído Deus pai. Se, em, não entendemos literalmente o versículo, ó Deus, ao rei concede o teu julgamento e a tua justiça ao filho do rei, não sei se tem outro sentido que, teu filho, conseguinte, rei é também o pai. Daí poder este versículo do presente salmo, rei dos exércitos do bem amado, ser interpretado de ambos os modos. De fato, tendo dito, o Senhor dará uma palavra aos evangelizadores, com grande poder, e visto que lhe dirige este grande poder e quem o recebe milita em suas fileiras, o Senhor que o dará uma palavra aos evangelizadores, com grande poder, é o rei dos exércitos do bem amado. Dezesseis continua o salmo, do bem amado que divide os despojos àquela que é o ornamento da casa. A repetição constitui uma recomendação, apesar de não se encontrar esta repetição em todos os códices, e os mais exatos trazerem anotado uma estrela, denominada asterisco, querendo dar a conhecer que não se acham na versão dos setenta, mas estão no texto hebraico, as palavras assim assinaladas. Mas, quer se repita, quer se diga uma só vez o vocábulo, bem amado, julgo que as palavras da continuação, que divide os despojos àquela que é o ornamento da casa, devem se interpretar como se fosse dito, bem amado mesmo aquele que divide os despojos àquela que é o ornamento da casa, isto é, ele é bem amado mesmo quando divide os despojos. Cristo, efetivamente, fez bela casa, isto é, a igreja, dividindo os despojos, assim como o corpo é belo pela disposição dos membros. De fato, denominam-se depojos os bens arrebatados ao inimigo vencido. Quem seja ele, declara-nos o Evangelho, onde lemos, como pode alguém entrar na casa de um forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar. Cristo amarrou o diabo com vínculos espirituais, superando a morte, e subindo da região dos mortos aos céus. Amarrou-o pelo mistério de sua encarnação, porque nada se achava nele que fosse digno de morte. No entanto, permitiu que fosse morto. Estando assim o diabo amarrado, ele roubou-lhe os pertences. O diabo operava nos filhos da desobediência. De sua infidelidade ele usava, segundo sua vontade. O Senhor purificou esses vasos, pela remissão dos pecados, santificou estes despojos que arrancara o inimigo prostrado e ligado, dividiu-os àquela que é o ornamento de sua casa, constituindo-a uns apóstolos, a outros profetas, a outros pastores e doutores, em vista do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos realizam milagres, todos têm o dom das curas, todos falam línguas, todos as interpretam. Mas, isso tudo, é o único e mesmo Espírito que o realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Em favor deste ornamento da casa, os despojos são divididos, de tal sorte que inflamado de amor diante de tal beleza, exclame o salmista. O salmista se dirige aos próprios membros que constituem o ornamento da casa, com as palavras, se repousais no meio das sortes, refugiem as asas de uma pombra prateada e suas penas no dorso têm o brilho do ouro. Em primeiro lugar, examinemos a ordem das palavras, como termina a sentença, pois, de fato, está pendente, se repousais, depois, a locução, asas de uma pomba prateada acha-se no singular, desta asa, ou no plural, estas asas. Mas o texto grego exclui o singular, lá se lê, sem dúvida alguma, no plural. Mas fica ainda incerto se está no nominativo, estas asas, ou no vocativo, ou a voz, asas, de tal modo que pareça dirigir-se às próprias asas. Com o seguinte, se estas palavras terminariam a sentença precedente, sendo desta forma a ordem, o Senhor dará uma palavra aos evangelizadores, com grande poder, se repousais no meio das sortes, ó vós, asas de uma pomba prateada ou se ligar-se-iam as seguintes, de modo que a ordem seria, se repousais no meio das sortes, as asas de uma pomba prateada branquearão como a neve no seu mom, isto é, as próprias asas branquearão, se repousais no meio das sortes, entender-se então que isto se diria àqueles que são como que despojos e são divididos àquela que é o ornamento da casa, correspondendo a, se repousais no meio das sortes, ó vós, que dividis os dons àquela que é o ornamento da casa, pela manifestação do Espírito para utilidade de todos, de sorte que um o Espírito dê a mensagem da sabedoria, a outro, a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito, a outro, o mesmo Espírito das fé, a outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas, etc. Se, portanto, repousais no meio das sortes, então as asas de uma pomba prateada branquearão como a neve no seu mom, é possível ser também assim, se vós, ó asas de uma pomba prateada, repousais no meio das sortes, branquearão como a neve no seu mom, subentendendo-se homens, que pela graça recebem a remissão dos pecados, daí vem que igualmente se diz da igreja no cântico dos cânticos, quem é esta que soube branqueada, realiza-se, de fato, a promessa de Deus, intermédio do profeta, mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve, ainda se pode interpretar, as asas de uma pomba prateada, subentendendo-se, sereis, com o seguinte sentido, ó vós, que sois divididos como despojos aquela que é o ornamento da casa, se repousais entre as sortes, sereis as asas prateadas de uma pomba, isto é, elevar-vos-eis as alturas, contanto que permaneçais ligados ao conjunto da igreja, com efeito, a nenhuma outra julgo que melhor se aplica à expressão, pomba prateada do que aquela qual foi dito, uma só é minha pomba, prateada, em, porque é instruída pela palavra de Deus, pois, a palavra do Senhor em outro salmo é denominada, prata pelo fogo acrisolada de terra, depurada sete vezes, certo, é bem valioso repousar no meio das sortes, que, na opinião de alguns, designamos dois testamentos, de tal forma que repousar no meio das sortes seria repousar na autoridade destes testamentos, quer dizer, aquecer a ambos os testamentos, então, quando algo é deles tirado, ou eles se prova, termina toda disputa pacificamente, se assim é, a respeito de que procuram nos advertir os evangelizadores, com grande poder, senão que o Senhor lhes dará uma palavra a fim de que evangelizem, se repousarem no meio das sortes, então transmite-se-lhes a palavra da verdade, contanto que não larguem a autoridade proveniente dos dois testamentos, tornam-se eles, também, as asas de uma pomba prateada, sua pregação à glória da igreja eleva-se até o céu, 18 nas espáduas, trata-se evidentemente de uma parte do corpo, situa-se ao redor do coração, em nas costas, isto é, acha-se no dorso, desta parte da pomba prateada se diz que tem o brilho do ouro, isto é, o vigor da sabedoria, este vigor nada de melhor entendo do que a caridade, mas, porque no dor se não no peito, embora admire como esta palavra aparece em outro salmo, onde se diz, cobrir-te-á com a sombra de suas espáduas, e sob as suas asas esperarás, visto que não pode estar a sombra das asas, se não o que estiver diante do peito, talvez em latim, inter-escapulas pode-se entender das duas partes, frente e costas, de modo que espáduas seriam as partes que estão aos lados, tendo no meio a cabeça, provavelmente em hebraico é ambíguo ao que se refere, mas no grego encontra-se metaprenem que só se aplica ao dorso, inter-escapulas, se ali se encontra o brilho do ouro, isto é, a sabedoria e a caridade, seria onde estão as raízes das asas, ou porque ali se carrega o fardo que é leve, que seriam as próprias asas, se não os dois preceitos da caridade, dos quais dependem toda a lei e os profetas, qual é este fardo leve se não a própria caridade, que se cumpre de acordo com estes dois preceitos, leve é para quem ama o que há de difícil no preceito, não há maneira melhor de entender a palavra, o meu fardo é leve senão o que o Senhor nos dá o Espírito Santo, pelo qual a caridade se difunde em nossos corações, e assim praticamos livremente, amor, que faríamos servilmente, se o fizéssemos temor, não é amigo da retidão quem preferisse, se fosse possível, não ser ordenado o que é reto, dezenove poder-se-ia questionar que não se disse, se repousais nas sortes, mas, no meio das sortes, que sentido tem, se traduzíssemos literalmente do grego, diríamos, no meio das sortes, não o encontrei em versão alguma, isso, acredito que equivale a, intermédios cleros, vou expor a minha opinião, muitas vezes a expressão, no meio de costuma ser usada para ligar e unir, e não haver separação, assim é que a escritura emprega esta palavra para o testamento entre Deus e o povo, em vez daquilo que se acha no texto latino, entre nós o grego traz, no meio de nós, igualmente, ao se tratar do sinal da circuncisão, Deus assim fala a Abraão, eu instituo minha aliança entre mim e ti, e a tua raça, o texto grego traz, no meio de mim e de ti, no meio de tua raça, de igual modo, ao se referir ao sinal do arco-íris nas nuvens, quando Deus fala a Noé, frequentemente aparece esta palavra, enquanto os códices latinos usam a expressão, entre mim e vós, ou entre mim e toda a alma vive outras freazes semelhantes, encontra-se no grego, no meio de mim e de vós, isto é, anamaison, Davi também e Jonatas combinam entre si um sinal, para não discordarem de opinião, enquanto a versão latina traz, entre ambos, no meio de ambos, a grega emprega as mesmas palavras, anamaison, assim aconteceu exatamente que nossos tradutores neste salmo não usaram, entre as sortes, locução usual em latim, mas no meio das sortes, como se fosse, intermedium clerorum, como prefere o grego, que costuma assim se, exprimir, conforme disse acima, a respeito de coisas que devem concordar entre si, a escritura, portanto, ordena que repousem no meio das sortes, os que constituem as asas da pomba prateada, ou que, estas lhes dão possibilidade de ser, efetivamente, se estas sortes significam os dois testamentos, somos advertidos a não recusarmos estes dois testamentos, que estão de acordo entre si, ao contrário, adiramos pelo entendimento, e nos façamos sinal e prova de sua concordância, admitindo que um nada diz contra o outro, e o demonstramos com pacífica admiração, quase num êxtase, o motivo que pela expressão, sortes se entendem os testamentos, mas não se fala em testamento, é que o testamento acarreta uma herança, que se diz em grego, cleronomia, e herdeiro, cleronomos, clerros em grego equivale a sortes, e chamam-se sortes, segundo, as promessas de Deus, as partes da herança distribuídas ao povo, daí se origina que foi ordenado a tribo de Levi, não ter herança no meio de seus irmãos, pois seria sustentada com os dízimos, penso que são denominados sortes, clérigos aqueles que foram estabelecidos, nos vários graus do ministério na igreja, porque Matias, o primeiro que foi ordenado pelos apóstolos, conforme lemos, foi escolhido sorte, conseguinte, devido ao fato de que se transmite a herança pelo testamento, pelo nome de sortes se designam os próprios testamentos, como se designa a causa pelos efeitos, 20 apesar disso, ocorre-me outro sentido, se não me engano, preferível, é provável que sortes devamos antes entender as próprias heranças, mas, como a herança no antigo testamento, embora seja sombra significativa do futuro, designa a felicidade terrena, e a herança no novo testamento é a imortalidade eterna, repousar no meio da sorte, seria não procurar mais com ardor a primeira, e esperar a segunda ainda, com toda paciência, pois, os que servem a Deus, ou antes não querem servir, procurando a felicidade nesta vida e nesta terra, perdem o sono, não dormem, agitados pelo ardor das cobiças, são excitados para as maldades e crimes e não repousam, desejam adquirir, têm medo de perder, diz a sabedoria, quem me escuta viverá na esperança, e repousará sem temer mal algum, é isto, a meu ver, repousar no meio das sortes, isto é, no meio das heranças, ainda não na realidade, contudo na esperança da herança celeste, estabelecer-se e já se abster da ambição da felicidade terrena, ao chegar, em, que esperamos, já não repousaremos no meio das duas heranças, e sim reinaremos de posse da nova e verdadeira, da qual a antiga era apenas sombra, isso, embora entendamos assim, se repousais no meio das sortes, se morredes no meio das sortes, da morte da carne que a escritura costuma denominar sono, em morte excelente aquela em que o homem, refreando as ambições terrenas, e perseverando até o fim na esperança da herança celeste, encerra o último dia de sua vida, aqueles que assim repousam no meio das sortes, serão as asas da pomba prateada, de sorte que ao ressurgirem, serão arrebatados ao encontro de Cristo nas nuvens, e sempre viverão com o Senhor, ou então, quer dizer que intermédio daqueles que morrem desta maneira, a igreja se propaga com tanto maior segurança, quanto maior é a elevação, erguendo-se com as asas de um incelso louvor, não é ocioso dito, antes da morte não louves a ninguém, conseguinte, todos os santos de Deus, desde o início do gênero humano até o tempo dos apóstolos, e, uma só coisa pedi ao Senhor, e a procurarei, e no tempo dos apóstolos, quando a diferença entre os dois testamentos foi revelada mais claramente, os próprios apóstolos, os santos mártires e demais justos, como cordeiros e cordeirinhos das ovelhas, repousaram até nosso tempo no meio das sortes, já desprezando a felicidade dos reinos terrenos, esperando o reino eterno dos céus, que ainda não possuem, e visto que repousaram tão bem, a igreja, pomba prateada, agora emprega as suas asas para voar, e é exaltada com louvores, sua fama convida os pósteres a imitá-los, enquanto assim os demais igualmente dormem, aumenta o número das asas, através das quais ela é anunciada de modo sublime até o fim do mundo, 21 15 enquanto o supraecelso discrimina os reis que estão sobre ela, branquearão como a neve no seu mom, aquele supraecelso, que subiu acima de todos os céus, a fim de dar plenitude a todas as coisas, enquanto o supraecelso discrimina os reis que estão sobre ela, isto é, sobre a pomba prateada, o apóstolo prossegue, e ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, pois, que quer dizer discriminar os reis que estão sobre ela, se não terem visto o ministério, para edificação do corpo de Cristo, sendo ela, de fato, o corpo de Cristo, eles recebem o nome de reis que provém de reger, e o que, se não as concupiscências da carne, para que o pecado não impere em seu corpo mortal, sujeitando-os a suas paixões, nem entreguem seus membros, como armas de injustiça, ao pecado, pelo contrário, ofereçam-se a Deus como vivos dentre os mortos, e seus membros como armas de justiça a serviço de Deus, assim serão reis, anteriormente separados dos estranhos, porque não devem carregar o julgo com os infiéis, depois, são distintos, mas concordes entre si, cada um com o dom que lhe é peculiar, porventura, são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos têm o dom das curas, todos falam línguas, todos as interpretam, mas, isso tudo, é o único e mesmo espírito que o realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz, distribuindo-os, aquele senhor supraecelso discrimina os reis, que estão sobre a pomba prateada, ao falar o anjo com sua mãe cheia de graça, e esta perguntasse como se faria o parto anunciado, uma vez que ela não conhecia varão, tratava-se deste mesmo espírito santo, conforme foi dito, o espírito santo virá sobre ti, e o poder do altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, que significa, cobrir com a sua sombra, a não ser, fará sombra, isso, também esses reis, que pela graça do espírito de Cristo o senhor se distinguem sobre a pomba prateada, branquearão como a neve no seu mão, de fato, seu mão se traduz dois pontos sombra, eles não se distinguem em seus méritos ou virtude própria, pois quem é que te distingue, que é que possuis que não tenhas recebido, para serem distinguidos dos ímpios, recebem a remissão dos pecados da parte daquele que disse, mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve, eis como branquearão como a neve no seu mão, na graça do espírito de Cristo, que faz distintos os dons peculiares a cada um, dele foi escrito que acima relembrei, o espírito santo virá sobre ti, e o poder do altíssimo vai te cobrir com a sua sombra, isto é, fará sombra para ti, isso santo que nascer de ti será chamado filho de Deus, com efeito, esta sombra significa uma defesa contra o ardor das concupiscências carnais, isso, a virgem concebeu a Cristo, não concupiscência carnal, mas espiritualmente pela fé, pois, a sombra consta de luz e de um corpo, em vista disso, aquele verbo que era no princípio, aquela luz verdadeira, a fim de se tornar para nós uma sombra a meio-dia, fez-se carne e habitou entre nós, o homem se aproximou de Deus, como o corpo se achega a luz, e a sombra protetora recobriu os que nele criam, esta sombra não é daquelas das quais se disse, tudo isso passou como uma sombra, nem daquela que se refere o apóstolo, ninguém vos julgue questões de comida e de bebida, ou a respeito de festas anuais ou de lua nova ou de sábados, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir, mas daquela da qual está escrito, a sombra de tuas asas, protege-me, conseguinte, enquanto aqueles supra-excelso discriminam os reis que estão sobre a pomba prateada, que eles não se orgulhem de seus méritos, não confiem no próprio valor, de fato, branquearão como a neve no seu mom, alvejarão pela graça sob a proteção do corpo de Cristo, 22-16 Em consequência disso, o salmista denomina este monte de monte de Deus, monte fértil, monte o bérrimo de queijo, ou monte pinguem, que quer dizer pinguem se não o bérrimo, pois, o monte está designado este nome, isto é, seu mom, mas, que representa o monte de Deus, monte fértil, o bérrimo de queijo, ou não ser o mesmo Cristo Senhor, sobre o qual declara outro profeta, dias virão em que o monte do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas, ele é o monte o bérrimo de queijo, em favor dos pequeninos, que devem ser nutridos com leite, monte fértil, que fortifica e enriquece com a excelência dos dons, o leite, com o qual se faz o queijo, representa admiravelmente a graça, pois ele jorra dos seios maternos e é dado a sugar pelos pequeninos, misericórdia deleitável e gratuitamente, no grego ambígons, se a palavra monte está no nominativo ou no acusativo, porque naquela língua monte é neutro, não masculino, isso alguns verteram para o latim não no acusativo, montem dei, mas no nominativo, mons dei, minha opinião é que seria melhor, para o seu mom, monte de Deus, isto é, para o monte de Deus chamado seu mom, segundo o sentido que assim expusemos, quanto possível, 2317 em seguida, quantas expressões, monte de Deus, monte o bérrimo de queijo, monte fértil, não se tenha a ousadia de comparar nosso Senhor Jesus Cristo aos demais santos, também eles denominados montes de Deus, de fato, lê-se, a tua justiça é como as montanhas de Deus, daí dizer o apóstolo, a fim de que, ele, nos tornemos justiça de Deus, acerca destas montanhas, está dito em outra passagem, vieste, esplendente de luz, das montanhas eternas, porque eles foi concedida a vida eterna, e meio deles a autoridade eminente das sagradas escrituras foi estabelecida, mas inspiração daquele ao qual foi dito, tu vieste, esplendente de luz, ergui os olhos para os montes, para ver de onde me viria o auxílio, meu auxílio, contudo, não se acha propriamente nos montes, mas o meu auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra, no entanto, um daqueles montes, muito alto, disse que trabalhou mais do que todos os outros, não eu, mas a graça de Deus que está comigo, visando a que não ousasse alguém comparar o monte mais belo entre os filhos dos homens, aos montes que são os filhos dos homens, com efeito, não faltaram os que declarassem ser ele João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, o salmista dirige-se a eles com estas palavras, que olhais com inveja, montes o bérrimos de queijo, o monte que Deus escolheu para morar, que olhais com inveja, como eles, de fato, são luz, pois foi lhes dito, vós sois a luz do mundo, de Cristo foi afirmado, a luz verdadeira que ilumina todo homem, e como eles são montes, muito mais elevado é outro monte, acima de todos os montes, em verdade, estes montes, na base do outro, são gloriosos, um deles declara, quanto a mim, não aconteça a gloriar-me, se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que em mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, a fim de que aquele que se gloria, se glorie no Senhor, e não em si mesmo, que olhais com inveja, montes o bérrimos de queijo, aquele monte que o Senhor escolheu para morar, não significa isso, que nos outros Deus não habite, mas que habita neles, através deste que escolheu, pois nele habita toda a plenitude da divindade, não em figura, como no templo construído pelo rei Salomão, mas corporalmente, isto é, sólida e verdadeiramente, pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo, quer apliquemos a palavra ao Pai, porque o Cristo disse, o Pai, que permanece em mim, realize suas obras, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, quer se entenda do modo seguinte, Deus estava em Cristo, o verbo na natureza humana, de tal modo o verbo estava na carne, que propriamente só o verbo se fez carne, isto é, a natureza humana se uniu ao verbo, na única pessoa de Cristo, que olhais com inveja, montes o bérrimos de queijo, aquele monte que o Senhor escolheu para morar, certamente, de maneira muito diferente do que naqueles montes que o invejam, também a ele, apesar de serem pela graça da adoção, também eles filhos de Deus, nenhum deles é unigênito, ao qual foi dito, assentate a minha direita até que ponha os teus inimigos como escabelo de teus pés, sim, o Senhor habitará nele até o fim, isto é, o Senhor habitará naqueles montes que não podem ser comparados àquele onde habita o próprio Senhor, monte estabelecido acima de todos os montes, ele os conduzirá ao fim, isto é, a si mesmo, Deus que há de ser contemplado, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê, a prova é Deus, portanto, habitar neste monte, estabelecido acima dos outros e ao qual ele diz, tu és meu filho amado em quem ponho minha afeição, este monte é o Senhor, que habita nos outros até o fim, e que se ache estabelecido acima de todos eles, a um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, monte dos montes, assim como é o santo dos santos, daí dizer ele, eu neles e tu em mim, que olhais com inveja, montes o bérrimos de queijo, o monte que Deus escolheu para morar, pois, este Senhor, monte o bérrimo de queijo, habitará até o fim naqueles montes que produzem queijo em abundância, de sorte que sejam algo aqueles aos quais ele diz, sem mim, nada podeis fazer, vinte e quatro, dezoito, assim se realiza o seguinte, o carro de Deus é escoltado de muitas dezenas de milhares, cada um dos tradutores latinos, verteu uma só palavra grega, como pôde, em latim não se pôde falar exatamente, porque mil para os gregos, exceleia, e miriades seria muitas dezenas de milhares, uma miriades equivale a dez mil, trata-se, com o seguinte, de enorme multidão de santos e fiéis, que se tornando portadores de Deus, são de certo modo o carro de Deus, e trazem este nome, Deus, dentro dele dirigindo, leve-o à meta, como se fosse um carro que devesse ir a determinado lugar, pois, como primícias, Cristo, depois, aqueles que pertencem a Cristo, ocasião da sua vinda, em seguida, haverá o fim, aí se vê a santa igreja, que consta do que segue, são milhares que se rejubilam, efetivamente, estão alegres na esperança, até que sejam conduzidos ao fim, que agora aguardam na perseverança, causa estranheza que tendo dito, são milhares que se rejubilam, imediatamente acrescente o salmo, o Senhor está no meio deles, não é de admirar que eles se alegrem, o Senhor está no meio deles, pois, é preciso passar muitas tribulações, para entrar no reino de Deus, mas, o Senhor está no meio deles, isso, tidos como tristes e, não obstante, sempre alegres ainda não chegaram ao fim, mas estão se alegrando na esperança, perseverantes na tribulação, porque o Senhor está no meio deles, como no Sinai, como no santuário, na tradução, na tradução dos nomes hebraicos, encontramos que Sinai significa mandamento, há ainda outra tradução, mas, a meu ver, esta se adapta melhor à presente passagem, pois, dando o motivo da alegria daqueles milhares, de que consta o carro de Deus, disse o salmista, o Senhor está no meio deles, como no Sinai, no santuário, isto é, o Senhor está no meio deles, através do mandamento, este mandamento é santo, segundo o dizer do apóstolo, de modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito, mas, de que serviria o mandamento, se o Senhor ali não se encontrasse, conforme se diz dele, pois há Deus quem opere em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade, o mandamento, efetivamente, sem o auxílio do Senhor, é letra que mata, ora, a lei interveio para que avultassem as faltas, como a caridade é a plenitude da lei, cumpre-se a lei meio da caridade e não pelo temor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, isso, alegram-se estes milhares, eles praticam a justiça da lei na medida que as graças do Espírito os ajudam, porque o Senhor está no meio deles, como no Sinai, no santuário, 25, 19, em seguida, o salmista volta a falar ao próprio Senhor, subiste as alturas, levaste presos os cativos, recebeste dons entre os homens, isto lembra o apóstolo, expondo a respeito do Cristo Senhor, mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo, isso é que se diz, tendo subido as alturas, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, que significa subiu, senão que ele também desceu as profundezas da terra, o que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de cumprir todas as coisas, sem dúvida alguma foi a Cristo que foi dito, subiste as alturas, levaste presos os cativos, recebeste dons entre os homens, não nos causa estranheza que o apóstolo citando esse testemunho não disse, recebeste dons entre os homens, mas, deu dons aos homens, com efeito, ele falou com a autoridade de apóstolo, considerando que o filho é Deus com o pai, de acordo com isso, ele deu dons aos homens, enviando-lhes o Espírito Santo, que é o Espírito do pai e do filho, segundo a outra expressão, em, trata-se do mesmo Cristo em seu corpo, que é a igreja, porque seus membros são os santos e fiéis, daí ser-lhes dito, ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, sem dúvida também ele recebeu dons entre os homens, Cristo, de fato, subiu alto e está sentado à direita do pai, mas se não estivesse também na terra, não exclamaria, Saulo, Saulo, que me perseguês, tendo-lhe mesmo dito, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes, porque duvidaríamos que ele recebe em seus membros os dons que estes mesmos recebem, 26, mas o que significa, levaste presos os cativos? Seria porque venceu a morte, que mantinha cativos aqueles sobre os quais reinava, ou denomina cativeiro os homens, presos pelo diabo, este mistério acha-se contido no título deste salmo, quando se edificava a casa, depois do cativeiro, isto é, a igreja, depois do paganismo, chama de cativeiro os próprios homens cativos, como se chama de milícia os soldados, o salmista diz que o Cristo levou preso um cativeiro, que não seria feliz cativeiro, se os homens podem ser presos para seu bem, daí ter sido dito a Pedro, Doravante serás pescador de homens, cativos porque apanhados, e apanhando-os porque subjugados, debaixo daquele jugo leve, libertados do pecado de que eram servos e feitos servos da justiça da qual estavam livres, este motivo, está neles aquele que deu dons aos homens e recebeu dons entre os homens, certo neste cativeiro, nesta escravidão, neste carro, sob este jugo não existem milhares em pranto, mas milhares que se rejubilam, efetivamente, o Senhor está no meio deles, como no Sinai, como no santuário, concorda com este sentido a outra interpretação do Sinai, enquanto medida, pois, o apóstolo, referindo-se a esses dons de alegria espiritual, disse o que setei acima, mas a cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo, e logo a seguir, o mesmo que na continuação do Salmo, isso é que se diz, tendo subido as alturas, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens, e aqui, recebeu dons entre os homens, que há de mais concórdido que uma e a outra dessas verdades, que há de mais evidente, 27, mas, o que o salmista acrescenta ainda, pois, aqueles que não acrescentam habitar, ou como consta em alguns códices, pois os incrédulos quanto habitar, que diferença há entre, os que não acreditam e os incrédulos, não é fácil de entender, como se estivesse dando a razão das palavras anteriores, tendo dito, levaste presos os cativos, recebeste dons entre os homens, acrescentou, pois aqueles que não acreditam habitar, isto é, que não acreditam a fim de habitarem, que significa isto, de quem ele fala, será que quer mostrar onde está o mau cativeiro, antes que ele se transforme em bom cativeiro, enquanto eles não acreditavam, eram possuídos pelo inimigo, que opera nos filhos da desobediência, com ele, vós também andáveis outrora, quando vivias nos delitos, em consequência dos dons de sua graça, Cristo recebeu dons entre os homens, e levou presos os cativos, pois, eles não acreditavam a fim de habitarem, com efeito, a fé os libertou desses vínculos, a fim de que, já fiéis, habitassem na casa de Deus, transformados também eles em casa de Deus, e carro de Deus escoltado de milhares, que se rejubilam, 28 20.21 Tudo isso salmista, ao cantar essas palavras, e prevendo no espírito sua realização, repleto também ele de alegria, e rompeu num hino, o Senhor Deus seja bendito, bendito o Senhor Deus, dia após dia, alguns códices trazem, dia, cada dia, porque assim se encontra nos gregos, e meron kata e meron, o que literalmente se exprime de modo mais exato, dois pontos, dia e cotidia, a meu ver, o sentido é, dia após dia, cotidianamente, de fato, assim se realiza até o fim, levou presos os cativos, recebendo dons entre os homens, 29 Visto que aquele carro leva ao fim, prossegue o salmo, caminho próspero nos abrirá o Deus, que tantas vezes nos cura, o nosso Deus é um Deus, que tem o poder de salvar, a graça é muito acentuada, pois, quem se salvaria se ele não curasse, mas o intuito de que não ocorra ao pensamento que razão morremos, se formos salvos sua graça, logo acrescenta, e do Senhor é a saída da morte, como se dissesse, que te sentes indignado, uma vez que, pela condição humana, passas pela morte, a partida de teu Senhor não foi outra que é da morte, deves antes ficar consolado do que te indignares, do Senhor é a saída da morte, pois fomos salvos em esperança, e se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, com o seguinte, suportemos com paciência a própria morte, segundo o exemplo daquele que, apesar de não ser devedor da morte e não ter pecado algum, e ser o Senhor de quem ninguém podia arrebatar a vida, mas ele mesmo a daria a si mesmo, também esteve sujeito à passagem pela morte, 30-22 2 Deus, em, esmagará a cabeça de seus inimigos, e o crano e surto dos que persistem em seus delitos, isto é, dos que se exaltam em demasia, dos que se ensoberbecem demais em seus delitos, deviam a menos ser humildes, dizendo, Senhor, tem predade de mim, pecador, mas, esmagará a cabeça deles, pois todo o que se exalta será humilhando, e quem se humilha será exaltado, entretanto, embora do Senhor seja a saída da morte, o mesmo Senhor, uma vez que é Deus, e morreu segundo a carne, própria vontade, e não necessidade, esmagará a cabeça de seus inimigos, e isto, não somente daqueles que diante do crucificado injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo, se é filho de Deus, desça da cruz, mas também dos que exaltavam contra sua doutrina e zombavam dele como de um homem sujeito à morte, aquele mesmo, do qual foi dito, a outro salvou, a si mesmo não pode salvar, é o Deus que tantas vezes nos cura, o nosso Deus é um Deus que tem o poder de salvar, mas para exemplo de humildade e de paciência, e a fim de apagar com seu sangue o quirógrafo de nossos pecados, que se fosse sua saída da morte, a fim de não temermos a morte corporal, e sim aquela da qual ele nos livrou o meio desta, certamente, injuriado e morto, esmagará a cabeça de seus inimigos, a respeito dos quais disse, ergue-me e dar-lhes e a merecida retribuição, seja o bem em troca dos males, submetendo as cabeças dos fiéis, seja a justiça em troca das injustiças, punindo as cabeças dos orgulhosos, de ambas as maneiras são quebradas e esmagadas as cabeças dos inimigos, derrubados sua soberba, quer corrigidos pela humildade, quer arremessados no profundo do tártaro, 31 23.24 O Senhor disse, de bazão voltarei, ou conforme alguns manuscritos, de bazão os farem voltar, efetivamente, ele nos faz voltar para sermos salvos, segundo o que foi declarado acima, o Deus que tantas vezes nos cura e o Deus que tem o poder de salvar, de fato, em outro lugar, pedesile, Senhor, Deus dos exércitos, restabelece-nos, mostra-nos, propício, a tua face seremos salvos, e em outro salmo, converte-nos, ó Deus, tu que nos curas, ele, que disse, de bazão farem voltar, a tradução de bazão é, confusão, então, qual o sentido de, farem voltar da confusão, a não ser que afirme estar confundido causa de seus pecados e pedir a misericórdia de Deus para que seus delitos sejam perdoados, eis a razão que aquele publicano nem ousava erguer os olhos para o céu, considerando-se deste modo confundia-se, mas desceu do templo justificado, porque disse o Senhor, de bazão farem voltar, bazão também se traduz aridez, é certo que o Senhor faz voltar da aridez, isto é, da carência, pois, os que se julgam na abundância estando famélicos, e saciados quando estão completamente vazios, não se convertem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, desta aridez, o Senhor faz voltar, diz-lhe a alma árida, a ti estende minhas mãos, como terra sem água minha alma está diante de ti, igualmente não é absurdo o que contém outros códices, de bazão voltarei, pois, converte-se também para nós aquele que diz, retornai a mim e eu retornarei a vós, mas isto não se realiza sem confusão, porque nosso pecado está sempre diante de nós, nem fora da aridez, que nos leva a desejar a chuva, chuva bem-fazeja, reservada a sua herança, com efeito, a herança se enfreia e aqueceu, mas ele, voltando-se aperfeiçoou aquela qual foi dito, voltando-te para mim, deste-me vida, disse, pois, o Senhor, de bazão farei voltar, voltar ao fundo do mar, se diz, farei voltar, que razão ao fundo do mar, o Senhor, quando volta a fim de trazer a salvação, volta-se para si mesmo, que, evidentemente, não é o fundo do mar, ou há um erro na tradução latina, e traz ao fundo ao invés de, profundamente, de fato, ele não se converte, mas converte aqueles que nas profundezas do mundo jazem afundados devido ao peso dos pecados, assim convertido, diz o salmista, das profundezas clamei a ti, Senhor, se, em, não é farei voltar, mas voltarei, entende-se que nosso Senhor disse, ao fundo do mar, porque sua misericórdia se volta até ao fundo do mar, para libertar também aqueles que fossem os piores dos pecadores, sem esperança do arrependimento, em um manuscrito grego não encontrei, no fundo, mas, nas profundezas, em butões, o que confirma a primeira explicação, a saber, que Deus se volta para os que ele chamam das profundezas, é exato entendermos que ele se volta para libertar mesmo a esses tais, e de tal modo os converte, ou se volta para libertá-los que seus pés se tingem de sangue, é o que o profeta diz ao Senhor, para que se tingam de sangue os teus pés, isto é, aqueles que se convertem a ti, ou aos quais te voltas para libertá-los, apesar de estarem mergulhados no fundo do mar pelo peso de suas iniquidades, progridem tanto em tua graça, porque onde voltou o pecado, a graça superabundou, assim teus pés se contem entre teus membros, para anunciar teu evangelho, e sofrendo longamente o martírio teu nome, combatam até o derramamento do sangue, é deste modo, a meu ver, que melhor se explicam os pés tintos no sangue, 32 logo acrescenta, a língua de teus cães, que procedem dos inimigos, meio dele, denomina cães os mesmos, que haveriam de combater até a efusão do sangue pela fé do evangelho, e de certo modo ladram em favor de seu Senhor, não se trata dos cães mencionados pelos apóstolos, cuidado com os cães, mas aqueles que comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, assim declarou a cananeia, que mereceu ouvir do Senhor, mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres, cães louváveis e não detestáveis, fiéis a seu dono, que ladram contra os inimigos para defender-lhe a casa, não disse o salmista, cães, e sim teus cães, não são elogiados os seus dentes, e sim as suas línguas, e isto, não foi inutilmente, foi grande o mistério que Gedeão mandou, fossem alistados somente os que lambessem, como os cães à água do rio, e estes não somaram mais que trezentos, de tão grande multidão, neste número assinala-se a cruz, porque a letra R em grego repreende o número trezentos, de tais cães refere outro salmo, eles se converterão à tarde, famintos como cães, certos cães são repreendidos pelo profeta Isaías, não pelo fato de serem cães, mas porque não sabem ladrar e gostam de dormir, com isso demonstrou que se vigiassem e ladrassem em benefício de seu dono, seriam cães ótimos, como estes de que aqui se fala, a língua de teus cães, o profeta predisse que eles proveriam dos inimigos, que passariam aquela conversão supramencionada, daí a palavra do outro salmo, eles se converterão à tarde, famintos como cães, depois, como se alguns perguntassem de onde eles proveiam o tamanho bem, que apesar de terem sido seus inimigos se tornassem seus cães, obtiveram a resposta, meio dele, pois, lê-se o seguinte, a língua de teus cães, que procedem dos inimigos, meio deles, com efeito, e através de seu amor, de sua misericórdia, de sua graça, pois quando poderiam si mesmos, pois quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, também aqui do Senhor foi a saída da morte, 33-25 teus passos, ó Deus, foram vistos, os passos pelos quais vieste através do mundo, como que disposto a atravessar o orbe da terra naquele carro, passos e nuvens que no evangelho representam os santos e fiéis, de hora em diante, vereis o filho do homem, que vem sobre as nuvens do céu, sem falar naquela vinda em que ele será juiz dos vivos e dos mortos, de hora em diante, vereis o filho do homem, que vem sobre as nuvens do céu, estes teus passos, ó Deus, foram vistos, isto é, manifestados, com a graça da revelação do novo testamento, daí vem a palavra, quão maravilhosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam boas notícias, esta graça e estes passos estavam latentes no antigo testamento, ao vir a plenitude dos tempos, e tendo agradado a Deus revelar seu filho, a fim de que fosse anunciado entre os gentios, teus passos, ó Deus, foram vistos, a entrada de meu Deus, de meu reino santuário, em que santuário se não é o seu templo, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós, 34 26 no intuito de que fossem vistos estes passos, precediam os príncipes com os cantores, no meio a jovens a tocar tamborins, príncipes são os apóstolos, eles vieram na frente, e em seguida os povos, precederam, anunciando o novo testamento, com os cantores, cujas boas obras, mesmo visíveis, como instrumentos de louvor, Deus fosse glorificado, os próprios príncipes, tendo no meio os jovens a tocar tamborins, isto é, em honroso ministério, pois os chefes das novas igrejas acham-se no meio de ministros, jovens, os que louvam a Deus, depois de vencerem a carne, tamborins feitos de couro curtido e esticado, 35 27 então, tendo em vista que ninguém tome isto em sentido carnal, imagine estas palavras, couros impuros, o salmista continua, bendizei ao Senhor Deus nas igrejas, como se dissesse, que, ouvindo falar de jovens a tocar tamborins, pensais em deleites ilícitos, bendizei ao Senhor nas igrejas, a palavra, igrejas designe o sentido místico, igrejas são as jovens, decoradas de nova graça, igrejas são as jovens a tocar tamborins, sonoros espiritualmente, depois de dominar da carne, portanto, bendizei ao Senhor Deus nas igrejas, vós os descendentes das fontes de Israel, deste povo Deus escolheu primeiros que se tornariam fontes, pois, dele foram escolhidos os apóstolos, que ouviram antes, quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á em ele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, 36-28 Eis Benjamim, o mais jovem, em êxtase, Eis Paulo, o último dos apóstolos que disse, pois também eu sou um israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, mas em verdade, em êxtase, todos ficaram apavorados diante do milagre tão grande de seu chamado, êxtase é roubo da mente, algumas vezes devido ao pavor, algumas vezes, em, devido a alguma revelação, feita num arrobo da mente que a torna alheia aos sentidos corporais, a fim de ser mostrado ao espírito o que deve ser mostrado, assim se pode entender a expressão, em êxtase, porque ao ouvir Paulo perseguidor a palavra vinda do céu, Saulo, Saulo, que me persegues, e tendo perdido a visão dos olhos corporais, respondia ao Senhor que lhe via em espírito, os que se achavam em sua companhia, em, ouviam a voz a responder, mas não viam a quem ele falava, pode-se também entender daquele êxtase de que ele fala, conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, sem seu corpo, se fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir, Judá, seus chefes, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Niftali, quando o apóstolo alude a príncipes, inclui também Benjamim, o mais jovem, em êxtase, se, com tais palavras, ninguém dúvida que Paulo quer chamar de príncipes os melhores e merecedores de imitação nas igrejas, a que propósito vêm aqui os nomes das tribos israelíticas, se ele fizesse menção apenas da tribo de Judá, de onde se originaram os reis e da qual nasceu o Cristo Senhor segundo a carne, pensaríamos que esta tribo figuraria também os príncipes do novo testamento, como, em, acrescenta, os príncipes de Zabulon, os príncipes de Niftali, talvez afirme alguém que os apóstolos eram originários destas tribos e não das outras, não vejo como se poderia provar isto, no entanto, como também não encontro como refutá-lo, e vejo que neste lugar se recomendam os príncipes das igrejas, e os chefes daqueles que nas igrejas bendizem ao Senhor, não acho absurdo este sentido, mas agradame mais o que se evidencia pela tradução destes nomes, de fato, são nomes hebraicos, deles, Judá disse que significa confissão, Zabulon, morada da fortaleza, Nefitali, minha dilatação, tudo isso nos insinuam os verdadeiros príncipes das igrejas, dignos do governo, dignos de imitação, dignos de honras, pois os mártires detêm nas igrejas os supremos lugares, e se elevem ao ápice da dignidade santa, mas, no martírio, tem o primeiro lugar a confissão, e tudo o que se deva tolerar ela é abrangido pela fortaleza, em segundo lugar, depois de tolerados todos os sofrimentos, terminadas as angústias, segue a amplidão do prêmio, uma vez que o apóstolo principalmente recomenda essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, pode-se entender que a confissão refere-se a fé, a fortaleza e a esperança e a amplidão e a caridade, é peculiar a fé crer de coração para obter a justiça e confessar com a boca para obter a salvação, são tristes os sofrimentos das tribulações, mas a esperança é forte, pois, se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos, a caridade tem como própria amplidão, porque alarga o coração, pois, o perfeito amor lança fora o temor, este temor traz consigo tormento, as angústias da alma, conseguinte, são príncipes de Judá, os chefes que bendizem ao Senhor nas igrejas, príncipes de Zabulon, príncipes de Nefitali, príncipes da confissão, da fortaleza, da amplidão, príncipes da fé, da esperança e da caridade, 37 e 29 manifesta, ó Deus, o teu poder, pois, um só é nosso Senhor Jesus Cristo, quem tudo existe e quem nós somos, lemos que ele é poder de Deus e sabedoria de Deus, como, em, Deus envia seu Cristo, se não demonstrando-o, mas Deus demonstra seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido nós, quando ainda éramos pecadores, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele, manifesta, ó Deus, o teu poder, confirma o que fizeste nós, manifesta ensinando, confirma ajudando, 38 30.31 de teu santo templo que está em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes, de teu templo em Jerusalém, nossa mãe, que é livre, porque ela mesma é teu santo templo, deste templo os reis te oferecerão presentes, sejam quais forem estes reis, quer se trate dos reis da terra, quer dos reis que o Supraecelso discrimina, na pomba prateada, os reis te oferecerão presentes, e que presentes agradáveis, que sacrifícios de louvor, mas como perturbam este louvor os que tem o nome de cristãos, mas pensam de modo diverso, faça-se, portanto, o que segue, reprime a fera do canavial, de fato, existem feiras, sem inteligência, que causam dano, são feiras do canavial, porque erram quanto ao sentido das escrituras, o caniço representa tão bem as escrituras, quanto a língua representa a palavra, fala-se em língua hebraica, ou grega, ou latina, ou outra qualquer, pela causa representando o efeito, é comum na língua latina, que o escrito se denomine estilo, porque se produz com estilete, assim também se chama caniço, o que se faz com o caniço, o apóstolo Pedro afirma, que os ignorantes e vacilantes torcem as escrituras, para sua própria perdição, são as feras do canavial, aqui mencionadas, reprime a fera do canavial, 39 trata-se ainda deles na continuação, a manada de touros com o rebanho dos povos, para que sejam excluídos os que foram experimentados com uma prata a um, chama de touros, causa da soberba e de dura indômita serviço, os hereges, rebanhos dos povos, em, são, a meu ver, as almas que se deixam seduzir, que facilmente seguem estes touros, pois, eles não seduzem todos os povos, entre os quais existem povos graves e estáveis, daí está escrito, louvati e no meio da multidão compacta, mas naqueles povos onde existem rebanhos, entre estes se encontram os que se introduzem nas casas, e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecados, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento da verdade, diz o mesmo apóstolo, é preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos entre vós aqueles que são comprovados, e o salmo também continua, para que sejam excluídos os que foram experimentados como a prata, isto é, que foram experimentados pelas palavras do senhor, efetivamente, palavras do senhor, palavras puras, prata pelo fogo acrisolada de tarra, pois, foi dito, para que sejam excluídos, apareçam, destaquem-se, conforme disse o apóstolo, se tornem manifestos, isso, em orivezaria chamam-se extratores, os que sabem da massa confusa tirar a forma dos vasos, muitos dos sentidos das sagradas escrituras são ocultos, e a poucos, mais inteligentes, são notórios, são afirmados com mais exatidão, e tornam-se mais aceitáveis, quando o cuidado de responder aos hereges a isto impele, então, mesmo os que negligenciam o estudo da doutrina, sacudem o torpor e despertam a solicitude de ouvir para refutarem os adversários, enfim, quantos sentidos das sagradas escrituras sobre a divindade de Cristo foram declarados contra Fotino, quantos a respeito da humanidade de Cristo contra Manis, quantos argumentos a respeito da trindade contra Sabélio, quantas as acerções sobre a unidade da trindade contra os arianos, eunomianos, macedonianos, quantas afirmações sobre a igreja católica espalhada a toda a terra, acerca da mistura de bons e maus até o fim do mundo, e de que não prejudica aos bons sua participação nos sacramentos, contra os donatistas e luciferianos e quaisquer outros, que, erram semelhante, são dissidentes da verdade, quantos pronunciamentos contra os demais hereges, que seria longo demais enumerar ou lembrar, o que é desnecessário para a presente obra, os dignos defensores destas verdades, ou ficariam inteiramente escondidos, ou não se destacariam tanto quanto as contradições dos soberbos os puserem em foco, a esses últimos, quais touros, isto é, insubmissos ao julgo pacífico e leve da disciplina, cita o apóstolo, ao afirmar que para o episcopado dever-se e escolher alguém que fosse capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem, de fato, há muitos insubmissos, são touros, de cabeça erguida, que não suportam arado nem jugo, falam vaidades e seduzem os espíritos, tais espíritos o presente salmo denomino rebanhos, para esta finalidade, a providência divina permite que haja a manada de touros no rebanho dos povos, para que sejam excluídos os que foram experimentados como a prata, isto é, para que se destaquem, foi permitido existirem hereges a fim de que se tornem manifestos aqueles que são comprovados, embora também se possa interpretar, a manada de touros com o rebanho dos povos, de sorte que do rebanho sejam excluídos os que foram experimentados como a prata, esta é a intenção dos instruídos entre os hereges, que para longe dos ouvidos das almas que eles se empenham em seduzir sejam excluídos, isto é, separados os que são comprovados como a prata, a saber, que são capazes de ensinar as palavras do Senhor, seja este ou aquele o sentido desta palavra, continua o salmo, dispersas nações que se comprasem na guerra, elas não estão empenhadas em se corrigir, e sim em disputar, isso, profetiza o salmista que é preferível sejam dispersos os incorrigíveis, que procuram dispersar o rebanho de Cristo, o salmista chamou de nações os dispersos, não causa das famílias, mas causa das espécies de seitas, das quais as séries que se sucedem confirmam-nas no erro, 4032.34 notificado não somente acerca dos israelitas, de onde foram escolhidos os apóstolos, mas também os futuros pregadores da paz cristã dentre os gentios, quanto à expressão, adiantar-se-á a estender as mãos, os gentios adiantar-se-ão a vingança, a saber, convertendo-se para Deus, a fim de lhes serem perdoados os pecados, e não serem castigados, permanecerem pecadores, é o que exprime igualmente outro salmo, com a confissão saímos ao seu encontro, assim como as mãos representam a vingança, face significa revelação e presença, no futuro juízo, tendo figurado no Egito e na Etiópia os povos da terra inteira, logo acrescenta, para Deus, reinos da terra, não é para Sabelo, nem Ariu, nem Donato, nem outros touros de dura serviço, mas para Deus, os reinos da terra, 41 Todavia, vários códices latinos e principalmente gregos, têm diferenças nestes versículos, não se acha no mesmo versículo, para Deus, reinos da terra, mas para Deus está no final de versículo anterior, da seguinte maneira, a Etiópia se adiantará a estender as mãos para Deus, e prossegue o outro versículo, reinos da terra, cantai a Deus, em tuais salmos ao Senhor, indubitavelmente esta diferença, confirmada pela autoridade de muitos dos melhores códices, é preferível, pois, a meu ver, recomenda a fé que precede as obras, pois, o ímpio se justifica pela fé, sem o mérito das boas obras, conforme a palavra do apóstolo, a quem, ao invés, crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça, de sorte que de então em diante, a própria fé começa a atuar amor, com efeito, somente são denominadas boas obras, as que se realizam o amor de Deus, é portanto necessário que preceda a fé, e assim daí começam as boas obras e não o inverso, ninguém obra amor a Deus, se primeiro não acreditar nele, de tal fé trata o apóstolo, pois, em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, mas a fé, que age pela caridade, desta fé se fala a igreja no cântico dos cânticos, virás e passarás do início da fé, a igreja veio como o carro de Deus escoltado de milhares, que se rejubilavam, tendo aberto um caminho próspero, e passou deste mundo ao Pai, realizando-se nela o que disse o próprio esposo, o qual passou deste mundo ao Pai, quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo, mas com o início da fé, para que as boas obras venham em seguida, a fé precede, não existe boa obra, se não for após a fé, e isso parece que, a Etiópia se adiantará a estender as mãos para Deus, quer dizer apenas, a Etiópia acreditará em Deus, assim, pois, estenderá a sua mão, isto é, as suas obras, quem, se não a Etiópia, pois, em grego não é ambíguo, suas aqui é bem claro que é do gênero feminino, este motivo, nada mais se diz aqui, se não a Etiópia se adiantará a estender as mãos para Deus, isto é, acreditando em Deus e adiantar-se-á as suas obras, porquanto nós sustentamos, diz o apóstolo, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, ou acaso ele é Deus só dos judeus, não é também dos gentios, assim, portanto, a Etiópia, que parece a nação do ponto extremo, se justifica pela fé, sem as obras da lei, pois, não se gloria das obras da lei para ser justificada, nem prefere seus méritos à fé, mas a fé antecipa essas suas obras, de fato, muitos códices não trazem mãos, mas são equivalentes, porque vêm lugar de obras, preferiria que os tradutores latinos vertessem assim, a Etiópia se adiantará a estender as suas mãos, ou sua mão para Deus, ficaria mais claro do que o texto atual, dela com isso se poderia conservar a exatidão, porque o pronome grego álteis pode ser tanto dela, como sua ou suas, sua, pois se for mão, suas se a tradução for, mãos, pois, conforme se acha no grego, queira álteis se encontra em vários códices, pode significar, mão dela e sua mão, o que é raro nos códices gregos, queiras álteis pode se dizer em latim, mãos dela e suas mãos, 42 Já tendo percorrido tudo que encerra a profecia, e como vemos tudo já cumprido, o salmista exorta o louvor a Cristo, e isso anuncia sua futura vinda, reinos da terra, cantai a Deus, em tuais salmos ao Senhor, salmodiai a Deus que soube ao céu dos céus, para o oriente, ou conforme trazem alguns códices, que soube ao céu do céu, para o oriente, não verá, nestas palavras, a Cristo quem não acredita em sua ressurreição e ascensão, o acréscimo, para o oriente, não se refere ao lugar onde se deram, porque foi nas partes orientais que ele ressuscitou e subiu ao céu, conseguinte, acima do céu do céu senta-se à direita do Pai, isto afirma o apóstolo, é também o que subiu acima de todos os céus, que céu ainda resta depois do céu do céu, podemos dizer céus dos céus, assim como Deus chamou ao firmamento céu, quanto a este céu, lemos também céus, no salmo, águas que estão acima dos céus, ló vem o nome do Senhor, e como ele há de vir de lá a julgar os vivos e os mortos, observe-se o seguinte, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa, ele que, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores, eis que faz ouvir a sua voz, não uma voz freaca, como se devesse ser julgado, mas voz poderosa, como quem há de julgar, pois, não será um Deus oculto, como anteriormente, que não abriu a boca no juízo dos homens, mas Deus virá manifestamente, nosso Deus, e não se calará, que desesperais, ó infiéis, que zombais, como se exprimiu um servo mal, o meu Senhor tarda a vir, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa, 43, 35, Rendei glória a Deus Israel, sua magnificência, dele fala o apóstolo, sobre o Israel de Deus, nem todos os que descendem de Israel são israelitas, porque existe também o Israel segundo a carne, daí dizer o apóstolo, considerai o Israel segundo a carne, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes, quando seu povo estiver livre de qualquer mistura com os maus, como a massa que foi ventilada na era, e como Israel em quem não há fingimento, então será evidente sobre Israel sua magnificência, e seu poder se revelará nas nuvens, ele não virá sozinho para o julgamento, mas com os anciãos de seu povo, ele lhes prometeu que haveriam de se sentar sobre tronos para julgar, e julgariam até os anjos, estes são os que as nuvens figuram, 44, 36 finalmente, para que se entendesse bem de que nuvem se trata, acrescentou logo, e admirável em seus santos Deus, o Deus de Israel, então, com toda verdade e plenitude se realizará o nome de Israel, que significa, aquele que vê a Deus, porque o veremos tal como ele é, ele mesmo dará a seu povo poder e força, bendito seja Deus, seu povo agora freágil e freaco, pois, trazemos este tesouro em vasos de argila, no fim, em, também através da transformação gloriosa dos corpos, ele mesmo dará a seu povo poder e força, pois, este corpo semeado na freaqueza, ressuscita cheio de força, ele, portanto, dará a força, ele que primeiro deu a sua carne, sobre a qual declarou o apóstolo, o poder da sua ressurreição, poder com que destruiu o último inimigo, a morte, uma vez que, enfim, com o auxílio do Senhor, terminamos este salmo tão longo e difícil de entender, bendito seja Deus, amém, um cf.com, ao salmo leu, 22,8 ss, salmo 68, um sermão, nascemos e fomos agregados ao povo de Deus, numa é deste mundo, em que aquele arbusto brotado do grão de mostarda, já estendeu seus ramos, em que o fermento, tido desprezível anteriormente, fez fermentar três medidas de farinha, quer dizer, todo o orbe da terra, repovoado pelos três filhos de Noé, porque do oriente e do ocidente, do norte e do sul, vem os que estarão à mesa com os patriarcas, depois que foram excluídos os que deles se originaram segundo a carne, mas não imitaram a sua fé, abrimos os olhos diante desta glória da igreja de Cristo, e aquela estéreo, a qual foi indicado e predito o gozo de que teria mais filhos do que uma casada, nós já a encontramos esquecida dos opróbrios e da vergonha de sua viúvez, isso, podemos talvez nos admirar ao ler em alguma profecia as palavras sobre a humildade, a humilhação de Cristo, ou a nossa, é possível que elas nos comovam menos porque não somos deem que eram lidas e saboreadas, devido a angústias prementes, mas ainda podemos ponderar as frequentes tribulações, e verificar que o caminho pelo qual andamos, é tão estreito, e conduz ao descanso eterno através das angústias e tribulações, podemos verificar que a chamada felicidade humana deve ser mais temida do que a miséria, visto que a miséria muitas vezes produz bom freioto tirado desta tribulação, enquanto a felicidade corrompe a alma através de uma perversa segurança e dá entrada ao diabo tentador, conseguinte, quando cogitarmos com prudência e retidão, como vítima já bem preparada, que é uma tentação à vida humana sobre a terra, e que ninguém está absolutamente seguro, nem deve estar, antes de chegar àquela pátria de onde nenhum amigo parte, nenhum inimigo admitido, mesmo agora, neste período de glória da igreja, reconhecemos as vozes de nossa tribulação, e como membros de Cristo, na união da caridade submissos a nossa cabeça e mantendo-nos mutuamente, repetiremos dos salmos o que virmos que repetiram os mártires que nos precederam, porque a tribulação é comum a todos, do princípio ao fim, no entanto, este salmo que empreendemos comentar, e do qual nos propusemos falar a 5, caridade, em nome do Senhor, vamos reconhecê-lo no grão de mostarda, desviemos um pouco o pensamento da altura do arbusto e da expansão dos ramos e daquela beleza de ramagem, onde as aves do céu pousam, e ouçamos de que pequenez se originou esta grandeza que nos deleita no arbusto, pois, é Cristo quem fala aqui, Cristo, não somente cabeça, mas também corpo, nós o reconhecemos pelas próprias palavras, de fato, de forma alguma podemos duvidar de que Cristo fale aqui, encontram-se neste salmo expressamente as palavras realizadas em sua paixão, deram-me fio alimento e em minha sede deram-me vinagre a beber, na paixão estas palavras cumpriram-se a letra e como foram preditas se realizaram, não é lícito entender de outro modo, uma vez que Cristo disse, tenho sede, quando crucificado, e a estas palavras lhe ofereceram vinagre numa esponja e ele, tendo-o tomado, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o espírito, mostrou assim que todas essas coisas preditas a respeito dele foram então consumadas, os apóstolos igualmente, falando de Cristo, usaram os testemunhos deste salmo, quem, então, se afastará das declarações deles, ou que cordeiro não seguirá os carneiros, com o seguinte, Cristo é que fala, antes teríamos de demonstrar onde é que falam seus membros, para mostrarmos que é que fala o Cristo total, do que duvidar de que Cristo é que fala, 2.1 o título do salmo é o seguinte, para o fim, em favor daqueles que serão mudados, de Davi, mudança que está usada em melhor sentido, pois, existe mudança para pior e para melhor, Adão e Eva mudaram para pior, os descendentes de Adão e Eva que aderiram a Cristo, mudaram para melhor, com efeito, visto que a morte veio um homem, também um homem vem a ressurreição dos mortos, pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida, daquele estado em que Deus o formou, Adão mudou para pior, devido a sua maldade, das condições criadas pela iniquidade, os fiéis mudam para melhor, pela graça de Deus, em consequência de nossa iniquidade, mudamos para pior, é dom, em, da graça de Deus mudarmos para melhor, e não devido a nossa justiça, imputemos, portanto, a nós mesmos, a mudança para pior, quanto a mudarmos para melhor, louvemos a Deus, portanto, este salmo é em favor daqueles que serão mudados, de onde se originou esta mudança, se não da paixão de Cristo, a palavra Páscoa, vertida para o latim, significa, passagem, pois, a palavra Páscoa não é nome grego, mas hebraico, soa em grego como se fosse, paixão, porque parquen quer dizer, sofrer, mas levandoso encontra a língua hebraica, indica outra coisa, Páscoa trata de passagem, o evangelista São João relembra acerca do Senhor, nas vésperas da paixão, na ceia em que entregou o sacramento de seu corpo e de seu sangue nesses termos, quando chegou a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai, exprimiu, portanto, a passagem da Páscoa, mas se aquele que veio nossa causa, não passasse daqui para o Pai, como poderíamos nós, que não descemos para levantar alguma coisa e sim caímos, passar deste mundo, ele não caiu, mas desceu, a fim de reerguer o homem decaído, conseguinte, sua e nossa passagem daqui para o Pai, deste mundo para o reino dos céus, da vida mortal para a vida eterna, da vida terrena para a vida celeste, da vida corruptível para incorruptível, da convivência no meio das tribulações para a segurança perpétua, isso, em favor daqueles que serão mudados, é o título deste Salmo, notemos, portanto, reconheçamos a causa de nossa mudança, a saber, a paixão do Senhor, e as palavras que exprimem nossas tribulações no texto do Salmo, e juntos gemamos, e ao ouvirmos, conhecermos e gemermos juntos, transformemo-nos, tendo em vista que em nós se cumpra o título do Salmo, em favor daqueles que serão mudados, 3-2 Salva-me, ó Deus, porque as águas penetraram até a minha alma, agora é desprezado aquele grão de mostarda, que parece emitir sons de humildade, é enterrado na horta, mas o mundo haverá de admirar a altura do arbusto, cuja semente foi desprezada pelos judeus, de fato, considerai a semente da mostarda, minúscula, escura, completamente desprezível, assim se realiza a palavra, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, diz o salmista que as águas penetraram até a sua alma, porque aquelas turbas representadas sob o nome de águas, puderam prevalecer a ponto de matarem a Cristo, prevaleceram desprezando, prendendo, amarrando, insultando, esbofeteando, cuspindo, até onde? Até a morte, portanto, as águas penetraram até a minha alma, chama de sua alma a sua vida, a que eles puderam ter acesso em seu furor, mas acaso teriam não podido se ele não o permitisse, então por que aqui clama, como se sofreiesse algo contra a sua vontade, se a cabeça não prefigurasse os seus membros, efetivamente ele sofreu porque quis, os mártires, contudo, mesmo não o querendo, pois, assim o Senhor predisse a Pedro a sua paixão, quando fores velho, outro te cingirá e te conduzirá onde não queres, apesar de desejarmos unir-nos a Cristo, não queremos morrer, e no entanto, sofreríamos de bom grado, ou antes com paciência, uma vez que não existe outro tipo de passagem para nos unirmos a Cristo, pois, se pudéssemos de outra maneira chegar a Cristo, isto é, a vida eterna, quem desejaria morrer, o apóstolo, descrevendo em certa passagem, nossa natureza, isto é, a união da alma e do corpo, e afinidade, fusão e adesão entre essas duas partes, disse que temos uma habitação que não foi feita pela mão do homem, eterna, nos céus, isto é, a imortalidade que nos foi preparada, e que devemos revestir no fim, ocasião da nossa ressurreição dentre os mortos, e assim fala, não queremos ser despojados de nossa veste, mas revestir a outra acima desta, a fim de que o que é mortal seja absorvido pela vida, se fosse possível, diz ele, queríamos nos tornar imortais, desejávamos que chegasse a imortalidade, e agora tais como somos nos transformasse, de tal forma que o que há de mortal em nós fosse absorvido pela vida e não deixássemos o corpo, através da morte, para no fim de novo o recuperarmos, embora, certo, passemos dos males aos bens, a própria passagem é um tanto amarga e tem o féu que os judeus deram ao Senhor na paixão, tem um gosto acre, figurado pelo vinagre que lhe deram da beber, O salmista diz, então, prefigurando-nos em nosso lugar, salva-me, ó Deus, porque as águas penetraram até a minha alma, os perseguidores puderam até mesmo matar, mas não puderam ir além, preveniu-nos o Senhor com uma exortação, não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena, um medo maior nos leva a desprezar as coisas pequenas, e maior desejo da eternidade nos dá a fácil de todas as coisas temporais, pois, na terra as delícias temporais são doces e as tribulações temporais, amargas, mas quem não bebe da taça da tribulação temporal, receia do fogo da geena, e quem não despreza a suavidade mundana, se anela pela suavidade da vida eterna, em consequência, clamemos pedindo libertação, a fim de que não aconteça consentirmos no mal devido às angústias e sermos efetivamente sorvidos de modo irreparável, salva-me, ó Deus, as águas penetraram até a minha alma, 4-3 atolei-me num lamaçal profundo, onde não há substância, o que o salmista denomina lodo, acaso os perseguidores, de argila foi feito um homem, mas estes, perdendo a justiça, se tornaram um lodeçal profundo, aquele que não concordar com estes perseguidores, que tentam arrastá-lo à iniquidade, transforma o lodo de que foi feito em ouro, merecer ao próprio lodo ser mudado, adquirindo hábitos celestes, e tornar-se companheiro daqueles que o título deste salmo menciona, em favor daqueles que serão mudados, aqueles, em, que se achavam no lodeçal profundo, eu aderi, isto é, eles me apanharam, prevaleceram contra mim, mataram-me, isso, atolei-me num lamaçal profundo, onde não há substância, que significa, não há substância, porventura o lodo não é substância, ou, eu atolando-me deixei de ser substância, que significa, atolei-me, acaso, Cristo aderiu desta maneira, ou aderiu, ou não, conforme está escrito no livro desta maneira, ou aderiu, ou não, conforme está escrito no livro de Jó, a terra foi deixada em poder do ímpio, ou atolou-se segundo a carne, porque pôde ser preso e crucificado, se não fosse atravessado pelos pregos, não seria um crucificado, que, então, não há substância, aquele lodo não é substância, entenderemos pois, se pudermos, o que quer dizer, não há substância, se primeiro entendemos o que é substância, as riquezas também tem o nome de substância, de acordo com isso dizemos, ele possui substância, ou, perdeu a substância, mas pensaremos que aqui se disse, não há substância, como se equivalesse a, não há riqueza se estivéssemos tratando de riquezas, ou de qualquer questão relativa a elas, ou talvez o próprio lodo constituir uma pobreza, e só existirão riquezas, quando nos tornarmos participantes da eternidade, então as verdadeiras riquezas existirão, pois nada nos faltará, podemos tomar esta palavra com esta excepção, de tal forma que, atolei-me num lamaçal profundo, onde não há substância equivaleria a, fui reduzido à pobreza, pois, reza este salmo, quanto a mim, sou pobre e dolorido, e também diz o apóstolo, Jesus Cristo causa de vós se fez pobre, embora fosse rico, para vos enriquecer com a sua pobreza, com efeito, o Senhor querendo destacar sua pobreza, talvez tenha dito, não há substância, chegou à extrema pobreza, quando assumiu a condição de escravo, quais são as suas riquezas, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, são essas as riquezas grandes e incomparáveis, de onde, então, a pobreza, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando os seus homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, podendo dizer, as águas penetraram até a minha alma, acrescenta algo à morte, mas o que se haveria de acrescentar, a ignomínia na morte, conforme segue, e morte de cruz, imensa pobreza, mas daí brotarão imensas riquezas, como se consumou a sua pobreza, assim se acumularão as nossas riquezas, provenientes de sua pobreza, quão imensas as riquezas que possui, uma vez que sua pobreza nos enriquece, e o que farão de nós suas riquezas, se sua pobreza nos enriqueceu, 5 a tolê minula maçal profundo, onde não há substância, a outra maneira de se entender a palavra substância, aquilo que nos faz sermos o que somos, mas isto é um pouco mais difícil de entender, embora seja usual a realidade, mas como a palavra é pouco usada, é preciso indicá-la e dar uma pequena explicação, mas se ficar desatentos, talvez não teremos muito trabalho, dizemos, homem, animal, terra, céu, sol, lua, lápis, mar, ar, todas essas coisas são substâncias, pelo fato mesmo daquilo que são, as próprias naturezas chamam-se substâncias, Deus é determinada substância, pois o que não é substância alguma, não é nada absolutamente, a substância, portanto, é um ser, daí também a fé católica, contra o veneno de alguns hereges nos premuniu, dizendo que o pai, e o filho e o espírito santo são uma só substância, que quer dizer, uma só substância, exemplo, se o pai é ouro, o filho é ouro e o espírito santo é ouro, o que o pai é, enquanto Deus, isso é o filho, isto é o espírito santo, enquanto é pai, não é aquilo que é, substância, o pai não é denominado assim em si mesmo, mas em relação ao filho, em si mesmo é denominado Deus, conseguinte, aquilo que Deus é, é substância, e como o filho tem a mesma substância, sem dúvida alguma o filho é Deus, ao invés, enquanto pai, uma vez que pai não é nome da substância, mas refere-se ao filho, não dizemos que o filho é o pai, como dizemos que o filho é Deus, perguntas o que é o pai, responde-se, é Deus, perguntas o que é o filho, responde-se, é Deus, perguntas o que é o pai e o filho, responde-se, é Deus, interrogado a respeito do pai apenas, responde que é Deus, interrogado somente acerca do filho, responde que é Deus, interrogado sobre os dois, Responde que é Deus e não que são deuses. Não é igual ao que acontece aos homens. Perguntas o que é o pai Abraão. Responde-se, é homem. Foi respondido qual a substância. Perguntas o que é o filho, Isaac. A resposta é, é homem. Abraão e Isaac são de igual substância. Perguntas o que são Abraão e Isaac. A resposta não é, é homem, mas, são homens. Isso não acontece na divindade. Tão grande é a sociedade de substância que admite a igualdade. Mas não admite a pluralidade. Se, portanto, alguém te disser, se me dizes que o filho é o mesmo que o pai é, então o filho é o pai. Responde, foi segundo a substância que te disse que o filho é a mesma coisa que o pai. E não segundo a relação de um ao outro. Em si mesmo, é chamado Deus, e é denominado filho em relação ao pai. De outro lado, o pai em si é chamado Deus. Em relação ao filho chama-se pai. Enquanto em relação ao filho é pai, não é filho. Enquanto o filho se relaciona ao pai, não é pai. Pai e filho em si, são pai e filho. Isto é, Deus significa, então, não há substância. Segundo este sentido de substância, como podemos entender esta sentença do Salmo? Atolei-me no lamaçal profundo, onde não há substância. Deus fez o homem. Fez uma substância. O salá houvesse permanecido como Deus o fizera. Se o homem houvesse permanecido naquilo em que Deus o fez, não se haveria atolado aquele que Deus gerou. No. Em tanto, como pela iniquidade o homem decaiu da substância em que fora feito, veio o filho de Deus ao lamaçal profundo e atolou-se. E não havia substância lá onde se atolou, porque se atolou na iniquidade humana. Atolei-me no lamaçal profundo, onde não há substância. Tudo foi feito o meio dele e sem ele nada foi feito. Todas as naturezas foram feitas ele. A iniquidade não foi feita a ele, porque não foi criada. Foram feitas ele aquelas substâncias que o louvam. Todas as criaturas louvam a Deus, conforme mencionam os três jovens na fornalha. Das criaturas terrenas até as celestes, ou das celestes às terrenas, chegou a Deus o hino de louvor. Não quero dizer que todas elas tenham um conhecimento de que louvam, mas que se pensamos bem de todas elas, isso para o louvor. E o coração pela consideração das criaturas prorrompe num hino ao Criador. Louvam a Deus todas as coisas que Deus criou. Acaso notastes naquele no que a avareza louva a Deus? Nele até a serpente louva a Deus. A avareza, contudo, não louva. Todos os répteis são enumerados no louvor a Deus. São nomeados os répteis, mas não são enumerados os vícios. Os vícios provém de nós e de nossa vontade, e os vícios não são substância. Neles o Senhor foi mergulhado, quando sofreu perseguição. No vício dos judeus, não na substância humana que foi criada a ele. Atolei-me num lamaçal profundo, onde não há substância. Atolei-me e não encontrei aquilo que criei. Seis fui ao alto mar, e a tempestade me submergiu. Damos graças à misericórdia daquele que foi ao alto mar e se dignou deixar-se engolir pelo cetáceo marinho. Mas foi expelido ao terceiro dia. Foi às profundezas do mar, onde estávamos mergulhados. Onde sofreríamos na ofreiajo. Ele foi até aí, e a tempestade o submergiu. Ali estava sob as ondas, isto é, os homens. E na tempestade, a saber, as vozes, os gritos, crucifica-o, crucifica-o. E quando Pilatos dizia, eu não encontro culpa nele para matá-lo. Aumentavam os gritos, crucifica-o, crucifica-o. E o Senhor padeceu nas mãos dos judeus o que não sofreu ao andar sobre as águas. Quando não somente ele não sofreu, mas não permitiu que Pedro sofresse. Fui ao alto mar e a tempestade me submergiu. 7 e 4 Estou cansado de tanto gritar. Enroqueceu-se-me a garganta. Quando? Onde? Interroguemos o Evangelho. Reconhecemos neste salmo a alusão à paixão do Senhor. Sabemos com certeza que ele sofreu. As águas penetraram até a sua alma, porque as turbas prevaleceram, levando-o à morte. Lemos isso e acreditamos. A tempestade o submergiu porque prevaleceu a sedução e foi morto. Isto é notório. Quanto ao ficar cansado de clamar e a garganta enroquecida, não somente não o lemos, mas, ao contrário, lemos que não lhes respondia palavra, cumprindo-se o dito de outro salmo, semelhante a alguém que não o ouve e não tem réplica em sua boca. Também de acordo com aquela profecia de Isaías, como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se ele se tornou como alguém que não o ouve e não tem réplica na boca, como é que se cansou de gritar e sua garganta se enroqueceu? Ou se calava porque estava rouco de ter gritado tanto sem resultado? Conhecemos, de fato, a palavra que ele proferiu na cruz, tirada de outro salmo. Deus, meu Deus, que me desamparaste. Mas, que altura atingiu aquela voz? Ou quanto tempo durou, a ponto de sua garganta se enroquecer? Clamou longamente, aí de vós, escribas e fariseus. Muito tempo clamou, aí do mundo causa dos escândalos. Em verdade, calava enroquecido e não era compreendido, quando diziam os judeus, que é isto que ele nos diz. Esta palavra é dura. Quem pode escutá-la? Não sabemos de que fala. Ele pronunciava todas as palavras. Mas para os judeus sua garganta está enroquecida, porque não entendiam suas palavras. Estou cansado de tanto gritar. Enroqueceu-se minha garganta. Oito meus olhos se obscureceram, enquanto esperava meu Deus. Longe de nós atribuir estas palavras à nossa cabeça. Longe de nós pensar que seus olhos se obscureceram, enquanto esperava seu Deus. Pois, ao invés, Deus nele reconciliava o mundo consigo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. De sorte que não somente Deus estava nele, mas ele mesmo era Deus. Conseguinte, não sucedeu isto. Os olhos de nossa cabeça não se obscureceram, enquanto esperava seu Deus. Mas obscureceram-se os olhos de seu corpo, isto é, de seus membros. Esta voz é dos membros, é a voz do corpo, não da cabeça. Como, então, a encontramos em seu corpo e em seus membros? Que dizer a mais? Que relembrar? Quando o Senhor sofreu, quando morreu, todos os discípulos perderam a esperança de que ele fosse o Cristo. Os apóstolos foram vencidos pelo ladrão, que acreditou enquanto eles falharam. Considera seus membros desanimados. Pensa naqueles dois discípulos que o Senhor após a ressurreição encontrou no caminho e conversaram com ele. Um deles era Cleófas. Seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Como reconheceriam com os olhos se hesitavam espiritualmente? Acontecerá-lhes nos olhos algo de semelhante a sua mente? Falavam entre si. E quando interrogados sobre o que conversavam, responderam. Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré que foi um profeta poderoso em obra e em palavra e foi morto pelos chefes e os príncipes dos sacerdotes. Nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Esperaram e não esperavam mais. Seus olhos se obscureceram, enquanto esperavam Deus. O salmista fala em lugar deles. Meus olhos se obscureceram, enquanto esperava meu Deus. A esperança voltou, quando o Senhor lhes apresentou as cicatrizes para que as tocassem. Tomé, tendo-as tocado recuperou a esperança que perdera. E exclamou. Meu Senhor e meu Deus. Teus olhos se obscureceram, enquanto esperavas teu Deus. Apalpaste as cicatrizes e encontraste teu Deus. Tocaste na condição de servo e reconheceste teu Senhor. O próprio Senhor lhe disse, porque viste, creste. E pronunciando-nos, com uma palavra de sua misericórdia, declarou. Felizes os que não viram e creram. Meus olhos se obscureceram, enquanto esperava meu Deus. Nove e cinco. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão. Como se multiplicaram. A ponto de aderir a eles um dos doze. Mais numerosos que os cabelos de minha cabeça são os que me detestam sem razão. Comparou seus inimigos aos cabelos de sua cabeça. Com razão foram cortados, quando ele foi crucificado no Calvário. Acolham para seus membros esta palavra. Aprendam a suportar ódio gratuito. Uma vez que é forçoso, ó cristão, que o mundo te odeie. Porque não hajas de tal forma que te odeiem gratuitamente. Pois estás no corpo de teu Senhor. E reconheces tua voz neste salmo, que o pronuncia. Como é que o mundo te odeia gratuitamente? Se ninguém prejudicas, e no entanto és odiado, isso é que és ser odiado gratuitamente, sem razão. Não te baste ser detestado sem razão. Além disso, estejas disposto a receber males em retribuição do bem que fazes. Cobraram forças meus inimigos, que me perseguem injustamente. O mesmo que disse antes, mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, vêm em seguida, cobraram forças meus inimigos. E identifica-se o que vem primeiro, que me detestam sem razão e o que acrescenta em seguida, que me perseguem injustamente. Sem razão equivale a injustamente. Esta é a voz dos mártires, que o são devido à sua causa, e não castigo. Não é digno de louvor sofrer perseguição, ser preso, ser flagelado, ser encarcerado, proscrito, morto, em si mesmo. O louvor consiste em sofrer tudo isso devido a uma causa boa em si. O louvor está na bondade da causa, e não na crueldade da ponto. Pois, maiores que tenham sido os suplícios dos mártires, acaso se igualam aos tormentos de todos os ladrões, de todos os sacrílegos, de todos os malvados. E então, o mundo não odeia estes. Certamente. Pois, eles ultrapassam a medida comum do mundo pela extensão de sua malícia. E de certo modo estão fora da sociedade humana, prejudicando a paz terrena. E sofreem muitos males, mas não sem razão. Enfim, considera a palavra daquele ladrão que estava crucificado ao lado do Senhor, quando de outro lado um dos dois ladrões injuriava o Senhor crucificado, dizendo, se és filho de Deus, salve-te a ti mesmo. Mas o outro o repreendeu, dizendo, nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação, quanto a nós, é de justiça, estamos pagando nossos atos. Eis que este não sofreia injustamente, mas pela confissão eliminou a infecção, e fez-se apto a ingerir o alimento do Senhor. Expeliu sua iniquidade, acusou-a e ficou livre dela. Eis que aqui estão dois ladrões, e ali está também o Senhor. Eles crucificados e este crucificado. Aos primeiros o mundo teve ódio, mas não gratuitamente. Aos segundo odiou sem razão. Restitui o que não roubei. Portanto, gratuitamente, não roubei e restituía, não pequei, e sofrei-lhe o castigo. Ele é o único dessa espécie, e de fato nada roubou. Não somente nada roubou, mas ainda se despojou do que tinha sem ser roubado, para vir até nós. Pois, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e assumindo a condição de escravo, absolutamente não roubou. Mas quem roubou? Adão. Quem roubou o primeiro? Aquele mesmo que seduziu Adão. Como roubou o diabo? Colocarei o meu trono nos confins do norte, tornar-me eis semelhante ao Altíssimo. Usurpou o que não recebera, eis a rapina. O diabo usurpou o que não recebera e perdeu o que havia recebido. Deu de beber do cálice de sua soberba aquele que queria enganar. Disse-lhe, comei, e vós sereis como deuses. Quiseram roubar a divindade, e perderam a felicidade. Ele, portanto, roubou e isso teve de pagar. Eu, hein, diz Senhor, restitui o que não roubei. O mesmo Senhor, nas proximidades da paixão. Assim fala, como consta do Evangelho. O príncipe do mundo vem, isto é, o diabo. Contra mim, ele nada pode, isto é, não encontrará motivo para me fazer morrer. Mas o mundo saberá que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos. Partamos daqui, e encaminhou-se para a paixão, a fim de pagar o que não roubou. Que quer dizer, contra mim nada achará. Culpa alguma. O diabo teria perdido algo de sua casa. Cristo desmascara os raptores. Contra mim, ele nada pode. No entanto, ele diz que nada usurpou, referindo-se ao pecado. Nada tomou que não fosse seu. A usurpação é própria da rapina, da iniquidade. Ele estorqueou do diabo que este roubara. Disse, como pode alguém entrar na casa de um forte e roubar os seus pertences, se primeiro não o amarrar? Amarrou o forte e tirou os seus pertences. Mas certamente não roubou. Ele replicará. Estes bens da grande casa, que era minha, estavam perdidos. Não pratiquei um furto, mas recuperei o que fora furtado. 10-6 Desconheces, ó Deus, a minha loucura. Fala de novo em lugar do corpo. Pois que loucura existe em Cristo? Ele não é o poder de Deus e a sabedoria de Deus? Ou chame de loucura sua aquela referida pelo apóstolo? Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Minha loucura. A mesma que ridicularizaram os que se consideravam sábios. Sabes que razão isto aconteceu? Eu, conheces a minha loucura, que há de mais semelhante à loucura do que ter em seu poder prostrar com uma só palavra os perseguidores e suportar ser preso, flagelado, cuspido, esbofeteado, coroado de espinhos, pregado à cruz. Assemelha-se à loucura. Parece estultícia. Mas este louco supera todos os sábios. Efetivamente, é estulto, mas também quando o grão de trigo cai na terra, parece uma loucura a quem não entende de agricultura. É colhido com grande trabalho, levado à era, triturado, ventilado, depois de tantas vicissitudes do céu e da temperatura, depois dos trabalhos dos camponeses e dos cuidados do dono, é depositado no celeiro o trigo limpo. Vem o inverno e o que estava limpo é retirado e jogado na terra. Parece loucura, mas a esperança faz com que não seja loucura. Isso, Cristo não se poupou, porque também o Pai não poupou o próprio Filho, mas o entregou todos nós. E ele mesmo me amou e se entregou a si mesmo a mim, afirma o apóstolo, porque se o grão de trigo que cai na terra não morrer permanecerá só. Isso é loucura. Mas tu a conheces? Os judeus, hein, se a conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Conheces, ó Deus, a minha loucura e meus delitos não te são ocultos. Este versículo é fluente, claro, evidente, e aplica-se ao corpo. Cristo não cometeu delito algum, suportou-os em si, mas não os cometeu. E meus delitos não te são ocultos. Isto é, confessei-te todos os meus pecados. E antes que os proferissem meus lábios, tu os viste no meu pensamento. Viste as feridas a curar. Mas onde? Certamente no corpo, nos membros, nos fiéis, unidos à cabeça através daquele membro que confessava seus pecados. E meus delitos não te são ocultos. 11 e 7 Não se sintam envergonhados minha causa aos quem te esperam, Senhor, Deus dos exércitos. Novamente a voz da cabeça. Não se sintam envergonhados minha causa. Não se lhes pergunte, onde está o objeto de vossa presunção. Não se lhes diga, onde está aquele que vos dizia, credes em Deus, crede também em mim. Não se sintam envergonhados minha causa aos quem te esperam, Senhor, Deus dos exércitos. Nem sejam confundidos a meu respeito os que te procuram, Deus de Israel. Isto também se aplica ao corpo, contanto que não tome o seu corpo um só homem. De fato, um homem não é todo o corpo, mas um minúsculo membro, embora o corpo conste de membros. Com o seguinte trata-se de seu corpo total, de toda a igreja. Com toda razão, portanto, diz a igreja. Não se sintam envergonhados minha causa aos quem te esperam, Senhor, Deus dos exércitos. Não seja assim atingido pelos perseguidores que se ensurgem contra mim. Não seja esmagado pelos inimigos que me invejam, pelos hereges que ladram e saíram de junto de mim. Mas não eram dos meus, pois se fossem dos meus, ficariam comigo. Seus escândalos não me oprimam de tal modo que se sintam envergonhados minha causa aos quem te esperam, Senhor, Deus dos exércitos. Nem sejam confundidos a meu respeito os que te procuram, Deus de Israel. Doze amor de ti suportei censuras e a irreverência cobriu o meu rosto. O importante não é dizer, suportei, mas, suportei amor de ti. Se suportas porque pecaste, suportas tua causa, não amor de Deus. Diz São Pedro, que glória há em suportar com paciência. Se sois esbofeteados terdes pecado. Se, em, suportas censuras que observás o mandamento de Deus, de fato, é amor de Deus que suportas, e tua recompensa permanecerá eternamente, uma vez que sofreis te injurias causa de Deus. Com efeito, ele foi o primeiro a suportar, a fim de que aprendêssemos a sofrer. E se ele, que nada cometera com que se pudesse atacá-lo, quanto mais nós que, mesmo se não tivermos o pecado de que o inimigo possa nos acusar, temos no entanto outro de que podemos merecidamente ser atacados. Um homem qualquer te chama de ladrão e não és ladrão. Escutas em júria. Não és ladrão, mas existe em ti alguma coisa que desagrada a Deus. No entanto, aquele que nada absolutamente roubara, que dissera com toda verdade, o príncipe do mundo vem, contra mim ele nada pode. Foi denominado pecador. Foi denominado iníquo. Foi denominado Beuzebú. Foi denominado louco. E tu, escravo, não queres ouvir, devido a teus méritos, o que o senhor ouviu sem merecer. Ele veio para te dar um exemplo. Foi quase inutilmente que assim agiu. De tal modo não sabes disso tirar proveito. Que motivo ele ouviu estas ofensas, se não para não desanimares quando as ouvires. Mas tu ouves, e desanimas. Foi em vão, então, que ele as ouviu. E não foi sua causa. Mas teu proveito é que visava ouvir. Amor de ti suportei censuras e a irreverência cobriu meu rosto. Disse, a irreverência cobriu meu rosto. Que é irreverência? Não se envergonhar. Trata-se de certo vício, quando se diz, é um homem irreverente. É grande irreverência para um homem não ter vergonha. Portanto, irreverência seria falta de vergonha. Um cristão deve ter irreverência quando estiver entre homens que não aceitam o Cristo. Se ele se envergonhar de Cristo, será apagado do livro dos vivos. É necessário que tenhas irreverência quando te atacar em causa de Cristo. Quando alguém te diz, adorador de um crucificado, cultuas um malfeitor morto, vineras um assassinado. Se te envergonhas, estás morto. Ponderam a sentença daquele a quem ninguém engana. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante dos anjos de Deus. Observa-o, portanto, também tu, agente irreverência. Se eu ousado ao ouvires uma ofensa a Cristo, se até descarado. Que receias tua freonte, que armaste com o sinal da cruz. Isto é o que quer dizer, amor de ti suportei censuras. E a irreverência cobriu meu rosto. Amor de ti suportei censuras. E como não me corei de ti, ao ser insultado tua causa, a irreverência cobriu meu rosto. 13.9.10 Tornei-me um estranho a meus irmãos e um forasteiro aos filhos de minha mãe. Tornou-se um forasteiro para os filhos da sinagoga. Em sua terra natal dizia-se dele, não é o filho de José? Em outro lugar, mas este, não sabemos de onde é. Em consequência, tornei-me um forasteiro aos filhos de minha mãe. Não sabia de onde eu era. Este povo ao qual pertencia a minha carne, não sabia que nascera da descendência de Abraão. Nele achava-se oculta a minha carne quando o servo jurou pelo Deus do céu. Pondo a mão sob a coxa de seu senhor. Tornei-me um forasteiro aos filhos de minha mãe. Que isto, que não reconheceram. Que o declararam estranho. Que ousaram dizer, não sabemos de onde é. Porque devorou meu zelo de tua casa. Isto é, porque persegui sua iniquidade. Porque não tolerei pacientemente aqueles que corrigi. Porque procurei tal glória em tua casa. Porque flagelei os que se comportavam mal no templo. Nesta passagem também se acha escrito. Devorou meu zelo de tua casa. Esta razão. Ele é forasteiro. É hóspede. Isto. Eles diziam. Não sabemos de onde é. Saberiam de onde sou. Se cumprissem o que mandaste. Pois. Se os encontrasse a observarem os teus preceitos. O zelo de tua casa não me devoraria. Os outrages dos que te insultavam recaíram sobre mim. O apóstolo Paulo empregou também este testemunho. E disse. Ora tudo que se escreveu no passado. É para nosso ensinamento que foi escrito. Afim de que. Pela consolação que nos proporcionam as escrituras. Tenhamos a esperança. Afirmou. Portanto. Que era de Cristo a palavra. Os outrages dos que te insultavam recaíram sobre mim. Que. Te. Acaso é pai insultado. E não o próprio Cristo. Que razão se diz. Os outrages dos que te insultavam recaíram sobre mim. Porque quem me conhece. Conhece também o pai. Ninguém o traje o Cristo se não o traje a Deus. E ninguém honra o pai. Sem honrar igualmente o filho. Os outrages dos que te insultavam recaíram sobre mim. Pois me encontraram. 14 e 11. Afligi a minha alma com jejuns. E isto ocasionou o meu próprio. Já nos referimos em outro salmo. Que comentamos a 5. Caridade. Ao jejum de Cristo em seu sentido espiritual. Um foi jejum para ele. A defecção de todos os que neles haviam acreditado. Assim como sua fome consistia em anelar aqueles que nele acreditariam. Foi sua sede que o fez dizer a mulher samaritana. Tenho sede. Dá-me de beber. Pois tinha sede de sua fé. E quando dizia na cruz. Tenho sede. Procurava a fé daqueles pelos quais rezara. Pai perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Mas aqueles homens o que deram de beber ao sedento. Vinagre. O vinho fermentado. Velho. Chama-se vinagre. Com razão foi-lhe oferecido algo do velho homem. Porque eles não quiseram tornar-se novos. Que não quiseram tornar-se novos. Não foram incluídos entre aqueles mencionados no título deste salmo. Em favor daqueles que serão mudados. Isso. Afligi a minha alma com jejuns. Finalmente. O Senhor rejeitou também o fé o que eles lhe ofereceram. Preferiu jejuar a tomar a bebida amarga. Não se incorporam a ele os homens amargos. Referidos na passagem de outro salmo. Não se elevem os rebeldes em si mesmos. Portanto. Afligi a minha alma com jejuns. E isto ocasionou o meu próprio. Ocasionou o meu próprio não ter estado em consenso com eles. Isto é. Eles me deixaram em jejum. Quem não consente numa sugestão má. Fica jejum a respeito dos que o persuadem. E este jejum lhe ocasiona o próprio. Pois é insultado não consentir no mal. 15 e 12. Vesti-me de silício. Já falamos alguma coisa cerca de silício no salmo onde se encontra o versículo. Eu. Em. Quando molestado. Vesti-a-me de silício. Estenuava com o jejum a minha alma. Vesti-me de silício. Isto é. Apresentei-lhes minha carne. Para ser maltratada. Ocultei minha divindade. Silício. Porque a carne era mortal. A fim de que. Em vista do pecado. Condenar-se o pecado na carne. Vesti-me de silício. E tornei-me parábola para eles. Isto é. Objeto de zombaria. Chama-se parábola uma comparação. Mas em mau sentido. Assim. Exemplo. Se alguém diz. Morra como aquele homem. Trata-se de uma parábola. É uma comparação. E assemelha-se a uma maldição. Tornei-me. Portanto. Parábola para eles. Dezesseis. Treze. Ultrajaram-nos que se sentavam à porta. A porta. Não quer dizer se não. Em público. E contra mim entoavam canções. Os que bebiam vinho. Julgais. Irmãos. Que isto sucedeu apenas a Cristo. Todos os dias isto acontece em seus membros a ele. Se acaso um servo de Deus se vê na necessidade de se opor embriaguez e a luxúria em alguma propriedade ou povoado. Onde não tiver sido pregada a palavra de Deus. Não basta esses homens cantar. Mas além disso começam a cantar contra ele. Porque lhes proíbe cantar. Comparai agora o jejum do servo de Deus e a bebida destes. Contra mim entoavam canções os que bebiam vinho. O vinho do erro. O vinho da impriedade. O vinho da soberba. Dezessete. Quatorze. Eu. Hein. Senhor. Dirijo-te a minha oração. Eu. Hein. Estava junto de ti. Mas como? Dirigindo-te a minha prece. Quando fores amaldiçoado. E nada poderes fazer. Quando te lançar alguém injuras e não tiveres meios de corrigir o injuriador. Nada te resta senão rezar. Mas lembra-te de rezar também ele. Eu. Hein. Senhor. Dirijo-te a minha oração. No tempo favorável. Ó Deus. Eis que o grão é sepultado na terra. O freio tu surgirá. No tempo favorável. Ó Deus. Deste tempo falaram também os profetas e o apóstolo o relembra. Eis agora o tempo favorável excelência. Eis agora o dia da salvação. No tempo favorável. Ó Deus. Em tua imensa misericórdia. Pois se a tua misericórdia não fosse imensa. Que faríamos da multidão de nossas iniquidades. Em tua imensa misericórdia. Escuta-me segundo a fidelidade de teu socorro. Tendo mencionado. Tua misericórdia. Acrescentou. Fidelidade. Porque a misericórdia e fidelidade são todos os caminhos do Senhor. Que motivo fala em misericórdia? Porque perdoa os pecados. Que fidelidade. Porque cumpre as promessas. Escuta-me segundo a fidelidade de teu socorro. 1815. Retira-me do lodo. Não fique atolado. Do lado acima referido. Atolei-me num lamaçal profundo. Onde não há substância. Como recebestes bem a explicação feita acima. Nada mais há para se esclarecer aqui. O salmista quer ser libertado daquele lodo onde antes se atolara. Retira-me do lodo. Não fique atolado. E explica. Livra-me dos que me detestam. São eles. Pois. O lodo. Onde me atolara. Isso talvez é sugerido. Pouco acima dissera. Atolei-me. E agora. Retira-me do lodo. Não fique atolado. Enquanto conforme a sentença anterior deveria dizer. Salva-me do lodo onde me atolara. Tirando-me. E não. Faça com que não me atolhe. Com o seguinte. Atolara-se pela carne. Não pelo espírito. Assim fala a segunda friaqueza de seus membros. Se. Acaso. És apanhando aquele que te impelha o mal. De fato teu corpo está preso. Segundo o corpo te atolaste. E num lamassal profundo. Mas enquanto não consentes. Não afundas. Se consentes. Em. Tu te atolaste. Tu apresse. Pois. Seja que apesar de estar preso teu corpo. Tua alma não seja agarrada. Estejas livre nos vínculos. Livra-me dos que me detestam. E das águas profundas. Dezenove e dezesseis. Não me afoguem as tempestades das águas. Já mergulhara. Fui ao alto mar. Tu disseste. E a tempestade me submergiu. Tu disseste. Submergiu quanto a carne. Não afogue segundo o espírito. Aqueles aos quais foi dito. Quando vos perseguirem numa cidade. Fugir para outra. Foram admoestados a não se atolarem nem pela carne. Nem pelo espírito. Pois. Não é desejável atolar-se nem mesmo quanto a carne. Mas a medida do possível. Devemos evitá-lo. Se informos apreendidos. Se caímos nas mãos dos pecadores. O corpo se atolou no lamaçal profundo. Resta pedir pela alma que não se atolhe. Isto é. Que não consintamos. Não nos afogue a tempestade das águas. Para chegarmos às profundezas do lodo. Não me trague o abismo. Nem a boca do poço se feche sobre mim. Que é isto. Meus irmãos. Que suplica esta. As profundezas da maldade humana são um poço fundo. Quem é lhe cair. Cai profundamente. No entanto. Já lhe. Se confessar os seus pecados a seu Deus. A boca do poço não se fechará sobre ele. Conforme se exprime outro salmo. Das profundezas clamei a ti. Senhor. Senhor. Escuta a minha voz. Se. Contudo. Nele se realizar o que contém outra sentença da escritura. O pecador. Se chegar às profundezas dos males. Despreza. A boca do poço se fechou sobre ele. Que poço fechou a boca? Porque fechou a boca do pecador. Perdeu ele a ocasião de confessar-se. Verdadeiramente está morto. Nele se realiza o que se encontra em outro lugar. Para o morto. Como se não existisse mais nada. O louvor acabou. Isto é horroroso. Irmãos. Se vires um homem que praticou o mal. E isso está mergulhado num poço. E lhe mostrares seu pecado. Se ele responder. Sim. Pequei. Confesso. O poço não fechou sobre ele a boca. Mas. Se disser. Que mal fiz eu. Tornou-se defensor de seu pecado. A boca do poço se fechou sobre ele. E não há possibilidade de tirá-lo de lá. Para quem perde a ocasião de se confessar. Não há mais oportunidade de misericórdia. Tu te fizeste defensor de teu pecado. Como Deus pode ser teu libertador. Afim de que ele seja teu libertador. Acusa-te a ti mesmo. 2 Sermão 1 17.18 A segunda parte do Salmo que ontem comentamos a 5. Caridade. Ficou para explicarmos hoje. E vejo que está na hora de pagar nosso débito. Se todavia o seu tamanho não deixar hoje ainda devedores. Aviso previamente para não esperar deslonga explanação das partes mais claras. Assim poderemos nos deter nos pontos mais obscuros. E talvez completemos o que falta. De tal modo que para outros dias fiquemos devendo outras explicações e as demos. Vejamos. Pois. Os versículos seguintes a estes. Nem a boca do poço se feche sobre mim. Tratados diante de 5. Caridade. Afim de nos precavermos com toda a intensidade de espírito. Fé e piedade. Evitando que tal maldição caia sobre nós. A boca do poço se fecha sobre alguém quando ele jaz no profundo de iniquidade. Mergulhado nos pecados. E além disso perde o acesso à confissão. Quando. Em. Homem diz. Sou pecador. Entra um raio de luz até mesmo nas profundezas do poço. Continua o Salmo. Com as exclamações. No meio do sofrimento. De nosso Senhor Jesus Cristo. Cabeça e corpo. Conforme já relembramos. Em determinados lugares deveis reconhecer as palavras da cabeça. Quando as palavras não convêm a cabeça. Deveis referi-las ao corpo. Pois. Cristo fala como sendo um só homem. Verdadeiramente um só. Do qual foi dito. Serão ambos uma só carne. Se são dois numa só carne. Que admirar que o seja um numa só voz. Pois. Prossegue o Salmo. Escuta-me. Senhor. Porque a benigna a tua misericórdia. Assegura o que motivo de ser ouvido está na benigna misericórdia de Deus. Não seria mais consentâneo dizer. Escuta-me. Senhor. Para que me seja suave a tua misericórdia. Que então. Escuta-me. Senhor. Porque a benigna a tua misericórdia. O salmista acentuou a benignidade da misericórdia do Senhor em sua tribulação. Com outras palavras. Escuta-me. Senhor. Porque estou atribulado. Com efeito. Quem diz. Escuta-me. Senhor. Porque estou atribulado. Declara o motivo de pedir. Seja atentido. Para o homem atribulado é preciso seja benigna a misericórdia de Deus. Vê de como em outro ponto a escritura se exprime sobre esta suavidade da misericórdia de Deus. Oportuna a misericórdia de Deus ocasião da tribulação. É como a nuvem de chuva no tempo da seca. Oportuna que equivale a. Suave. Também o pão é saboroso. Se a fome precede. Isso. Quando o Senhor permite ou quer que sofremos alguma tribulação. Mesmo então é misericordioso. Pois não nos tira o alimento. Mas move nosso desejo. Este motivo. Que significa agora. Escuta-me. Senhor. Porque é benigna a tua misericórdia. Não difiras o atendimento. Estou tão atribulado. Seja-me suave tua misericórdia. Diferias o socorro para que lhe me fosse suave. Já não há motivo para adiáres. Minha tribulação atingiu certa medida. Venha a tua misericórdia. Com um ato de bondade. Escuta-me. Senhor. Porque é benigna a tua misericórdia. Olha-me em tua imensa compaixão. E não segundo a multidão de meus pecados. 2.18 Não há partes de teu servo a tua misericórdia. É manifestação de humildade. De teu servo. Isto é. Deste pequenino. Porque já deixei a soberba através do ensinamento da tribulação. Não há partes de teu servo a tua face. Esta é a benigna misericórdia de Deus que acima mencionei. No versículo seguinte expõe o que acaba de dizer. Estou atribulado. Apreça-te em ouvir-me. Que. Apreça-te. Já não podes adiar. Estou atribulado. Minha aflição precede. Siga a tua misericórdia. 3.19 Atende a minha alma e resgata-a. Não é necessária explicação. Vejamos logo o seguinte. Causa de meus inimigos livra-me. Esta prece de fato causa espanto. Não abreviemos. Nem passemos alto. E mesmo de admirar. Causa de meus inimigos livra-me. Que quer dizer. Causa de meus inimigos livra-me. Afim de que se envergonhem. E se aflijam. Causa de minha libertação. Então. Se não houvesse os que se afligissem. Com minha libertação. Não devia ser socorrido. Uma libertação te agradável. Quando consiste na condenação de outro. Pensemos que não existem inimigos que fiquem confundidos. Ou atormentados. Causa de tua libertação. Ficarás preso. Não serás libertado. Ou valerás a teus inimigos a conversão. Meio de tua libertação. Mas mesmo assim há de admirar a causa da petição. Porventura o servo de Deus é libertado pelo Senhor seu Deus para o proveito de outrem. Então. Se não houvesse quem tirasse proveito. Aquele servo de Deus não devia ser libertado. Seja para onde for que me volte. Para o castigo ou para a libertação dos inimigos. Não vejo a calçada este pedido. Causa de meus inimigos livra-me. A não ser que entendamos outra coisa. Depois que eu vou lhe explicar com o auxílio do Senhor. Julgará em vós aquele que em vós habita. Existe uma libertação dos santos que é oculta. Esta se realiza em proveito deles mesmos. E existe outra a pública evidente. Esta se faz causa de seus inimigos. Seja para castigá-los. Seja para libertá-los. Pois. Efetivamente. Deus não libertou dos fogos do perseguidor os irmãos macabeus. Antíoco. Em sua raiva contra eles. Empregou até a mãe deles. Queria que suas carícias os levassem ao amor à vida. E amando a vida humana. Morressem para Deus. Aquela mãe. Ao invés. Já não semelhante a Eva. E sim a igreja. Nossa mãe. Contemplava com alegria diante da morte aqueles filhos que deram a luz na dor para tê-los vivos. Exortou-os a preferirem morrer pelas leis paternas do Senhor seu Deus a viverem contra elas. O que podemos acreditar. Irmãos. A não ser que tenham sido libertados. Mas sua libertação foi oculta. Enfim. O próprio Antíoco. Que os matou. Pensava que havia feito o que ditava sua crueldade. Ou antes o incitava a fazer. Ao contrário. Os três jovens foram libertados manifestamente da fornalha ardente. Porque seu corpo foi tirado de lá e sua salvação foi pública. Os primeiros. Portanto. Foram coroados ocultamente. E os segundos publicamente libertados. Todos. Contudo. Salvos. Qual o freio da libertação dos três jovens? Que sua coroa foi adiada. O próprio Nabucodonosor converteu-se ao Deus deles. Ele anunciou que Deus livrou seus servos que ele havia desprezado. Quando os lançou na fornalha ardente. Existe. Portanto. Libertação oculta. E a libertação manifesta. A libertação oculta pertence à alma e a manifesta ao corpo. Ocultamente a alma é libertada. E publicamente o corpo. Mas. Se assim é. Reconheçamos neste salmo a voz do Senhor. A libertação oculta pertence ao que mencionei supra. Atende a minha alma e resgata-a. Resta a libertação do corpo. Porque quando ele ressurgiu. Subiu aos céus. E enviou do alto o Espírito Santo. Converteram-se. Crendo nele. Aqueles que se encarniçaram ocasião de sua morte. E de inimigos tornaram-se amigos. Obra da graça de Deus. E não devido a sua própria justiça. Isso. Continua o salmo. Causa de meus inimigos livra-me. Atende a minha alma. Mas estra ocultamente. Causa de meus inimigos. Em. Livra também o meu corpo. De nada aproveitará meus inimigos. Se livrares apenas a minha alma. Pensarão que fizeram alguma coisa. Que realizaram algo. Que aproveitará meu sangue. Se eu baixar a sepultura. Isso. Atende a minha alma e resgata-a. Sendo isto de teu conhecimento apenas. Em seguida. Também causa de meus inimigos livra-me. Para que minha carne não sofreia corrupção. 1 CF com. S barra SL. 34. Sermão 2. 3. 4. Conheças meu opróbrio. Minha confusão e minha ignomínia. Que é opróbrio. Que é confusão. Que é ignomínia. Opróbrio é aquilo que o inimigo lança. Confusão é aquilo que atormenta a consciência. Ignomínia é aquilo que faz uma face nobre se corar mesmo de uma falsa acusação. Não houve crime. Ou se o houve. Não aquele de que alguém é acusado. Contudo a fraqueza da alma humana muitas vezes leva vergonha. Mesmo diante de falsa acusação. Não causa da acusação. Mas porque assim todo mundo crê. Essas coisas todas acontecem ao corpo do Senhor. Pois. Nele não podia haver confusão. Porque não tinha culpa alguma. Os cristãos eram acusados pelo fato mesmo de serem cristãos. Isso constituía para eles uma glória. Os fortes o aceitavam de boa mente. E o aceitavam de tal modo que de forma alguma se envergonhavam do nome de seu Senhor. A irreverência cobrira-lhes o rosto. E tinham a coragem de Paulo para declararem. Na verdade. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é a força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Paulo. Não és adorador do crucificado. Pouco importa. Diz ele. Não me envergonho disso. Ao contrário. Glorio-me apenas daquilo de que os inimigos pensam que me envergonho. Quanto a mim. Não aconteça gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que imundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A este rosto. Pois. Somente o opróbrio podia ser lançado. De fato. Não podia haver confusão em sua consciência já curada. Nem ignomínia numa freonte tão livre. Mas. Quando alguns eram acusados de ter matado o Cristo. Com razão se arrependeram ao do que lhes pesava na consciência. E confusos e convertidos para a sua salvação. Puderam dizer. Conheces minha confusão. Tu. Portanto. Senhor. Conheceste não somente o meu opróbrio. Mas também minha confusão. Em alguns. Conheceste também a ignomínia. Porque apesar de crerem em mim. Publicamente. Diante dos ímpios envergonham-se de me confessar. Tendo maior valor para eles a língua humana do que a promessa divina. Vê-de-os. Pois. Recomendai-os a Deus. Afim de que não os deixe neste estado. Mas ajude-os a melhorarem. Disse ao Senhor certo homem que tinha uma fé hesitante. Eu creio. Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Diante de Ti estão todos os que me afligem. Sabes qual o meu opróbrio. Sabes qual a minha confusão. Sabes qual a minha ignomínia. Conseguinte. Causa de meus inimigos. Uma vez que conheces estas minhas friaquezas que eles desconhecem. E como elas estão em tua presença. Não poderão confundir-se nem corrigir-se os que as desconhecem. Se não me livrares manifestamente causa de meus inimigos. 5. 21. Meu coração aguardou apenas invectivas e misérias. Que significa? Aguardou. Ele previu o que havia de acontecer e o predisse. Não veio com outra finalidade. Se não quisesse morrer. Nem teria nascido. Ambas as coisas eles fez causa da ressurreição. Os dois fatos eram conhecidos no gênero humano. O outro era desconhecido. Efetivamente. Sabíamos que os homens nascem e morrem. Mas desconhecíamos que ressuscitariam e viveriam eternamente. No intuito de nos mostrar o que desconhecíamos. Assumiu as duas fases que conhecíamos. Veio para este fim. Meu coração aguardou apenas invectivas e misérias. Mas. Miséria de quem? Aguardou a miséria. Mas principalmente a dos que crucificavam. Dos perseguidores. De tal forma que a miséria existisse neles e no Senhor houvesse misericórdia. Ele se compadeceu da miséria daqueles. Mesmo quando estava crucificado. Disse. Pai. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Meu coração aguardou apenas invectivas e misérias. Esperei quem comigo se contristasse e não ouve. De que serviu terão esperado. Isto é. Que adiantou minha predição. Para que disse o fim de minha vinda. Vim para que se cumprisse o que afirmei. Esperei quem comigo se contristasse e não ouve. Quem me consolasse e não achei. Isto é. Não existiu. No primeiro versículo disse. Esperei quem comigo se contristasse. E no segundo. O mesmo. Quem me consolasse. No primeiro versículo. E não ouve. E no seguinte. E não achei. Portanto. Não é oração subordinada. Mas repetição da primeira sentença. Se reconsiderarmos esta sentença. Poderá surgir uma questão. Acaso seus discípulos não se contristaram quando foi conduzido a paixão. Quando foi pregado no madeiro. Quando morreu. De tal forma se entristeceram que Maria Madalena. Que o viu primeiro. Com alegria anunciou aos discípulos que choravam aquilo que ela vira. Assim o declara o evangelho. Não é uma imaginação. Uma conjectura minha. Consta que os discípulos estavam mergulhados na dor. Que choraram. Mulheres estranhas choravam quando ele era levado a paixão. O Senhor voltando-se para elas. Disse. Chorai. Antes. Vós mesmas. Não me. Como. Então. Esperou quem com ele se contristasse e não ouve. Observamos. E encontramos os discípulos tristes. Chorosos. Gemendo. Daí parecernos de admirar esta sentença. Esperei quem comigo se contristasse e não ouve. Quem me consolasse e não achei. Observemos mais atentamente e veremos que ele esperou quem com ele se contristasse e não ouve. Pois. Os discípulos se constristavam carnalmente acerca da vida mortal. Que mudaria pela morte. Mas seria restaurada pela ressurreição. Daí provinha aquela tristeza. Essa devia ter sido a daqueles cegos que mataram o médico. Dos freianéticos com febre alta e permiciosa que injuriavam quem lhes dera a saúde. Ele queria curar. Mas os outros se enfureciam. Daí a tristeza do médico. Examina-se e ele encontrou quem o acompanhasse nessa tristeza. Não disse. Esperei quem se contristasse e não ouve. Mas quem comigo se contristasse, isto é, a respeito do motivo de minha tristeza. E não ouve. Pedro, certamente amou muito. Se lançou sem hesitar a andar sobre as ondas. E foi libertado a uma palavra do Senhor. Mas quando este foi levado à paixão, seguiu com a audácia do amor. No entanto, perturbou-se e o negou três vezes. Donde veio isto? Se não porque parecia-lhe um mal à morte. Então, evitava o que considerava um mal. Doía-lhe ver no Senhor o que evitava para si. Foi isso que dissera antes. Deus não o permita, Senhor. Isto jamais te acontecerá. E então mereceu ouvir o nome, Satanás. Depois de ter ouvido, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Conseguinte, na tristeza que sentiu o Senhor causa daqueles pelos quais orou. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Não encontrou quem lhe fizesse companhia. Esperei quem comigo se contristasse e não houve. Não houve absolutamente. Quem me consolasse não achei. Quais são os consoladores? Os que procuram progredir. Pois estes nos consolam. São um conforto para todos os pregadores da verdade. 6.22. Deram-me feo alimento e em minha sede deram-me vinagre a beber. Realizou-se a letra. O Evangelho não lhe indica. Mas, entendamos, irmãos. O fato de não ter encontrado quem me consolasse, de não ter achado quem comigo se contristasse tornou-se fel para mim, foi amargo. Foi vinagre. Amargo devido à tristeza, vinagre causa de seus antigos costumes. Pois lemos que foi lhe oferecido fel, mas segundo o Evangelho para beber e não como alimento. Todavia, deve-se entender que se cumpriu esta predição, deram-me feo alimento. Devemos no próprio fato e não somente nas palavras procurar o mistério, investigar os segredos, entrar através do véu rasgado do templo, ali contemplar o sacramento, a razão do que foi dito e realizado. Diz o salmista, deram-me feo alimento. Não era alimento o que fora dado, pois era bebida, mas deram-no como alimento. O Senhor já recebera alimento, misturado com fel, recebera, em, um alimento suave, ao comer a Páscoa com seus discípulos. Então apresentou o sacramento de seu corpo, neste alimento tão suave, tão doce da unidade do Cristo, que o apóstolo recomenda, dizendo, já que é um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Neste alimento tão suave quem é que coloca a féu, se não os contraditores do Evangelho, como aqueles perseguidores de Cristo? Menos pecaram os judeus que o crucificaram na terra do que aqueles que o desprezam quando já está sentado no céu. Fazem, pois, o mesmo que os judeus, os quais acrescentaram ao alimento que ele já tomara aquela bebida amarga, os que dão escândalo na igreja, vivendo mal. Assim agem, os hereges rebeldes, mas não se elevem em si mesmos. Oferecem fel após alimento tão agradável. Mas o que faz o Senhor? Não os admite em seu corpo. Sinal disto é o próprio Senhor, que ao lhe oferecerem fel, provou e não quis beber. Se não os suportássemos, também de forma alguma os provaríamos. Mas como é necessário suportá-los, temos de prová-los. Como esses tais não podem estar entre os membros de Cristo, podem ser provados, não em ser recebidos no corpo. Deram-me fio alimento e em minha sede deram-me vinagre a beber. Tinha sede e aceitei o vinagre, isto é, desejei a sua fé, mas encontrei os velhos costumes. 7.23 24. Sua mesa se lhes transforme em armadilha. Sirva-lhes de armadilha a mesma que me armaram, dando-me tal bebida. Que, lhes, bastaria, sua mesa se transforme em armadilha. Eles são dos tais que estão cientes de sua maldade e nela perseveram com pertinácia. Ela se lhes transforme em armadilha. São extremamente perniciosos estes que descem vivos à morada dos mortos. Finalmente, que se diz dos perseguidores? Se o Senhor não estivesse conosco, de certo nos teriam devorado vivos. Que, vivos. Porque concordamos com eles, certos, no entanto, de que não devíamos consentir. Isto, transforme-se-lhes em armadilha, e não se corrigem. Uma vez que a armadilha está diante deles, não reincidem. Eles sabem que ali está uma armadilha. Põem o pé e dobram o pescoço. Como não seria melhor desviar-se da armadilha? Reconhecer o pecado? Condenar o erro? Estar livre de amargura? Entrar no corpo de Cristo? Procurar a glória de Deus? Mas a tanto chega a presunção do Espírito que a armadilha está diante deles e eles nela caem. Seus olhos se obscureçam e não vejam. Então, prossegue o Salmo. Uma vez que viram sem proveito, que não vejam mais. Sua mesa se lhes transforme em armadilha. Transforme-se-lhes em armadilha. Não é desejo, mas profecia. Não é para que se faça, mas porque há de acontecer. Frequentemente notamos isto, e deveis-vos lembrar, a fim de que não vos pareça a malévola impressão que a mente do profeta declara sob inspiração do Espírito de Deus. Faça-se, portanto, nem poderá ser de outro modo, se não que tais coisas aconteçam a eles. E como vemos que através do Espírito de Deus tais malesão de vir para os maus, entendamos que se referem a eles, de tal sorte que os evitemos. É bom que o entendamos e tiremos proveito do exemplo de nossos inimigos. Venha, pois, sobre eles a punição, o tropeço. Seria injusto. Não, é justo. Que razão? Porque a punição. Não lhes aconteça o que não mereciam. Torne-se punição. Tropeço. Porque eles mesmos são escândalos para si. Oito. Seus olhos se obscureçam e não vejam e seu dorso se encurve para sempre. É consequente. Aqueles cujos olhos se obscureceram para que não vejam. Em consequência disso, tem o dorso encurvado. De onde provém isto? Como deixaram de conhecer as coisas do alto, necessariamente cogitam das inferiores. Quem o ouve bem, corações ao alto, não curva o dorso. Ereto, aguarda a realização de sua esperança depositada no céu. Principalmente se de antemão enviar para lá seu tesouro, aonde seguirá o coração. Ao invés, os que, já obcecados, não entendem a esperança da vida futura, pensam nas coisas inferiores. Isso é que se chama ter o dorso encurvado. Desta doença o Senhor livrou aquela mulher. Satanás havia prendido havia 18 anos. O Senhor ergueu a mulher recorvada. Mas como fizera no sábado, os judeus se escandalizaram. Está certo que os judeus se tenham escandalizado com a mulher reta, pois eles eram recorvados. E seu dorso se encurve para sempre. 9.25 Derrama sobre eles tua ira e a indignação de tua cólera os alcance. É claro. Todavia, os alcance. Como se estivessem fugindo. Para onde hão de fugir? Para o céu? Tu lá estás. Para o inferno? Estás presente. Não querem usar de suas asas, para voarem diretamente. E a indignação de tua cólera os alcance. Não permitindo que fujam. 10.26 Sua habitação fique deserta. Isto já se realiza manifestamente. Como havia aludido a sua libertação não só oculta com as palavras. Atende a minha alma e resgata-a. Mas também a libertação manifesta. Quanto ao corpo. Acrescentando. Causa de meus inimigos livra-me. Assim também a eles prediz algumas calamidades futuras. Mas ocultas. Das quais falava um pouco acima. Pois. Quantos são os que entendem a infelicidade do homem cujo coração já está certo? Arranquem-se-lhe os olhos do corpo e todos o chamarão de infeliz. Perca os olhos espirituais. Embora tenha abundância de bens e chamam-no de feliz. Mas apenas os que igualmente perderam os olhos espirituais. Então. Qual o castigo evidente? Para que todos vejam o que é castigo. Pois. A cegueira dos judeus foi punição oculta. Qual a pública? Sua habitação fique deserta e não haja quem habite em suas tendas. Assim sucedeu a própria cidade de Jerusalém. Na qual se viram os poderosos aclamarem contra o Filho de Deus. Crucifica-o. Crucifica-o. E prevaleceram porque puderam matar aquele que ressuscitava mortos. Como se julgaram poderosos. Importantes. Seguiu-se a vingança do Senhor. A cidade foi tomada. Vencidos os judeus. Mortos não sei quantos milhares de homens. Agora nenhum judeu é permitido ter acesso a ela. Puderam ali clamar contra o Senhor. Ali o Senhor não lhes permite habitar. Perderam o lugar onde se mostrou o seu furor. Oxalá agora menos conheçam o lugar de seu repouso. De que lhes serviu a declaração de Caifás? Se o deixarmos assim. Os romanos virão. Destruindo o lugar santo e a nação. Eis que eles não o deixaram viver. No entanto ele vive. E vieram os romanos e lhes tomaram o lugar santo e o reino. Acabamos de ouvir na leitura do Evangelho. Jerusalém. Jerusalém. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos. Como a galinha recolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas. E não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Identifica-se com o que se diz no Salmo. Sua habitação fique deserta e não haja quem habite em suas tendas. Não haja quem habite dentro os judeus. Pois aqueles lugares todos estão cheios de homens. Mas desprovidos de judeus. 11 e 27. Que motivo? Pois perseguiram aquele a quem feriste e agravaram a dor de minhas feridas. Qual o seu pecado ao perseguir aquele a quem Deus feriu? Que lhe é imputado? A malícia. Pois, realizou-se em Cristo aquilo que importava se realizar. Viera, de fato, para sofrer. Mas ele puniu a gente da paixão. O traidor Judas foi castigado. E Cristo foi crucificado. Mas redimiu-nos com seu sangue. Enquanto puniu a Judas pelo preço que recebeu. Este lançou fora as moedas de prata. Pelas quais venderam o Senhor e não conheceu o resgate que o Senhor pagou ele. Isto se cumpriu em Judas. Mas se considerarmos certa medida de retribuição em todos. E que ninguém pode se enfurecer mais além do poder que recebeu. Como foi que eles agravaram a sua dor. Ou que significa este ferimento infligido ao Senhor. Com efeito. Ele fala em lugar daquele do qual receber ao corpo. De quem assumir é o carne. Isto é. Do gênero humano. Do próprio Adão. O primeiro a ser ferido de morte devido a seu pecado. Conseguinte. Os homens nascem mortais. Marcados pela ponta e vírgula. Esta se agrava em qualquer homem que for perseguido. Pois o homem não haveria de morrer se Deus não o ferisse. Porque então. Tu. Ó homem. Te encarniças mais ainda. É pouco que tenha de morrer um dia. Portanto. Cada qual carrega a sua ponta e vírgula. E a esta querem agravar os que nos perseguem. Esta é infligida pelo Senhor. Efetivamente. A sentença do Senhor atingiu o homem. No dia em que dela comer esterás de morrer. Cristo assumiu esta carne atingida pela morte. Nosso velho homem foi crucificado com ele. No lugar deste homem o salmista proferiu estas palavras. Pois perseguiram aquele a quem feriste e agravaram a dor de minhas feridas. Que dor das feridas eles agravaram. Agravaram a dos pecados. Chama de feridas os seus pecados. Mas não olhes para a cabeça. Volta a atenção para o corpo. Em lugar de quem ele falou naquele salmo. Onde sua voz aparece. Uma vez que ele recitou da cruz seu primeiro versículo. Deus. Meu Deus. Olha a mim. Que me desamparaste. E continua. Longe de minha salvação as vozes de meus delitos. São desta espécie as feridas infligidas pelos ladrões no caminho. Aquele que o samaritano levou em seu jumento. E que o sacerdote e o levita de passagem viram e desprezaram e não puderam cuidar dele. O samaritano que passava teve compaixão dele. Aproximou-se e colocou-o em seu próprio jumento. Samaritano. Traduzido para o latim. É guarda. Quem este guarda. Se não nosso salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos para não mais morrer. Não dormita nem há de dormir o que guarda Israel. E agravaram a dor de minhas feridas. 12 e 28. Acumula iniquidade sobre iniquidade. Que significa isto? Quem não se assustará? Disse a Deus. Acumula iniquidade sobre iniquidade. Como Deus acumulará iniquidade? Acaso tem alguma para acumular? Sabemos que é verdade o que diz o apóstolo Paulo. Que diremos então. Que a injustiça parte de Deus. De modo algum. Então. Como se diz. Acumula iniquidade sobre iniquidade. Como entender isto? Esteja a Deus conosco para o explicarmos. E possamos fazê-lo brevemente. Tendo em conta vosso cansaço. A iniquidade deles consistia em terem matado o justo. Acrescente-se ainda que crucificaram o Filho de Deus. Sua fúria se desencadeou contra um homem. Mas se o conhecessem. Jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Eles. Em sua iniquidade. Rizeram matá-lo como a um homem. Uma iniquidade se acumulou a outra. Ao crucificarem o Filho de Deus. Quem acumulou esta iniquidade? Aquele que disse. Irão poupar o meu filho. Enviá-lo-ei. Eles costumavam matar os servos que lhes eram enviados para cobrar o aluguel e os juros. O Senhor Davi enviou o próprio Filho, para que eles o matassem. Deixou que acumulassem iniquidade sobre iniquidade. Deus assim agiu. Furioso. Ou antes retribuindo com justiça. Transforme-se-lhes em punição. Tropeço. Haviam merecido esta cegueira de não reconhecerem o Filho de Deus. Deus assim agiu. Deixando que acumulassem iniquidade sobre iniquidade. Não ferindo. Mas também não curando. Da mesma forma que aumentas a febre. Aumentas a doença. Não empregando outra doença. Mas deixando de socorrer. Assim eles eram dos que mereciam ser curados. E aumentaram de certo modo sua malícia. Conforme está escrito. Quanto aos homens maus impostores. Eles progredirão no mal. E acumulou-se iniquidade sobre iniquidade. E não participem de tua justiça. Isto é evidente. 13 e 29. Sejam riscados do Livro dos Vivos. Alguma vez eles estavam escritos neste livro. Irmãos. Não devemos pensar que Deus escreva o nome de alguém no livro da vida. E apague-o. Se um homem declarou. O que escrevi. Está escrito. A respeito do título. O Rei dos Judeus. Deus haveria de escrever e apagar. Ele é apreciente. Predestinou antes da criação do mundo. Todos os que haveriam de reinar com seu Filho na vida eterna. Finalmente. Como fala o Espírito de Deus no Apocalipse. Ao se referir às angústias que provocará o Anticristo. Adoraram-na todos cujo nome não está escrito no Livro da Vida. Em consequência. Sem dúvida alguma não adorarão aqueles cujo nome está escrito. Como então será apagado o nome se nunca foi escrito. É um modo de se expressar conforme a esperança deles. Que se julgavam inscritos. Que quer dizer. Sejam riscados do Livro da Vida. E no entanto. Consta que eles lá não estão. Conforme este modo de se exprimir foi dito em outro Salmo. Mil cairão a teu lado. Dez mil a tua direita. Isto é. Muitos tropeçarão. Pois esperavam ser do número dos que se sentarão a teu lado. Esperavam ser do número dos que estarão à direita. E serão separados à esquerda. Com os cabritos. Não digo que alguém estará ali primeiro e depois cairá. Ou estará sentado junto dele e será rejeitado. Mas que muitos cairão. Com choque. Quando já se julgavam ali. Isto é. Muitos que tinham a esperança de sentar-se com Cristo. Muitos que esperavam estar à direita. Hão de cair. Assim acontece é que com os que esperavam pelo mérito de sua justiça serem inscritos no Livro de Deus. E aos quais se diz. Vós examinais as Escrituras porque a julgais ter nelas a vida eterna. Ao chegar sua condenação a seu conhecimento. Serão apagados do Livro dos Vivos. Isto é. Conhecerão que lá não se encontram. Pois. O versículo seguinte expõe o que foi dito. E não sejam escritos entre os justos. Disse. Portanto. Sejam riscados. O que corresponde à esperança deles. De acordo com a equidade do Senhor que digo. Não sejam escritos. 14 e 30. Quanto a mim. Sou pobre e estou dolorido. Que. Será para sabermos que este pobre maldiz devido à amargura do espírito. Proferiu em ele muitas coisas que lhe acontecerão. E como se lhe tivéssemos dito. Que tais coisas. Não queira tantos males. Responderá. Quanto a mim. Sou pobre e estou dolorido. Reduzirão-me a pobreza. Provocaram em mim tal dor. Isso assim falo. Não é. Contudo. Raiva de quem maldiz. Mas predição de profeta. Pois. Mais adiante trata de certas consequências de sua pobreza e de sua dor. Recomendando-nos aprendermos a ser pobres e doloridos. Pois. São bem-aventurados os pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. E. Bem-aventurados os aflitos. Porque serão consolados. Conseguinte. O próprio senhor antes já não lhe mostrou. Isso. Quanto a mim. Sou pobre e estou dolorido. É todo o seu corpo que assim reza. O corpo de Cristo na terra é pobre e dolorido. Mas. Haja cristãos ricos. Se são efetivamente cristãos. São pobres. Em comparação das riquezas celestes que esperam. Tudo o seu ouro eles o consideram como areia. Quanto a mim. Sou pobre e estou dolorido. 1531. A salvação que vem de teu rosto. Ó Deus. Me amparou. Acaso este pobre foi abandonado? Quando te dignarás receber em tua mesa um pobre em Andrájus? Entretanto. A salvação que vem do rosto de Deus o amparou. Em sua face ele escondeu a pobreza dele. Na verdade. Foi dito a este respeito. Abrigá-los-ás no esconderijo de tua face. Quereis saber quais as riquezas escondidas naquele rosto. As riquezas da terra te possibilitam comer o que queres. Quando queres. Aquelas. Hein. De que nunca tenhas fome. Quanto a mim. Sou pobre e estou dolorido. A salvação que vem de teu rosto. Ó Deus. Me amparou. Com que finalidade? Para que deixe de ser pobre e sofrer dor. Louvarei em cântico o nome de Deus e o engrandecerei com louvor. Já foi dito. Este pobre louvo o nome de Deus com cânticos. Engrandece-o com louvor. Quando ousaria cantar. Se não tivesse saciado sua fame. Louvarei em cânticos o nome de Deus e o engrandecerei com louvor. Imensas riquezas. Que gemas de louvor a Deus retirou do seu tesouro interior. Engrandecê-lo-ei com louvor. Eis-me as riquezas. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Portanto. Permaneceu infeliz? De forma alguma. Vê suas riquezas. Conforme agradou ao Senhor. Assim se fez bendito seja o nome do Senhor. Louvarei em cânticos o nome de Deus e o engrandecerei com louvor. 16.32 Será isto mais grato a Deus do que um novilho tenro. Já com chifreias e unhas. Mais aprazível lhe será o sacrifício de louvor que o sacrifício de um novilho. O sacrifício de louvor me glorificará. E ali está o caminho em que lhe mostrarei a salvação de Deus. Ofereça a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os teus votos ao Altíssimo. Com o seguinte, louvarei a Deus. E isto lhe será mais grato do que um novilho tenro. Já com chifreias e unhas. Muito mais. Portanto, agradará a Deus seu louvor que sai de minha boca do que uma excelente vítima levada a seu altar. Falaríamos algo a respeito dos chifreias e unhas deste novilho. Quem for bem treinado e generoso no louvor de Deus deve ter chifreias para lançar ao ar o adversário e unhas para arranhar a terra. Sabeis que assim fazem os novilhos já maiores. Quando começam a ter a audácia dos touros. Pois, é ainda tenro, pela vida nova que tem. Se então o heresio contradiz, seja atacado com os chifrens. Outro não contradiz. Mas tem gosto pelas coisas terrenas e abjetas. Seja atacado com as unhas. Com o seguinte, agradar-te é a meu louvor mais do que este novilho. Naquela eterna sociedade dos anjos. Após a pobreza e a dor. Quando não haverá adversário a ser projetado longe no combate. Nem um preguiçoso a ser levantado da terra. 17 e 33 Vejam os pobres e se regozijem. Creiam e se alegrem na esperança. É preferível serem pobres a fim de merecerem ser saciados. Não arrotem a saturidade da soberba. Pois do contrário ser-lhes ia negado o pão que lhes traz vida sadia. Buscai o Senhor. Ó pobres, sede famintos e sedentos. Ele é o pão vivo que disseu do céu. Buscai o Senhor e vossa alma reviverá. Procurais o pão para que viva a vossa carne. Procurai o Senhor a fim que reviva a vossa alma. 18 e 34 Porque o Senhor ouviu os pobres. Ouviu os pobres. Não os ouviria se não fossem pobres. Queres ser atendido? Sê pobre. Clama a causa da dor e não do fástio. Porque o Senhor ouviu os pobres. E não se descuidou de seus cativos. Ofendido pelos escravos. Mandou-os prender. Mas não se descuidou do clamor de seus cativos. Quais são as suas cadeias? A mortalidade, a corruptibilidade da carne são as cadeias que nos prendem. E queres saber qual a gravidade dessas cadeias? Um corpo corruptível pesa sobre a alma. Quando os homens querem ser ricos neste mundo, procuram os andragios, estas cadeias. Mas bastem os andragios como cadeias. Busca somente ter quanto necessário. Se procurares o supérfluo, desejas onerar tuas cadeias. Nesta prisão somente as cadeias. Baste a cada dia o seu cuidado. Desta preocupação brota nosso clamor a Deus. Porque o Senhor ouviu os pobres. E não se descuidou de seus cativos. 19 e 35. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. As verdadeiras riquezas deste pobre consistem em observar a criação e louvar o Criador. Louvem nos céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move. A criação pode louvar a Deus somente quando quem a considera o louva. 20 e 36.37 Houve além. Porque Deus salvará a Sião. Ele restaura sua igreja, incorporando as gentes fiéis a seu unigênito. Não defraie aldo aos que nele creiam do prêmio imprometido. Porque Deus salvará a Sião e reedificará as cidades da Judéia. Trata-se das igrejas. Ninguém diga. Quando será que serão edificadas as cidades da Judéia? Ó, se quisesses reconhecer a construção, e ser uma pedra viva para nele entrares. Também agora se edificam as cidades da Judéia. Judá se traduz confissão. Com a confissão de humildade se edificam as cidades da Judéia. De tal sorte que ficam for os soberbos, os quais se envergonham de confessar. Porque Deus salvará a Sião. Que Sião. Ouve os versículos seguintes. E a descendência de seu servo a obterá e os que amam o seu nome nela terão morada. 21 Terminamos o Salmo. Mas um pouco ainda não deixemos estes dois versículos. Eles nos advertem acerca de alguma coisa. Afim de não perdermos a esperança e entrarmos naquela construção. A descendência de seu servo a obterá. Quem é a descendência de seu servo? Talvez respondes. Os judeus nascidos de Abraão. Nós, em, que não nascemos de Abraão. Como possuíremos esta cidade? Mas não faziam parte da descendência de Abraão aqueles judeus aos quais foi dito. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. E a descendência de seu servo a obterá. Os imitadores da fé de seus servos, a obterão. Enfim, o último versículo expõe o anterior. No intuito de não julgares, perturbado, aplicar-se aos judeus. E a descendência de seu servo a obterá. E replicares. Nós somos descendentes dos gentios, que adoraram os ídolos e serviram os demônios. Que podemos esperar desta cidade. O salmista logo acrescenta. Para presumires e esperares. E os que amam o seu nome nela terão morada. A saber, a descendência de seu servo. Que amam o seu nome. Seus servos amaram seu nome. Tudo aquele que não amar seu nome não diga que pertence à descendência de seus servos. Ao invés, os que amam o seu nome. Não neguem que participam da descendência de seus servos. Salmo 69 Sermão 1 2 Graças sejam dadas ao grão de trigo ter querido morrer e multiplicar-se. Graças ao único Filho de Deus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que se dignou sofrer a morte como nós. Afim de nos tornar dignos de sua vida. Eis que ele ficou sozinho. Até que passasse. Conforme se diz em outro salmo. Estou só, até que passe. Era um grão isolado que continha em si imensa fecundidade. Alegremos-nos causa de tantos grãos que imitaram sua paixão. Quando celebramos o aniversário do nascimento para o céu dos mártires. Conseguinte, muitos de seus membros. Unidos pelo vínculo da caridade e da paz. Sob a direção de uma só cabeça. Nosso próprio Salvador. Como sabéis. Pois o ouvisteis com frequência. Formam um só homem. E a voz deles. Como a de um só homem. Ressoa muitas vezes nos salmos. Clama um só. Como se fossem todos. Porque todos se acham naquele único homem. Como sendo um só. Ouçamos. Portanto. Que os mártires padeceram e no meio de furiosas tempestades de ódio correram perigo neste mundo. Não tanto em relação ao corpo. Que um dia deixariam. Mas causa da própria fé. Que podia desfalecer. Talvez cedessem as fortes dores causadas pelas perseguições. Ou pelo amor à vida presente. Perdendo o prêmio prometido Deus. Este lhes tirará todo medo. Não somente palavra. Mas exemplo. Pela palavra. Ao exortar. Não tem mais os que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Pelo exemplo. Fazendo o que ordenou em palavras. De sorte que não quisessem evitar as mãos dos que flagelavam. Nem os tapas dos que feriam. Nem a saliva dos que cuspiam. Nem a coroa de espinhos. Nem a cruz dos que matavam. Nada disso ele quis evitar. Embora para ele não fosse necessário. Mas causa daqueles que disso precisavam. Tornava-se ele próprio medicamento para os doentes. Conseguinte. Os mártires sofreram. E se não estivesse com eles sempre aquele que disse. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Sem dúvida fracassariam. Dois encontra-se. Pois. Neste salmo a voz dos atribulados. De fato. Dos mártires em perigo no meio dos padecimentos. Mas confiantes em sua cabeça. Ouçamos-los e falemos unidos a eles com todo afeto do coração. Apesar de não lhes sermos semelhantes na paixão. Pois. Eles já estão coroados e nós ainda periclitamos. Não nos oprimem perseguições tais quais os oprimiram. Mas são talvez piores. No meio de tantas espécies de variados escândalos. Em nosso tempo são mais abundantes aqueles as que o Senhor proferiu. Aí do mundo causa dos escândalos. E pelo crescimento da iniquidade. O amor do mundo os esfriará. Nem aquele santo Ló. Em Sodoma. Sofre ele alguma perseguição corporal. Ou fora lhe dito que lá não morasse. Perseguição para ele foram os pecados dos sodomitas. Agora. Pois. Quando Cristo já está sentado no céu. Já está glorificado. Já submeteu às servizes dos reis a seu jugo. E colocou em suas freontes o sinal da cruz. Quando já não resta quem eu osa atacar publicamente os cristãos. Ainda gememos entre os instrumentos de músicas flautas. Ainda os inimigos dos mártires. Uma vez que não podem persegui-los com gritos e espadas. Perseguem-nos com uma dissolução. E oxalá lastimássemos isto apenas nos pagãos. Seria certo alívio aguardar que os não ainda assinalados com a cruz de Cristo. Sejam assinalados e deixem sua fúria. Presos pela autoridade de Cristo. Vemos mesmo os que trazem na freonte o sinal da cruz. Com esse trazer na própria face a marca de uma vida dissoluta. Nos dias e solenidades dos mártires. Em vez de exultarem. Eles insultam. No meio destes gememos. E nisso consiste a nossa perseguição. Se temos aquela caridade que assim se expressa. Quem freia queja. Sem que eu também me sinta freaco. Quem cai. Sem que eu me abrase. Não há. Pois. Servo de Deus que não passe perseguição. É bem verdade a palavra do apóstolo. Aliás. Todos os que quiserem viver com piedade em Cristo serão perseguidos. Verás onde. Verás como. O diabo apresentase com dois aspectos diferentes. É leão em seu impeto. E é dragão nas insídias. Leão que ameaça. E é inimigo. Dragão que ar nas ciladas. E é inimigo. Quando estaremos nós seguros. Mesmo que todos se tornem cristãos. Acaso o diabo será cristã? Ele não cessa de tentar. Não deixa de armar ciladas. Ele está refreado e preso no coração dos ímpios. Afim de não atacar com fúria a igreja e não fazer quanto quer. Os ímpios rangem os dentes contra a dignidade da igreja e a paz dos cristãos. E como não podem satisfazer sua fúria arrastando os corpos dos cristãos. Danças. Blasfêmias. Impurezas. Dilaceram as almas dos cristãos. Clamemos. Portanto. Numa só voz. Todos nós. Estas palavras. Deus. Vem em meu auxílio. Precisamos sempre de auxílio neste mundo. E quando não? Agora. Contudo. Estando principalmente em tribulações. Digamos. Deus. Vem em meu auxílio. 3. 3. Cubram-se de confusão e de vergonha os que buscam tirar minha vida. É Cristo quem fala. Quer seja a cabeça. Quer o corpo. É Ele quem fala. Que me persegues. É Ele quem diz. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos. A mim o fizestes. É conhecida a voz deste homem. Do homem total. Cabeça e corpo. Não é preciso lembrá-lo mais vezes. Porque é notória. Diz o Salmo. Cubram-se de confusão e de vergonha os que buscam tirar minha vida. Em outro Salmo declara. Olhava direito e examinava. E não havia quem me conhecesse. Faltou-me todo o meio de escapar e não há quem cuide de minha vida. Afirma que entre os perseguidores não havia quem cuidasse de sua vida. Aqui, em, neste Salmo. Cubram-se de confusão e de vergonha os que buscam tirar minha vida. Queixava-se de não ser procurado como exemplo. Gemia porque era buscado para ser oprimido. Procuras a alma do justo. Quando pensas em imitá-lo. E procuras a alma do justo. Cogitando como matá-lo. Uma vez que há duas maneiras de procurar a vida do justo. Em cada um desses Salmos encontram-se uma ou outra. Naquele Salmo queixa-se porque não existe quem o procure para imitar seus sofrimentos. Neste. Em. Cubram-se de confusão e de vergonha os que buscam tirar minha vida. Procuram sua vida. Mas não para terem duas. Não buscavam sua vida da maneira pela qual o ladrão procura a túnica do viajante. Ele o mata. Para espulhá-lo e ter a sua túnica. Quem. Em. Persegue para matar. Tira a vida. Mas não se reveste dela. Eles procuram minha vida. Querem matar-me. E tu. Que lhe desejas. Cubram-se de confusão e de vergonha. E onde fico que ouviste de teu Senhor. Amai os vossos inimigos. Fazer bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem. Eis que sofreias perseguição. E maldizes aqueles que te fazem sofrer. Como é que imitas a paixão precedente de teu Senhor. Que dizia da cruz. Pai. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. O mártir responde aos que assim replicam. Propuseste meu exemplo do Senhor que pediu. Pai. Perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Reconhece também a minha voz. Para que se torne igualmente tua. Como me referia meus inimigos. Cubram-se de confusão e de vergonha. Tal vingança já se efetuou nos inimigos dos mártires. Aquele Saulo que perseguiu Estevão. Ficou confundido e envergonhado. Respirava morticíneos. Procurava os que havia de arrastar e matar. Tendo ouvido do alto a voz. Saulo. Saulo. Que me persegues. Foi confundido e prostrado. E levantou-se para obedecer aquele que era ardoroso em perseguir. Enquanto não ficam confundidos e envergonhados. Necessariamente defendem seus atos. Consideram uma glória aprender. Amarrar. Flagelar. Matar. Saltar. Insultar. De todas essas ações um dia há onde se confundir e envergonhar. Se, portanto, se confundem e se convertem. Uma vez que não podem se converter se não se cobrirem de confusão e de vergonha. Optemos isso para nossos inimigos. Desejêmo-lo com segurança. Eis o que disse. E convosco direi. Todos os que ainda assaltam e cantam e insultam os mártires. Cubram-se de confusão e de vergonha. Que um dia. Dentro dessas paredes. Batam no peito. Cheios de confusão. Quatro. Quatro. Voltem-se para trás e fiquem envergonhados os que planejam males para mim. Anteriormente houve o ímpeto dos perseguidores. Agora permaneceu a malevolência dos que planejam o mal. A igreja. De fato. Passa épocas distintas de perseguição. Atacava-se a igreja. Quando eram os reis que perseguiam. E como estava predito que os reis haveriam de perseguir e de acreditar depois. Uma parte se realizou. E a outra se seguiu. Aconteceu o que era consequente. Os reis acreditaram. A igreja ficou em paz. A igreja chegou a cume das dignidades. Mesmo nesta terra. Mesmo nesta vida. Mas não faltam os ataques dos perseguidores. Seus ataques se transformaram em planos. Nesses. O diabo está como que preso no abismo. Enfurece-se. Mas não ataca. Foi afirmado acerca desta é da igreja. O pecador verá e se irritará. Que fará. Acaso mesmo que anteriormente. Arrasta. Prende. Fere. Não. Isso não. E então. Rangerá os dentes e se consumirá. Parece. Então. Que o mártir se encolheriza contra eles. Contudo. Em seu favor reza o mártir. Como o salmista desejava o bem daqueles sobre os quais disse. Cubram-se de confusão e de vergonha os que buscam tirar minha vida. Assim igualmente neste versículo. Voltem-se para trás e fiquem envergonhados os que planejam males contra mim. Para quê? Para não precederem. E sim seguirem. Aquele que reprova a religião cristã e quer viver a seu arbítrio. De certo modo quer ir a frente de Cristo. Parece-lhe que este errou. Foi sem valor e freaco. Ter querido ou podido sofrer nas mãos dos judeus. Pensa que ele próprio é sensato e prudente. Ser cordato. Evitando estes males. Escapando da morte. Mentindo malignamente para não morrer. Matando sua alma para viver corporalmente. Precede a Cristo. Reprovando-o. Parece ir a sua frente. Creia em Cristo e siga-o. O próprio Senhor disse a Pedro que é agora desejável a esses perseguidores que planejam o mal. Efetivamente. Pedro quis em certo momento preceder o Senhor. O Salvador falava sobre sua paixão. E que se não a aceitasse. Não nos salvaríamos. Pedro. Em. Que pouco antes havia confessado que ele era o Filho de Deus. E causa desta confissão receber a denominação de pedra. Sobre a qual seria edificada a igreja. Ao falar logo em seguida ao Senhor acerca de sua futura paixão. Replicou. Deus não o permita. Senhor. Isto jamais te acontecerá. Imediatamente antes. Bem-aventurado és tu. Simão. Filho de Jonas. Por que não foi carne ou sangue que te revelaram isto? E sim o meu Pai que está nos céus. E agora. De repente. Para trás. Satanás. Que significa. Para trás. Segue-me. Queres me preceder. Queres aconselhar-me. E é melhor que sigas o meu conselho. A saber. Para trás. Venha atrás de mim. Repreende o que vai à frente para que volte e fique atrás. Chama-o de Satanás. Porque quer preceder o Senhor. Anteriormente. Bem-aventurado. Agora. Satanás. Que acima. Bem-aventurado. Por que não foi carne ou sangue que te revelaram isto? E sim o meu Pai que está nos céus. E de onde? Agora. Satanás. Por que não pensas as coisas de Deus? Mas as dos homens? Nós que queremos celebrar dignamente a festa dos mártires. Desejemos imitá-los. Não procuremos precedê-los. E pensar que somos mais prudentes. Porque evitamos os sofrimentos em prol da justiça e da fé. Que eles não evitaram. Isso. Aqueles que planejam o mal e alimentam seus corações com a impureza. Voltem-se para trás e fiquem envergonhados. Ouçam o apóstolo a dizer em seguida. E que freio tu colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? 5. Como continua o Salmo? Retirem-se imediatamente rubros de confusão os que me dizem. Bem-feito. Bem-feito. Há duas espécies de perseguidores. Os que criticam e os que adoram. Mais persegue a língua do adulador do que a mão do carrasco. Pois a escritura denomina também fornalha. Certamente há na escritura a respeito da perseguição. Examinou-os como ouro no crisol e aceitou-os como perfeito holocausto. Ouve como a língua dos aduladores é dessa espécie. Há fornalha para prata e forno para ouro e o homem é aprovado pela boca dos que o louvam. Este é aquele São Fogo. De ambos precisa sair ileso. Se ficas ao quebrado pelas censuras, arrebentaste na fornalha como um vaso de barro. A palavra te plasmou. E veio a tentação da tribulação. Importa seja queimado o vaso depois de plasmado. Se está bem feito, vai para o forno para se consolidar. Daí dizer o Senhor na paixão. Minha força secou-se qual vaso de argila. A paixão e o crisol da tribulação o fizeram mais forte. De outro lado, se és elogiado a aduladores e cordatos, e concordares com eles, como se quisesse comprar o óleo que não trazias contigo. A maneira daquelas cinco virgens estultas será uma fornalha, que te fará arrebentar a boca dos que te elogiam. Mas não podemos evitar essas coisas. Temos de entrar em uma delas e sair dali. Entremos no meio das censuras dos mais, em certo consenso dos aduladores, mas precisamos sair dali. Rezemos aquele do qual foi dito, guarde-te o Senhor a entrada e a saída, a fim de que entrando íntegro, saias íntegro. Pois, afirme o apóstolo, Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Mas, ouviste qual a entrada, ouve qual a saída, mas, com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Isso, também eles retirem-se imediatamente rubros de confusão os que dizem, bem feito, bem feito. Que razão eles me louvam? Louvem a Deus. Pois, quem sou eu, para ser louvado a mim mesmo? Ou que fiz eu, que tenho que não tenha recebido? E, se o recebeste, que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido? Retirem-se imediatamente rubros de confusão os que me dizem, bem feito, bem feito. A cabeça dos hereges está bem ungida com este óleo, quando declaram, sou eu, sou eu? Responde-se-lhes, tu, ó Senhor, és. Tomaram para si o dito, bem feito, bem feito. E os que os seguiram, bem feito, bem feito. Cegos que são fizeram-se guiás dos cegos que os seguiram, abertamente cantam em louvor a donato, bem feito, bem feito, bom chefe, chefe excelente. Mas, ele não replicou. Retirem-se imediatamente rubros de confusão os que me dizem, bem feito, bem feito. Não os corrigiu, para dizerem a Cristo, bom chefe, chefe excelente. O apóstolo, ao invés, temendo o bem feito dos homens, e no intuito de ser louvado com verdade em Cristo, não quis que o louvassem em lugar de Cristo. Quando alguns afirmavam, eu sou de Paulo. Respondeu com a liberdade que dá ao Senhor. Paulo terá sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Conseguinte, digam os mártires na perseguição até mesmo aos aduladores. Retirem-se imediatamente rubros de confusão os que me dizem, bem feito, bem feito. 6.5 E o que acontece quando eles se retiram rubros de confusão? Sejam os que buscam tirar minha vida, ou os que planejam males contra mim, ou os que benevolência perversa e simulada, querem cobrar meio de palavras suaves os que vão ferir. O que acontecerá quando se retirarem confusos? Exultem e rejubilem em ti, não em mim, não neste ou naquele, mas naquele que os transformou de trevas em luz. Exultem e rejubilem em ti todos os que te procuram. Uma coisa é procurar a Deus e outra é procurar um homem. Rejubilem em ti os que te procuram. Não rejubilarão os que se procuram. E que procuraste antes que te procurassem? Aquela ovelha ainda não buscava o pastor. Desgarrara-se do rebanho e o pastor desceu até onde ela estava. Procurou-a e carregou-a aos ombros. Será que te desprezará? Ó ovelha que curas quem primeiro te procurou quando o desprezavas e não o buscavas. Isso, começa agora a procurar aquele que foi o primeiro a te procurar e carregou-te aos ombros. Faz o que ele disse. Minhas ovelhas escutam a minha voz e elas me seguem. Se, de fato, procuras a quem te procurou primeiro, e se te transformas em ovelha dele, e ouves a voz de teu pastor e o segues, nota o que ele te mostrou de si mesmo, o que mostrou de seu corpo. Para não errares a seu respeito, nem acerca da igreja e a fim de que ninguém te assegure. Ele é o Cristo, a respeito de quem não é Cristo, ou, esta é a igreja, enquanto não é a igreja. Muitos afirmaram que Cristo não teve carne, nem que Cristo ressuscitou corporalmente. Não siga suas palavras. Ouve a voz do próprio pastor, que se revestiu de carne a fim de procurar a carne que se perdera. Ele ressuscitou e disse, apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estás vendo que eu tenho. Mostrou-se a ti, segue a sua voz. Mostrou também a igreja. Ninguém te engane com aparências de uma igreja. Era preciso que o Cristo sofrer e se ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamada a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações. A começar Jerusalém, tens a voz de teu pastor. Não sigas a voz dos estranhos. Não terás medo de ladrão, se seguires a voz do pastor. Como, hein, se grás. Não dizendo a alguém, exaltando seus méritos. Bem feito, bem feito. Nem ossas isto com alegria, a fim de que o óleo do pecador não unja a tua cabeça. Exultem e rejubilem em ti todos os que te procuram e digam. Que dirão os que exultam? Sempre glorificado seja o Senhor. Diga-no todos os que exultam e te procuram. O que? Sempre glorificado seja o Senhor. Todos os que amam a tua salvação. Não apenas seja glorificado o Senhor. Mas ainda, sempre, eis que erravas, e te afastaras dele. Ele te chamou. Glorificado seja o Senhor. Ele ainda te inspirou a confissão de teus pecados. Confessaste e ele perdoou. Glorificado seja o Senhor. Já começaste a viver na justiça. Penso que de certo modo já és justo e tu te glorias. Com efeito, quando estavas no erro e ele te chamou. O Senhor devia ser glorificado. Quando perdoou os pecados ao confessares, devia ser glorificado. E agora, já começaste a progredir meio da audição da palavra de Deus. Já foste glorificado. Chegaste a certa excelência de virtude. És digno de também seres um pouco glorificado. Digam, sempre glorificado seja o Senhor. És pecador. Seja glorificado para te chamar. Confessas. Seja glorificado a fim de que perdoe. Já vives com justiça. Seja glorificado a fim de que te dirija. Perseveras até o fim. Seja glorificado para que glorifique. Sempre. Portanto, seja glorificado o Senhor. Digam-nos justos. Digam-nos que o buscam. Quem assim não se exprime não o procura. Seja glorificado o Senhor. Exultem e rejubilem todos os que o procuram e digam. Sempre seja glorificado o Senhor. Todos os que amam a sua salvação. A salvação deles vem de Deus. Não de si mesmos. Salvação do Senhor nosso Deus. Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ama o Salvador confessa que foi curado. E quem confessa que foi curado. Confessa que estava doente. Digam. Portanto. Sempre glorificado seja o Senhor. Todos os que amam a tua salvação. Não a sua salvação. Como se eles mesmos se salvassem. Não como salvação de um homem. Como se este pudesse salvar. Não confieis nos príncipes. Nos filhos dos homens que não podem salvar. Que isto. Do Senhor vem a salvação. Sobre o teu povo. A tua bênção. Conseguinte. Sempre glorificado seja o Senhor. Quem é que assim se exprime. Os que amam a tua salvação. Sete e seis. Eis que o Senhor seja glorificado. E tu. Nunca. Em parte alguma. Nele. Um tanto. Em mim mesmo nada. Tu. Como és. Então. Eu. Em. Sou desvalido e pobre. Ele é rico. Ele está na fartura. Ele de nada precisa. Esta é a minha luz. Ele me ilumina. Isso. Clamo. Senhor. Fazes brilhar a minha lâmpada. Iluminarás. Meu Deus. As minhas trevas. O Senhor solta os grilhões dos cativos. O Senhor levanta os caídos. O Senhor torna sábios os cegos. O Senhor protege os prosélitos. E tu. Eu. Em. Sou desvalido e pobre. Sou como um orfão. Minha alma. Como uma viúva. Acha-se desprovida e desolada. Procuro um auxílio. Confesso sempre minha freiaqueza. Eu. Em. Sou desvalido e pobre. Meus pecados foram perdoados. Já comecei a seguir os preceitos de Deus. No entanto. Ainda sou desvalido e pobre. Que razão desvalido e pobre. Porque percebo outra lei em meus membros. Que peleja contra a lei da minha razão. Que motivo desvalido e pobre. Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Ainda tenho fome. Ainda tenho sede. Minha saturação foi adiada. Não tirada. Eu. Em. Sou desvalido e pobre. Socorre-me. Ó Deus. Como no começo do Salmo. Deus. Vem em meu auxílio. Apreça-te. Deus. Em socorrer-me. Não é sem razão que Lázaro significa socorrido. Aquele desvalido e pobre. Que foi levado ao seio de Abraão e é tipo da igreja de Deus. A qual deve sempre confessar que tem necessidade de auxílio. Tal é a verdade. A predade. Diz-se ao Senhor. És o meu Deus. Que. Não precisa de meus bens. Ele não precisa de nós. Mas nós precisamos dele. Isso. É verdadeiramente o Senhor. Pois. Tu não és genuíno o Senhor de teu escravo. Pois ambos são homens. Ambos necessitados de Deus. Se. Em. Achas que teu escravo precisa de ti. Para lhe dares o pão. Tu também necessitas de teu escravo a fim de te ajudar nos trabalhos. Necessitais mutuamente um do outro. Conseguinte. Nenhum de vós é verdadeiramente o Senhor. E nenhum efetivamente escravo. Ouve qual o verdadeiro Senhor. Do qual és verdadeiro servo. Diz-se ao Senhor. És o meu Deus. Que és Senhor. Não precisas de meus bens. E tu. Quem és? Eu. Hein. Sou desvalido e pobre. Deus nos alimente. Deus nos alivi. Deus nos ajude. Socorre-me. Ó Deus. Oito. És o meu protetor e libertador. Senhor. Não tardes. És meu protetor e libertador. Preciso de auxílio. Ajuda-me. Estou envolvido. Livra-me. Ninguém livra de complicações. Senão tu. Cercam-nos os laços de cuidados diversos. Somos dilacerados daqui e dali. Como que em espinhos e cêbês. Andamos num caminho estreito. Talvez ficamos presos nas cêbês. Digamos a Deus. Tu és o meu libertador. Quem mostrou o caminho estreito. Fez com que o seguíssemos. Esta palavra perseveria em nós. Irmãos. Maior que seja o tempo em que vivermos na terra. Mais que nos aperfeiçoarmos aqui. Ninguém diga. Basta-me. Sou justo. Quem assim fala para no caminho. Não sabe alcançar o fim. Se disser. Basta. Fica ali. Observa como o apóstolo não bastava. Vê como quer ser ajudado. Até chegar. Irmãos. Eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado. E para que ninguém pense que já o alcançou. Diz novamente. Se alguém julga saber alguma coisa. Ainda não sabe como deveria saber. Como é que ele se exprime. Irmãos. Eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado. Mais acima de será. Não que eu já o tenha alcançado. Ou que já seja perfeito. E continua. Irmãos. Eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado. Se ainda não recebeu. É pobre e desvalido. Se ainda não é perfeito. É desvalido e pobre. Diz com razão. Socorre-me. Oh Deus. Mas entende alguma coisa. E entende a melhor. Vê. No entanto. Como se expressa. Ao que é poderoso. Para realizar nós. Em tudo infinitamente. Além do que pedimos ou pensamos. Observa. Portanto. Que ainda não chegou. Ainda não alcançou. Como. Então. Irmãos. Eu não julgo que eu mesmo tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me do que fica para trás. E avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação do alto. Ele. Portanto. Corre. E tu estás preso. Ele diz que ainda não é perfeito. E tu já te glorias de perfeição. Sejam confundidos os que te dizem. Bem feito. Bem feito. Com eles tu também ficas confundido. Porque dizes a ti mesmo. Bem feito. Bem feito. Pois. Quem louva a si mesmo diz. Bem feito. Bem feito. Quem aceita o louvor dos outros não traz óleo consigo. Apagam-se as lâmpadas. E o Senhor há de fechar a porta. Nove foi este o ensinamento do presente Salmo. Em resumo. Caríssimos. Ocasião da solenidade dos mártires. Afim de entendermos que os mártires aqui passaram tribulações corporais. Enquanto nós. Mais que tenhamos paz. Necessariamente padecemos tribulações espirituais. Forçoso é que no meio dos escândalos. Do joio. Da palha. Gema a igreja e aquela massa. Até que venha messe. Até que venha ventilação. A última. Para separar a palha do trigo. E este seja recolhido no celeiro. Enquanto isto não se realiza. Clamemos. Eu. Em. Sou desvalido e pobre. Socorre-me. Ó Deus. És o meu protetor. Senhor. Não tardes. Que quer dizer. Não tardes. Há muitos que dizem. Falta muito tempo para a vinda de Cristo. Que. Então. Dizemos. Não tardes. Virá antes do tempo marcado para vir. Qual o sentido deste desejo? Não tardes. Não me pareça grande a demora. Pode parecer-te longo. Para Deus não é longo. Pois para ele mil anos são como um só dia. Ou três horas de vigília. Mas se não tiveres paciência. Será demorado para ti. E como te será longo. Afastar-te-ás dele. E será semelhante àqueles que no deserto se cansaram. E logo pediram a Deus delícias. Reservadas para eles na pátria. E quando lhes foram dados no caminho os alimentos que apeteciam. E que talvez os pervertessem. Murmuraram contra Deus e de coração voltaram ao Egito. Voltaram pelo coração para lá. De onde estavam corporalmente separados. Não faças também tu mesmo. Não. Teme causa da palavra do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela, a caminho, já libertada de Sodoma. Olhou para trás e ficou retida no lugar de onde olhou. Foi transformada em estátua de sal. Afim de te moderar. Servar-te de exemplo. Afim de teres ânimo e não ficares insípido no caminho. Observa aqueles que param. Mas passa. Atende aquele que olha para trás e avança para o que está adiante. Como Paulo. Que significa não olhar para trás. Esquecer-se do que fica para trás. Isso, prossegue para o prêmio da vocação do alto. Do qual depois has de te gloriar. Conforme a severo mesmo apóstolo. Desde já me está reservada a coroa da justiça. Que me dará o Senhor. Justo juiz. Naquele dia. Salmo 71. Sermão. Em todos os livros das sagradas escrituras. É-nos recomendada a graça de Deus. Que nos liberta. Afim de nos confiarmos a ela. É isto que canta o presente Salmo. De que empreendemos falar a cinco. Caridade. Assista-nos o Senhor. Para que eu conceba interiormente o que convém falar. E me exprima de tal sorte que vos seja útil. Muito nos comovem o amor e o temor de Deus. O temor de Deus porque ele é justo. O amor. Porque é misericordioso. Pois. Quem pode dizer-te. Que fizeste. Se lhe condenar o injusto. E como é grande a sua misericórdia quando justifica o injusto. Foi o que acabamos de ler e ouvimos como apóstolo recomenda vivamente a graça. Desta recomendação tinha como adversários os judeus. Que presumiam da letra da lei. E amavam a justiça como se fosse deles próprios. Gabando-se dela. A respeito disto declara o apóstolo. Eu lhes rendo testemunho de que tem zelo de Deus. Mas não é um zelo esclarecido. E como se alguém o interrogasse. Que quer dizer. Zelo não esclarecido. Ele prossegue. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Gloreando-se assim dizer. Das obras. Excluem a graça. E enquanto presumem de sua saúde. Rejeitam o remédio. Disseram ao Senhor contra esses. Eu não vim chamar justos. Mas pecadores. Não são os que têm saúde e que precisam de médico. Mas sim os doentes. A ciência verdadeira consiste em saber o homem que si mesmo nada é. E que tudo o que é vem de Deus existe causa dele. Pois. Que é que possuis que não tenhas recebido. E. Se o recebeste. Que haverias de ti em soberbecer como se não o tivesses recebido. O apóstolo recomenda esta graça. E com isso engariou inimigos entre os judeus. Que se gloriavam da letra da lei e de sua própria justiça. Recomendando-a. Portanto. Na leitura que acabamos de fazer. Assim se exprime. Pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja de Deus. Mas obtive misericórdia. Porque agi ignorância. Na incredulidade. E pouco mais adiante. Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o primeiro. Porventura. Não existiram pecadores antes dele. Então. Que declara. Dos quais eu sou o primeiro. Estava à frente de todos. Não no tempo. Mas na malícia. Isso diz. Se esta razão me foi feita misericórdia. Foi para que em mim Cristo demonstrasse toda a sua longanimidade. Como exemplo para quantos nele hão de crer para a vida eterna. Com isso. Se diz que qualquer pecador. Iníquo. Sem esperanças a respeito de si. De ânimo combativo. Que faz o que quer uma vez que se julga necessariamente condenado. Deve considerar o apóstolo Paulo. A quem Deus perdoou tanta crueldade. Tanta malícia. Afim de não desesperar e se converter para Deus. Deus nos recomenda também tal graça. Neste salmo. Examinemos-lo e vejamos se assim é. Ou se devo entendê-lo de modo diverso. Efetivamente. Penso que são estes os sentimentos que ele exprime. E que isso ressalta de quase todas as palavras. A saber. Ele nos recomenda a graça inteiramente gratuita de Deus. Que nos livra a nós indignos. Sua própria causa. E não pela nossa. Mesmo que eu não o dissesse. Nem previamente o explicasse. Qualquer um. De entendimento mediano. Prestando atenção às palavras do salmo. Compreenderia assim. Talvez. Devido a tais palavras. Mesmo se fosse de outra opinião. Mudasse de parecer e passasse a agir de acordo com elas. Como seria? Seria por em Deus toda a nossa esperança. Em nada presumir de nossas forças. Atribuindo-as a nós mesmos. Para não perdermos o que dele recebemos. Dizendo que é nosso o que dele provém. 2 1 O salmo tem título. Conforme o uso de se indicar pelo título no limiar de uma casa o que ela contém. O seguinte. Salmo de Davi. Dos filhos de Jonadab e dos primeiros que foram levados cativos. Conforme narra a profecia de Jeremias. Jonadab foi um homem que deu aos filhos a ordem de não beberem vinho. E de não morarem em casas e sim em tendas. Os filhos cumpriram o preceito do pai e mereceram com isso serem abençoados os teus. Não fora o senhor quem dera o preceito. Mas o pai deles. Mas eles o cumpriram. Como se fora ordenado pelo senhor seu Deus. O senhor não mandara que não bebessem vinho. Que habitassem em tendas. No entanto. Preceituar o senhor que os filhos obedecessem ao pai. Não deve um filho obedecer ao pai somente se o pai ordenar algo contra a lei do senhor Deus. O pai não pode se encolherizar se for Deus o preferido. Quando. Em. Pai manda algo que não é contra Deus. Deve ser obedecido como se fosse o próprio Deus. Porque Deus ordenou que se obedecesse ao pai. Esta razão. Deus abençoou os filhos de Jonadab. Em vista de sua obediência. E apresentou seu exemplo ao povo desobediente. Espobrando porque os filhos de Jonadab haviam sido obedientes a seu pai. E eles não obedeceram a seu Deus. Jeremias referiu estas coisas quando tratava com o povo de Israel. Preparando-o para ser conduzido em cativeiro a Babilônia. E a fim de não resistir a vontade de Deus. Que não esperasse outra coisa senão cativeiro. Parece, portanto, que esses fatos dão um colorido a este salmo. Porque havendo dito, dos filhos de Jonadab, acrescenta, e dos primeiros que foram levados cativos. Não quer dizer que os filhos de Jonadab foram levados cativos. Mas opõe-se àqueles cativos os filhos de Jonadab. Porque eram obedientes ao pai. E assim eles entenderiam que se tornaram cativos. Porque desobedeceram a Deus. Acrescente-se ainda que Jonadab significa espontâneo do Senhor. Que, espontâneo do Senhor. Porque servia a Deus de boa vontade, livremente. Que significa, espontâneo do Senhor. Em mim, ó Deus, estão os votos de louvor que cumprirei. Que significa, espontâneo do Senhor. Oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos. Seu apóstolo ensina o escravo que sirva ao homem. Seu Senhor, não coagido, mas de boa vontade. E que, ao servir de bom grado ele é livre no coração. Quanto mais se deve prestar serviço a Deus com vontade inteira plena e livre. Uma vez que ele vê a tua vontade. Pois se teu escravo não te serve de coração. Podes ver suas mãos. Seu rosto. Sua presença. Mas não vês o coração. Contudo, diz-lhes o apóstolo. Servindo-os. Não quando vigiados. Que quer dizer, quando vigiados. Então, meu Senhor há de me ver, como servo, para dizeres, não quando vigiados. Ele acrescenta, mas como servos de Cristo. O Senhor, que é apenas homem, não vê. Mas Cristo o Senhor vê. Tem de boa vontade. Tal foi Jonadab. Isto significa seu nome. Quem são, então, os primeiros que foram levados cativos? Os filhos de Israel foram feitos prisioneiros uma vez, duas vezes, três vezes. Mas o Salmo não se refere a estes. Nem fala daqueles que foram os primeiros a serem levados. Isto é, se examinarmos, pescurtarmos, interrogarmos o Salmo, em todos os seus versículos, encontramos coisa diferente. Não fala daqueles homens que não sei quem, nem quando, com a invasão dos inimigos, foram levados de Jerusalém como cativos para a Babilônia. Mas, o que diz o Salmo, se não o que ouvistes do apóstolo? Ele nos recomenda a graça de Deus. Recomenda-nos, porque nós, nós mesmos, nada somos. Recomenda-nos, porque tudo o que somos, nós o somos devido à misericórdia de Deus. Tudo aquilo que temos de nós mesmos, somos maus. Que motivo, então, cativos? E que a palavra cativeiro recomenda a própria graça do libertador? O próprio apóstolo Nolo descobre, a próxima é a lei de Deus. Segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Vê como és arrastado ao cativeiro. O que recomenda, então, este Salmo? Como continua o apóstolo aquela passagem, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, Jesus Cristo Senhor Nosso. Que, então, primeiros? Pois, foi dita a razão de se dizer, cativos. A meu ver, também isso é claro. Comparada ao procedimento dos filhos de Jonadab toda desobediência é culpada. Pela desobediência tornamos-nos cativos, porque o próprio Adão pecou não obedecer. Declarou o mesmo apóstolo, e a verdade, que assim a morte passou a todos os homens, Por quem Adão todos pecaram, com razão, os primeiros foram levados cativos, porque o primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu, e é celeste. Qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. Qual foi o homem celeste? Tais serão os celestes. E, assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. O primeiro homem nos fez prisioneiros, o segundo homem nos libertou do cativeiro. Pois, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Mas em Adão todos morrem através do nascimento corporal. Em Cristo são libertados pela fé do coração. Não dependeu de teu poder não nasceres de Adão, mas está em teu poder creres em Cristo. Na medida que quiseres pertencer ao primeiro homem, pertencerás ao cativeiro. E que significa, quiseres pertencer? Ou, que é, pertencer? Já pertences? Isso exclama, quem me libertará deste corpo de morte? Ouçamos, pois, os clamores deste homem. Tres ó Deus, em ti esperei, Senhor, não seja confundido para sempre. Já estou confundido, mas não seja eternamente. Como não ficará confundido aquele ao qual se diz? E que freio tu colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Como se fará, para não nos confundirmos eternamente? Acercai-vos dele e sereis iluminados e vosso rosto não se cobrirá de confusão. Enchei-te-vos de confusão em Adão. Afastai-vos dele. Aproximai-vos de Cristo e já não vos envergonhareis. Em ti esperei, Senhor, não seja confundido para sempre. Sem mim sou confundido. Em ti não serei confundido para sempre. 4.2 2.3 2.3 3.4 4.4 5.4 5.4 5.4 5.4. 6.5.7. 6.6.7.1. E, Senhor, segundo a minha justiça, sem dúvida, não se gloriava de sua justiça. Mas o apóstolo me relembra, que a que possuis que não tenhas recebido, denomina a tua justiça, mas sem esqueceres que a recebeste e sem invejares os que a recebem. Pois também aquele fariseu dizia, como se a tivesse recebido de Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens. Eu te dou graças, muito bem, porque não sou como o resto dos homens. Que? A praxe ser bom porque o outro lhe é mau? Afinal, o que acrescentas? Injustos, ladrões, adúlteros, nem como este publicano. Agir assim não é exultar e sim insultar. O outro, em, como um cativo, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, Senhor, tem piedade de mim, pecador. Não basta que reconheças provir o bem que há em ti de Deus, também não te deves exaltar acima daquele que ainda não tem esse dom. Talvez ao recebê-lo, ele te ultrapasse no bem. Quando Saulo apedrejava Estevão, havia muitos cristãos que ele perseguia. No entanto, quando ele se converteu, superou a todos os que o precederam. Isso, repete a Deus o que ouviste no Salmo. Em te esperei, Senhor, não seja confundido para sempre. Tua justiça, não pela minha, livra-me e socorre-me. Inclina para mim o teu ouvido. Esta confissão é humilde. Quem pede, inclina para mim. Confessa que já és prostrado, doente, diante do médico que está de pé. Finalmente, vê como falam doente. Inclina para mim o teu ouvido e salva-me. 5.3. Se para mim um Deus protetor, os dardos do inimigo não me alcancem. Não posso proteger-me em mim mesmo. E não basta dizer, protetor, mas acrescenta, uma cidadela forte que me salve. Se para mim cidadela forte. Tu és a minha cidadela. Para onde, Adão, fugias de Deus, escondendo-te entre as árvores do paraíso, que temias a presença daquele que costumava ser a tua alegria. Fugiste e pereceste. Foste feito prisioneiro. Eis que Deus te visita. Não te abandona. O Senhor, deixa as noventa e nove ovelhas nos montes para procurar a ovelha perdida. E diz da ovelha que encontra, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Eis que o próprio Deus se fez lugar de teu refúgio. Antes, te incutira medo e fugiras. Separa a mim uma cidadela forte, que me salve. Apenas em ti encontro salvação. Se não fores meu repouso, não serei curado de minha doença. Levanta-me do chão. Esteja prostrado em ti, a fim de levantar-me e ir para uma forte cidadela, que haverá de mais defendido. Quando te refugiares naquele lugar, dize-me, de que adversários terás medo. Quem te amará as ciladas e te alcançará. Disse de alguém que clamou do alto de um monte. Quando o imperador passava, não falo de ti. E este olhou para cima e respondeu, nem eu de ti. Desprezar o imperador bem armado, e com poderoso exército. De onde? De um lugar bem defendido. Se ele se sentia seguro no alto do monte, como não estarás tu junto daquele que fez o céu e a terra? Separa a mim um Deus protetor, uma cidadela forte, que me salve. Se escolher outro lugar para mim, não poderei me salvar. Escolhe bem, ó homem. Se encontrares, um lugar mais defendido, não é possível fugir dele, se não junto dele. Se queres escapar a sua ira, foge para junto dele, já aplacado. Porque és, Senhor, minha firmeza, meu refúgio. Que significa, minha firmeza? Sou firme-te devido a ti. Porque és minha firmeza, meu refúgio. No intuito de me tornar firme, através de ti, cada vez que me sentir freaco em mim mesmo, refugiar-me em ti. A graça de Cristo te faz firme, e imóvel contra todas as tentações do inimigo. Mas lá onde se acha a friaqueza humana, encontra-se também ainda o primeiro cativeiro, e a lei nos membros que repugna a lei do espírito, querendo levar cativo à lei do pecado. Ainda o corpo que corrompe pesa sobre a alma. Mais firme que sejas pela graça de Deus. Enquanto ainda carregas este vaso terreno que encerra o tesouro de Deus. Deves recear algo até mesmo do próprio vaso de barro. Conseguinte, tu és, Senhor, a minha firmeza, a fim de ser forte neste mundo contra todas as tentações. Mas se forem muitas, e me perturbam, tu és o meu refúgio. Confesso a minha friaqueza, sendo tímido como a lebre, uma vez que estou coberto de espinhos como o oriço. Também se diz em outro salmo, os rochedos são as ilos para os oriços e as libres. A pedra, em, era Cristo. 6.4 Meu Deus, tira-me das mãos do pecador. Dos pecadores, em geral, no meio dos quais labuta este homem que já deve ser libertado do cativeiro. Este que já grita, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, Jesus Cristo Senhor nosso. O inimigo é interno, aquela lei nos membros, existem inimigos também de fora. Quem clamas? Aquele ao qual foi dito, purifica-me, Senhor, de meus pecados ocultos e dos alheios, poupa teu servo. Em consequência, quando se diz, salva-me relativo à tua doença interior, isto é, a tua iniquidade, que te faz cativo e pela qual pertences ao velho homem, de sorte que clamas no meio dos primeiros cativos. Deus, foste salvo de tua iniquidade, e também já de iniquidade alheia, da maldade daqueles entre os quais precisas viver até que termine a vida presente. E até quando? Eis que termina para ti. Porventura acaba também para a igreja. Apenas no fim do mundo. Este homem único, a unidade de Cristo, pois, clama essas palavras. É certo, portanto, que muitos fiéis que deixam o corpo já se encontram naquele repouso que Deus concede aos espíritos dos fiéis. Mas aqui na terra ainda há membros de Cristo que vivem a vida presente e os pósteros que ainda hão de nascer. Isso, até o fim do mundo estará que este homem que clama para ser libertado de seus pecados e da lei de seus membros que luta contra a lei do espírito. Em seguida, causa dos pecados daqueles entre os quais necessariamente há de viver até o fim. Mas estes pecadores são de duas espécies. Uns são os que receberam a lei e outros que não a receberam. Todos os pagãos não receberam a lei. E todos os judeus e cristãos a receberam. Portanto, o nome de pecador é geral, ou transgressor da lei. A recebeu, ou simplesmente inico sem lei, se não recebeu a lei. O apóstolo faz referência a ambas as espécies. Todos aqueles que pecaram sem lei, sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com a lei, pela lei serão julgados. Tu, em, que gemes no meio de ambos, repete a Deus o que ouves o Salmo dizer. Meu Deus, tira-me das mãos do pecador. De qual? Do poder do transgressor e do inico. Existe, efetivamente, um inico que é transgressor da lei. Pois, não deixa de ser inico quem transgride a lei. Mas se todo transgressor da lei é inico, nem todo inico é transgressor da lei. Diz o apóstolo, onde não há lei, não há transgressores. Os que não receberam a lei podem ser ditos inicos, mas não prevaricadores. Cada um é julgado conforme seus méritos. Eu, contudo, que procuro libertar-me do cativeiro tua graça, te clamo. Tira-me das mãos do pecador, que são as suas mãos. Seu poder. Não aconteça que me leve ao consentimento, meio de seu furor. Nem incide as persuada a prática da iniquidade. Do poder do transgressor e do inico. Responde-lhe, como queres te libertar da mão do transgressor da lei e do inico? Não consintas. Se ele se enfurece, se paciente, tolera. Mas quem pode tolerar se abandonar aquele que é uma forte cidadela? Que razão digo? Então, tira-me das mãos do transgressor da lei e do inico. Porque mim mesmo não posso ser paciente. E sinte que me das a paciência. 7.5.6 Depois, finalmente, segue o motivo que digo. Porque és, Senhor, a minha paciência. Uma vez que a paciência, com razão continua o salmista. Senhor, és a minha esperança desde a minha juventude. Minha paciência, porque minha esperança. Ou melhor, minha esperança, porque minha paciência. Declara o apóstolo. A tribulação produz a perseverança. A perseverança a virtude comprovada. A virtude comprovada a esperança. E a esperança não decepciona. Com razão, em ti esperei. Senhor, não seja confundido para sempre. Senhor, és a minha esperança desde a minha juventude. Desde a tua juventude é que Deus é a tua esperança. Não foi desde a meninice, a infância. Certamente, diz o salmista. Pois, vê como continua. Para não pensares que sou eu que afirmo. Minha esperança desde a minha juventude. Como se em nada ajudasse Deus a minha infância ou meninice. Ouve o versículo seguinte. Em ti me apoiei desde o nascer. Ouve ainda. Desde o seio materno és o meu protetor. Que diz então. Desde a minha juventude. Se não porque então comecei a esperar em ti. Pois, antes não esperava em ti. Embora tenhas sido o meu protetor. Que me conduziu são e salvo ao tempo em que podia aprender a esperar em ti. Com o seguinte. Desde a minha juventude comecei a esperar em ti. Desde então armaste o diabo contra mim. A fim de que munido nas fileiras de teu exército com a tua fé. Caridade e esperança e demais dons combatesse contra teus inimigos invisíveis. E ouvisse a palavra do apóstolo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Mas contra os principados. Contra as potestades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra os espíritos do mal. É, portanto. Um jovem que luta contra todos esses. Mas enquanto jovem há de cair. Se não for sua esperança. Aquele ao qual ele clama. Senhor. És a minha esperança desde a minha juventude. Oito de ti é sempre o meu cantar. Acaso foi desde que comecei a esperar em ti até agora. Mas. Diz o salmo. Sempre. Que significa. Sempre. Não apenas durante o tempo da fé. Mas também na visão. Pois agora. Enquanto estamos neste corpo. Peregrinamos longe do Senhor. Caminhamos pela fé. Não pela visão. Virá o tempo de vermos o que acreditamos sem ter visto. Alegrar-nos emos ao vermos o que cremos. Mas os ímpios sentirão confusão ao ver o que não acreditaram. Então virá a realidade. Objeto de nossa esperança agora. Ver o que se espera não é esperar. E se esperamos o que não vemos. É na paciência que esperamos. Agora. Portanto. Gêmeos. Agora corres para um refúgio a fim de te salvares. Agora. Cheio de friaquezas pedes um médico. Que será ao receberes também a perfeita saúde. Que será. Ao te tornares igual aos anjos de Deus. Poderás esquecer esta graça que te libertou. De forma alguma. De ti é sempre o meu cantar. Nove e sete. Tornei-me um prodígio para muitos. Que acontece aqui. Neste tempo de esperança. Tempo de gemidos. Tempo de humildade. Tempo de dores. Tempo de fragilidade. Tempo de gritarem os prisioneiros. Tornei-me um prodígio para muitos. Que um prodígio. Que me insultam os que eu me considero um prodígio. Porque acredito naquilo que não vejo. Eles. De fato. Contentes com o que vêm. Alegram-se com bebida. Luxúria. Desonestidade. Avareza. Riquezas. Rapinas. Dignidades mundanas. Paredes de barro branqueadas. Alegram-se com estas coisas. Eu. Em. Sigo o caminho diferente. Desprezando as coisas presentes. Tendo medo da prosperidade mundana. Não me sinto seguro senão com as promessas de Deus. E eles me dizem. Comamos e bebamos. Pois amanhã morreremos. O que dizes? Repete. Comamos e bebamos. Muito bem. E o que acrescentaste? Amanhã morreremos. Tu me aterrorizaste. Não me seduziste. Com efeito. Incutiu-me pavor aquilo mesmo que acrescentaste e não consenti. Amanhã morreremos. Disseste. O antes. Comamos e bebamos. Após. Comamos e bebamos. Acrescentaste. Amanhã morreremos. Digo o contrário. Ao invés disso. Jejuemos e rezemos. Pois amanhã morreremos. Mantendo-me neste caminho estreito e apertado. Tornei-me um prodígio para muitos. Mas foste para mim poderoso protetor. Assiste-me. Senhor Jesus. Que me dizes. Não desanimes na estrada estreita. Eu passei primeiro. Eu sou o próprio caminho. Eu conduzo. Guio em mim. Levo a mim mesmo. Portanto. Embora me tenha tornado um prodígio para muitos. Não temerei. Porque és para mim poderoso protetor. Dez oito. De teu louvor se enche a minha boca. Para cantar tua glória e tua grandeza todos os dias. Que. Todos os dias. Sem interrupção. Na prosperidade. Porque consolas. Na adversidade. Porque corriges. Antes que eu existisse. Porque me fizeste. Quando já existia. Porque me deste a salvação. Quando pequei. Porque perdoaste. Quando me converti. Porque me ajudaste. Quando perseverar. Porque curuaste. Assim. De fato. De teu louvor se enche a minha boca. Para cantar tua glória e tua grandeza todos os dias. 11.9. Não me desampares no tempo da velhice. Minha esperança desde a juventude. Não me desampares no tempo da velhice. Que tempo da velhice é este? Quando me declinarem as forças. Não me abandones. A que Deus pode te responder? Ao contrário. Declinem tuas forças. Para que permaneça em ti a minha força. E digas com o apóstolo. Quando sou freaco. Então é que sou forte. Não receis ser abandonado na freaqueza. Na velhice. O teu senhor não se debilitou na cruz? Diante dele. Como se fosse um homem sem forças. Cativo e oprimido. Os fortes e os touros cevados não menearam a cabeça e não disseram. Se é filho de Deus. Desça da cruz. Acaso foi abandonado em sua freaqueza aquele que preferiu não descer da cruz? Não que não quisesse mostrar seu poder. Mas para não parecer ceder aos que o injuriavam. Qual o ensinamento do crucificado? Que não quis descer da cruz. Se não a paciência no meio dos insultos. Se não a tua fortaleza no teu Deus. Talvez a ele se refie o versículo. Tornei-me um prodígio para muitos. Mas foste para mim poderoso protetor. Pode ser atribuído a ele segundo a freaqueza. Não segundo o poder. Segundo a natureza em que nos representava. Não segundo aquela em que lhe descera. Tornara-se para muitos um prodígio. Provavelmente nisto consistia a sua velhice. Porque uma coisa antiga com razão se diz velha. E o apóstolo declara. Nosso velho homem foi crucificado com ele. Onde se encontrava o velho homem. Ali havia velhice. Se antigo, é velho. No entanto, como é verdade que. Renovar-se-á, como a da águia. A tua juventude. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Prometeu-nos a ressurreição no fim do mundo. A cabeça já nos precedeu. Os membros hão de seguir. Que receias que te abandonem. Te desampare no tempo da velhice. Ao declinarem tuas forças. Muito ao contrário. Então estará em ti a sua força. Quando faltarem as tuas. 12.10.11 Que falo assim. Porque falam de mim os meus inimigos. Observam-me contra mim e conspiram. Dizendo. Deus o abandonou. Perseguiu e prendeu. Porque não há quem no lo tire das mãos. Assim foi dito a respeito de Cristo. Aquele que pelo grande poder da divindade. Na qual é igual ao Pai. Ressuscitara mortos. De repente nas mãos dos inimigos se fizera freaco. E foi preso como se nada pudesse fazer. Seria preso. Se eles primeiro não te cessem no coração. Deus o abandonou. De onde provém aquela palavra. Dita ele na cruz. Meu Deus. Meu Deus. Que me desamparaste. Portanto. Deus abandonou a Cristo. Conquanto ele no Cristo reconciliasse o mundo consigo. Sendo Cristo também Deus. Nascido da raça judaica. Segundo a carne. Mas Deus acima de tudo. Bendito pelos séculos. Deus o abandonou. De forma alguma. Mas era a nossa voz. De nosso velho homem. Porque o velho homem fora crucificado com ele. E ele tomara a carne de nosso velho homem. Porque Maria era da descendência de Adão. Conseguinte. Ele disse na cruz o que os judeus haviam pensado a seu respeito. Que me desamparaste. Que eles. Em sua maldade. Me consideram abandonado. Que significa. Em sua maldade. Me consideram abandonado. Pois. Se o conhecessem. Jamais teriam crucificado o rei da glória. Persegui-o e prendei-o. Atribuamos. Contudo. Essas palavras. Meus irmãos. De maneira usual. Aos membros de Cristo. E reconheçamos a nossa voz nessas expressões. Cristo usou estas palavras em nosso lugar. Não devido a seu poder e majestade. Mas devido àquilo que ele se fez nós. Não segundo o que era aquele que nos criou. 13 e 12. Senhor. Meu Deus. Não te afastes de mim. Deste modo acontece. Pois ele não se afasta absolutamente. O Senhor está perto dos contritos de coração. Meu Deus. Olha-me para me acudir. 14 e 13. Sejam confundidos e pereçam os que atentam contra a minha vida. Qual a sua opção? Sejam confundidos e pereçam. Que este desejo. Atentam contra a minha vida. Que quer dizer. Atentam contra a minha vida. Entregam-me a uma contenda. Diz-se que atentam os que provocam a uma contenda. Se assim é. Acautelemo-nos contra os que atentam contra a nossa vida. Que é. Atentam contra a nossa vida. Em primeiro lugar. Os que nos provocam a resistirmos a Deus. Sentirmos desprazer acerca de Deus. Causa de nossos males. Quando é que és reto. De sorte que seja bom para ti o Deus de Israel. Ele que é bom para os ritos de coração. Quando és reto. Queres ouvir. Quando fazes o bem e Deus te apraz. E quando sofres algum mal. Deus não te desagrada. Notai o que disse. Irmãos. E sede precavidos contra os que atentam contra a vossa vida. Todos os que vos estimulam a vos cansardes nas tristezas e tribulações. Procuram fazer com que sintais desprazer relativamente a Deus. Devido a vossos sofrimentos. E saia de vossos lábios a pergunta. Que isto? Que fiz eu? Então. Nada de mal fizeste e és justo. E Deus injusto? Respondes. Sou pecador. Confesso. Não digo que sou justo. Mas pecador. Até que ponto? Acaso tanto quanto aquele que está tão bem? Quanto fulano? Sei o mal que fez. Conheço suas iniquidades. Das quais eu. Apesar de pecador. Estou bem longe. E no entanto. Vejo que ele possui toda espécie de bens. E eu sofreio tanto. Não chego a dizer. Ó Deus. Que te fiz. Não quero dizer que não pratiquei mal algum. Mas que não fiz tantos pecados que mereces sofrer assim. Então tu és justo e Deus injusto. Cuidado. Infeliz. Atenta-se contra a tua vida. Não. Retruca ele. Não disse que sou justo. Então que dizes? Sou pecador. Mas não fiz tais pecados que mereces sofrer tanto. Portanto. Não dizes a Deus. Sou justo e tu injusto. Mas dizes. Fulano é injusto. Mas tu és mais injusto ainda. Eis como se atenta contra a tua vida. Eis a guerra em tua alma. Qual? Contra quem? Tua alma. Contra Deus. A alma criada contra aquele que a criou. Como és alguém que clama contra ele. És ingrata. Volta. Pois. A confissão de tua freiaqueza. Implora a mão do médico. Não julgues felizes os que prosperam algum tempo. Tu és castigado e eles são poupados. Talvez seja reservada para ti. Filho castigado e corrigido. A herança. Volta. Portanto. Volta. Prevaricador. Ao coração. Não se atente contra a tua vida. É muito mais forte aquele a quem declaraste guerra. Quanto maiores forem as pedras que jogares contra o céu. Tanto maior ruína te oprimirá. Volta. Prefira-o. Reconhece-te a ti mesmo. É Deus que está te desagradando. Envergonha-te. Desagrade-te o que és. Nada de bem farias. Se ele não fosse bem. E nada de mal sofrerias se ele não fosse justo. Se vigilante. Conforme a palavra. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Como agradou ao Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Injustos eram aqueles amigos sádios que estavam sentados junto de Jó. Coberto de podridão. E no entanto, aquele que era para ser acolhido Deus estava sendo castigado. Enquanto os que deviam ser punidos eram poupados. Qualquer que seja. Portanto, a tribulação que te suceder. Qualquer que seja a injúria. Não se atente contra a tua vida. Não se atente. Não só contra Deus. Mas nem mesmo contra aqueles que te fazem mal. Se, em, tiveres ódio contra eles. Tua alma foi atacada. Conseguinte dá graças a Deus e reza pelos malfeitores. Talvez seja também uma oração eles a que ouviste. Sejam confundidos e pereçam os que atentam contra a minha vida. Sejam confundidos e pereçam. Eles muito presumem de sua justiça. Portanto, sejam confundidos. Isso lhes é de vantagem. A fim de reconhecerem os próprios pecados. E assim sejam confundidos e pereçam. Pois presumiam erradamente de suas forças. E uma vez vencidos. Digam, pois, quando sou friaco. Então é que sou forte. E vencidos. Digam, não me desampares no tempo da velhice. Foi, pois, um bem o que lhes desejou. Que se envergonhem de seus males. E faltem-lhes suas forças perversas. Já vencidos e confundidos. Procurem aquele que esclarece o confuso e reconforta o vencido. Finalmente vê a continuação. Cubram-se de confusão e de vergonha os que planejam males contra mim. Confusão e vergonha. A confusão provém de uma consciência pesada. E a vergonha do pudor. Aconteça-lhes isto e tornar-se-ão bons. Não opines que se trata de furor. Ochalá seja ouvida esta prece e eles. Assim, Estevão parecia estar encolherizado. Quando lançava contra os judeus palavras inflamadas. Homens de dura serviço, incircuncisos de ouvido e de coração. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Que cólera inflamada. Quão veemente é contra os inimigos. Parece-te que atentava contra a sua vida. De forma nenhuma. Estava tratando de sua salvação. Amarrava os freionéticos enfurecidos em palavras. Vê que não atentava contra a vida. Não era contra Deus. Nem contra eles mesmos. Disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aprazia-lhe Jesus, porque sofreia o apedrejamento causa de sua palavra. Não atentava contra Deus. Disse ainda, Senhor, não lhes imputes este pecado. Nem atentava contra seus inimigos. Cubram-se de confusão e de vergonha os que planejam males contra mim. É o que procuram todos os que me afligem. Procuram infligir-me males. Era o mal que queria aquela mulher que sugeriu. Amar de sua Deus e morre de uma vez. E a mulher de Tobias, que disse ao marido, onde estão as tuas boas obras? Assim falava a fim de que se revoltasse contra Deus que o fizera cego. E quando Deus não lhe agradasse mais, atentasse contra a sua vida. 15 e 14 se, portanto, ninguém meio de tribulações te persuadir. Ninguém estorquide te desgosto contra Deus causa de teus sofrimentos. Nem odiares do que te fazem sofrer. Não atentas contra a tua vida. Dirás com segurança o que segue. Eu, em, hei de esperar sempre e te acrescentar louvor a louvor. Qual o sentido disso? Deve despertar nossa atenção a freiaze. Hei de acrescentar louvor a louvor. Tornarás mais perfeito o louvor de Deus? Falta-lhe algo que se lhe deva acrescentar. Se o louvor está bem acabado, que podes acrescentar? Deus é louvado pelos seus benefícios todas as suas criaturas, toda a criação, pela instituição de todas as coisas, pelo governo e regime dos séculos, pela ordem dos tempos, pela elevação do céu, pela fecundidade da terra. Pela extensão dos mares, pela germinação das sementes de todo o criado, pelos filhos dos homens, pela lei que foi promulgada, pela libertação de seu povo do cativeiro do Egito, todas as demais obras maravilhosas que fez. Mas, não tinha ainda sido louvado pela ressurreição da carne para a vida eterna. Refira-se, pois, o louvor complementar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendamos aqui sua voz, acima de todos os louvores do passado, assim entendemos retamente essa expressão. Que poderias tu, pecador, que receavas um ataque à tua vida, que só de Deus esperavas a libertação daquele primeiro cativeiro, que não presumias de tua justiça, mas de sua graça, como recomendo ao presente salmo, que poderias acrescentar ao louvor de Deus. Ele responde, acrescentarei. Vejamos o que há de acrescentar. Poderia ser completo o teu louvor, sem que nada absolutamente parecesse faltar, porque, de fato, nada faltaria, se condenasses todos os iníquos. Não deixaria de ser grande louvor a própria justiça de Deus que condena os iníquos. Seria grande louvor. Fizeste o homem, deste-lhe o livre-arbítrio, colocaste-o no paraíso, impuseste-lhe um mandamento, com ameaça de morte e sua violação, e isto era muito justo. Fizeste tudo. Ninguém pode exigir mais de ti. No entanto, o homem picou. O gênero humano se tornou massa pecadora, originária de pecadores. Que será se condenares a essa massa iníqua? Quem poderá dizer-te? Foste injusto. Serias, efetivamente, justo mesmo assim, e esse seria todo o teu louvor. Mas, como libertaste o próprio pecador, justificando o ímpio, e de acrescentar louvor a louvor. 16.15. Minha boca publicará a tua justiça, não a minha. Isso, acrescentarei louvor a louvor, porque o fato de ser justo, se o sou, é devido a tua justiça em mim e não a minha. Pois isto que justificas o ímpio, minha boca publicará a tua justiça e a tua salvação todo dia. Que significado tem? Tua salvação. Do Senhor vem a salvação. Ninguém usurpe para si a origem de sua própria salvação. Do Senhor vem a salvação. Ninguém se salva a si mesmo. Do Senhor vem a salvação. Nada vale o socorro humano. A tua salvação todo dia, em todo o tempo. Advenha alguma adversidade. Apregou a salvação do Senhor. Vem algo de próspero. Apregou a salvação do Senhor. Não apregou-os na prosperidade e cales na adversidade. De outro modo não se realizará o dito. Todo dia. Pois, o dia inteiro inclui a noite. Talvez quando dizemos, trinta dias. Exemplo. Se passaram, não falamos também das noites. O próprio nome de dia não inclui a noite. Que se dizia no Gênesis. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Portanto, o dia é inteiro com a noite correspondente. Pois a noite serve o dia e não o dia. A noite. Seja o que for que faças na carne mortal. Deve servir a justiça. Tudo o que fazes para obedecer ao preceito de Deus. Não se faça para proveito da carne. A fim de que o dia não sirva a noite. Conseguinte. Canto os louvores de Deus na prosperidade e na diversidade. Na prosperidade. Como sendo o tempo de urno. Na diversidade. Como o tempo noturno. Contudo. Proferi o louvor de Deus todo dia. A fim de não cantares em vão. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Enquanto iam bem os filhos. Os rebanhos. Os servos e todos os seus bens. Jó louvava a Deus. Era tempo de urno. Vieram os prejuízos. Surgiu a privação dos filhos. Pereceu o que era guardado. Morreram os herdeiros do que era conservado. Era uma espécie de tempo noturno. Vê. Todavia. Como louva todo dia. Acaso depois daquele tempo de urno em que se alegrava. Quando chegou ao caso da luz. Isto é. Da prosperidade. Deixou de louvar a Deus. Não era dia no coração iluminado pela palavra. O Senhor o deu. O Senhor o tirou. Como agradou ao Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Isto quando ainda era crepúsculo. Veio noite mais densa. Trevas mais profundas. Dores corporais. Podridão de vermes. Nem assim. Na podridão. Deixou os louvores de Deus exteriormente na noite. Porque interiormente alegrava-se no dia. Pois. A mulher que o incitava a blasfêmia. Atentando contra sua alma. Mísera sedutora. Qual sombra noiturna. Ele respondeu. Falas como uma insensata. Com efeito. É a verdadeira filha da noite. Se recebemos de Deus os bens. Não deveríamos receber também os males. Louvamos de dia. Deixaremos de louvar a noite. A tua salvação todo dia. Com a respectiva noite. Dezessete. Porque não conhecias negociações. Diz o salmista. A tua salvação todo dia. Porque não conhecias negociações. Quais são essas negociações? Ouçam os mercadores. E mudem de vida. Se o foram. Não sejam mais. Não conheçam o que foram. Esqueçam-se. Finalmente. Não aprovem. Não louvem. Reprovem. Condenem. Mudem-se. A negociação é pecado. Daí vem que. Certa avidez de adquirir. Ó negociante. Quando sofreias prejuízo. Blasfemas. E não te sucederá conforme a palavra. Teu louvor todo dia. Quando causa do preço das mercadorias que vendes. Não somentes. Mas ainda juras falso. Como estará em tua boca o louvor de Deus todo dia. E se és cristão. Causa de tua boca o nome de Deus é blasfemado. De sorte que se diz. Eis como são os cristãos. Conseguinte. Se o salmista profere o louvor de Deus todo dia porque não conhece as negociações. Corrijam-se os cristãos. Não negociem. Mas pode dizer-me o mercador. Eis que trago de longe as mercadorias para aqueles lugares onde elas não existem. Para me manter. Peço o pagamento de meu trabalho. Vendendo mais caro do que comprei. Como tirarei minha subsistência. Se está escrito. O operário é digno do seu salário. Mas. Trata-se de mentira. De perjúrio. Em meu vício. E não do comércio. Se eu quisesse. Poderia negociar sem esse vício. Isso. Não transfiro minha culpa para o negócio. Se minto. Eu minto. Não o negócio. Pois. Poderia dizer. Comprei tanto. Mas vendo tanto. Se lhe agrada. Compra. O comprador. Ao ouvir esta verdade. Não se afastaria. Antes todos a correriam. Amarem mais a fidelidade do que a mercadoria. Diz-me. Pois. O negociante. Aconselha-me a não mentir. Não jurar falso. E não abandonar o comércio. Que me dá subsistência. Exorta-me a empreender que trabalho. Quando dele me afastas. Talvez algum ofício. Serei sapateiro. Farei calçados para os homens. Mas eles também não são mentirosos. Eles não perjuram. Acaso não tendo contratado com uns. Se receberem de outro pagamento. Não deixam o que estavam fazendo. E começam a fazer para este. Enganando aquele a quem haviam prometido. Que me fariam logo. Não dizem muitas vezes. Faço hoje. Termino hoje. Em seguida. Na própria fabricação. Quantas frealdes não praticam. Assim fazem. Assim dizem. Mas são eles que são maus. E não o ofício que exercem. De fato. Todos os maus artífices. Que não temem a Deus. Mentem. Perjuram. Em vista de lucro. Ou meio do prejuízo. E da pobreza. O louvor de Deus. Não é contínuo em sua boca. De que modo queres me tirar do comércio. Seria para me tornar agricultor. E murmurar contra Deus. Causa das tempestades. Para consultar um adivinho receio do granizo. Procurando como me defender do tempo. Para desejar a fome para os pobres. Afim de que possa vender o que guardei. É a isto que me levas. Mas. Respondes. Não agem assim os bons agricultores. Nem daquele modo os bons comerciantes. Então. Serão mal ter filhos. Porque se eles têm dor de cabeça. As mães mais infiéis procuram as ligaduras sacrílegas e os feitiços. Tais pecados são dos homens. Não das coisas. O comerciante pode responder-me assim. Pondera. Pois. Ó bispo. Como deves entender as negociações citadas no saltério. Para não suceder que tu não entendas bem e me proíbas as negociações. Exorta. Pois. Sobre o modo como devo viver. Se for bem. Tudo irá bem para mim. Sei apenas uma coisa. Se for malvado. Não é o comércio que me torna mal. E sim a minha iniquidade. Quando se fala a verdade. Não há como contradizê-la. 18. Examinemos. Pois. As mencionadas negociações. Quem verdadeiramente não as conhece. Louva a Deus todo dia. Negociação. Em grego deriva de ato. Em latim é a negação do ócio. Mas seja derivado de ato ou da negação do lazer. Discutamos o seu sentido. Os negociantes que são ativos. Presumem daquilo que fazem. Gloriam-se de suas obras. E não obtêm a graça de Deus. Portanto. Contra essa graça. São os negociantes mencionados neste salmo. Este recomenda a graça de Deus. De sorte que ninguém se glorie de suas obras. Conforme se diz em certa passagem. Os médicos não os ressuscitarão. Então. Devem os homens negligenciar a medicina. Mas qual o sentido desta friase? Sob tal nome se entendem os soberbos. Que prometem a saúde aos homens. Enquanto a salvação vem de Deus. Assim como. Contra os médicos. Isto é. Contra os soberbos que prometem salvação. Desperta-nos a palavra. A tua salvação todo dia. Também contra os comerciantes. Isto é. Em oposição aos que se alegram com suas ações e obras. Previno dito. Minha boca publicará a tua justiça. A saber. Não a minha. Quais são os negociantes? Isto é. Os que se comprasem em suas ações. Os que desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Com razão chama-se negócio a negação do ócio. Que mal é este? A negação do ócio. Merecidamente o Senhor expulsou do templo aqueles aos quais declarou. Está escrito. A minha casa será chamada a casa de oração. Vós. Em. Fazeis dela uma casa de negócio. Se o isto é. Gloreando-vos de vossas obras. Não procurais o lazer. Nem ouvis a escritura admoestar contra a vossa inquietação e negociação. Se sai. Reconhecei que eu sou Deus. Que quer dizer. Se sai. Reconhecei que eu sou Deus. Se não. Tomai conhecimento de que Deus é quem opera em vós. E não vos exalteis causa de vossas obras. Não ouves a palavra que se dirige a vós. Vinde a mim todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Anuncia-se-se repouco contra os negociantes. Anuncia-se-se repouso contra os que o deem o lazer. Agindo e gloriando-se de suas obras. Sem descansarem em Deus. E tanto mais longe da graça eles correm quanto se exaltam em suas obras. Dezenove. Mas encontra-se em alguns exemplares. Porque não conhecia a literatura. Onde alguns códices trazem negociações. Outros têm literatura. É difícil conciliá-los. Contudo. A diversidade dos tradutores talvez mostre o sentido e não induzem erro. Examinemos. Pois. Como entender literatura. Sem ofendermos os gramáticos. Como pouco mais acima não quisemos ofender os comerciantes. Também um gramático pode viver honestamente de seus conhecimentos. Sem perjurar. Nem mentir. Vejamos. Pois. Que literatura o salmista não conheceu. Tendo em sua boca a todo dia o louvor de Deus. A determinada literatura dos judeus. Refiramos a eles. Pois. Estas palavras. Lá encontraremos o conteúdo das mesmas. Ao nos questionarmos a respeito das negociações. Causa das ações e das obras. Encontramos que é detestável aquela negociação a que aponta o apóstolo. Dizendo. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram a justiça de Deus. Contra ela declara o mesmo apóstolo. Não venda as obras. Para que ninguém se encha de orgulho. Como é isto? Então não praticaremos o bem? Praticaremos. Mas é ele quem opera em nós. Pois somos criaturas dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como, pois, encontramos o ataque aos negociantes. Quer dizer. Aqueles que se gloriam de suas ações. Exaltando-se seus negócios. Que são uma negação do lazer. E sendo operários mais inquietos do que bons. Assim não sei bem que literatura podemos encontrar entre os judeus. O Senhor nos assista para que possa explicar com palavras o que ele se dignou manifestar-me ao coração. Os judeus soberbos que presumiam de suas próprias forças e da justiça de suas obras. Gloriavam-se da lei. Porque eles haviam recebido a lei e as demais nações. Não. Quanto à lei. Gloriavam-se não da graça. Mas da letra. Pois. A lei. Sem a graça é apenas letra. Serve para convencer de iniquidade e não para dar a salvação. Pois. Como é que se exprime o apóstolo? Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida. Então sim. Realmente. A justiça viria da lei. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Afim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. Desta letra se diz em outra passagem. A letra mata. Mas o espírito comunica a vida. Tem só a letra. Se és prevaricador da lei. Apesar da letra e da circuncisão. És transgressor da lei. Não é com razão que se canta. Tira-me do poder do transgressor da lei e do iníquo. Tens a letra. Mas não a cumpres. Como é que não cumpres a letra? Pregas que não se deve furtar e furtas. Proíbes o adultério e cometes adultério. Abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Vossa causa o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios. Como está escrito. De que te serviu a letra que não observas. Mas. Que não observas. Porque presumes de ti mesmo. Que motivo não a cumpres. Porque és negociante. Exalta as tuas obras. Não sabes que é necessário o auxílio da graça cooperante para cumprires o preceito daquele que ordena. Eis que Deus ordenou. Faz aquilo que ele mandou. Começas a agir como se fosse tuas próprias forças e caes. Sobre ti permanece a lei que pune. Não salva. Com razão se diz que a lei foi dada a meio de Moisés. A graça e a verdade nos vieram Jesus Cristo. Moisés escreveu cinco livros. Nos cinco pórticos que cercavam a piscina jaziam os doentes. Mas não podiam ser curados. Vê como permanece a letra. Convencendo o réu de culpa. Mas não salvando o iníquo. Naqueles cinco pórticos. Figura dos cinco livros. Expunham-se mais doentes do que se curavam. Como é que ali se curava então um doente? Pelo movimento das águas. Quando as águas se moviam naquela piscina. Descia um doente e era curado só ele. Figura a unidade. Se descesse outro. Não era curado. Como se representa ali a unidade do corpo que clama desde os confins da terra. Outro doente não era curado. A não ser que de novo se movessem as águas. O movimento das águas da piscina representava a perturbação do povo judaico quando veio o Senhor Jesus Cristo. Pois, pensava-se que vinha um anjo que movia as águas da piscina. A água, portanto, cercada a cinco pórticos era o povo da Judéia. Cercado pela lei. E nos pórticos jaziam os doentes. Que só eram curados quando a água se turvava e se movia. Veio o Senhor. A água se turvou. Ele foi crucificado. Desça. Pois, o doente para ser curado. Que quer dizer, desça. Humilhe-se. Conseguinte. Todos os que há mais a letra sem a graça. Permaneceis nos pórticos. Sois doentes. Prostrados. Não convalescentes. Presumias da letra. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida. Então sim. Realmente. A justiça viria da lei. Mas foi dada uma lei que vos fazia reos. Vos incutisse medo. E medo pediriais indulgência. Já não presumiriais de vossas forças. Não vos exaltarias causa da letra. Uma figura disso é também Eliseu que. Para ressuscitar um morto. Primeiro mandou seu servo levar seu bastão. Havia morrido o filho da viúva que o hospedara. Foi lhe dar esta notícia. E ele entregou seu báculo a seu servo. Dizendo. Parte. As meu bastão sobre o morto. O profeta não sabia o que estava fazendo. O servo precedeu. Colocou o bastão sobre o morto. Que não ressuscitou. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida. Então sim. Realmente. A justiça viria da lei. Não comunicou vida a lei. Enviada através do servo. E no entanto. Eliseu enviou seu bastão meio de seu servo. Com o qual ele próprio depois comunicou vida. Pois. Como o menino não ressuscitasse. Foi o próprio Eliseu. Como figura do senhor. Ele havia enviado previamente seu servo com o bastão. Figura da lei. Veio para junto do morto. Pôs seus membros sobre ele. O morto era um menino e ele era jovem. Contraiu e de certo modo encurtou o tamanho de seu corpo juvenil. E fez-se pequeno para se adaptar ao morto. De fato. Ressuscitou o morto. Quando vivo se adaptou ao morto. E o dono fez o que não pôde fazer o bastão. Fez a graça o que a letra não pôde fazer. Aqueles pôs que permaneceram com o bastão. Se gloriam da letra e isso não são vivificados. Eu. Em. Quero gloriar-me da graça de Deus. Diz o apóstolo. Quanto a mim. Não aconteça a gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A não ser naquele que. Estando vivo. Se adaptou a mim. Que estava morto para que eu ressuscitasse. Afim de que já não fosse eu que viesse. Mas viesse Cristo em mim. Gloriando-me da própria graça. Não conhecia a literatura. A saber. Reprovei de todo o coração os que presumem da letra. Recusando a graça. 20 e 16 com justeza. Continua o Salmo. Consideraria os feitos poderosos do Senhor. Do Senhor. Não os meus. Pois. Os judeus em seu poder se gloriaram da letra. Isso não conheceram a graça adjunta a letra. Pois. A lei foi dada a meio de Moisés. A graça e a verdade nos vieram Jesus Cristo. Ele veio para cumprir a lei. Quando deu a caridade. Pela qual se pode cumprir a lei. Pois a caridade é a plenitude da lei. Os judeus. Não tendo a caridade. Isto é. Não tendo o espírito da graça. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Continuaram a se gloriar da letra. Como. Em. A letra mata. Mas o Espírito comunica a vida. Não conhecia a literatura e consideraria os feitos poderosos do Senhor. O versículo seguinte confirme e aperfeiçoa a sentença. Imprimindo-a nos corações dos homens. Sem permitir outra interpretação. Senhor. Lembrar-me-ei somente de tua justiça. Oh. Este somente. Que ainda disse. Somente. Pergunto-vos. Bastaria. Lembrar-me-ei de tua justiça. Com efeito. O salmista diz. Somente. Não penso em minha justiça. Que é que possuis que não tenhas recebido. E. Se o recebeste. Que haverias de te ensoberbecer como se não o tivesses recebido. Somente tua justiça me liberta. Meus são apenas os pecados. Não me gabe portanto de minhas forças. Não fique apenas na letra. Rejeite a literatura. Isto é. Os homens que se gloriam da letra. Presumindo perversamente. Como os freianéticos. De suas forças. Que eu rejeite tais homens. E confie no poder do Senhor. De sorte que quando sou freaco. Então me torne forte. Tu em mim sejas forte. Porque eu me lembrarei somente de tua justiça. Dois sermão. Um ontem persuadíamos a cinco. Caridade de que este salmo nos recomenda a graça de Deus. Que nos salvou. Sem méritos precedentes. Enquanto éramos dignos apenas de suplício. Não tendo conseguido terminar a nossa exposição. Deixamos para hoje a parte final. Prometendo no nome do Senhor. Que haveríamos de pagar nosso débito. Como é tempo de solvermos a dívida. Sede atentos. Qual campo fértil que multiplica a semente. Sendo grato as chuvas. Ontem explanamos o sentido de seu título. Mas a fim de renovarmos vossa atenção e causa dos que ontem estiveram ausentes. Rapidamente relembramos o que vão reconhecer os que ouviram. E aqui de que tomarão conhecimento os que não ouviram. O salmo é dos filhos de Jonadab. Este nome significa espontâneo do Senhor. Porque devemos servir o Senhor com vontade boa. Pura. Sincera e perfeita. Sem fingimento. Indica outro salmo. Oferecer-te-ei sacrifícios espontâneos. O salmo canta esses filhos. Quer dizer. Os filhos obedientes. E aqueles que foram os primeiros a serem levados cativos. Afim de que se reconheçam a que nossos gemidos. E a cada dia baste o seu mal. E então. Se abandonamos o Senhor soberba. Voltemos ao menos devido ao cansaço. Mas não é possível regressar sem a graça. A graça é dada gratuitamente. Se não fosse gratuita. Não seria graça. Na verdade. Se é graça porque gratuita. Nenhum mérito precedeu para receberes. De fato. Se precederam tuas boas obras. Recebeste a paga. E não foi gratuitamente. A paga. Em. Que merecíamos era o castigo. Se fomos libertados. Não foi nossos méritos. Mas sua graça. Louvêmo-lo. Portanto. Reconheçamos que devemos a Deus tudo o que somos e ter sido salvos. O Salmo. Após ter dito muito a este respeito. Concluiu. Senhor. Lembra-me eis somente de tua justiça. Com este versículo. Terminou a explanação de ontem. Os primeiros que foram levados cativos foram os que pertenciam ao primeiro homem. São cativos. Causa do primeiro homem. No qual todos nós morremos. Porque primeiro foi feito não o que é espiritual. Mas o que é animal. O que é espiritual. Vem depois. Causa do primeiro homem. Os primeiros cativos. Causa do segundo. Os redimidos. Efetivamente. A própria redenção proclama nosso cativeiro. Como somos redimidos. Se antes não tivéssemos sido cativos. E aquele cativeiro. Expressamente insinuado pelo apóstolo em sua epístola. Nós o rei lembramos e apontamos. Repetindo. Percebo outra lei em meus membros. Que peleja contra a lei da minha razão. E que me ocorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Tal é o nosso primeiro cativeiro. A carne tem aspirações contrárias ao espírito. É um castigo do pecado que o homem se veja devido contra si mesmo. Porque não quis se submeter àquele que é um só. Nada é mais vantajoso a alma do que obedecer. E se a tia a alma obedecer. O escravo obedece a seu senhor. O filho obedece ao pai. A mulher obedece ao marido. Quanto mais não será útil ao homem obedecer a Deus. Conseguinte. Adão experimentou o mal. E todo homem é Adão. Quanto aos fiéis. Todos são Cristo. Porque membros de Cristo. O homem, em, experimentou o mal que não devia experimentar. Se acreditasse na palavra de Deus. Não toques. Uma vez tendo experimentado o mal. Ao menos obedecesse aos preceitos do médico para se curar. Pois não quis acreditar nele para não adoecer. Efetivamente, o médico bom e fiel dá instruções ao homem sádio para evitar se torne necessário recorrer a ele. Não são os que têm saúde que precisam de médico. E sim os doentes. Mas os médicos bons e amigos. Que não fazem da medicina um comércio. E ficam mais contentes de ver os homens sadios do que doentes. Dão instruções aos sãos. Afim de que guardando-as não caiam enfermos. Mas os que desprezam os avisos e caem doentes. Pedem o médico. Desprezaram-no quando sádios. E procuram-no quando doentes. Oxalá ao menos o peçam. Não aconteça que a febre lhes tire o conhecimento e eles batam no médico. Acabastes de ouvir, pela leitura do evangelho. A parábola proferida contra eles. Seriam bem ajuizados os que disseram. Este é o herdeiro. Vamos. Matêmo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Ponto absolutamente não. Imagine-se que mataram o filho e queria matar também o pai. Isto é ter perdido o juízo. Enfim, eles de fato mataram o filho. O filho ressuscitou. E a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tropeçaram nela e foram esmagados. Ela virá sobre eles e os esmigalhará. Não é deciso que canta neste salmo. Considerei os feitos poderosos do Senhor. Não os meus e sim os do Senhor. Senhor, lembra-me-ei somente de tua justiça. Não vejo em mim justiça alguma. Lembra-me-ei somente da tua. De te recebi tudo o que tenho de bom. O que tenho de meu é mal. Não me pagaste com suplício. Mas deste-me tua graça gratuitamente. Isso, lembra-me-ei somente de tua justiça. 2.17 Ó Deus, tu me obstruíste desde a juventude. Qual o teu ensinamento? Que devo me lembrar apenas de tua justiça. Considerando minha vida passada, vejo o que me era devido. E o que recebi em troca do que me era devido. Mereci o castigo e foi-me concedida a graça. Era-me devida a gêna e foi-me dada a vida eterna. Ó Deus, tu me obstruíste desde a juventude. Desde que recebi a fé que me renovou, tu me ensinaste que nenhum mérito meu precedera. De sorte que pudesse dizer ser-me devido teu dom. Quem se converte a Deus, a não ser da iniquidade? Quem é remido senão da escravidão? Quem pode dizer ter sido injusta sua escravidão? Se abandonou o imperador, e passou para outro lado, o do desertor. O imperador é Deus, e o desertor é o diabo. O imperador deu ordens e o desertor sugeriu uma freialde. Aqui deste ouvidos, ao preceito ou a freialde, seria o diabo melhor do que Deus? Melhor aquele que falhou do que teu Criador? Acreditaste na promessa do diabo e encontraste a realização da ameaça de Deus. O salmista, em, já livre do cativeiro, apesar de ser somente na esperança e não ainda na realidade, andando à luz da fé, mas ainda não na visão, diz, ó Deus, tu me obstruíste desde a juventude. Desde que me converti para ti, depois que renovaste aquele que fizeste, reconfortaste aquele que criaste, reformaste aquele que formaste, desde, pois, que me converti, aprendi que não tive méritos precedentes, mas recebi gratuitamente a tua graça, a fim de me lembrar somente de tua justiça. 13. O que virá depois da juventude? Visto que o salmista diz, tu me obstruíste desde a juventude, o que virá após. Na própria primeira conversão aprendeste que antes dela não era justo, mas precedeu a iniquidade, de sorte que, expulsa a iniquidade, sucedeu-lhe a caridade, e após teres sido renovado, tornando-te um novo homem na esperança, não ainda na realidade, aprendeste que não houve bem precedente em ti, mas foi pela graça de Deus que te converteste a Deus. 14. Talvez agora, já convertido, terás algo de teu, e deves presumir de tuas forças. Seria semelhante ao que se costuma dizer, podes me deixar. Era preciso que me mostrasses o caminho. Basta. Prossigo. E aquele que te mostrou o caminho replica, não queres que vá contigo? Tu, hein, se és orgulhoso respondes, não. Basta. Se prosseguir, ele te deixará, e freia a queza de novo perderás a direção. Seria bom para ti que te conduzisse aquele que antes te indicou o caminho. Além disso, se ele não te guiar, de novo perderás o caminho. Diz-lhe, pois, conduze-me, Senhor, em teu caminho e andarei em tua verdade. Ingressar no caminho é a juventude, a renovação, o início da fé. Anteriormente andavas vagabundo teus próprios caminhos, errando pelos bosques, atalhos ásperos, ferido em todos os membros. Procuravas a pátria, a saber, certa estabilidade espiritual, para poderes dizer, estou bem, e dizê-lo com segurança, isento de incomodidades, de tentações, enfim de qualquer escravidão. Mas não encontravas, que dizer, aproximou-se de ti aquele que te pode mostrar o caminho, veio a ti o próprio caminho, e foste colocado nele sem méritos precedentes, porque de fato eras um errante. Então, uma vez que entraste já podes te dirigir, aquele que te indicou o caminho, já pode te deixar? Não, diz o Salmo, tu me obstruíste desde a juventude e até agora proclamarei as tuas maravilhas. E admirável que ainda me guies, tu que me indicaste o caminho, essas maravilhas são tuas. Quais são as maravilhas de Deus? Que há de mais espantoso entre as maravilhas de Deus do que ressuscitar mortos. Mas então estou morto, perguntas? Se não estivesse morto, não te seria dito, ó tu, que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Mortos estão todos os infiéis, todos os iníquos, vivem corporalmente, mas são defuntos espiritualmente. Quem ressuscita um morto corporalmente, restituiu a luz e ao ar. Mas aquele que o ressuscitou não é assim que a alma ressuscita. A alma é ressuscitada a Deus, embora também seja ele quem ressuscita o corpo. Mas, quando Deus ressuscita um corpo, devolve-o ao mundo. Quando ressuscita a alma, esta se volta para Deus. Se falta o ar neste mundo, o corpo morre. Se a alma se afasta de Deus, ela morre. Quando Deus ressuscita a alma, se ele não se aproxima, não vive a ressuscitada. Pois, ele não ressuscita e a deixa viver-se. E, assim como Lázaro, ao ser ressuscitado depois de ter estado morto quatro dias, ressuscitado corporalmente pela presença corporal do Senhor, este aproximou-se corporalmente do sepulcro e exclamou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressurgiu, saiu do sepulcro com as ligaduras, e depois de desamarrado afastou-se. Foi ressuscitado na presença do Senhor, mas continuou a viver em sua ausência. Embora o Senhor ressuscitasse corporalmente presente o que havia de visível em Lázaro, foi com a presença de Sua Majestade que o ressuscitou. Essa presença nunca o deixou. Nesta ocasião, contudo, o Senhor ressuscitou Lázaro, presença visível. O Senhor se afastou da cidade ou daquele lugar. Lázaro deixou de viver. Não é assim que a alma ressurge. Deus a ressuscita, mas ela morre se ele se afastar. Falarei audaciosamente, irmãos. No entanto, é a verdade. Há duas espécies de vida, uma do corpo e outra da alma. Como a alma é a vida do corpo, assim a vida da alma é Deus. Se a alma deixar o corpo, este morre. Assim a alma morre se Deus dela se afastar. Provém, portanto, de sua graça, que ele nos ressuscite e permaneça conosco. Pelo fato de que nos ressuscita de nossa morte passada e de certa maneira renova a nossa vida. Nós lhe dizemos, ó Deus, tu me obstruíste desde a juventude. E tendo em vista que ele não abandona aqueles que ele ressuscita, para que não morram devido a seu afastamento. Dizemos, e até agora proclamarei as tuas maravilhas. Se ficas comigo, eu vivo e tu és a vida de minha alma, pois ela morre se a abandones a si mesma. Conseguinte, enquanto está presente minha vida. Isto é, meu Deus, até agora, como será depois? 418 e até a velhice e a decrepitude. Os gregos têm dois nomes distintos para a velhice. A maturidade, após a juventude, tem determinado nome entre os gregos. E depois desta maturidade vem a última idade que tem outra designação. Pois presbite significa homem maduro, e Géron é velho. Como em latim falta esta distinção de dois nomes, usaram-se os dois vocábulos para a velhice. 518 e até agora, após a minha juventude, proclamarei as tuas maravilhas, porque estás comigo a fim de que não morra. Pois vieste para erguer-me, e até a velhice e a decrepitude, isto é, até meu fim, se não estiveres comigo, não terei em mim mesmo mérito algum, que tua graça permaneça sempre comigo. Assim falarei até mesmo um homem qualquer, tu, ele, eu. Mas, como esta voz é de um homem muito grande, isto é, da própria unidade, como a voz da igreja, procuremos saber o que é a juventude da igreja. Quando Cristo veio, foi crucificado, morreu, ressuscitou, chamou as nações, estas começaram a se converter, apareceram os mártires fortes em Cristo, foi derramado o sangue dos fiéis e surgiu a messe da igreja. Tal foi a sua juventude. Com o avançar dos tempos, confesse a igreja, dizendo, e até agora proclamarei as tuas maravilhas. Não somente na juventude, quando anunciaram a mensagem Paulo, Pedro, os primeiros apóstolos, com o decorrer do tempo, eu mesmo, isto é, a tua unidade, os teus membros, o teu corpo, proclamarei as tuas maravilhas. E depois, e até a velhice e a decrepitude, proclamarei as tuas maravilhas, a igreja permanecerá aqui até o fim do mundo. Se ela não há de permanecer até o fim do mundo, foi a quem o Senhor declarou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que razão foi necessário que a Escritura o afirmasse? Porque surgiriam inimigos da fé cristã que diriam, os cristãos existirão pouco tempo, depois desaparecerão e retornarão os ídolos, tudo será como antes um. Quanto tempo existirão cristãos? Até a velhice e a decrepitude, a saber, até o fim do mundo. Tu, ó infeliz e infiel, esperas que terminem os cristãos. Tu é que passarás sem os cristãos, enquanto eles permanecerão até o fim do mundo. Ao terminares tua curta vida, devido a tua infidelidade, como terás coragem de comparecer perante o juiz, contra o qual blasfemaste durante tua vida? Portanto, desde a juventude, e até agora, até a velhice e a decrepitude, Senhor, não me abandones. Não existirão apenas algum tempo, conforme dizem meus inimigos. Não me abandones, até que eu anunciei a força de teu braço a toda a geração vindoura. A quem se revelou o braço do Senhor? Cristo é o braço do Senhor. Portanto, não me desampares, a fim de que não se regozijem os que afirmam. Os cristãos durarão até certo tempo. Há os que anunciem o poder de teu braço. A quem? A toda a geração vindoura. Se é, conseguinte, a toda a geração vindoura, quer dizer até o fim do mundo. Pois, quando o mundo acabar, não sobreviverá mais geração alguma. Sigo o teu poder e a tua justiça. A saber, anunciará toda a geração vindoura o poder de teu braço. Qual o benefício que prestará o teu braço? Nossa libertação gratuita. Será esta minha mensagem, a graça para toda a geração vindoura. Direi a todo homem que nascer, nada é este mesmo. Invoca a Deus. Os pecados são teus. Os méritos são de Deus. Mereces o castigo. E quando chegar a recompensa, Deus coroará seus dons e não os teus méritos. Direi a toda geração vindoura, vieste do cativeiro, pertencias a Adão. Direi a toda geração vindoura que não vem de minhas forças, de minha justiça. Mas provém de teu poder, de tua justiça. Ó Deus, as maravilhas que operaste, até as sumas alturas. O teu poder e a tua justiça. Até onde? Até a carne e o sangue? Ao contrário, até as supremas alturas, as maravilhas que operaste. Nas alturas estão os céus. Nas alturas estão os anjos. Tronos, dominações, principados, potestades. A ti, Senhor, devem o que são. A ti devem a vida. A ti devem que vivam na justiça. A ti devem que vivam bem-aventurados. O teu poder e a tua justiça. Até onde? As maravilhas que fizeste. Até as supremas alturas. Não penses que somente o homem foi atingido pela graça de Deus. Que era o anjo antes de ser criado. Que é o anjo se lhe faltar aquele que o criou. Portanto, o teu poder e a tua justiça. As maravilhas que operaste. Até as supremas alturas. Seis e o homem se orgulha. E passou para o primeiro cativeiro. Ouvindo a sugestão da serpente. Comei. E vós sereis como deuses. Homens como deuses. Ó Deus, quem te é semelhante. Não há no abismo, nem no inferno, nem na terra, nem no céu. Pois foste tu que fizeste todas as coisas. Como a obra pode discutir com o artífice. Ó Deus, quem te é semelhante. Eu, responde o infeliz Adão. E com Adão todos os homens. Querendo ser perversamente semelhante a ti. Eis o que me tornei e te clamo de meu cativeiro. Eu que estava tão bem na sujeição a um bom rei. Fiz-me cativo. Subordinado ao meu sedutor e clamo-te. Porque caí quando me afastei de ti. E quando fui que caí longe de ti. Ao procurar perversamente ser semelhante a ti. Mas, como? Deus não nos chama a ser semelhante a ele. Não foi ele quem disse. Amai os vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Fazer bem aos que vos odeiam. Exprimindo-se assim. Exorta-nos a sermos semelhantes a Deus. Enfim. O que acrescenta? Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Como é que ele age? Sem dúvida. Do modo seguinte. Ele faz nascer o seu sul igualmente sobre bons e maus. E cair a chuva sobre justos e injustos. Na verdade. Quem deseja o bem a seu inimigo é semelhante a Deus. Isto não constitui orgulho. E sim obediência. Que? Porque fomos feitos a imagem de Deus. Façamos. Disse Deus. O homem a nossa imagem e semelhança. Assim sendo. Não é estranho mantermos em nós a imagem de Deus. Oxalá não a percamos soberba. Mas. Como seria querer soberba ser semelhante a Deus? Imaginemos o cativo a exclamar. Senhor. Quem te é semelhante? Que seria uma semelhança perversa? Ouvi e entendei. Se pudertes. Cremos. Em. Que se nos fez dizer-vos tais coisas. Vos dará também a capacidade de entendertes. Deus não necessita de bem algum. Mas ele é o bem sumo. E dele provém todos os bens. Nós. De fato. Para sermos bons precisamos de Deus. Deus. Contudo. Para ser bom. Não precisa de nós. Mas não somente de nós. Ele que operou maravilhas até as supremas alturas. Não precisa dos seres celestes. Nem dos supracelestes. Nem do céu dos céus. Como se diz. Afim de se tornar melhor. Ou mais poderoso. Ou mais feliz. Qual o ser. Distinto dele. Que existiria. Se ele não o tivesse feito. Que pode precisar de ti aquele que existia antes de ti. E era tão poderoso. Que te criou quando não existias. Ele te fez como os pais aos filhos. Eles geram certa concupiscência carnal. Mais do que criam. Eles geram. Mas Deus cria. Com efeito. Se crias de igual modo. Diz o que tua mulher dará à luz. Que dizer. Declara tu. Digo ela que não sabe o que traz em si. Todavia. Os homens geram os filhos para seu consolo e socorro na velhice. Deus criou todas as coisas. Afim de ter auxílio na velhice. Deus conhece bem o que cria. O que é cada um sua bondade. E como há de se tornar pela própria vontade. Deus o sabe muito bem e tudo dispôs. O homem que quiser ser alguma coisa. Volta-se para aquele que o criou. Se ele se afasta. Esfreia-se. Se de novo se aproxima. Inflama-se. Ao se retirar. Ele se obscurece. Ao se aproximar. Ilumana-se. Quem lhe dá o ser. Dá-lhe também o bem-estar. Enfim. Aquele filho mais novo. Que quis ter em seu próprio poder os seus bens. Muito bem conservado o seu pai. Ao se apossar deles. Partiu para um país longínco. Aderiu a um chefe malvado. Apacentou porcos. A fome corrigiu aquele que se afastara. Em sua soberba e saciedade. Efetivamente. Quem quiser tornar-se semelhante a Deus. De sorte a permanecer junto dele e guardar nele a sua força. Como está escrito. Dele não se aparte. E aderindo a ele como a ser o anel terá sua imagem e fará conforme a palavra. Para mim a felicidade é me aproximar de Deus. Este guarda. Na verdade. A semelhança e a imagem. A qual foi feito. Ao invés. Em. Se quiser imitar a Deus perversamente. Assim como Deus não tem quem o plasme ou o governo. Queira usar de seu próprio poder. Vivendo como Deus sem criador nem guia. Que lhe restará. Irmãos. Se não. Estando distante do calor do fogo. Entorpecer afastando-se da verdade. Cair na vaidade e abandonando o Deus sumo e imutável. Piorar e perecer. 7. Assim agiu o diabo. Quis imitar a Deus. Mas perversamente. Não se submeter a seu poder. E sim possuir o poder contra ele. O homem. Sujeito ao preceito divino. Ouviu a ordem de Deus. Não toques. Em que? Nesta árvore. Que árvore é esta? Se é boa. Que não posso tocar. Se é má. Que faz ela no paraíso. Com efeito. Está no paraíso porque é boa. Mas não quero que a toques. Que razão não devo tocar. Que quero ver-te obediente e não contraditor. Ó servo. Serve-me deste modo. Mas serve bem. Ó servo. Servo. Escuta primeiro a ordem de teu senhor. E então entenderás o plano daquele que ordena. A árvore é boa. Mas não quero que a toques. Que? Porque sou teu senhor. E tu és servo. Toda questão está aí. Se é pequena. Desdenhas ser servo. Que há de útil para ti se não estar submisso ao senhor. Como serás submisso ao senhor. Se não obedeces a sua ordem. Mas se é para teu bem ficar submisso ao senhor e ao seu preceito. Que é que Deus havia de te mandar. Pede algo de ti. Há de te dizer. Oferece-me um sacrifício. Não foi ele quem fez todas as coisas. Inclusive a ti. Ele há de te dizer. Presta-me serviços quando repouso no leito. Quando tomas refeições à mesa. Quando me lavo nas termas. Como Deus não precisa de ti para nada. Nada devia te ordenar. Se. Em. Devia dar alguma ordem. Afim de que sentisses o que é um bem para ti. Que és subordinado ao senhor. Alguma coisa haveria de te proibir. Não devido a malícia daquela árvore. Mas causa de tua obediência. Deus não pôde mostrar de maneira mais perfeita que grande bem é a obediência. A não ser proibir uma coisa que não era má. Somente a obediência que tem a palma. Só a desobediência que encontra castigo. É bom. Não quero que toques. Se não tocares. Não morrerás isso. Acaso. Quem fez esta proibição. Retirou os outros bens. O paraíso não estava cheio de árvores freutíferas. Que te falta. Não quero que toques nesta. Não quero que proves dela. É boa. Mas obediência é melhor. Conseguinte. Se tocares. Aquela árvore se tornará má. Para morreres. Foi a desobediência que te sujeitou à morte. Porque tocaste no freuto proibido. Isso. Aquela árvore foi denominada árvore da ciência do bem e do mal. Mas não porque o bem e o mal pendessem dele. Quais freutos seus. Mas seja o que for que aquela árvore fosse. Qualquer fosse a freuta. Qualquer fosse seu produto. Foi assim denominada porque o homem. Que não quisesse discernir o bem do mal através do preceito. Haveria de discerni-los pela experiência. De tal modo que tocando no freuto proibido. Encontraria o castigo. Que. Então. Ele tocou. Meus irmãos. Que lhe faltava. Quisera saber o que lhe faltava no paraíso. No meio da opulência. Das delícias. Da grande delícia que consistia na visão de Deus. Cuja presença o atemorizou. Como a um inimigo. Depois do pecado. Que lhe faltara para que tocasse. Se não que quis usar de seu próprio poder. Agradou-lhe transgredir o preceito. De modo que sem ter ninguém que o dominasse. Se tornasse como Deus. Visto que é Deus ninguém domina. Perversamente fugitivo. Presunçoso. Destinado à morte. Deixou o caminho da justiça. Transgrediu o preceito. Sacudiu da serviço o jugo da disciplina. Rompeu os freios do governo. Levado sua impetuosidade. Onde se encontra agora? Sem dúvida. Grita em seu cativeiro. Senhor. Quem te é semelhante? Que ser perversamente semelhante a ti se fez semelhante aos animais. Sob teu domínio, obediente a teu preceito era, na verdade, semelhante. Mas o homem, entre honrarias, não entendeu. Foi comparado aos jumentos irracionais. E se lhes fez semelhante. Já semelhantes aos jumentos. Grita tardiamente e dize. Ó Deus. Quem te é semelhante? Oito muitas e penosas tribulações me fizeste experimentar. Merecidamente. Servo orgulhoso. Quiseste perversamente ser semelhante a teu Senhor. Tu que foste feito a imagem de teu Senhor. Queres sentir-te bem. Estando afastado daquele bem. Com razão Deus te dirá. Se te apartas de mim e assim tu te sentes. Então não sou o teu bem. Em consequência disso. Se Deus é bom. O sumo bem. Bom se mesmo e não causa de um bem alheio. O nosso bem supremo. Uma vez que dele te afastas. Que serás a não ser mal. E ainda. Se ele é a nossa bem-aventurança. Que haverá fora dele para quem se afasta senão miséria. Volta. Pois. Deste estado miserável dize. Senhor. Quem te é semelhante. Muitas e penosas tribulações me fizeste experimentar. 9 20.21 Mas foi um ensinamento. Admoestação. Não deserção. Enfim. O que diz o salmista. Em ação de graças. Mas voltando-te para mim. Deixe-me a vida e reconduziste-me novamente dos abismos da terra. Quando aconteceu isto anteriormente. Que. Novamente. Caíste das alturas. Ó homem. Escravo desobediente. Soberbo contra o Senhor. Caíste. Aconteceu contigo o seguinte. Aquele que se exalta será humilhando. E agora faça-se em ti. Quem se humilha será exaltado. Volta das profundezas. Responde o salmista. Volto. Volto. Reconheço. Ó Deus. Quem te é semelhante. Muitas e penosas tribulações me fizeste experimentar. Mas voltando-te para mim deste me vida e reconduziste-me novamente dos abismos da terra. Ouço dizer. Entendemos. Pois. Reconduziste dos abismos da terra. Reconduziste das profundezas e da imersão no pecado. Mas que. Novamente. Quando isso já sucedera. Continuemos. Talvez os versículos finais dos próprios salmo nos exponham o que ainda não entendemos. Que salmista disse. Novamente. Então. Vamos ouvir. Muitas e penosas tribulações me fizeste experimentar. Mas voltando-te para mim deste me vida e reconduziste-me novamente dos abismos da terra. Como prossegue. Manifestaste-me muitos modos a tua justiça e te voltaste para consolar-me e reconduziste-me dos abismos da terra. Eis outro novamente. Se tivermos dificuldade com o primeiro. Como resolver a questão da duplicação do termo? A própria expressão. Novamente já é duplicada. E ainda se repete-o novamente. Assista-nos aquele que concede a graça. Assista-nos o braço que anunciamos a toda geração vindoura. Assista-nos ele próprio. E revele-nos o mistério oculto. Abrindo-o com a chave de sua cruz. Não foi inutilmente que o véu do templo foi rasgado pelo mil ao ser ele crucificado. Sua paixão e os segredos de todos os mistérios se manifestaram. Assista-nos. Portanto, ele próprio pois passamos para seu lado. Seja retirado o véu. Diga-nos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A razão que precedeu esta palavra do profeta. Muitas e penosas tribulações me fizeste experimentar. Mas voltando-te para mim deste me vida e reconduziste-me novamente dos abismos da terra. Aí está o primeiro. Novamente, vejamos o sentido do termo e encontraremos a razão do segundo. Novamente, desca ao Cristo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito o meio dele e sem ele nada foi feito. Coisa grandiosa, imensa. E tu, cativo, onde jazes? Na carne, sob o império da morte. Quem, pois, é ele? Quem és tu? E o que se tornou depois? Causa de quem? Quem é ele? Senão o que foi dito? O verbo. Que verbo? Talvez soe e passe. O verbo. Deus que estava com Deus. O verbo pelo qual tudo foi feito. E o que se fez ele tua causa? E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Quem não poupou o seu próprio filho e o entregou todos nós? Como não nos haverá de agraciar em tudo com ele? Eis, o que? Quem? Causa de quem? O filho de Deus feito carne causa do homem pecador, do homem iníquo, do desertor, do soberbo, do perverso imitador de seu Deus. Fez-se ele o que tu és, filho do homem, a fim de que nos tornássemos filhos de Deus. Fez-se carne. De onde lhe veio a carne? De Maria Virgem. E de onde se origina a Maria Virgem? De Adão. Com o seguinte, daquele primeiro cativo. E a carne de Cristo proveio daquela massa de cativos. E que isto, para dar exemplo, recebeu de ti a natureza, segundo a qual morreria-te. Recebeu de ti o que haveria de oferecer-te, dando-te um exemplo. O que te ensinaria? Que haveria de ressuscitar. Como acreditarias, se não houvesse um exemplo precedente, relativo a carne que for assumida da mesma natureza mortal que a tua. Na verdade, em Cristo ressuscitamos primeiro, porque quando ele ressuscitou, ressuscitamos nós também. O verbo não morreu e ressuscitou, mas a carne, que o verbo assumiu, morreu e ressuscitou. Assim morreu Cristo e assim também has de morrer. Mas Cristo assim ressuscitou e igualmente tu has de ressuscitar. Seu exemplo ensina o que não deves temer, o que deves esperar. Temias a morte, ele morreu. Não esperavas a ressurreição, ele ressuscitou. Mas, podes dizer-me, ele ressuscitou, e eu? Mas, ele ressuscitou na natureza que recebeu de ti, tua causa. Conseguinte, a tua natureza nele te precedeu. A sumida de ti, subiu antes de ti, nela tu igualmente subiste. Pois, ele subiu primeiro, e nele nós subimos, porque aquela carne era do gênero humano. Assim pela ressurreição de Cristo, fomos reconduzidos dos abismos da terra. Ao ressuscitar Cristo, portanto, reconduziste-me dos abismos da terra. Ao acreditarmos, em, em Cristo reconduziste-me novamente dos abismos da terra. Aqui está uma vez novamente. Escuta a declaração do apóstolo sobre a realização disso. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas da terra. Logo, ele nos precedeu. Também nós já ressuscitamos, mas só em esperança. Escuta o mesmo apóstolo a dizer. Mas também nós, que temos as premissas do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Ainda gemes, ainda esperas, com o dom que Cristo te concedeu. Ouve o seguinte, pois fomos salvos em esperança, e ver o que se espera, não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Fomos reconduzidos, portanto, novamente dos abismos em esperança. Que, novamente, porque Cristo já nos precedera. Mas como ressurgiremos realmente, agora vivemos na esperança. Agora andamos à luz da fé. Fomos reconduzidos dos abismos da terra, acreditando naquele que antes de nós ressuscitou, vindo dos abismos da terra. Nossa alma ressuscitou de iniquidade e da infidelidade, e em nós se realizou certa ressurreição primeira através da fé. Mas, se for somente esta, como é que o apóstolo afirma, suspirando pela redenção de nosso corpo. E como é que assegura em outra passagem, o corpo está morto, pelo pecado, mas o espírito é vida, pela justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu espírito que habita em vós. Logo, já ressuscitamos pela mente, pela fé, pela esperança, pela caridade, mas resta ainda ressuscitarmos corporalmente. Ouviste um novamente, ouviste o segundo novamente, o primeiro novamente, causa de Cristo, que nos precedeu, e o segundo, ainda em esperança, o que resta obter na realidade. Manifestaste-me muitos modos a tua justiça. Fieis, naqueles que ressuscitaram primeiro em esperança, manifestaste-me muitos modos a tua justiça. A esta mesma justiça pertencem também os castigos, com efeito, é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. Diz Pedro, isto é, um de seus santos. Pois o Senhor castiga a todo filho que ele acolhe. Manifestaste-me muitos modos a tua justiça, porque não poupaste nem mesmo os filhos. Não deixaste de ensinar aqueles aos quais reservavas a herança eterna. Manifestaste-me muitos modos a tua justiça e te voltaste para consolar-me. Quanto ao corpo que há de ressuscitar no fim, reconduziste-me novamente dos abismos da terra. 11 e 22 Isso também glorificarei ao som dos instrumentos para os salmos a tua verdade. Que instrumento para acompanhar os salmos é o saltério? Mas o que é o saltério? É um instrumento de madeira com cordas. Que significa? Há uma diferença entre ele e a cítara. Os que entendem do assunto dizem que a diferença é a seguinte. A cavidade de madeira sobre a qual as cordas são esticadas para ressoarem acha-se na parte superior do saltério e na parte inferior da cítara. E como o espírito é do alto e a carne da terra, parece que o saltério representa o espírito, e a cítara a carne. Como eu havia dito que houve duas reconduções dos abismos da terra. Uma segundo o espírito em esperança e outra segundo o corpo na realidade. Houve a referência às duas. Isso também glorificarei ao som dos instrumentos para os salmos a tua verdade. Isto quanto ao espírito, e quanto ao corpo. Salmo de Arei com a cítara a ti, ó santo de Israel. 12 e 23.24 Ouve ainda, causa-nos novamente e novamente. Alegria estará em meus lábios, ao te cantar. Visto que se costuma referir a palavra lábios ao homem interior e exterior. É ambíguo o sentido da palavra aqui. Isso, continua o salmista. E em minha alma que resgataste. Conseguinte, que diremos dos lábios interiores daqueles que se salvaram em esperança. Dos que foram reconduzidos dos abismos da terra na fé e na caridade. Esperando ainda, no entanto, a redenção de nosso corpo. Já disse o salmista. E em minha alma que resgataste. No intuito, contudo, de não pensares que sua alma foi resgatada. Sobre a qual ouviste agora o primeiro. Novamente, diz o salmista. Também, contudo. Refere-se a quem este também. Também minha língua discorrerá sobre tua justiça. Portanto, a língua é membro do corpo. Todos os dias. Isto é, na eternidade sem fim. Mas, quando será isto? No fim do mundo. Na ressurreição dos corpos. Na transformação para o estado angélico. Como se prova que se trata do fim do mundo. Também minha língua discorrerá sobre tua justiça todos os dias. Quando os que procuravam a minha desgraça forem confundidos e envergonhados. Quando ficarão confundidos. Quando ficarão envergonhados. A não ser no fim do mundo. De duas maneiras serão confundidos. Ou quando acreditarem em Cristo. Ou quando ele vier. Pois, enquanto a igreja está na terra. Enquanto geme o trigo no meio das palhas. Enquanto gemem as espigas entre o joio. Enquanto gemem os vasos de misericórdia no meio dos vasos da ira sofrendo injúrias. Enquanto gemem o lírio no meio dos espinhos. Não faltarão os inimigos que digam. Quando há de morrer e distinguir-se o seu nome. Quer dizer. Virá a tempo em que eles acabarão e não existirão mais os cristãos. Como começaram em determinada é. Assim durarão até certo tempo. Eles assim se exprimem. E morrerão para sempre. Mas a igreja permanece. Anunciando a força do braço do Senhor a toda geração vindoura. Virá finalmente o próprio Cristo em sua glória. Ressurgirão todos os mortos. Cada qual com a sua própria causa a ser julgada. Serão separados os bons à direita. Os maus à esquerda. E serão confundidos os que insultavam. Envergonhados os que zombavam. E assim minha língua depois da ressurreição discorrerá sobre tua justiça. Todos os dias sobre teu louvor. Quando os que procuravam a minha desgraça forem confundidos e envergonhados. 1 CF com SL 82,1 Salmo 71 Comentário 1 O título deste Salmo traz anotado. Sobre Salomão. Mas o que ele descreve não se adapta àquele Salomão. Rei de Israel segundo a carne. Conforme o que a escritura dele narra. Pode, contudo, aplicar-se de modo muito adequado a Cristo Senhor. Daí se conclui que o próprio vocábulo Salomão foi empregado para, em sentido figurado, atribuir-se a Cristo. Efetivamente Salomão significa pacífico. Tal vocábulo convém de modo muito real e exato àquele que nos reconcilia com Deus. Como mediador. De inimigos que éramos. Após a remissão de nossos pecados. Pois, quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Ele é pacífico. Que de ambos os povos fez um só. Tendo derrubado o muro de separação. Suprimindo em sua carne a inimizade. A lei dos mandamentos expressa em preceitos. Afim de criar em si mesmo dos dois povos um só homem novo. Estabelecendo a paz. Assim ele veio e anunciou paz a vós que estaves longe e paz aos que estavam perto. Ele próprio diz no Evangelho. Deixo-vos a paz. A minha paz vós dou. Há muitos outros testemunhos a demonstrarem que Cristo Senhor é pacífico. Mas não segundo a paz que o mundo conhece e procura. E sim a paz a que se refere o profeta. Dá-lhes o verdadeiro consolo. Paz sobre paz. A paz da reconciliação une-se à paz da imortalidade. O mesmo profeta indica que. Após a realização das promessas de Deus. Fim devemos esperar a paz. Em que viveremos eternamente junto de Deus. Dizendo. Senhor nosso Deus. Dá-nos a paz. Pois tudo nos deste. Haverá paz absolutamente perfeita quando a morte. O último inimigo. For destruída. E quem o fará. A não ser aquele pacífico. Nosso reconciliador. Pois. Assim como todos morrem em Adão. Em Cristo todos receberão a vida. Uma vez que já encontramos o verdadeiro Salomão. Isto é o genuíno pacífico. Demos atenção ao que nos ensina em seguida a respeito dele este Salmo. 2.2. Ó Deus, ao rei concede o teu julgamento. A tua justiça ao filho do rei. No evangelho declara o próprio Senhor. O pai a ninguém julga. Mas confiou ao filho todo o julgamento. A saber. Ó Deus, ao rei concede o teu julgamento. Este rei é também filho do rei. Porque efetivamente Deus pai é rei. Está escrito que um rei celebrou as bodas de seu filho. Como é usual nas escrituras o Salmo repete. Primeiro, se encontra, teu julgamento e depois, tua justiça, com o mesmo sentido. Emprega a palavra, rei, idêntica a, filho do rei. Igualmente se dá com o versículo, rir-se-á deles o que habita nos céus, e o Senhor zombará deles. Aquele que habita nos céus é idêntico a, Senhor, rir-se-á igual a se-á, zombará. O mesmo se dá no versículo, narram os seus a glória de Deus e proclamam o firmamento às obras de suas mãos. A palavra afirmamento é a repetição do termo, céus, e glória de Deus é retomado pela expressão, obras de suas mãos. Enquanto, narram repete-se dois pontos proclama. Estas repetições dão muito relevo à palavra de Deus, quer de idênticas palavras, quer sinônimos. Usam-se principalmente nos salmos e naquelas espécies de exortações que estimulam os afetos. Três continua o salmo logo, a fim de que ele julgue teu povo com justiça e até os pobres com equidade. De modo claro revela-se que razão Deus pai ao rei e seu filho concedeu seu julgamento e sua justiça. Na expressão, a fim de que ele julgue teu povo com justiça, quer dizer, para julgar teu povo. Tal locução encontra-se nos provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, filho de Davi, para conhecer sabedoria e disciplina. Isto é, provérbios para se adquirir sabedoria e disciplina. Assim também, concede teu julgamento, a fim de que ele julgue teu povo. Isto é, dá teu julgamento para que ele saiba julgar teu povo. Primeiro disse, teu povo, é o mesmo que lhe diz depois, teus pobres. E antes, com justiça, e em seguida, com idêntico sentido, com equidade. No estilo daquelas repetições, o salmista aqui demonstra bem que o povo de Deus deve ser pobre. Isto é, não soberbo, mas humilde. Pois, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O bem-aventurado Jó possui este tipo de pobreza, mesmo antes de perder aquelas grandes riquezas terrenas. Achei conveniente relembrar isto, porque há alguns que têm mais facilidade em distribuir suas riquezas aos pobres do que em se tornarem eles próprios pobres de Deus. Estão inchados de jactância, e pensam que devem atribuir a si mesmos e não a graça de Deus o fato de viverem honestamente. E assim, já não vivem bem, mas que julguem praticar muitas boas obras. De fato, consideram que o têm si mesmos, e se gloriam como se não o tivessem recebido. São ricos si mesmos e não pobres de Deus. Têm de sobra em si mesmos, e não sentem falta de Deus. Mas declara o apóstolo, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Seria como se dissesse, se eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, mas não me tornasse pobre de Deus, nada me adiantaria. Pois, a caridade não se incha de orgulho. Não existe verdadeira caridade de Deus naquele que é ingrato a seu Santo Espírito, quem se difunde em nossos corações a caridade de Deus. Isso, não pertencem ao povo de Deus aqueles que não são pobres de Deus. Com efeito, os pobres de Deus, dizem, quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. Pois, apesar de que neste Salmo, devido ao mistério da encarnação, pelo qual o verbo se fez carne, se diga a Deus Pai, que é Rei, concede a tua justiça ao Filho do Rei. Eles não querem receber como dom a justiça de Deus, mas confiam adquiri-la a si mesmos. Ignorando a justiça de Deus, e querendo estabelecer a sua, não se sujeitam à justiça de Deus. Com o seguinte, não são, conforme disse acima, pobres de Deus, mas ricos em si mesmos, porque não são humildes e sim soberbos. Cristo, em, virá julgar o povo de Deus com justiça, e os pobres de Deus com equidade, e com equidade distinguirá entre esses ricos e seus pobres, que, contudo, com sua própria pobreza transformou em seus ricos. Em verdade, clama a ele povo dos pobres, julga-me, ó Deus, e distingue da causa de uma gente e impia a minha causa. 4 O salmista muda a ordem das palavras aqui, tendo dito primeiro, ó Deus, ao Rei concede o teu julgamento, a tua justiça ao Filho do Rei. Põe antes o julgamento e em seguida a justiça, aqui, põe em primeiro lugar a justiça e em segundo julgamento, dizendo, a fim de que julgue teu povo com justiça e a teus pobres com julgamento. Quer mostrar principalmente que chama julgamento de justiça, e que não há importância na ordem das palavras, porque tem o mesmo significado. Costumase chamar de julgamento perverso aquele que é injusto, mas não costumamos dizer que a justiça é iníqua ou injusta. Se for perverso e injusta, não deve ser denominada justiça. Portanto, ao dizer julgamento e repetir com o nome de justiça, ou falar de justiça e repetir sobre o nome de julgamento, demonstra suficientemente que chama de julgamento o que costuma denominar justiça, termo que não se aplica a um julgamento errado. Ao dizer o Senhor, não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça, ele demonstra que pode existir juízo perverso, com expressão, julgai conforme a justiça, pois, enfim, proíbe aquilo e ordena isto. Quando, em, falha em juízo sem acrescentar qualquer adjetivo, quer que se entenda a tratar-se de juízo justo, como nesta sentença, omitis as coisas mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia, e as palavras de Jeremias, assim aquele que ajunta riquezas sem julgamento. Ele não diz, que ajunta riquezas com julgamento mau ou injusto, ou com julgamento reto ou justo, mas, sem julgamento, e com isto denomina julgamento apenas o que é reto e justo. 5-3 Recebam os montes a paz para o povo e as colinas a justiça. Os montes são maiores e as colinas, menores. Com isto, designos que se acham em outro salmo, pequenos e grandes. Estes montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros, quando Israel saiu do Egito, isto é, quando o povo de Deus foi libertado da escravidão deste mundo. Os mais eminentes na igreja, devido à grande santidade, são montes. Eles são idôneos a ensinar aos demais falando de modo a instruir fielmente, e vivendo de tal modo que possam ser imitados salutarmente. Colinas, em, são os que seguem a bondade dos primeiros, sua obediência. Que razão, então, diz o Salmo, os montes recebam a paz e as colinas a justiça. Talvez não houvesse diferença se disséssemos, os montes recebam a justiça para o povo e as colinas a paz. Ambas, a justiça e a paz, são necessárias. E pode acontecer que outro nome da paz seja a justiça. Esta é a verdadeira paz, que difere daquela que os injustos têm entre si. Ou seria melhor dizer que não é desprezível esta distinção. Os montes recebam a paz e as colinas a justiça. Com efeito, os melhores na igreja devem atender com grande vigilância a paz, a fim de que não provoquem divisões, agindo com soberba a causa de suas honrarias, e rompam a unidade. E as colinas, assim, imitando-os e obedecendo-lhes, podem referi-los a Cristo. Não suceda que seduzidos vão à autoridade perversos, que parecem excelentes, os minores se separem da unidade de Cristo. Isso foi dito. Recebam os montes a paz para o povo. Digam esses montes, sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. E ainda, entretanto, se nós mesmos ou um anjo dos céus vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Digam igualmente, Paulo terá sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Assim, recebam a paz para o povo de Deus. Isto é, os pobres de Deus, não desejem reinar sobre eles, mas com eles. Quanto aos pobres não afirmem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas digam todos, eu sou de Cristo. Nisso consiste a justiça. Não preferir os servos ao Senhor, nem igualá-los, ao invés. Levantar os olhos para os montes para ver de onde lhes virá auxílio. Sem, contudo, esperar auxílio dos montes. Mas do Senhor que fez o céu e a terra. Seis com muita conveniência é possível entender o versículo. Recebam os montes e paz para o povo no sentido de reconciliação com Deus. De fato, nos montes a recebem para seu povo. Assim o atesta o apóstolo, passaram-se as coisas antigas. Eis que fez uma realidade nova. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. É deste modo que os montes recebem a paz para seu povo. Pois era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo. Não imputando aos homens as suas faltas e pondo em nós a palavra de reconciliação. Em quem, se não nos montes que recebem a paz para seu povo. Este motivo, os embaixadores da paz acrescentam em seguida. Sendo assim, em nome de Cristo exercemos a função de embaixadores e nosso intermédio a Deus mesmo que vos exorta. Em nome de Cristo suplicamos-vos, reconciliai-vos com Deus. Esta paz os montes recebem para seu povo. Isto é, recebem a função de pregadores e de embaixadores de sua paz. As colinas, em, recebam a justiça. Isto é, a obediência, que nos homens e em toda criatura racional é a origem e a perfeição de toda justiça. Assim, alude-se a uma grande diferença entre dois homens. A saber, Adão que foi nosso chefe para nossa morte. E Cristo que é nossa cabeça para nossa salvação. Porque assim como pela desobediência de um só, todos se tornaram pecadores. Assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Recebam, portanto, os montes a paz para o povo e as colinas a justiça. De tal modo que pela concordância entre ambos se realiza a palavra, a justiça e a paz se oscularam. Quanto à variante de alguns códices, recebam os montes e as colinas a paz para o povo. A meu ver, refere-se a ambos como sendo os pregadores da paz evangélica. Tanto os primeiros como os segundos. Nestes códices encontra-se em seguida, com justiça ele julgará os pobres do povo. Mas tem maior aceitação os códices que trazem conforme o que expusemos acima. Recebam os montes a paz para o povo e as colinas a justiça. Alguns têm teu povo, enquanto outros não trazem teu, mas apenas povo. 7.4. Ele julgará os pobres do povo. Salvará os filhos dos pobres. Pobres e filhos dos pobres parecem imedênticos. Assim como se trata da mesma cidade quando se diz, Sião e filha de Sião. Se, em, se deve distinguir, identificamos os pobres com os montes e os filhos dos pobres com as colinas. Ainda, profetas e apóstolos são os pobres e seus filhos. Isto é, os que tiram proveito de seus ensinamentos são os filhos dos pobres. Quanto à expressão, julgará, seguida de, salvará trata-se de uma exposição de como julgará. Julgará para salvar, isto é, distinguirá dos que vão se perder e condenar aqueles que receberão a salvação preparada para a revelação nos últimos dias. Com efeito, estes dizem ao Senhor, não arruines com os ímpios a minha alma. E, julga-me, ó Deus, e distingue da causa de uma gente e impia a minha causa. Merece consideração também que o salmista não disse, julgará o povo pobre, mas, os pobres do povo. No trecho em que disse, julgue teu povo com justiça e a teus pobres com julgamento chama de povo de Deus os seus pobres. Isto é, somente os bons, destinados ao lado direito. Como, em, neste mundo, simultaneamente se apacentam os da direita e os da esquerda, que hão de ser separados no fim como cordeiros e cabritos, o todo assim mesclado recebe o nome de povo. E como aqui a palavra juízo está na sua acepção melhor, a saber, para salvar, diz o Salmo, julgará os pobres do povo, quer dizer, distinguirá para salvá-los, aqueles que são pobres dentro do povo. Já expusemos acima quem são esses pobres. Incluamos entre eles os necessitados. E abaterá o caluniador. Não há maior caluniador do que o diabo. Uma de suas calúnias é a seguinte. É em vão que Jó teme a Deus? O Senhor Jesus, em, humilha o diabo, ao ajudar os seus com a graça, a fim de que eles o adorem gratuitamente, isto é, deleitem-se no Senhor. Humilhou-o também de outra maneira. Pois o diabo, o príncipe deste mundo, não encontrando nele culpa alguma, matou-o através das calúnias dos judeus. O caluniador deles se utilizou. Quais instrumentos? Operando-nos filhos da incredulidade. Humilhou-o também porque aquele que lhe matara ressuscitou e tirou-lhe o reino da morte, onde ele exerceu o poder de tal sorte que meio de um só homem que lhe seduzira, arrastasse todos a condenação, através da morte. Mas foi humilhado, porque se pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e da justiça reinarão na vida meio de um só, Jesus Cristo, que humilhou o caluniador, o qual introduzira no intuito de perdê-lo falsa incriminação, juízes iníquos, falsas testemunhas. Oito ciclo e permanecerá para o sol, ou, durará quanto o sol. Foi assim que alguns dos nossos julgaram melhor traduzir a palavra grega assim para menei. Se fosse possível verter uma só palavra em latim, devíamos dizer, com permanebite. Como não se pode falar assim em latim, para dar ao menos o sentido foi traduzido, permanebite consoli. Não há diferença entre com permanebite e permanebite com, que há de importante em permanecer tanto quanto o sol para aquele quem tudo foi feito e sem o qual nada se fez. A não ser que esta profecia avise aqueles que julgam durar a religião cristã somente certo tempo neste mundo e depois cessará. Com o seguinte, durará quanto o sol, tanto o tempo quanto o sol nascer e se pôr, isto é, enquanto os tempos decorrerem, a igreja de Deus, isto é, o corpo de Cristo na terra, não terminará. O acréscimo, e antes da lua de geração em geração poderia ter esta forma, e antes do sol, isto é, com o sol e antes do sol, significaria, com os tempos e antes dos tempos. Antes do tempo e a eternidade. De fato, considera-se eterno o que nunca varia, como o verbo era no princípio. Prefere-se representar com a figura da lua os acréscimos e descréscimos dos mortais. Enfim, tendo dito, antes da lua, o salmista quis de certo modo expor o sentido da palavra lua, dizendo, geração em geração, equivaleria a dizer, antes da lua, isto é, antes das de gerações das gerações, que passam pela morte e sucessão dos mortais. Quais fases da lua? Que melhor sentido encontramos para permanecer antes da lua do que dizer que Cristo precede pela imortalidade a todos os mortais? Há certa conveniência nesta excepção, pois após humilhar o caluniador, ele está sentado à direita do pai. Seria isto permanecer com o sol? De fato, o filho é o esplendor da eterna glória. O pai é como o sol, e seu esplendor é o filho, mas enquanto isto se aplica à substância invisível do Criador, e não como se diz a respeito da criação visível, na qual existem os corpos celestes, entre os quais se destaca com maior brilho o sol. Deles se origina esta comparação, como se usa também tirar comparações das coisas terrestres, da pedra, do leão, do cordeiro, do homem que tem dois filhos, etc. Então, após ter sido humilhado o caluniador, Cristo dura quanto dura o sol, porque havendo vencido o diabo sua ressurreição, está sentado à direita do pai, onde não mais morrerá e a morte não terá mais domínio sobre ele. E isto, antes da lua, precedendo como primogênito dentre os mortos a igreja, que vai passando pela morte e sucessão dos mortais. Estas são as gerações das gerações. Ou talvez sejam gerações a nossa geração para a vida mortal e gerações das gerações nossa regeneração para a vida imortal. Esta é a igreja a quem ele precedeu, o primogênito dentre os mortos, para durar antes da lua. Como em grego se encontra a genas geneão alguns traduziram não pelo nominativo, gerações, mas da geração das gerações. Porque em grego é ambíguo o caso de genas, se é genitivo singular, tis genéas, isto é, desta geração, ou acusativo plural tis genéas, isto é, estas gerações. Não é evidente. A não ser que, com razão, se prefira o sentido exposto acima. A lua segue, gerações das gerações, 9 e 6 e descerá como a chuva sobre o velo e como as gotas de orvalho sobre a terra. Relembra com uma exortação o feito do juiz Gedeão, que visava a Cristo. Gedeão pediu um sinal ao Senhor. Queria que chovesse apenas sobre o velo que ele colocara na era, e não chovesse sobre esta. Depois, que só o velo ficasse seco e chovesse sobre a era. E assim se fez. Significava que primeiro o povo de Israel foi como o velo seco na era, isto é, toda a terra. O próprio Cristo desceu como a chuva sobre o velo, enquanto a era ainda estava seca. Daí vem que ele disse. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi aí que escolheu a mãe da qual receberia a condição de servo, na qual devia aparecer aos homens. Aí também escolheu os discípulos, aos quais prescreveu. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ao dizer, antes, dirigi-vos a elas, mostra que depois, quando já estivesse molhada de chuva eira, deviam ir também em busca das outras ovelhas, que não pertencessem ao antigo povo de Israel. A elas assim se refere, mas tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também, e haverá um só rebanho e um só pastor. Daí afirmar também o apóstolo, pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos pais. Deste modo, a chuva desceu sobre o velo, quando a era ainda estava seca. Mas como segue, ao passo que os gentios glorificam a Deus pondo em realce a sua misericórdia de sorte que com o correr do tempo se cumprisse o que diz o profeta. Um povo que eu não conhecia pôs-se a meu serviço, logo que ouviu, obedeceu-me. Já vemos que, pela graça de Cristo o povo judaico permaneceu árido, enquanto em toda a terra todos os povos cristãos, as nuvens fizeram chover a graça. De fato, em outras palavras, o salmista se refere à mesma chuva, dizendo, como as gotas da chuva sobre a terra, não sobre o velo. Que é a chuva se não gotas que correm. Isso considero que aquele povo foi representado pelo nome de velo, ou porque devia ser despojado da autoridade da doutrina, como a ovelha atusqueada, ou porque escondia e retinha a chuva, que não queria fosse anunciada aos pagãos, isto é, aos povos incircuncisos. Dez sete surgirá em seus dias justiça e paz profunda até que cesse de existir a lua. Cesse de existir alguns foi traduzido, seja retirada, outros, seja elevada. Uma só palavra grega, Antanarete, foi assim vertida, conforme cada opinião. Mas não são muito discordantes os que escreveram, seja retirada e os que disseram, seja elevada. É mais comum dizer-se, cesse de existir de uma coisa que é retirada para não existir mais, do que a respeito do que é elevado. Seja retirada, de fato, não se pode interpretar senão que se perca, isto é, não exista mais. Seja elevada, em, só se refere ao que é colocado mais alto. Em mau sentido costuma significar a soberba, conforme a palavra, não te exaltes em tua sabedoria. No bom sentido, contudo, é atinente a honra maior, uma certa exaltação, conforme diz o Salmo. Durante as noites levantai as mãos para o santuário e bem-dizei o Senhor. No presente Salmo, portanto, se optarmos dois pontos seja retirada. Que sentido tem até que seja retirada a lua se não que deixe de existir? Talvez quis dar a entender que a mortalidade não existirá mais, ao ser destruída a última inimiga, a morte. Então a paz profunda chegará ao ponto de que nada se oponha mais à felicidade dos bem-aventurados, devido à friaqueza da mortalidade. Assim sucederá naquele século, cuja promessa recebemos de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual foi dito, surgirá em seus dias justiça e paz profunda. Até que vencida e destruída inteiramente a morte, toda a mortalidade seja consumida. No outro sentido, o vocábulo lua se aplica não à mortalidade da carne pela qual passa atualmente a igreja e sim, de modo absoluto, a própria igreja, que permanecerá para sempre, quando livre da mortalidade. O versículo, surgirá em seus dias justiça e paz profunda até que seja exaltada a lua. Nesta forma teria o sentido seguinte, em seus dias surgirá a justiça, que vencerá a oposição e rebeldia da carne, e haverá paz em aumento e abundância até que a lua seja elevada, isto é, seja exaltada a igreja, para reinar com Cristo na glória da ressurreição. Nesta glória precedeu o primogênito dentre os mortos, a fim de se sentar à direita do Pai. Assim, Cristo permanece com o sol e antes da lua, mas a lua posteriormente também será exaltada. 11.8. E dominará de um a outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Aquele do qual dissera com verdade o salmista, surgirá em seus dias justiça e paz profunda até que a lua seja exaltada. Se é exato que o vocábulo lua que é referente à igreja, consequentemente o salmista alude a larga difusão da igreja, acrescentando, e dominará de um mar a outro mar. Com efeito, a terra está cercada de um grande mar, denominado oceano, do qual uma parte mínima reflui sobre a terra, constituindo estes mares conhecidos, que os navios atravessam. Com o seguinte, com os termos, de um a outro mar, quer o salmista afirmar que o Cristo dominará de determinada extremidade da terra a outra, e que seu nome poder haverão de ser anunciados na terra inteira, com enorme eficiência. Visando a que não se interprete de outro modo, de um a outro mar, logo acrescentou, e desde o rio até os confins da terra, a expressão, até os confins da terra equivale à locução anterior, de um a outro mar. Quanto ao termo, desde o rio evidentemente alude ao fato de que Cristo quis recomendar seu poder do lugar onde começou a escolher seus discípulos, a saber, do rio Jordão, onde o Espírito Santo desceu sobre o Senhor que acabara de ser batizado, e uma voz veio do céu declarando, este é o meu filho amado. Aí teve início seu ensinamento e a autoridade de seu magistério celeste. Eles se propagam até os confins da terra, ao ser pregado o evangelho do reino em todo o orbe, para testemunho diante de todos os povos. E então virá o fim. Doze novos etíopes se prostrarão diante dele e seus inimigos lamberão a terra. Os etíopes figuram todos os povos. A parte representa o todo, de preferência a nomeado o povo que está nos confins da terra. Diante dele se prostrarão, quer dizer, ajudá-lo a um. O salmista tenha visto os cismas que haveriam de aparecer em diversos lugares da terra, invejando a igreja católica difundida a todo o orbe, e que, de fato, os mesmos cismas se classificariam segundo os nomes de seus chefes e que os homens, amando os autores das divisões, atacarão a glória de Cristo a brilhar todas as terras. Isso, tendo dito, os etíopes se prostrarão diante dele, termina, e seus inimigos lamberão a terra, isto é, amarão os homens, invejando a glória de Cristo, ao qual foi dito, eleva-te, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra resplandeça a tua glória. Efetivamente, o homem merecerá sentença, pois tu és pó e o pó tornarás lambendo esta terra, isto é, deleitando-se na autoridade grande e eloquente destes homens, amando-os e estimando sua amizade. Eles contradizem a palavra divina que anuncia a igreja católica estabelecida não apenas em alguma parte da terra, como qualquer cisma, mas a dar freio-te e progredir em todo o mundo, havendo de chegar até os próprios etíopes, isto é, aos últimos e mais escuros dos homens. 13 e 10.11 14 e os reis de Tarsis e as ilhas lhe oferecerão presentes, os reis da Arábia e de Sabá lhe conduzirão seus dons, adorá-lo a todos os reis da terra, todas as nações o servirão. Esse trecho não pede um expositor, mas quem queira contemplar sua realização, apresenta-se não só aos fiéis que se alegram, mas também aos infiéis que se lamentam, a não ser, talvez, que se pergunte o significado da expressão, conduzirão seus dons. 14 e 12.11 E salvará a vida dos pobres alude a ambos os resultados do auxílio da graça. A remissão dos pecados, com as palavras, terá compaixão do necessitado e do indigente e a participação na justiça, com os termos, e salvará a vida dos pobres. Ninguém é capaz de obter para si mesmo a salvação, esta salvação que consiste na perfeita justiça, se não ajudar a graça de Deus, pois a plenitude da lei é somente a caridade, que não existe em nós nós mesmos, mas é difundida em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 16 e 14.11 16 e 14.11 A usura escapam as almas dos pobres, pelos méritos daquele sangue que foi derramado para a remissão dos pecados. Ele resgata da usura, perdoando os pecados, que mereciam maiores suplícios. É uma repetição das duas coisas que foram ditas mais acima. Antes fora dito, terá compaixão do necessitado e do indigente, e agora, da usura. No outro versículo, e salvará a vida dos pobres, parece que foi dito, da iniquidade para que se subentenda em ambos os casos. Resgatará, pois, tendo compaixão, resgatará da usura e salvando, resgatará da iniquidade. Terá compaixão do necessitado e do indigente e salvará a vida dos pobres, e igualmente resgatará as suas almas da usura e da iniquidade. E seu nome será honrado diante deles. Aqueles que respondem ser digno e justo dar graças ao Senhor seu Deus honram seu nome e causa de tão grandes benefícios. Além disso, outros códices têm o seguinte, e o nome deles será honrado na sua presença, porque apesar de parecerem os cristãos desprezíveis neste mundo, o nome deles é honroso na presença de Deus, que lhes deu este nome. Ele não se recordará de seus nomes, proferindo com os lábios sua denominação anterior, quando estavam presos ainda às superstições dos pagãos ou assinalados com os vocábulos de seus deméritos, antes de serem cristãos. O nome deles é honroso na presença de Deus, apesar de parecerem desprezíveis aos inimigos. 17.15 Assim ele viverá, ser-lhe-á ofertado o ouro da Arábia. Não se diria, e viverá se não se tratasse daquela vida na qual já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. E isso viverá quem desprezou o morrer, pois conforme afirma outro profeta, será cortado da terra dos vivos. Mas, que significa, ser-lhe-á ofertado o ouro da Arábia? Pois, Salomão recebeu o ouro de lá, e neste salmo ele figura o outro Salomão, o verdadeiro, o pacífico realmente. Não foi Salomão que dominou desde o rio até os confins da terra. Foi profetizado que até os sábios deste mundo haveriam de crer em Cristo. Entendemos Arábia aos povos, ouro a sabedoria que se destaca entre as ciências como ouro entre os metais. Daí vem que foi escrito, recebei a prudência como prato e a sabedoria como ouro purificado. E rezarão sempre a respeito dele. O texto grego traz periódico que alguns verteram dois pontos a respeito dele, outros dois pontos a favor dele ou ele mesmo. Que sentido tem, a respeito dele se não o da petição, venha teu reino. De fato, a vinda de Cristo trará aos fiéis o reino de Deus. É difícil entender o que ele quer dizer a favor dele, a não ser que ao se rezar pela igreja, que é seu corpo, se reza em favor dele. É grande o mistério da união de Cristo e da igreja, serão dois numa só carne. Quanto ao que venha a seguir, todo dia, isto é, durante todo o tempo, o bem dirão, é suficientemente claro. 18-16 E haverá fartura na terra, no cimo dos montes, todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Isto é, neles foram confirmadas, porque nele se realizou tudo o que foi profetizado acerca de nossa salvação. Convém entender cimo dos montes os autores das sagradas escrituras, quer dizer, os que as ministraram nelas. Efetivamente, Cristo é a confirmação, porque a ele se referem todas as coisas que foram escritas em inspiração divina. Quis que isto acontecesse na terra, porque elas foram exaradas para aqueles que se acham na terra. Esse motivo, também ele veio à terra, para confirmar todas as escrituras, isto é, mostrar que nele elas se cumprem. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, disse ele, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, isto é, no cimo dos montes. Assim, portanto, o monte da casa do Senhor será estabelecido no mais alto das montanhas, nos últimos tempos, a saber, no cimo dos montes. E seus freutos serão mais elevados do que o líbano. Costumamos tomar a palavra líbano no sentido de dignidade deste mundo, porque o líbano é um monte que tem árvores altíssimas e seu nome significa brancura. Que nos admirarmos de que Cristo seja exaltado acima de todas as ilustres grandezas deste mundo, e de que os que amam os seus freutos desprezem todas as dignidades do mundo. Se, em tomarmos a palavra líbano no bom sentido, causa dos cedros que ele plantou que o outro freuto seria o que se exalta acima do líbano, se não aquele de que trata o apóstolo ao falar da caridade, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. Esta é a proposta em primeiro lugar entre os dons divinos, o freuto do espírito, em, é a caridade. E daí ele tira as demais consequências. E florescerá o povo da cidade como a relva dos campos. O termo, cidade aqui é ambíguo, porque não foi determinado pelo pronome seu ou, de Deus. Não está escrito, sua cidade, ou cidade de Deus, mas apenas da cidade. No bom sentido seria da cidade de Deus, isto é, na igreja floresce o povo como a erva, mas erva útil, como é o trigo, visto que também ele é incluído entre as ervas na sagrada escritura. No Gênesis, foi ordenado a terra que produzisse toda a espécie de árvores e de ervas, sem nomear trigo. Sem dúvida, este não seria omitido se não se pudesse entender pelo nome de erva também ele. Isto se acha igualmente em muitas outras passagens escriturísticas. Se, em, devemos tomar, e florescerá o povo como a relva dos campos no sentido da frease, toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo, entenda-se a que cidade é sociedade mundana. Não foi em vão que se diz ter sido Caim o primeiro a edificar uma cidade. Além disso, o freuto de Cristo foi elevado acima do Líbano, isto é, de todas as árvores duráveis e de todos os madeiros incorruptíveis. Se tratar de um freuto eterno, todo esplendor humano proveniente de dignidade temporal mundana compara-se com o feno, porque os fiéis que esperam a vida eterna desprezam a felicidade temporal. Assim se realiza o que foi escrito. Toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca a erva e murcha a flor. Mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Lá seu freuto foi elevado acima do Líbano. Pois, a carne sempre foi como a erva, e toda a sua graça como a flor do campo. Mas não sendo ainda evidente qual felicidade devia ser escolhida e preferida, a flor do feno era tida em grande conta. Não somente não era absolutamente desprezível, mas até era muito apetecível. Isso, como se apenas agora começasse outro ponto de vista, quando o esplendor mundano começou a ser desprezado e abandonado. Foi dito, seus freutos serão mais elevados do que o Líbano e florescerá o povo da cidade como a relva dos campos. Propagar-se-á mais do que tudo o objeto das promessas eternas. E será comparado ao feno dos campos tudo que era valioso no mundo. 19 e 17 Pelos séculos seja bendito o seu nome. Ele se perpetuará enquanto brilhar o sol. Sol simbolizam-se os tempos. Conseguinte, seu nome permanecerá para sempre. A eternidade precede os tempos, e não se encerra com eles. Nele serão abençoadas todas as tribos da terra. Nele, na verdade, se cumpre a promessa feita a Abraão. Não diz, e aos descendentes, como referindo-se a muitos, mas como a um só, e a tua descendência, que é Cristo. Abraão, em, foi dito, tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Não são os filhos da carne, mas os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Todas as nações o glorificarão. Expõe, de certo modo repetindo o que dissera mais acima. Glorificá-lo-ão porque nele serão abençoadas. As nações não o fazem crescer, pois si mesmo ele é grande, mas louvam-me e confessam sua grandeza. É assim que glorificamos a Deus. De igual modo pedimos, santificado seja teu nome, que efetivamente é sempre santo. Vinte e dezoito. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Só ele opera maravilhas. Pela consideração do que foi dito acima, o salmista irrompe num hino. E bendiz o Senhor Deus de Israel. Cumpre-se a profecia feita àquela mulher estéreo. O Senhor Deus de Israel é teu Redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. Só ele opera maravilhas. Seja o que for que outros façam. Opera neles aquele que é o único a operar maravilhas. Vinte e um dezenove. Bendito seja o seu nome glorioso eternamente nos séculos dos séculos. De que modo se exprimiriam os tradutores latinos? Uma vez que não podem dizer, eternamente e eternamente do eterno. Parece ser uma coisa, eternamente e outra, nos séculos. De fato, soa assim. Mas o grego traz, estonaionaca e estonaionatomionos. Talvez fosse melhor traduzir, nos séculos e nos séculos dos séculos. Nos séculos se entenderia, enquanto dura este século. Nos séculos dos séculos. Em que nos é prometido depois do fim do mundo. De sua glória se encherá toda a terra. Assim seja. Assim seja. Tu ordenaste, Senhor. Assim se faça. Assim seja. Até que aquilo que se iniciou desde o rio chegue perfeitamente até os confins da terra. Salmo 72 Este salmo tem como inscrição, quer dizer, como título, terminaram os hinos de Davi, filho de Jessé. Salmo de Asaf Temos tantos salmos em cujo título encontra-se o nome de Davi, mas nunca foi acrescentado, filho de Jessé, a não ser neste. Certamente não foi em vão, nem inutilmente. Sempre Deus nos faz sinal, e nos convida um zelo pedoso, inspirado pela caridade, a procurarmos entender. Que significa, terminaram os hinos de Davi, filho de Jessé. Os louvores de Deus acompanhados de cânticos chamam-se hinos. Inos são cantos que contêm louvores a Deus. Se é louvor, mas não de Deus, não se chama hino. Se é louvor, e louvor de Deus, mas não é cantado, não é hino. Para merecer o nome de hino deve conter estes três requisitos. Se é louvor, e louvor de Deus, e cântico. Que quer dizer, então, terminaram os hinos. Terminaram os louvores cantados a Deus. Parece notícia malutuosa. Quem canta o louvor, não apenas canta, mas louva também com alegria. Quem canta o louvor, não somente canta, mas ainda ama aquele a quem canta. Constitui uma pregação o louvor de quem confessa, e o cântico de quem ama desperta a afeição. Terminaram, portanto, os hinos de Davi. Além disso, diz o salmista, filho de Jessé. Davi, de fato, rei de Israel, era filho de Jessé, em determinada do Antigo Testamento. Neste achava-se oculto o Novo Testamento, como freuto na raiz. Quem procurar freuto na raiz não encontra, mas também não encontrará nos ramos freuto que não proceda da raiz. Naquela é vivia primeiro povo, originário de Abraão segundo a carne. Pois o segundo povo, pertencente ao Novo Testamento, provém de Abraão, mas espiritualmente. Com o seguinte, o primeiro povo, ainda carnal, onde havia poucos profetas a entenderem o que esperar de Deus, e quando deveriam pregar publicamente, pronunciaram estes tempos que haveriam de vir, e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Cristo, que segundo a carne haveria de nascer, oculta a vase na raiz, a descendência dos patriarcas, e deveria revelar-se em determinada é, qual freuto que brota, conforme foi escrito, um ramos sairá do tronco de Gessé, também o Novo Testamento, acerca de Cristo, ocultava-se naqueles primeiros tempos e foi conhecido só dos profetas, e de poucos varões piedosos. E isso não manifestação de fatos presentes, mas revelação de fatos futuros. E para relembrar somente um, que significa, irmãos, ter Abraão enviado seu servo fiel para procurar uma esposa para seu filho único e feito com que ele lhe jurasse, dizendo-lhe para tal, põe a tua mão debaixo de minha coxa, eu te faço jurar, que havia na coxa de Abraão, onde o servo pôs a mão para jurar, que havia, se não objeto da promessa, tua posteridade serão abençoadas todas as nações, pelo nome de coxa figura-se a carne, nosso Senhor Jesus Cristo nasceu da carne de Abraão, através de Isaac e Jacó, e para não citarmos muitos nomes, de Maria, dois como demonstrar que os patriarcas foram a raiz? Interroguemos Paulo, os pagãos que já haviam acreditado em Cristo, de certo modo queriam se orgulhar contra os judeus que haviam crucificado Cristo, no entanto, daquele povo provinha um dos muros que formaram um ângulo, isto é, o próprio Cristo, sendo o outro, o muro do lado oposto, os pagãos, então, como os gentios se exaltavam, Paulo assim os reprime, se tu, Oliveira Silvestre, foste enxertada entre os ramos, não te vanglories contra os ramos, e se te vanglories, saibas que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Assim, ele afirma que da raiz dos patriarcas foram quebrados alguns ramos devido a sua infidelidade, e foi enxertado o ramo da Oliveira Silvestre, para receber a fecundidade da Oliveira, isto é, a igreja proveniente dos gentios. E quem inseriu a Oliveira Silvestre na Oliveira Genuína? Costuma-se enxertar um ramo de Oliveira na Oliveira Silvestre, ao invés, Enxertar a Oliveira Silvestre numa Oliveira Verdadeira, nunca o vimos, pois se alguém o fizer, não encontrará freutos senão da Silvestre, pois o enxerto cresce e produz seus próprios freutos. Os freutos não vêm da raiz, mas do enxerto. O apóstolo mostra que a onipotência de Deus fez com que o ramo da Oliveira Silvestre fosse enxertado na Oliveira Genuína, e disse Olivas e não o seu próprio freuto. Referindo-se à onipotência de Deus, ele declara o seguinte, Se tu, Oliveira Silvestre, contra a natureza, foste enxertada entre os ramos da verdadeira Oliveira, não te vanglorieis contra os ramos. Em, dirás, foram cortados os ramos para que eu fosse enxertada. Muito bem, eles foram cortados pela incredulidade. Tu, em, fica firme pela fé, não te emsoberbeças, mas teme. Que diz, não te emsoberbeças, não te orgulhes teres sido enxertado, mas teme seres quebrado devido à tua infidelidade, como eles foram cortados. Diz o apóstolo, eles foram cortados pela incredulidade. Tu, em, fica firme pela fé, não te emsoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, nem a te poupará. E a seguir vem uma passagem excelente, necessária, que convém ouvir com toda atenção. Vê então a bondade e a severidade de Deus, a severidade para com os que caíram, e a bondade para contigo, que foste enxertado. Se perseverares na bondade, do contrário, isto é, se não perseverares na bondade, também tu serás cortado. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. 3. Durante o Antigo Testamento. Portanto, irmãos, as promessas de nosso Deus, feitas àquele povo canal, eram terrenas e temporais. Foi prometido um reino terreno. Foi prometida aquela terra, onde foram introduzidos os que tinham sido libertados do Egito. Intermédio de Josué, filho de Nave, foram introduzidos na terra da promissão, onde também foi edificada Jerusalém terreno e onde reinou Davi. Receberam aquela terra, depois de libertados do Egito e de atravessarem o Mar Vermelho. Superadas as dificuldades do deserto onde erravam, receberam a terra, receberam o reino. Enfim, quando já possuíram o reino, e como haviam recebido riquezas terrenas, começaram em castigo de seus pecados a serem vencidos, atacados, aprisionados. Finalmente, foi destruída a própria cidade. Tais eram aquelas promessas que não haveriam de durar. Assim elas eram figuras das futuras e duradouras promessas. As sucessivas promessas temporais tornaram-se figuras e de certo modo profecias das realidades futuras. Conseguinte, terminaram os hinos de Davi, quando terminou aquele reino, onde Davi, filho de Jessé, reinou, isto é, certo homem, apesar de santo embora profeta, porque via e previa que Cristo haveria de vir, nascendo de sua descendência. Segundo a carne, era homem, contudo, não era ainda o Cristo, ainda não era nosso rei, o filho de Deus, e sim o rei Davi, filho de Jessé. Terminaram os hinos de Davi, porque havia de se arruinar aquele reino, causa do qual os homens carnais louvavam então a Deus. Eles consideravam importante somente este reino que os libertara, no tempo, de seus opressores, porque haviam escapado dos inimigos perseguidores, atravessando o mar vermelho, e porque haviam sido conduzidos através do deserto e tinham encontrado uma pátria e um reino. Só isso louvavam a Deus, sem entenderem o que Deus desapontava e prometia, meio destas figuras. Perecendo, portanto, tudo isso que fornecia motivo àquele povo carnal de louvar a Deus, povo sobre o qual reinava Davi, terminaram os hinos de Davi, que não era o filho de Deus, mas filho de Jessé. Conseguimos atravessar aquela passagem perigosa do título do presente Salmo, como Deus o quis. Recebestes explicação das palavras, terminaram os hinos de Davi, filho de Jessé. 4. A quem pertence a voz que ressoa neste Salmo? Azaf. Que quer dizer, Azaf? Conforme descobrimos nas traduções do hebraico para o grego, e do grego para o latim, Azaf verte-se sinagoga. Trata-se, portanto, da voz da sinagoga. Mas, tu, ao ouvires falar de sinagoga, não repilas imediatamente como se tratando daquela que matou o Senhor. Ninguém duvida. Mas lembre-se que da sinagoga vieram os cordeiros, de que somos filhos. Daí rezar o Salmo, trazei ao Senhor os filhos dos cordeiros. Quais são estes cordeiros? Pedro, João, Tiago, André, Bartolomeu, e demais apóstolos. Dentre eles, aquele que era primeiro Saulo e depois Paulo, isto é, primeiro soberbo, e em seguida humilde. Saúl, de fato, nome do qual deriva Saulo, foi, como sabeis, um rei soberbo e violento. O apóstolo não trocou de nome e jactância, mas de Paulo tornou-se Paulo. De soberbo fez-se pequeno. Pois, Saulo significa pequeno. Queres saber o que é Saulo? Ouve como próprio Paulo recorda o que ele próprio foi sua malícia, e o que já é pela graça de Deus. Ouve como era Saulo e como se tornou Paulo. Outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Ouviste Saulo, ouve também Paulo, pois sou o menor dos apóstolos. Quem este menor, se não eu, Paulo? E continua, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Que? Porque fui Saulo. Que significa, fui Saulo? Digo ele mesmo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Renunciou a toda sua grandeza, mínima em si mesmo, grande em Cristo. E este Paulo, o que diz? Não repudiu Deus seu povo. Seu povo, povo judaico, que de antemão conhecera. Pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Assim, também Paulo nos veio da sinagoga. Pedro também e os outros apóstolos originaram-se da sinagoga. Isso, ao ouvires falar de sinagoga, não diz importância a seus méritos, mas considera-a como origem. Este Salmo, portanto, fala da sinagoga, quando terminaram os hinos de Davi. Filho de Jessé, isto é, ao faltarem os bens temporais, que costumavam fazer com que o povo carnal louvasse a Deus. Que, então, eles faltaram, a não ser a fim de que se procurassem outros. Quais deviam ser procurados? Os que lá não existiam. Não, mas os que ali estavam escondidos sob as figuras. Não quero dizer que ali não existiam. Mas ali estavam ocultos na raiz, certos segredos dos mistérios. Quais? Eles, diz o próprio apóstolo, serviram-nos de figuras da realidade. 5 de passagem. Dá atenção à própria figura. O povo de Israel estava sob o domínio do faraó e dos egípcios. O povo cristão, antes de receber a fé, já era predestinado Deus. Enquanto ainda servia aos demônios e ao diabo. Seu chefe, eis o povo sujeito aos egípcios, a servir a seus pecados. Pois o diabo pode dominar apenas devido a nossos pecados. O povo é libertado dos egípcios meio de Moisés. O povo cristão é libertado de sua vida passada de pecados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele povo atravessou o mar vermelho. O povo cristão passou pelo batismo. No mar vermelho morreram todos os inimigos daquele povo. Morrem no batismo todos os nossos pecados. Atenção, irmãos. Após a passagem do mar vermelho, não foi dada àquele povo imediatamente uma pátria. Nem ele triunfa seguramente. Como se os inimigos tivessem desaparecido. Mas restava ainda a solidão do deserto. E havia inimigos traiçoeiros no caminho. De igual maneira, após o batismo a vida cristã deve ainda se passar no meio das tentações. Naquele deserto os hebreus suspiravam pela pátria prometida. Os cristãos, depois de purificados pelo batismo, aspiram coisa diferente. Por ventura já reinam com Cristo. Ainda não chegamos à nossa terra da promissão. Mas esta não desaparecerá. Pois lá não terminarão os hinos de Davi. Agora, ouçam todos os fiéis. Tenham conhecimento de onde estão. Estão no deserto. E anelam pela pátria. No batismo morreram os inimigos que perseguiam pelas costas. Que? Pelas costas. Temos diante de nós os bens futuros. E atrás os fatos passados. Todos os pecados do passado foram apagados no batismo. Nossas tentações não nos seguem pelas costas. Mas constituem ciladas no caminho. Daí provém as palavras do apóstolo. Quando ainda se achava caminhando pelo deserto. Esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da vocação do alto. Que vem de Deus. Parece asseverar. Para o alto. Para a pátria que Deus prometeu. Tudo aquilo que sofreu. Irmãos. O povo hebreu no deserto e todos os dons que Deus lhe concedeu. Todos os castigos e todos os presentes são figuras de tudo o que na solidão desta vida. Enquanto caminhamos com Cristo a busca de nossa pátria. Recebemos de consolo e sofremos para a aprovação nossa. Não é, portanto, de admirar que tenha perecido a figura de eventos futuros. Pois, o povo foi conduzido à pátria da promissão. Esta devia perdurar para sempre. Se assim fosse, não seria uma figura. Mas a realidade, como, em, se tratava de uma figura, o povo foi conduzido a um lugar provisório. Se era temporário o lugar aonde fora conduzido, havia de perecer. E esta ruína impeliria a procura de um lugar que nunca desaparecesse. Seis constituíam, portanto, uma sinagoga aos que adoravam a Deus com piedade. Contudo tendem vista bens terrenos, atuais. Enquanto são impios os que procuram obter dos demônios as riquezas presentes. Aquele povo, de fato, era melhor do que os gentios. Porque apesar de serem temporais e atuais os bens que desejavam, esperavam-nos do Deus único, criador de todas as coisas, espirituais e corporais. Aqueles homens predosos, mas carnalmente, aquela sinagoga constituída de varões bons. Bons conforme isso é, em não espirituais. Quais os profetas e uns poucos que entendiam o que é o reino celeste, eterno, aquela sinagoga, digo, considerava o que recebera de Deus, o qual prometera àquele povo abundância de bens terrenos, uma pátria, a paz, a felicidade terrena, sem compreender o que se escondia naquelas figuras. Pensou que tudo isso era o melhor que Deus podia dar, que ele nada possuía de mais valioso a conceder aos que o amavam e serviam. Efetivamente, aquela sinagoga percebeu a observação que alguns pecadores, ímpios, blasfemos, escravos dos demônios, filhos do diabo, vivendo em grande maldade e orgulho, tinham fartura de tais bens terrenos, temporais, os quais eles tinham em vista ao servirem a Deus. E surgiu-lhes no coração péssima reflexão, que fez vacilarem seus pés e quase resvolarem no caminho de Deus. Tais eram os pensamentos do povo no Antigo Testamento. Oxalá não sejam também os de nossos irmãos carnais. Ao ouvir então claramente anunciada a felicidade do Novo Testamento, como se exprimiu aquela sinagoga, que disse àquele povo, Nós servimos a Deus, e somos repreendidos e castigados. São-nos subtraídos os bens que amamos, e que havíamos recebido de Deus, considerando-os valiosos. Aqueles homens, em, acelerados, péssimos, soberbos, blasfemos, inquietos, têm essas riquezas abundantemente, enquanto nós servíamos a Deus causa delas. Parece minútil servir a Deus. O Salmo apresenta esses sentimentos do povo desanimado e hesitante. Ao considerar este povo que os bens terrenos, cuja obtenção eles serviam a Deus, são concedidos com abundância aos que ele não servem, vacila e quase resvala. Ele desaparece juntamente com os hinos, porque em seus corações os hinos terminaram. Que significa terem terminado os hinos em tais corações? Eles já não pensavam nisto e não louvavam a Deus. Como haveriam de louvar a Deus? Se este a seu ver era quase mau, ao dar aos ímpios tanta felicidade e retirá-la de seus servidores. Deus não lhes parecia bom. E sendo assim, de fato, não o louvavam. E uma vez que não o louvavam, terminaram para eles os hinos. Posteriormente, contudo, este povo entendeu os avisos de Deus acerca do que devia procurar, quando tirara de seus servos estes bens temporais e os concedia a seus inimigos. Blasfemos, ímpios, bem avisado, entendeu que além de todas as coisas que Deus dá aos bons e aos maus, e vezes tirá dos bons e dos maus. Além de tudo isso, reserva algo para os bons. Qual o bem reservado aos bons? O que guarda para eles? A si mesmo. A meu ver, o caminho foi percorrido com o salmo. Este foi entendido, no nome do Senhor. Ouve como aquele que estava no erro. Recorda-se e se arrepende de ter pensado que Deus não é bom, porque dá a bens terrenos aos maus, e os retira de seus servos. Pois, entendeu o que Deus reserva para seus servos, relembrando o contrito, e rompe nas palavras seguintes. Sete como é bom o Deus de Israel. Para quem? Para os retos de coração. E para os perversos? Parece mal. Assim afirma outro salmo. Com o santo serás santo e com o inocente serás inóculo. Com o perverso serás perverso. O perverso te considerará perverso. Mas, Deus não se perverte de forma alguma. Absolutamente não. É o que é. O sol parece tranquilo a quem tem olhos puros, sádios, vigorosos, fortes e aos olhos doentes parece lançar dardos incômodos. Enquanto os primeiros se robustecem e os segundos se afligem ao olhá-lo. Pois estes diferem entre si e não o sol. Igualmente, Deus te parece perverso, quando começas a ser perverso. Mas és tu que és diferente e não ele. Será um castigo para ti o que faz alegria de outros. Lembrado destas verdades, diz o salmista. Como é bom Deus de Israel para os retos de coração. 8.2. E a ti. O que acontece? Os meus pés quase escorregaram. Quando escorregaram os pés. Se não quando teu coração não era reto. Que não era reto o coração. Ouve, e um tris não resvolaram os meus passos. Quase equivale a um tris e quase escorregaram a um tris não resvolaram. Quase escorregaram e quase resvolaram. Os pés escorregaram. Mas como os pés escorregaram e os passos resvolaram. Os pés escorregaram no erro e os passos resvolaram para uma queda. Mas não completamente. Quase. Qual o sentido? Ia caindo no erro. Não caí. Tombava. Mas não caí totalmente. 9.3. Que motivo? Ao ter inveja dos maus. Observando a paz dos pecadores. Observei os pecadores e verifiquei que estão em paz. Que paz é esta? Temporal. Transitória. Caduque e terrena. Contudo. Também eu gostaria de recebê-la de Deus. Notei possuírem os que não serviam a Deus aquilo que gostaria de ter para servi-lo. E os meus pés quase escorregaram e um tris não resvolaram os meus passos. 10.4.5. O salmista narra brevemente que a possuem os pecadores. Pois não se subtraem à morte e é a firme o seu castigo. Não partilham os sofrimentos dos outros homens e com eles não são atormentados. Já entendi. Diz ele. Porque gozam de paz e progresso na terra. Eles não se subtraem à morte. Isto é. Está reservada para eles morte certa e eterna. Que não foge deles. Nem eles podem fugir dela. Pois não se subtraem à morte. E é firme o seu castigo. É firme o seu castigo. Pois não é temporário. Mas firme para sempre. Conseguinte. Em vista dos males que os aguardam eternamente. Como vivem agora. Não partilham os sofrimentos dos outros homens e com eles não são atormentados. E o próprio diabo. Ao qual está preparado o suplício eterno. Não é atormentado com os homens. 11.6. Em consequência disto. Como se comportam os que não são atormentados. Castigados com os outros homens. Isso a soberba deles se apossa. Observa aqueles soberbos. Indisciplinados. Nota como um touro destinado a um sacrifício pode pastar livremente e estragar o que está a seu alcance até o dia de ser morto. Já está em boas condições. Irmãos. Ouçamos as palavras do profeta referentes a esta espécie de touro. Que mencionei. Relativamente a ele é também outra passagem da escritura. Onde se diz que os maus estão preparados para serem sacrificados. Sendo-lhes concedida a falsa liberdade. Isso a soberba deles se apossa. Que sentido tem? A soberba deles se apossa. Envolvem-nos sua iniquidade e impiedade. Não se diz, cobertos, e sim, envolvidos, inteiramente encobertos em sua impiedade. Com razão, esses infelizes não podem ver nem ser vistos, porque estão envolvidos e seu interior está encoberto. Pois se alguém pudesse inspecionar o íntimo dos maus, que parecem felizes certo tempo, se pudesse ver suas consciências cruéis, quem verificasse como suas almas são batidas tantas perturbações de ambições e temores, constataria que são miseráveis. Mesmo quando se chamam felizes, mas como envolvem-nos sua iniquidade e impiedade, não vêm, nem são vistos. O espírito que assim se exprime a seu respeito conhece-os bem, e com tais olhos devemos olhá-los. Assim saberemos vê-los, se nos for retirado o invólucro da impiedade. Vejamos-los. Fujamos deles enquanto são felizes. Nem os imitemos. Nem desejamos obter do Senhor nosso Deus tais coisas, como se fossem muito importantes. Quais mereceram receber os que não servem? Ele nos reserva outro bem. Outra coisa é desejável. Ouvi qual é. 12 e 7. Primeiro. Descrevemos a estes. Sua iniquidade brotará de sua abundância. Vê esta alusão a um touro cevado. Ouvi, irmãos. Não foi de passagem que disse o salmista. Sua iniquidade brotará de sua abundância. Existem alguns que são maus. Mas devido a sua penúria, são maus porque magos, isto é, indigentes, na penúria, infeccionados pela miséria. Mesmo estes maus são condenáveis. Deve-se suportar qualquer necessidade antes que perpetrar um crime. No entanto, o picado é diferente se praticado devido à penúria ou na abundância. Um pobre mendigo pratica um furto. A maldade procede da penúria. Um rico na fartura. Que há de tirar o bem alheio. A iniquidade de um provém da penúria e a do outro da fartura. Isso, dizes ao macilento, que fizeste isto. Humildemente aflito e envergonhado responde. A necessidade me obrigou a isto. Que não temeste a Deus. A penúria me impeliu. Dizem ao rico, que hages assim, e não temes a Deus. Se, contudo, tens autoridade para dizê-lo. Vê se é o menos se digna a ouvir. Vê se a iniquidade não brotará contra ti de sua abundância. Logo se tornam inimigos dos que o ensinam e corrigem. Fazem-se inimigos dos que dizem a verdade. Pois estão acostumados à adulação. Sendo de ouvidos delicados e de coração doente. Quem tem coragem de dizer ao rico, fizeste mal roubando o alheio. Ou se, acaso, ousa dizer e o rico não puder resistir-lhe. Que responderá. Falará desprezando a Deus. Que, porque tem fartura. Que, porque destinado à matança. Sua iniquidade brotará de sua abundância. Treze transbordam devaneios em seu coração. Interiormente transbordam. Que quer dizer, transbordam. Ultrapassaram o caminho. Que quer dizer, transbordam. Exercederam as metas do gênero humano. Não se julgam iguais aos outros homens. Ultrapassaram, digo, as metas do gênero humano. Quando falas a tal homem, este pobre é teu irmão. Te vestes os mesmos pais, Adão e Eva. Não penses no teu tumor. Não penses no inchaço de teu orgulho. Embora te cerque uma família. Apesar de possuíres uma quantidade grande de ouro e prata. Apesar da casa de marmor e dos tetos trabalhados. Estás sob o mesmo teto que o pobre. O céu. De feres do pobre. Tem bens que não são teus. Mas justapostos exteriormente a ti. Considera-te neles. E não eles em ti. Considera a ti mesmo. Quem és junto do pobre. A ti mesmo. Não aquilo que tens. Que razão desprezas teu irmão. Nas vísceras de vossas mães ambos estivestes nus. Sem dúvida igualmente. Ao saídos desta vida. E desta carne. Depois que a alma a tiver deixado. Se torna putrefacta. Não se distinguirão os ossos de um rico e de um pobre. Refiro-me à condição de igualdade. Da própria sorte do gênero humano. Que acompanha a todos os que nascem. Apesar de estar aqui o rico. E o pobre também. Não ficarão sempre aqui. E como rico não nasceu rico. Também não morre rico. É idêntica a entrada e a saída deste mundo para ambos. Acrescento que pode mudar as condições. O evangelho já é pregado em todas as partes do mundo. Nota que certo pobre coberto de úlceras jazia diante da porta de um rico. E desejava saturar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Observa como aquele teu igual se vestia de púrpura é. Linho fino. E se banqueteava esplendidamente todos os dias. Aconteceu. Na verdade. Que aquele pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O outro. Em morreu e foi sepultado. Mas talvez ninguém se tenha preocupado com a sepultura do pobre. Estando aquele rico no inferno. No meio dos tormentos. Não levantou os olhos e não viu em alegria infinita. Aquele que ele desprezara diante de sua porta. E desejou uma gota de água na ponta do dedo daquele que desejara as migalhas que caíam de sua mesa. Irmãos. Como foram grandes os sofreimentos daquele pobre. Como foram longas as delícias daquele rico. Mas. A mudança é eterna. Quanto ao rico. Não se subtraiu a morte. E é firme o seu castigo. Ele não partilhou os sofreimentos dos outros homens. E com eles não foi atormentado. O pobre. Hein. Foi afligido na terra e descansou ali. Porque Deus castiga todo filho que ele acolhe. Mas. A quem diz estais coisas. Ao que se banqueteia cada dia que se veste sempre de púrpura e linho fino. A quem te diriges. Aquele em cujo coração transbordam devaneios. Com razão. As de dizer tarde demais. Envia Lázaro. Que lhe advirta meus irmãos. Quando ele não tiver mais oportunidade de fazer penitência. Pois. Não poderá obter ocasião de penitência. Mas haverá uma penitência eterna. Que não traz consigo salvação. Portanto. A estes transbordam devaneios no coração. 14 e 8. Planejaram e falaram maldades. Os homens referem-se a sua maldade com temor. E estes. Como fazem? Proferiram em alta voz iniquidades. Não somente proferiram iniquidades. Mas ainda o fazem claramente. Aos ouvidos de todos. Orgulhosamente. Eu faço. Eu mostro. Perceberás com quem tens de te haver. Não te deixarei mais viver. Se ao menos pensasse. Sem o deixar transparecer. Ao menos o mau desejo seria recalcado nos pensamentos. Ou refreado dentro de seus planos. Que. Acaso seria um macilento. Sua iniquidade brotará de sua abundância. Proferiram em alta voz iniquidades. 15 e 9. Investem com a boca contra o céu. E a sua língua discorre sobre a terra. Como interpretar. Discorre sobre a terra. Como a palavra. Investem com a boca contra o céu. Discorre sobre a terra. Passam todas as realidades terrenas. Que passam todas as realidades terrenas. Não se pensa que alguém possa morrer subitamente. Enquanto fala. Quase sempre ameaça como se houvesse de viver. Suas cogitações vão além da freagilidade terrena. Desconhece como é freagio seu invólucro. Não sabe o que está escrito em outra passagem a respeito das cistais. Vai-se-lhe o espírito e ele volta ao limo da terra. Naquele dia perecem todos os seus desígnios. Eles, em, sem pensarem no último dia, falam com suberba. Investem com a boca contra o céu e discorrem sua língua sobre a terra. Se o ladrão jogado no cárcere não pensasse em seu último dia, isto é, no último dia em que será julgado, nada seria mais terrível para ele que a prisão. De lá ainda poderia fugir. Para onde fugires a fim de não morreres? O dia da morte é certo. Quanto tempo durará a tua vida? Será longo o que tem fim? Mesmo se durar? Acrescente-se a isso que não é longo. Não dura e é incerto mesmo o que se diz durável. Que inico não pensa nisso? Porque investe com a boca contra o céu e discorre sua língua sobre a terra. 16.10. Existe o meu povo se voltará para eles. O próprio Asaf volta-se para eles. Tomou conhecimento de que os iníquos têm riquezas em abundância, e observou os soberbos, volta-se para Deus, e começa a questionar e disputar. Mas quando, quando chegarem para eles os dias plenos? Que dias plenos são estes? Quando, em, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho? Plenitude do tempo consiste naquela em que Filho veio ensinar a desprezar os bens temporais, a não considerar importantes os objetos dos anelos dos malvados, a sofrer o que eles receiam. Ele se tornou o caminho, convidou a pensamentos íntimos, exortou aquilo que se há de pedir a Deus, e pondera como se passa a preferir os bens verdadeiros, quando o intelecto raciocine e chama-se, de algum modo, o fluxo impetuoso do pensamento. Isso meu povo se voltará para eles, quando chegarem para eles os dias plenos. 17 e 11 disseram, como sabe Deus? Ou será que o Altíssimo tem conhecimento? Vê quais as suas cogitações. Eis que os iníquos são felizes. Deus não se preocupa com os acontecimentos humanos. Saberia ele, de fato, o que fazemos? Vê de como falam. Favor, irmãos, não digam os cristãos, como sabe Deus? Ou será que o Altíssimo tem conhecimento? 18 e 12 Que razão julgas que Deus não sabe, nem que o Altíssimo tem conhecimento? Responderás, são assim os pecadores, e opulentos no mundo aumentam suas riquezas. São pecadores, e conseguiram opulentas riquezas neste mundo. Ele confessa que não queria ser pecador, com o fito de possuir riquezas. A alma carnal havia vendido a justiça em troca de bens visíveis e terrenos. Que justiça é essa, conservada em vista de obter ouro? Como se o ouro fosse mais precioso do que a própria justiça. Ou que se alguém nega entregar o alheio, sofreia maior dano àquele ao qual é recusado do que aquele que o recusa. Um perde a veste, e outro a fidelidade. São assim os pecadores, e opulentos no mundo, aumentam suas riquezas. Isso é que Deus não sabe, e o Altíssimo não tem conhecimento. 19.13 Eu disse, foi então inutilmente que justifiquei meu coração e lavei minhas mãos entre os inocentes. Sirvo a Deus e não tenho estas coisas. Eles não servem e as possuem com abundância. Foi então inutilmente que justifiquei meu coração e lavei minhas mãos entre os inocentes. Foi em vão que assim agi. Onde está a recompensa de uma vida honesta? Onde o prêmio de meu serviço? Vivo bem e passo necessidade. E o inícru está na fartura. E lavei minhas mãos entre os inocentes. 20.14 Pois fui açoitado todo dia. Os flagelos de Deus não me deixam. Sirvo bem e sou castigado. Aquele outro não serve e está bem provido. É um grande problema. A alma se agita, se abala. Devia passar a desprezar os bens terrenos e a desejar os eternos. Movimenta-se no meio de tais cogitações. Flutua, batida pela tempestade, antes de alcançar o porto. Assim acontece com os doentes, numa moléstia prolongada, com recuperação demorada. À medida que a saúde vai voltando, ficam mais agitados. Os médicos denominam esta fase de momento crítico, de passagem para a saúde. É maior agitação, mas leva à saúde. Maior ardor, mas próxima à convalescência. De igual modo a alma se agita. Pois essas palavras, irmãos, são perigosas, molestas e quase blasfemas. Como sabe Deus? Igualmente o quase. Não disse, Deus não sabe. Não disse, o Altíssimo não tem conhecimento. Mas está de algum modo perguntando, hesitando, duvidando. Foi isto que o salmista disse mais acima. Os meus pés quase escorregaram. Como sabe Deus? Ou será que o Altíssimo tem conhecimento? Não afirma. Mas a própria dúvida é perigosa. Através do perigo chega a saúde. Ouve como já está com saúde. Foi então inutilmente que justifiquei meu coração e lavei minhas mãos entre os inocentes. Pois fui açoitado todo dia e argüido desde o amanhecer. Argueção no sentido de correção. Quem é argüido é corrigido. E, amanhecer? Não há de longras. A dos ímpios é diada. A minha, não. A deles é tardia, ou nula. A minha, desde o amanhecer. E fui açoitado todo dia e argüido desde o amanhecer. 21 15 Se eu dissesse, vou falar assim, isto é, ensinar assim. O que há de ensinar? Que o Altíssimo não tem conhecimento. Que Deus não sabe. Queres proferir esta opinião? Por que em vão vivem na justiça os que vivem bem? Por que o homem justo perdeu o resultado de seu serviço? Por que Deus favorece mais os maus? Ou não se preocupa com os homens? É isto que queres dizer? Narrar? O salmista se contém, diante da autoridade. Qual a autoridade? O homem às vezes quer proferir de repente essa opinião. Mas as escrituras advertem-no a viver sempre bem. Dizendo que Deus cuida dos acontecimentos humanos. E faz distinção entre os que são predosos ou ímpios. Com o seguinte, também o salmista, ao pensar em manifestar tal opinião, volta atrás. E como se exprime? Se eu dissesse, vou falar assim, a traiçoaria é raça de teus filhos. A traiçoaria é raça de teus filhos. Se assim falasse, a traiçoaria é raça dos justos. Conforme também se encontra em alguns exemplares. Eis a raça de teus filhos, com a qual estou em uníssono. Com quais dentre teus filhos estou em uníssono? Com quais estou de acordo? Adapte-me. Discordo de todos. Se falar assim, está em uníssono quem está afinado. Quem desafina não está em uníssono. Posso falar de maneira diferente de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas. Todos eles afirmaram que Deus cuida dos acontecimentos humanos. Direi eu que ele não se preocupa. Tenho maior prudência do que eles. Maior compreensão do que eles. Uma autoridade muito salutar mudou minha ímpia opinião. 22.16 que vem a seguir. Se eu dissesse, vou falar assim, a traiçoaria é raça de teus filhos. Portanto, o que há de fazer para não a traiçoar? Refletir para compreender. Ele procura compreender. Deus o assista para que entenda. Enquanto, irmãos, evita a grande queda não presumir saber, mas reflete para entender o que desconhecia. Queria mostrar que sabia e declarar que Deus não cuida dos eventos humanos. Apareceu, pois, esta péssima e impia a doutrina dos iníquos. Notai, irmãos, que muitos disputam, e dizem que Deus não cuida dos acontecimentos humanos, que tudo se dirige pelo acaso, que nossas vontades estão sujeitas às estrelas, que os homens não agem de forma meritória, mas coagidos suas próprias estrelas. Doutrina amã, doutrina ímpia, seguia esta opinião aquele cujos pés quase escorregaram, e um tris não resvolaram os seus passos. Ele adotara esse erro. Mas como isto não concordava com o parecer da raça dos filhos de Deus, refletiu para conhecer, e rejeitou o modo de pensar diferente do parecer dos justos de Deus. E ouçamos como se exprime. Uma vez que refletiu foi auxiliado, aprendeu algo e não lhe indicou. Diz ele, refleti para compreender. Pareceu-me penosa a tarefa. Na verdade, é penosa a tarefa procurar saber como Deus cuida das coisas humanas, e no entanto tudo corre bem para os maus e os bons estão em dificuldades. Grande problema. Isso, pareceu-me penosa a tarefa. Está um muro à minha frente, mas tenho a palavra do Salmo. Com meu Deus escalarei a muralha. Pareceu-me penosa a tarefa. 23.17 É a verdade o que afirmas. É penosa a tarefa, mas diante de Deus não é penosa. Executa-a diante de Deus, e não sentirás o esforço. O salmista assim fez, porque fala enquanto tem o trabalho diante de si, até que entrei no santuário de Deus e percebi qual a sorte final. Isto é importante, irmãos. O salmista assegura que há muito se esforce e tem diante de si uma tarefa inextricável, a de saber como é que Deus é justo e provê aos acontecimentos humanos. E não é único que, apesar de pecarem e cometerem crimes, os maus possuem felicidade nessa terra. Os bons, em, que servem a Deus, se cansam no meio de tentações frequentes e trabalhos. Há grande dificuldade em se entender este problema. Mas, apenas até que entre no santuário de Deus. Então, no santuário de Deus te é dado resolver esta questão, e perceber qual a sorte final, não a presente. Eu, diz ele, do santuário de Deus, dirijo os olhos para o fim. Vou além do momento presente. Todo esse gênero humano, toda essa massa de seres mortais será submetida a exame. Será pesada, então serão avaliadas todas as obras dos homens. Agora, tudo está nublado, mas Deus conhece os méritos de cada um. Percebo a sorte final, não mim mesmo, pois diante de mim tenho apenas uma penosa tarefa. Como perceberei qual a sorte final? Devo entrar no santuário de Deus. Ali, portanto, entendi porque eles agora são felizes. 24, 18 Sim, colocaste-os entre freialdes, visto que são dolosos, isto é, freialdolentos. Visto que são dolosos, suportam freialdes. Que digo que, sendo freialdolentos, sofreem freialdes. Eles querem agir freialdolentamente em suas malícias. Igualmente passarão freialdes, pois preferem os bens terrenos e abandonam os eternos. Portanto, irmãos, se praticam freialdes, sofreem freialdes. Já lhes expliquei. Irmãos, de que espécie é o coração daquele que para obter uma veste perde a fidelidade? Aquele de quem ele roubou a veste sofreu é freialde. Ou ele próprio que aferir do tamanho dano. Se a veste é mais valiosa do que a fidelidade, o roubado sofreu dano maior. Se, em, a fidelidade acede incomparavelmente todo mundo. O roubado parece ter sofreído o prejuízo da veste. Mas ao que rouba se diz, de fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro mas arruinará sua alma. Portanto, o que foi que lhes sucedeu? Sim, colocaste-os entre freialdes. Derrubaste-os quando se exaltavam. Não disse o salmista. Derrubaste-os porque se orgulharam. Como se os derrubasse depois que se orgulharam. Mas no próprio alto de se orgulharem foram derrubados. Orgulhar-se deste modo já é cair. Derrubaste-os quando se exaltavam. 25-19 Como caíram de repente na desolação. O salmista, ao perceber qual a sorte final, admira-se a respeito deles. Sumiram, refetivamente, como a fumaça, que ao subir desaparece. Eles sumiram. Que diz o salmista? Sumiram. Porque ele percebe qual a sua sorte final. Sumiram causa de sua iniquidade. 26 Como ao despertar de um sonho. Como sumiram? Como some o sonho, ao se despertar? Imagina um homem que vê em sonhos um tesouro. É rico até acordar. Como ao despertar de um sonho. Eles sumiram. Qual o sonho de quem desperta? Procura-se não existe mais. Nada nas mãos. Nada na cama. Dormir a pobre. Tornar-se rico no sonho. Se não acordar será rico. Acordou e retornou a penúria que deixara enquanto dormia. Também estes encontrarão a miséria que adquiriram para si. Ao acordarem desta vida. O que eles retinham desaparecerá como um sonho. Como ao despertar de um sonho. E o salmista acrescenta. Tendo em vista que não se diga. Então. Parece-te pouco a sua glória. Pequenas as suas pompas. Pequenos os títulos. As imagens. As estátuas. Os louvores. A turba de seus favorecidos. Senhor. Reduzistes a nada em tua cidade a imagem deles. Portanto. Irmãos. Falo com liberdade desta cátedra. Ou de onde me é permitido. Pois quando estamos no meio de vós mais vos ferimos do que ensinamos. Em nome de Cristo e com temor eu vos exorto. A todos vós que não possuís tais bens. Não os ambicioneis. Todos os que possuís. Não sejais presunçosos. Vê de bem o que vos disse. Não disse. Sereis condenados os possuírdes. Mas. Sereis condenados terdes presunção causa deles. Vos orgulhardes. Vos concederardes grandes. Se não derdes atenção aos pobres. Se vos esquecerdes de vossa condição comum com o gênero humano. Devido a muita vaidade. Então Deus necessariamente retribuirá no final. E em sua cidade reduzirá a nada a imagem deles. Aos ricos. Em. Preceitou o apóstolo. Aos ricos deste mundo. Exorta os que não sejam orgulhosos. Nem ponham sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus vivo. Que nos provei de tudo com abundância. Para que nos alegremos. Tira a soberba dos ricos. Dá conselho. Seria como se eles dissessem. Somos ricos. Tu nos proíbes o orgulho. A jactância sobre as pompas de nossas riquezas. Que faremos delas. Não tem como empregá-las. Ele reponde. Eles se enriqueçam com boas obras. Sejam pródigos. Capazes de partilhar. Que lucram com isto. Estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro. Afim de obterem a verdadeira vida. Onde devem acumular tesouros para si. Onde pousaram os olhos do apóstolo. Ao entrar no santuário de Deus. Sintam pavor todos os nossos irmãos ricos. Que possuem abundância de dinheiro. Ouro. Prata. Escravos. Honrarias. Tenham pavor do que se diz aqui. Senhor. Reduzirás a nada em tua cidade a imagem deles. Não merecem sofrer e ir assim aqueles que em sua cidade terrena reduziram a nada a imagem de Deus. A saber. Que na cidade de Deus sua imagem seja reduzida a nada. Reduzirás a nada em tua cidade a imagem deles. 27 e 21. Porque meu coração se deleitou. Declaro que é que o tenta. Porque meu coração se deleitou e meus rins se alteraram. Ao me deleitarem as riquezas temporais. Meus rins se alteraram. É possível também a seguinte interpretação. Meu coração se deleitou em Deus. E meus rins se alteraram. Quer dizer. Mudaram-se meus desejos. E tornei-me inteiramente casto. Meus rins se alteraram. Escuta de que maneira. 28 e 22. Fui reduzido a nada e não compreendi. Eu. Que agora sim me refiro aos ricos. Outrora desejei estas riquezas. Esta razão também eu fui reduzido a nada. Quando um três não resvolaram os meus passos. Fui reduzido a nada e não compreendi. Então. Não se deve perder a esperança a respeito daqueles de quem falava. 29 e 23. Que não compreendi. Tornei-me como um animal de carga junto de ti. Mas estou sempre contigo. O salmista é muito diferente dos outros. Ele se tornou como um animal desejando os bens terrenos. Quando foi reduzido a nada e não conheceu os bens eternos. Mas não se apartou de seu Deus. Porque não quis obtê-los dos demônios. Do diabo. Já vos havia relembrado isso? Aí temos a voz da sinagoga. Daquele povo que não cultuou os ídolos. Tornei-me. De fato. Como um animal de carga. Querendo obter de meu Deus bens terrenos. Mas dele nunca me afastei. 30 e 24. Uma vez que, apesar de me ter tornado como animal, não me afastei de meu Deus. Continua com o salmo. Tomaste-me pela mão de minha direita. Não disse o salmista. Minha mão direita. E sim, a mão de minha direita. Se a mão é da direita. A mão segura a outra mão. Tomaste-me pela mão de minha direita. Para miguares. Que emprega o termo. Mão. Significa, poder. Costumamos dizer que alguém tem algo na mão. Em vez de, tem em seu poder. Conforme o diabo disse a Deus acerca de Jó. Estende tua mão e toca nos seus bens. Qual o sentido de estende a tua mão? Dá-me o poder. Chama de mão de Deus a seu poder. Assim também se acha escrito em outro lugar. Morte e vida estão nas mãos da língua. A língua tem mãos. Mas que significa, nas mãos da língua? Em poder da língua. Que, em poder da língua, tuas palavras serás justificado e tuas palavras serás condenado. Tomaste-me, pois, pela mão de minha direita, pelo poder de minha direita. Qual era minha direita? Estou sempre contigo. Estava à esquerda, porque tornei-me como um animal de carga, tendo concupiscência pelas coisas terrenas. Minha direita, pois estava sempre contigo. Foi esta mão de minha direita que seguraste, isto é, governaste com poder. Que poder! Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O salmista começou a ser contado entre os filhos de Deus, a pertencer ao Novo Testamento. Vê como foi rir-te da mão de sua direita. E conduziste-me segundo a tua vontade. Que é, segundo a tua vontade. Não foi de acordo com meus méritos. Que é, segundo a tua vontade. Ouve o que diz o apóstolo. Anteriormente um animal a desejar bens terrenos e a viver segundo o Antigo Testamento. Como se exprime ele? A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia. Que é, segundo a tua vontade. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E acolheste-me na glória. Quem consegue explicar onde foi acolhido e em que glória? Quem o descreve? Esperemos-lo. Porque será na ressurreição. Nos últimos dias. Acolheste-me na glória. 31-25 Começa o salmista a meditar sobre aquela felicidade celeste. E a censurar-se a si mesmo. Ter sido como animal. Ambicionando bens terrenos. Para mim o que há no céu? E que desejei de ti na terra? Vossa exclamação. Vejo que entendestes. O salmista comparou seus anelos terrenos com o prêmio celeste que há de receber. Considerou que no céu está reservado. E ponderando com intenso desejo. Despertado pelo pensamento de algo inefável. Que nem os olhos viram. Nem os ouvidos ouviram. Nem penetrou nos corações humanos. Não disse. Tenho no céu reservado isso ou aquilo. Mas. Para mim que há no céu. Que é que tenho no céu? De que tamanho é? De que qualidade? E. Como não se perde o que tenho no céu? Que desejei de ti na terra? É a ti mesmo que reservas para mim. Procuro exprimi-lo quanto possível. Mas perdoai-me. Recebei os meus esforços. Meu empenho. Visto que não há recurso para explicá-lo. Guardas para mim no céu riquezas imortais. A ti mesmo. E eu procurei obter de ti na terra aquilo que tem os ímpios. Que tem igualmente os malvados e os criminosos. Dinheiro. Ouro. Prata. Pedras preciosas. Escravos. Aquilo que possuem muitos celerados. Que possuem muitas mulheres torpes. Muitos homens torpes. Foi isso que pedi de meu Deus sobre a terra. Enquanto ele me reserva no céu a si mesmo. Meu Deus. Que há para mim no céu. Deve mostrar o que é. E que desejei de ti na terra. 32. 26. Deus desfaleceram meu coração e minha carne. Deus de meu coração. No céu acha-se reservado para mim o seguinte. Deus de meu coração e minha partilha. Meu Deus. Que sentido tem isso. Meus irmãos. Saibamos descobrir quais as nossas riquezas. O gênero humano escolhe a sua parte. Observemos como os homens se dilaceram várias ambições. Um escolhe o exército. Outro a advocacia. Outro a diversas e várias disciplinas. Outro o comércio. Outro a agricultura. Tomem para si uma parte destas coisas humanas. Mas clame o povo de Deus. Minha partilha. Meu Deus. Minha partilha. Mas não temporária. Minha partilha. Deus. Pelos séculos. Mesmo que tenha sempre ouro. Que tenho. Quanto a Deus. Mesmo que não o tivesse sempre. Que bem imenso teria. Acrescente-se a isso que lhe prometeu dar-se a si mesmo. E que o teria eternamente. Terei tudo isso e para sempre. Imensa felicidade. Minha partilha. Meu Deus. Quanto tempo. Pelos séculos. Eis. Pois. Como o salmista ama a Deus. Seu coração se tornou casto. Deus de meu coração e minha partilha. Meu Deus. Pelos séculos. Seu coração se tornou casto. Já ama a Deus gratuitamente. Sem pedir dele outra recompensa. Quem pede a Deus outra recompensa. E quer servi-lo. Tendo em vista esta recompensa. Aprecia mais aquilo que quer receber do que aquele de quem espera o prêmio. Então. Deus não dá prêmio algum. Nenhum fora dele. O prêmio de Deus a ele mesmo. Isto é que ele ama. O objeto de sua predileção. Se amar outra coisa. Não se trata de amor casto. Se tu te afastas do fogo imortal. Esfrelhas e te arruinas. Não te apartes. Seria corrupção. Fornicação. O salmista volta-se. Arrepende-se. Escolhe a penitência. E diz. Minha partilha. Meu Deus. E como se deleita naquele que escolheu para si. 33. 27. Eis que perecerão os que se afastam de ti. Para longe. Afastou-se de Deus. Mas não para longe. Pois tornei-me como um animal de carga. Mas estou sempre contigo. Foram para bem longe aqueles que não apenas cobiçaram os bens terrenos. Mas os pediram aos demônios e ao diabo. Eis que perecerão os que se afastam de ti. Para longe. Que significa ir para longe de Deus. Exterminaste os que de ti apostatam. Esta fornicação é contrária ao amor casto. Que amor casto. Suponhamos que a alma já ama a seu esposo. Que pede ao esposo amado. Talvez faça como os homens ao escolherem seus genros. Esposos para suas filhas. Escolhem talvez riquezas. E gostam de seu ouro. Terras. Prata. Dinheiro. Cavalos. Escravos. Etc. De forma alguma. O salmista ama somente a Deus. Ama gratuitamente. Porque tem tudo naquele quem foram feitas todas as coisas. Exterminaste os que de ti apostatam. 34 28. E tu? O que fazes? Para mim felicidade é aproximar-me de Deus. Aí encontro tudo bem. Queres mais alguma coisa? Lastimos que quiserem. Irmãos. Que quereis ainda? Nada de mais feliz do que aproximar-me-nos de Deus. Quando virmos face a face. E agora? Como ainda sou peregrino. Digo. Para mim felicidade é aproximar-me de Deus. Mas como ainda estou em peregrinação. E ainda não alcancei a realidade. É porém Deus a minha esperança. Enquanto. Pois. Não te aproximaste. Coloca nele tua esperança. Estás flutuando. Lança a âncora. Ainda não aderes à presença. Adere em esperança. Porém Deus a minha esperança. E que deves fazer aqui para depositar em Deus tua esperança? Qual será a tua ocupação? A não ser louvar aquele a quem amas. E ungariar outros a amá-lo contigo. Se gostas de um auriga. Não arrastarias outros para torcerem contigo. Quem gosta de um auriga. Em toda parte fala dele. Para que os demais também torçam ele. Os malvados são amados gratuitamente. E pede-se recompensa a Deus para amá-lo. Ama gratuitamente a Deus. Não tenha ciúme. Arrastai para ele a quantos puderdes. A quantos estão em vosso poder. Ele não é mesquinho. Não marqueis limites. Cada um o possuirá inteiramente. E todos vós o possuireis. Conseguinte. Age assim enquanto estás aqui. Isto é. Enquanto colocas em Deus a tua esperança. O que se seguirá? Proclamarei teus louvores diante das portas da filha de Sião. Proclamarei teus louvores. Mas onde? Diante das portas da filha de Sião. Pregar a Deus fora da igreja. É inútil. Não basta louvar a Deus e anunciar seus louvores. Anuncia diante das portas da filha de Sião. Tende a unidade. Não dividas o povo. Mas arrasta para a unidade e faze de todos um só. Perdi a noção do tempo ao falar. Terminou o salmo. Tenho a sensação de ter feito um sermão longo demais. Mas não consigo satisfazer a vosso empenho. Pois sois exigentes demais. Oxalá com esta violência rebateis o reino dos céus. Salmo 73 Sermão ao povo 1 O título do salmo é o seguinte. Inteligência De Azaf Azaf vete-se para o latim Assembleia, em grego Sinagoga. Vejamos o que entendeu esta Sinagoga. Quanto a nós, primeiro entendamos o que é a Sinagoga, em seguida o que ela entendeu. Toda Assembleia em geral tem o nome de Sinagoga, e existem reuniões de animais e de homens. Aqui não pode se tratar de um bando de animais, pois fala-se de inteligência. Mas se o homem, entre honrarias, negligenciar a sua inteligência, disse a seu respeito, o homem, entre honrarias, não entendeu. Foi comparado aos jumentos e irracionais e se lhes fez semelhante. Não necessitamos dissertar longamente, nem relembrar com insistência que o texto não é relativo a um agregado de animais. Mas como se trata de homens, devemos entender de que espécie de homens. Não se refere, refetivamente, àqueles homens que entre honrarias não entendem, sendo comparáveis a animais e irracionais e assemelhando-se a eles, mas de homens que entendem. O título do Salmo o prescreve com os dizeres, inteligência. De Asaf, trata-se de uma reunião de seres inteligentes, cuja voz havemos de ouvir. Mas, tendo em vista que propriamente denomina-se Sinagoga Assembleia do Povo de Israel. De sorte que sempre que escutamos falar de Sinagoga, apenas costumamos entendê-lo do Povo de Israel. Vejamos se acaso é sua voz ouvida neste Salmo. Mas de que judeus? De qual povo de Israel? Com efeito, não se trata de palhas, mas talvez de trigo. Não dos ramos cortados, mas talvez dos que se consolidaram. Nem todos que descendem de Israel são Israel. Mas diz a Axair a descendência que terá teu nome. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. São, portanto, determinados israelitas, entre os quais se contava aquele do qual foi dito. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Não digo que é deste modo que somos israelitas. Quer dizer, que somos descendentes de Abraão carnalmente. O apóstolo, de fato, falava aos gentios, nesses termos, então sois descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Segundo a promessa, portanto, somos israelitas todos nós que seguimos as pegadas de nosso pai na fé, Abraão. Mas aqui entendemos tratar-se daqueles primeiros israelitas, dos quais fala o apóstolo, pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Reconheçamos aqui o que disseram os profetas, o resto é que será salvo. Ouçamos aqui a voz do resto que será salvo. A fala da sinagoga que receberam o Antigo Testamento e visava promessas carnais, de tal sorte que seus pés vacilaram. De fato, em outro salmo, que traz também no título o nome de Azaf, o que se diz. Como é bom o Deus de Israel para os retos de coração. Os meus pés quase escorregaram. E se perguntássemos, que teus pés quase escorregaram. Um triz não resvolaram meus passos, ao ter inveja dos maus, observando a paz dos pecadores. Com efeito, ao esperar a felicidade terrena, de acordo com as promessas de Deus no Antigo Testamento, ele nota que os ímpios a possuem tensamente. Os que não adoravam a Deus haviam adquirido todas as coisas que ele esperava obter de Deus. E seus pés vacilaram, parecendo-lhe que fora inútil adorar a Deus. É isso que diz o salmista. São assim os pecadores, e opulentos no mundo. Aumentam suas riquezas. Foi então inutilmente que justifiquei meu coração. Vê de como foi um triz que seus pés não resvolaram. Ao dizer a si mesmo, que utilidade retiro em servir a Deus. Aquele não serve é feliz. Eu sirvo e estou aflito. Enfim, suponho que eu seja feliz. Se é também feliz aquele que não serve a Deus. Como pensar que sou feliz porque sirvo? O salmo cujos testemunhos apresentei precede imediatamente este que agora temos nas mãos. Dois oportunamente aconteceu. Disposição de Deus e não escolha nossa. Que tenhamos acabado de ouvir do Evangelho. Porque a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade nos vieram Jesus Cristo. Se, com efeito, examinarmos os dois testamentos, o antigo e o novo, não encontramos os mesmos sacramentos, nem as mesmas promessas. Contudo, são muitas vezes os mesmos os preceitos. Pois, foi-nos também ordenado. Quem não observar estes mandamentos desgarra e torna-se completamente digno de subir ao santo monte de Deus, do qual foi dito. Senhor, quem será hóspede em teu tabernáculo e quem repousará em teu monte santo? Quem possui mãos inocentes e coração puro? Um exame atento dos preceitos. Portanto, revela que todos são idênticos. Ou muito pouco se encontra no Evangelho que não tenha sido proferido pelos profetas. Os preceitos são os mesmos, quanto aos sacramentos. Em, não são idênticos, nem as promessas. Vejamos quais os preceitos que permanecem porque devemos servir a Deus de acordo com eles. Os mistérios, contudo, não são os mesmos, porque uns são os sacramentos que comunicam a salvação e outros os que prometem o Salvador. Os sacramentos do Novo Testamento dão a salvação. Os do Antigo prometeram o Salvador. Já de posse das promessas, que procurar outras, se já tens o Salvador. Digo, tens o prometido, mas ainda não recebemos a vida eterna. E sim já veio Cristo, pronunciado pelos profetas. Os sacramentos mudaram, tornaram-se mais fáceis, em menor números, mais salutares e mais felizes. Que as promessas não são as mesmas. Porque fora prometida a terra de Canaã, terra fértil, obertosa, que manava leite e mel. Fora prometida o reino temporal, a felicidade neste mundo. A fecundidade de muitos filhos. A sujeição dos inimigos. Tudo isso pertence à felicidade terrena. Mas qual o motivo que convinha ser tudo isso primeiramente prometido? Porque primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é animal. O que é espiritual, vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Qual foi o homem terrestre? Tais são também os terrestres. Qual foi o homem celeste? Tais serão os celestes. E, assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. A imagem do homem terreno corresponde ao Antigo Testamento. A imagem do homem celeste, o Novo Testamento. Mas, no intuito de que ninguém pensasse que um foi que criou o homem terreno e o outro, o Celeste, Deus demonstrando que é o Criador de ambos, quis ser o autor de ambos os testamentos. Prometeu bens terrenos no Antigo Testamento, e celestes em o Novo Testamento. Todavia, quanto tempo és terreno em primeiro lugar? Quanto tempo terás gosto pelos bens terrenos? A caso se damos brinquedinhos a um menino, jogos que ocupem o espírito infantil, depois que estiver crescido não os tiramos de suas mãos, para que ele se entregue a tarefas mais úteis, convenientes a um menino maior. No entanto, foste tu mesmo que destes-se presentes a teu filho, bagatê-las quando pequenino e um código-se quando maior. Não se pense que não foi Deus quem deu a lei antiga porque ele a tirou, como se fosse um jogo infantil, das mãos dos filhos. Através do Novo Testamento, dando aos mais crescidos coisas mais úteis. Foi Deus quem deu ambas as coisas. Mas a própria lei foi dada a meio de Moisés. A graça e a verdade nos vieram Jesus Cristo. Graça, porque se realizam pela caridade os preceitos da letra. Verdade, porque se cumprem as promessas. Foi isto, portanto, que entendeu nosso Asaf. Enfim, tudo o que fora prometido aos judeus lhes foi tirado. Onde se acha seu reino? Onde está o templo? Onde há um são? Onde o sacerdote? Onde o profeta entre eles? Desde que veio aquele que fora prenunciado pelos profetas, naquele povo não há mais estas coisas. Já perdeu os bens terrenos e ainda não busca os celestes. 3. Diz com o seguinte, não deves apegar-te aos bens terrenos, embora seja Deus quem os concede. Todavia, mesmo que não devamos nos apegar a eles, tampouco havemos de acreditar que outro que não seja Deus podia não os dar. É ele quem os dá. Mas não esperes como um dom muito importante aquilo que ele dá mesmo aos maus. Pois, se os desse como algo de importante, não os concederia aos maus. Quis dá-los igualmente aos maus para que os bons saibam pedir dele aquilo que ele não dá também aos maus. Os judeus infelizes, aderindo aos bens terrenos, sem esperá-los daquele que fez o céu e a terra, que lhes fez dádivas terrenas, que os libertou, no tempo, do cativeiro do Egito, que os conduziu através do mar, que afogou seus inimigos e perseguidores nas ondas. Os judeus, não confiando naquele que, de fato, dá os bens celestes aos grandes, assim como concedeu os terrenos aos pequenos, e temendo perder o que já haviam recebido, mataram seu doador. Dizemos tais coisas, irmãos, a fim de aprender-des, enquanto homens do Novo Testamento, a não vos apegar-des ao que é terreno. Se eles foram inexcusáveis terem aderido aos bens terrenos, quando o Novo Testamento ainda não fora revelado, quanto mais não serão inexcusáveis os que vão atrás dos bens terrenos, tendo já sido reveladas a estes as promessas celestes encerradas em o Novo Testamento. Pois lembrai-vos bem, meus irmãos, do que disseram os perseguidores do Cristo. Se o deixarmos assim, os romanos virão, destruindo o nosso lugar santo e a nação. Vê de que temor de perder bens terrenos, eles mataram o Rei do Céu. E o que lhes aconteceu? Perderam também os bens terrenos. Onde eles mataram o Cristo, também eles foram mortos. Não quererem perder a terra, mataram o doador David e estes morto, eles perderam a própria terra. Na mesma do ano em que o mataram, isto aconteceu a fim de que a própria circunstância do tempo os admoestasse sobre a causa de seus sofrimentos. Pois, ao ser destruída a cidade dos judeus, eles celebravam a Páscoa, e todo o povo concorrer aos milhares para celebrar aquela festa. Ali Deus, de fato intermédio dos malvados, com justiça os castigou. De tal sorte que foram mortos muitos milhares de homens e a própria cidade foi destruída. É isto que chora o presente Salmo. Inteligência. De Azaf, e com o próprio pranto, entende discernir os bens terrenos dos celestes. Distingue o Antigo do Novo Testamento. Assim, verificas onde deves passar, o que deves esperar, o que abandonar, a que aderir. Assim, portanto, começa o Salmo. 4 Que razão, Oh Deus, nos rejeitaste até o fim? Rejeitaste até o fim? Fala em lugar do povo judaico, da Assembleia propriamente designada sinagoga. Que razão, Oh Deus, nos rejeitaste até o fim? Não repreende, mas pergunta, que razão, que, qual o motivo de assim procederes? Que assim agiste? Nos rejeitaste até o fim? Que significa, até o fim? Talvez até o fim do mundo. Ou nos rejeitaste a respeito de Cristo, que é o fim para todo o que crê? Que razão, Oh Deus, nos rejeitaste até o fim? Inflamou-se a tua ira contra as ovelhas de teu rebanho? Que tiraste contra as ovelhas de teu rebanho? Se não porque aderíamos as coisas terrenas e desconhecíamos nosso pastor. 5 2 Recorda-te de teu povo que possuíste desde o princípio. Poder-se-ia tratar-se aqui da voz dos gentios. Acaso Deus os possuiu desde o início? Ele possuiu, Contudo, a descendência de Abraão, o povo de Israel, nascido também segundo a carne dos patriarcas, nossos pais. Deles nos tornamos filhos, não descendência carnal, mas imitação de sua fé, que sucedeu àqueles, em, que Deus possuiu desde o início. Recorda-te de teu povo que possuíste desde o princípio. Resgataste a vara de tua herança. Resgataste teu povo e a vara de tua herança. A este povo o salmista denominou vara da herança. Consideremos o evento dos primórdios, quando Deus quis tomar posse do povo, libertando-o do Egito. Qual foi o sinal que deu a Moisés, que lhe perguntara, que sinal lhes apresentarei a fim de que acreditem que me enviaste? O Senhor perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, uma vara, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se transformou em cobra, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, pega-a pela cauda. Ele pegou-a pela cauda, e ela se converteu em vara, como era antes. Qual o significado disso? Não foi em vão que assim aconteceu. Interroguemos as Escrituras de Deus. A que a serpente persuadiu o homem? A morte. Conseguinte, a morte veio o meio da serpente. Se a morte veio através da serpente, e a vara se transformou em serpente, temos Cristo figurado em sua morte. Isso também, quando no deserto as serpentes causavam mordidas mortais. O Senhor ordenou a Moisés que levantasse no ermo uma serpente de bronze e avisasse o povo que todo aquele que fosse mordido uma serpente e olhasse, seria curado. Assim se fez. Os homens envenenados pelas mordidas das serpentes se curavam olhando a serpente de bronze. Ser curado uma serpente é grande mistério. Que quer dizer ser curado do veneno de uma serpente olhando a serpente? Crer em um morto para ser salvo da morte. Moisés, contudo, teve medo e fugiu. Que Moisés fugiu daquela serpente? Que será, irmãos, se não o que sabemos ter sido realizado no Evangelho? Cristo morreu e os discípulos tiveram pavor e perderam a esperança. Mas que diz a Escritura? Pega pela cauda. Que é a cauda? Compreende as coisas que ficaram para trás. É o mesmo sentido que temos na palavra. Tu me verás pelas costas. A vara primeiro se tornou serpente. Que tomada pela cauda voltou a ser vara. Cristo primeiro morreu. Depois ressuscitou. A cauda da serpente figura também o fim do mundo. Pois até lá vai a mortalidade na igreja. Vêm uns. Outros vão através da morte. Como se fosse meio da serpente. Porque foi ela quem deu origem à morte. Mas no fim do mundo, meio da cauda, voltamos às mãos de Deus. E seremos estabelecidos com o reino de Deus. Afim de que se realize em nós a palavra. Resgataste a vara de tua herança. Mas como se trata da voz da sinagoga? A vara da herança que foi resgatada. Mas se revela nos gentios. Nos judeus a esperança está oculta. Seja nos que acreditarão no futuro. Seja nos que acreditaram na ocasião em que foi enviado o Espírito Santo. E os discípulos falaram as línguas de todos os povos. Pois, então, alguns milhares dentre os próprios judeus que crucificaram a Cristo acreditaram. E como os fatos ainda eram recentes. Creram a tal ponto que venderam tudo o que tinham. E depositaram o preço da venda aos pés dos apóstolos. Mas sendo oculto tudo isso. A redenção da vara de Deus seria mais clara entre os gentios. Portanto o salmista explica que disse. Resgataste a vara de tua herança. Não se refere aos gentios. A respeito dos quais está claro. Mas acerca de quem? Do monte de Sião. Mas, como o monte de Sião pode ter outro sentido. Acrescenta. Onde estabeleceste morada. Onde se achava antes o povo. Onde se situava o templo. Onde se celebravam sacrifícios. Onde havia tudo o que era necessário naquela é e que pronunciava Cristo. A promessa. Ao se ver a realização. Torna-se superflua. Pois, antes de ser cumprida e necessária. Para não cair no esquecimento daquele que a recebe. E que este morra. Sem ter esperança a mais. Importa. Conseguinte. Que espere. Afim de receber ocasião da realização da promessa. Não deve abandonar a promessa. Foi isso que as figuras eram mantidas. Até que. Ao raiar o dia. As sombras se dissipassem. O monte Sião. Onde estabeleceste morada. Seis três ergueis mãos contra a soberba deles para sempre. Do mesmo modo como nos rejeitavas para sempre. Assim erga tua mão contra a soberba deles para sempre. Que soberba. A que derrubou Jerusalém. Intermédio de quem. A não ser os reis dos gentios. A mão de Deus se ergueu bem alto contra a soberba deles até o fim. Pois até eles já conhecem a Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Qual o bem que ele lhes deseja. Parece que está irado ao falar e maldiz. O salá acontecesse conforme ele maldiz. Ou antes. Já podemos nos alegrar de se ter realizado isto em nome de Cristo. Os que seguram o cetro já se submetem ao lenho da cruz. Já se cumpre a predição. Adorá-lo a todos os reis da terra. Todas as nações o servirão. Já na freonte dos reis é mais precioso o sinal da cruz do que as gemas do diadema. Ergueis mãos contra a soberba deles para sempre. Quanta maldade cometeu o inimigo no santuário. Naquelas coisas que eram sagradas para ti. A saber, no templo, no sacerdócio. Em todos aqueles sacramentos existentes nos tempos antigos. Quanta maldade cometeu o inimigo. Na verdade, o inimigo então agiu. Os gentios que então a cometeram adoravam deuses falsos. Adoravam ídolos. Serviam os demônios. Cometeram, no entanto, muitas maldades contra as coisas santas de Deus. Quando teriam podido se não lhes tivesse sido permitido. Quando lhes seria permitido. A não ser que aquelas coisas santas. Primeiro figura das promessas. Não fossem necessárias. Uma vez que se tinha aquele que havia prometido. Portanto, quanta maldade cometeu o inimigo no santuário. 7.4 E gloriaram-se os que te odeiam. Considera os servos dos demônios. Os servos dos ídolos. E que espécie de gentios foram os que destruíram o templo e a cidade de Deus. Gloriando-se disso. No meio de tua solenidade. Lembrai-vos do que disse. Jerusalém foi destruída quando se celebrava a solenidade. A solenidade mesmo em que crucificaram o Senhor. Congregados eles se enfureceram. E reunidos pereceram. 8.5 Puseram sinais suas insígnias. E não reconheceram. Eles tinham insígnias para colocar ali. Seus estandartes. Suas águias. Seus dragões. Insígnias romanas. Ou mesmo suas estátuas. Que puseram antes no templo. Ou talvez sinais. Os oráculos de seus demônios. E não reconheceram. O que não reconheceram. Não terias poder algum sobre mim. Se não te houvesse sido dado do alto. Não reconheceram que não era honra para eles afligirem. Prenderem até destruírem a cidade. Mas que sua impriedade os tornara uma espécie de machado de Deus. Foram instrumentos de ira de Deus e não o reino de um Deus apaziguado. Deus agiu como muitas vezes faz um homem. Vezes. Um homem encolherizado toma uma vara do chão. Ou talvez algum ramo para bater no filho. Mas depois joga o ramo no fogo e faz do filho seu herdeiro. De igual maneira. Vezes Deus educa os bons meios dos maus. E dando um poder temporal aos que devem ser condenados. Ensina os que serão libertados. Mas. Então. Imaginais. Irmãos. Que de fato foi entregue aquele povo a faculdade de ensinar. Para que depois se perdesse inteiramente. Quantos dentre eles posteriormente acreditaram. Quantos ainda haverão de crer. Uma coisa é a palha. E outro o trigo. Entre ambos. Contudo. Entre o trilho. Sob um mesmo trilho. Uma é triturada e o outro sai limpo. Quantos bens Deus nos concedeu através do mal da traição de Judas. A própria crueldade dos judeus. Quantos bens não acarretou para os fiéis gentios. Cristo foi morto. Afim de que na cruz houvesse a quem olhar os mordidos da serpente. Assim também. Portanto. Os romanos talvez tenham tido uma inspiração divina para irem a Jerusalém e a tomarem. E depois de a terem tomado e destruído. Disseram a si mesmos que era uma realização de seus demônios. Puseram sinais a suas insígnias. E não reconheceram. O que não reconheceram. Como para a saída do alto. Se não viesse uma ordem do alto. Aos gentios jamais teria sido permitido agir deste modo contra os judeus. Mas partiu uma ordem de cima. Conforme diz Daniel. Desde o começo da tua súplica uma palavra foi pronunciada. Assim também aconteceu quando o Senhor estava diante de Pilatos. Ele se orgulhava. E pondo suas insígnias como sinal. Sem reconhecer. Dizia Cristo. Não me respondes. Não sabes que tenho poder para te libertar e poder para te crucificar? E o Senhor respondeu ao orgulhoso. Fazendo uma punção no tumor crescido. Não terias poder algum sobre mim. Se não te houvesse sido dado do alto. Assim também aqui. Puseram sinais suas insígnias. E não reconheceram. Como não reconheceram. Como para a saída do alto. Como a saída vier a do alto. Para assim se realizar. Acaso eles puderam reconhecê-lo. Nove e seis. Passemos alto estes versículos. Uma vez destruída Jerusalém. São claros e não nos apraz demorarmo-nos a ser cada dos inimigos. Como as árvores de um bosque. Despedaçaram todos juntos suas portas com machados. Com haches e martelos abateram-na. Isto é. Uma conspiração. Com constância. Abateram-na com haches e martelos. Dez sete. Atearam fogo ao teu santuário e na terra profanaram o tabernáculo de teu nome. Onze. Oito ponto nove. Disseram em seus corações. Eles e os de sua linhagem. O que disseram? Vinde. Façamos cessar todas as solenidades do Senhor sobre a terra. Do Senhor. Esse termo foi intercalado. Como dito Asaf. Aqueles homens enfurecidos não denominariam o Senhor aquele cujo templo eles destruíam. Vinde. Façamos cessar todas as solenidades do Senhor sobre a terra. Que faz Asaf. Que entende Asaf destas palavras. Que entende. Não tira proveito. Mesmo com este ensinamento. Não corrija a malícia do espírito. Foram destruídas todas as coisas existentes nos primeiros tempos. Não havia mais sacerdote. Nem altar dos judeus. Nem vítima alguma. Nem templo. Com o seguinte. Não se havia de conhecer algo que tomasse um lugar do que perecia. Com efeito. Retiravam-se os sinais das promessas. Sem se realizar o que fora prometido. Vejamos. Pois. Agora o que entende Asaf. Vejamos se tirou proveito da tribulação. Ponder o que lhe diz. Já não vemos nossos emblemas. Já não há profeta. Nem mais. Entre nós. Quem seja conhecido. Eis estes judeus que dizem não serem mais conhecidos. Isto é. Que ainda se encontram no cativeiro. Que não foram libertados. E que ainda esperam o Cristo. Cristo há de vir. Mas virá como juiz. Primeiro ele chama. Mas depois há de julgar. Virá. Porque veio. Em manifesto que há de vir. Mas virá do alto. Ele estava diante de ti. Ó Israel. Foste esmagado. Porque foste de encontro aquele que jazia. Para não seres esmigalhado. Considera aquele que vem do alto. Pois. Já foi predito pelo profeta. Aquele que cair sobre essa pedra vai se quebrar todo. E aquele sobre quem ela cair. Ela o esmagará. Quebre o pequeno. Esmague o grande. Já não vês teus emblemas. Já não existe profeta e dizes. Nem mais. Entre nós. Quem seja conhecido. Porque vós já não conheceis. Já não há profeta. Nem mais. Entre nós. Quem seja conhecido. Doze e dez. Até quando. Ó Deus. Nos insultará o inimigo. Clama como um abandonado. Um desemparado. Clama como um doente. Que prefere ferir o médico a ser curado. Ele não te conhece ainda. Vê como fez quem não te conhece ainda. Efetivamente. Verão coisas que não haviam sido anunciadas a respeito dele. E tomarão consciência de coisas que não tinham ouvido. E tu ainda clamas. Já não há profeta. Nem mais. Entre nós. Quem seja conhecido. Onde está teu entendimento. O adversário blasfemará o teu nome até o fim. O adversário blasfemaria teu nome até o fim. Para que repreendas encolherizado. E ao repreender. Tomares conhecimento até o fim. Ou talvez para o fim. Até o fim. Até que fim. Até que conheças. Até que clames. Até que pegues a cauda da serpente. E voltes ao reino. 13 e 11. Que retrasa a tua mão. E tiras do peito a tua direita até o fim. Novamente outro sinal dado a Moisés. Como acima tratava do sinal da vara. Aqui fala da direita. Depois de realizado o milagre da vara. Deus lhe deu outro sinal. Dizendo. Põe a mão no peito. Ele pôs a mão no peito. E ainda. Tira-a. Ele tirou-a. Eis que a mão estava branca. Isto é. Impura. Brancura na pele é causada pela lepra. E não a cor natural. Pois. A própria herança de Deus. Isto é. Seu povo que lhe mandou para fora. Se tornou impuro. Mas que disse ainda Deus a Moisés. Torna-a pôr a mão no peito. Ele colocou a mão novamente no peito. E a retirou. Ela voltara a cor natural. Quando hages assim? Pergunta a Zaf. Até quando retrasa a tua direita. Tirando-a de teu peito. E ela fica de fora. Impura. Torna-a pôr-a no peito. Que ela recupere sua cor. Reconheça o Salvador. Que retrasa a tua mão. E tiras do peito a tua direita até o fim. Assim grita. Cego. Sem entender. Mas Deus sabe o que faz. Pois. Qual o motivo da vinda de Cristo? A cegueira atingiu uma parte de Israel. Até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Em consequência disso reconhece. Ó Azaf. O que veio antes. Afim de ao menos seguires. Se não pudeste vir antes. Não foi em vão que Cristo veio. Ou inutilmente que Cristo morreu. Não foi em vão que o grão caiu na terra. Foi para germinar multiplicado. A serpente foi levantada no deserto. Para que o povo ferido pelo veneno fosse curado. Considera os fatos. Não julgues inútil sua vinda. Para que não te encontres em péssima situação. Quando ele voltar. 14 e 12. Azaf entendeu. Pois traz o título do Salmo. Inteligência. De Azaf. E que diz ele. Mas Deus é nosso Rei. Desde os séculos. Levou a ter uma salvação. No meio da terra. Esta salvação clamamos. Já não há profeta. Nem mais. Entre nós. Quem seja conhecido. Mas Deus é nosso Rei. Desde os séculos. Porque ele é o verbo no princípio. Pelo qual foram criados os séculos. Ele levou a ter uma salvação. No meio da terra. Portanto. Que fez Deus. Nosso Rei desde os séculos. Ele levou a ter uma salvação. No meio da terra. Eu. No entanto. Ainda clamo como se estivesse abandonado. Ele leva a ter uma salvação. No meio da terra. E eu permaneço como terra. Azaf entendeu bem. Porque diz o salmista. Inteligência. De Azaf. Que isto. Ou que salvação. Cristo levou a termo. Se não que os homens aprendessem a desejar os bens eternos. E não ficarem sempre apegados aos bens temporais. Mas Deus é nosso Rei. Desde os séculos. Levou a ter uma salvação. No meio da terra. Ao clamarmos. Até quando. Ó Senhor. Nos insultará o inimigo. Até quando o adversário o blasfemará. Até quando retrais a tua mão. Tirando-a do peito. Ao dizermos. Deus é nosso Rei. Desde os séculos. Levou a termo a salvação. No meio da terra. Também nós dormimos. Os povos vigiam. Nós roncamos. E como se Deus nos tivesse abandonado. Deliramos em sonho. Ele levou a termo a salvação. No meio da terra. 15 e 13. Agora. Então. Azaf. Corrige-te e entende. Diz-nos qual foi a salvação que Deus levou a termo. No meio da terra. Visto que a salvação terrena foi perdida para vós. Que fez ele. Que prometeu. Com teu poder firmaste o mar. O povo judaico era um povo estéreo. Privado das águas do mar. Os gentios constituíam as águas amargas do mar. Que banhavam de todos os lados aquela terra. Eis que firmaste o mar com teu poder. E a terra continuou sedenta à falta de tua chuva. Com seu poder firmaste o mar. Esmagaste a cabeça dos dragões sobre as ondas. Cabeça dos dragões. São os demônios soberbos. Que tinham em possessão os gentios. Tu a quebraste sobre as ondas. Porque livraste do poder dos demônios através do batismo que eles possuíam. 16 e 14. Depois de esmagar as cabeças dos dragões. Que vem ainda. Pois. Aqueles dragões têm seu chefe. E o que ocupa o primeiro lugar entre eles é o grande dragão. E o que dele fez aquele que levou a termo a salvação. No meio da terra. Ouve. Quebraste a cabeça do dragão. De que dragão? Entendemos dragões. Todos os demônios das fileiras do diabo. Qual este dragão especial cuja cabeça foi quebrada. Se não o próprio diabo. Que lhe fez o Senhor. Quebraste a cabeça do dragão. Cabeça é a raiz do pecado. Trata-se da cabeça sobre a qual recaiu a maldição de que a descendência de Eva observaria a cabeça da serpente. A igreja recebeu a advertência de evitar a raiz do pecado. Qual a raiz do pecado? A cabeça da serpente. A origem de todo pecado é a soberba. Foi. Conseguinte. Quebrada a cabeça do dragão. Esmagada foi a soberba diabólica. E que lhe fez a ele quem levou a ter uma salvação. No meio da terra. Deste em alimento aos povos da Etiópia. Que é isso? Como entender esses povos etiopes? Como? A não ser todos os povos. E é exato representá-los negros. Pois os etiopes são negros. São chamados efeus que foram negros. Justamente eles. A fim de se lhes dizer. Outrora era estreva. Mas agora sois luz no Senhor. Sem dúvida. Foram chamados de negros. Mas não continuem a ser. Deles pois. Se forma a igreja. A qual foi dito. Quem é esta que soube toda a alva. Que se fez da que era negra. A não ser que foi dito. Sou negra. Mas formosa. E como eles receberam em alimento este dragão. Penso que antes se deve dizer que receberam o Cristo em alimento. Mas. Cristo era alimento que os faria perfeitos. O diabo. Comida que eles destruiriam em si mesmos. Foi o que sucedeu aquele bezerro a quem adorou o povo infiel. Apóstata. Anelando pelos deuses dos egípcios. E abandonando aquele que os livrara da escravidão do Egito. Então se realizou aquele grande sinal. Como se irritasse Moisés contra os que cultuavam e adoravam o ídolo. Inflamado pelo zelo Deus. Castigou-os no tempo a fim de os atemorizar e fazê-los evitar a morte eterna. Jogou ao fogo o próprio bezerro. Eliminou-o. Quebrou-o. Misturou o pó com água. Que deu ao povo a beber. E realizou-se assim um grande sacramento. Oh. Ira profética de uma alma não perturbada. Mas iluminada. Como agiu. Primeiro joga o fogo. Para que perdesse sua forma. Reduziu a pó. Para ser consumido lentamente. Misturou com água para dar ao povo a beber. Que significa isto? Se não que os adoradores do diabo se tornaram seu corpo. Como aqueles que conhecem a Cristo constituem seu corpo. De sorte que se lhes diz. Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros. O corpo do diabo devia ser consumido. E consumido pelos israelitas. Daquele povo. Pois. Vieram os apóstolos. Deles se origina a igreja primitiva. Fora dito a Pedro acerca dos gentios. Imol e come. Que quer dizer. Imol e come. Mata aquilo que eles são. E faze deles o que tu és. A ordem. Imol e come equivale a. Reduzi a pó e bebe. Ambas as coisas são o mesmo sinal sacramental. Importava. De fato. Importava sem dúvida alguma. Que os que constituíam o corpo do diabo. Pela fé. Passassem para o corpo de Cristo. Assim o diabo é destruído. Pela perda de seus membros. Isso também foi figurado na serpente que Moisés fez surgir. Os magos fizeram coisa semelhante. E jogando terra suas varas fizeram aparecer dragões. Mas o dragão de Moisés absorveu as varas de todos aqueles magos. Aplique-se isso agora ao corpo do diabo. Acontece o mesmo. É devorado pelas gentes que acreditaram. E torna-se alimento dos etíopes. É possível outra explicação de. Deste em alimento aos povos de Etiopia. Que é a seguinte. Eles agora mordem em companhia de todos. Que significa. Mordem. Repreendem. Inculpam. Acusam. Isso foi dito em outra passagem. Embora em forma negativa. Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente. Não aconteça que vos elimineis uns aos outros. Que sentido tem. Mordeis e vos devorais reciprocamente. Tendis letígios mútuos. Sois detratores uns dos outros. Injuriais-vos reciprocamente. Notai agora com essas mordidelas como é absorvido o diabo. Quem é que. Mesmo sendo pagão. Não diga irado a seu servo. Satanás. Vê como o diabo é dado em alimento. Assim fala o cristão. Assim fala o judeu. Assim fala o pagão. Adoro e maldizem seu nome. 17 e 15. Consideremos. Portanto. O restante. Irmãos. Peço-vos atenção. Ouve-se com prazer o que já se conhece. Realizado em todo o orbe da terra. Quando isso era anunciado. Não era realizado ainda. Porque então se tratava da promessa ainda não cumprida. Agora que prazer sentimos ao lermos no livro as predições realizadas no mundo. Vejamos o que fez aquele que Asaf já entende ter levado a ter uma salvação. No meio da terra. Fizeste jorrar fontes e torrentes. Manar o licor da sabedoria. Manarem as riquezas da fé. Irrigarem as águas a salmorra dos povos. E converterem-se todos os infiéis à suavidade da fé a meio desta irrigação. Fizeste jorrar fontes e torrentes. Talvez haja diferença entre fontes e torrentes. Mas é possível serem idênticas. Porque as fontes foram tão abundantes que deram origem a rios. Fizeste jorrar fontes e torrentes. Com efeito, se há diferença, em uns a palavra de Deus se torna uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Em outros, que ouvem a palavra, mas não se comportam de acordo. Vivendo bem, apesar de não a calarem, tornam-se torrentes. Pois, propriamente as chamadas torrentes não são perenes. Às vezes, em sentido translato, fala-se de torrentes, em vez de rios. Como no versículo, inebriar-se-ão na abundância de tua casa. Na torrente de tuas delícias lhes dás de beber. Pois esta torrente não seca. Mas propriamente chamam-se torrentes os rios que secam no verão. E no inverno correm e inundam as margens. Se, portanto, vês um homem bem fiel, perseverante até o fim. Sem abandonar a Deus nas tentações. Suportando toda espécie de incomodidades em prol da verdade e não pela falsidade ou erro. De onde vem que se mantém nessas condições se não porque a palavra nele se tornou uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Outro, contudo, acolhe a palavra. Prega. Não cala. Corre. O verão demonstra se é uma fonte ou uma torrente. No entanto, ambas irrigam a terra. Ação daquele que levou a ter uma salvação. No meio da terra. Jorrem fontes. Corram torrentes. Fizeste jorrar fontes e torrentes. Dezoito. Secaste os rios de Etan. Ele faz jorrar fontes e torrentes. E seca rios. Afim de que de um lado corram águas e de outro elas secuem. Os rios de Etan. Que significa Etan? É palavra hebraica. Que significa forte, robusto. Quem este forte e robusto, cujos rios Deus seca? Quem, se não o próprio dragão? Diz o evangelho. Como pode alguém entrar na casa do forte e roubar os seus pertences? Se primeiro não o amarrar. O forte é o diabo. Que presume de sua força e abandona a Deus. É o forte aquele que disse. Colocarei o meu trono no aquilão. Tornar-me-eis semelhante ao altíssimo. Deste cálice de sua força perversa lhe deu de beber ao homem. Quiseram ser fortes os que acreditaram que se tornariam deuses. Comendo do freuto proibido. Adão fez-se forte e foi escarnecido. Eis que Adão já é como um de nós. Fortes também eram os judeus que presumiam de sua justiça. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Como homens fortes. Não se sujeitaram à justiça de Deus. Vê de como o homem desperdiçou sua fortaleza. E ficou freaco, pobre, de longe, sem ousar levantar os olhos para o céu. Mas a bater no peito e dizer. Senhor, tem predade de mim, pecador. Já se vê freaco e confessa sua freaqueza. Não é forte. É terra árida que deve ser regada a fontes e torrentes. São ainda fortes os que presumem de sua força. Se conhece os seus rios. Não progridam nas opiniões dos gentios. Dos arúspices. Dos adivinhos. Dos mágicos. Porque os rios do forte secaram. Secaste os rios de Eton. Desapareçam aqueles ensinamentos e os espíritos sejam inundados pelo evangelho da verdade. 19 e 16 Teu é o dia e a noite te pertence. Quem o ignora. Uma vez que ele fez todas as coisas. Porque pelo verbo tudo foi feito. Aquele mesmo que levou a ter uma salvação. No meio da terra é que se diz. Teu é o dia e a noite te pertence. Aqui há uma alusão à própria salvação operada no meio da terra. Teu é o dia. Quem são eles? Os espirituais. E a noite te pertence. E estes? Os homens carnais. Teu é o dia e a noite te pertence. Os espirituais falem de coisas espirituais aos espirituais. Pois, foi dito, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. É realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Os carnais ainda não o captam. Não vos pude falar como a homens espirituais. Mas tão somente como a homens carnais. Com efeito, quando os espirituais falam de realidades espirituais, o dia ao dia profere a palavra. Quando, em, os próprios homens carnais não calam sua fé no Cristo crucificado, que os pequenos podem captar. A noite e a noite anuncia a ciência. Teu é o dia e a noite te pertence. Pertencem-te os espirituais e os carnais. Tu os consolas como a lua consola a noite, ilustrando a uns com a sabedoria imutável. A outros confortando com a manifestação da verdade. Teu é o dia e a noite te pertence. Queres ouvir como fala o dia? Vê se aprendes. Eleva a tua mente tão alto quanto podes. Vejamos se pertences ao dia. Observemos se não pestanejas. Podes ver aquilo que acabas de ouvir do Evangelho. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Só consegues pensar nas palavras que soam e passam. Poderias captar o verbo. Não enquanto som, mas enquanto Deus. Não ouviste a palavra. O verbo era Deus. Mas, podes pensar nestas palavras. Tudo foi feito o meio dele. Ele foram feitos também os que falam. Então, como é aquele verbo? Entendes, ó homem carnal? Responde. Capitas. Não capitas. Ainda estás na noite. Precisas da lua, para não morreres nas trevas. Eis que os pecadores retezaram o arco, para alvejarem, sob uma lua obscura, os retos de coração. Obscureceu-se a carne de Cristo, ao ser deposta da cruz e colocada no sepulcro, enquanto enjoiavam os que o mataram. Ainda não ressuscitara e os discípulos, retos de coração, tiveram o coração. Alvejado, sob uma lua obscura. Conseguinte, tendem mira que não somente o dia profira ao dia a palavra. Mas ainda a noite anuncia a noite a ciência. E uma vez que teu é o dia e a noite te pertence. Digna-te descer e permanecer junto daquele onde estavas ao descer. Mas também vira aqueles cuja causa tu desces. Tu que estavas neste mundo. E o mundo te foi feito. Mas ele não te reconheceu. Digna-te descer. Tenha a noite também o seu consolo. Tenha. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Teu é o dia e a noite e te pertence. Criaste o sol e a lua. Sol são os espirituais. Lua. Os carnais. Se alguém ainda é carnal. Não seja abandonado. Para que progrida. Criaste o sol e a lua. O sol representa os prudentes e a lua os estutos. Todavia. Não os abandonaste. Pois está escrito. O sábio permanece como o sol. O insensato. Em. Muda como a lua. Como. Portanto. O sol permanece. Isto é. O sábio permanece como o sol. E o insensato. Muda como a lua. Deve-se abandonar aquele que ainda é carnal. Ainda é insensato. E onde fico que disse o apóstolo. Eu me sinto devedor a gregos e a bárbaros. Criaste o sol e a lua. 20 e 17. Marcaste os confins da terra. Acaso não o fez antes. Quando criou a terra. Mas como foi que marcou os confins da terra. Aquele que levou a ter uma salvação. No meio da terra. De que maneira se não a mencionada pelo apóstolo. Pela graça somos salvos. E isso não vem de nós. É o dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se enche de orgulho. Então não existiam obras boas. Existiam. Mas de que modo? Pela graça de Deus. Ele continua. Vejamos. Pois somos criaturas dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Foi assim que ele marcou os confins da terra. Ele que levou a ter uma salvação. No meio da terra. Marcaste os confins da terra. Estabeleceste o verão e o inverno. O verão figura os fervorosos de espírito. Tu fizeste os que são fervorosos de espírito. Criaste também os apenas iniciados na fé. Eis o verão. Estabeleceste o verão e o inverno. Não se gloriem como se nada houvessem recebido. Tu os estabeleceste. 21. 18. Recorda-te de tua criatura. De qual criatura tua? O inimigo injuriou o Senhor. Ó Asaf. Lastima-te ao conhecer tua primitiva cegueira. O inimigo injuriou o Senhor. Foi seu próprio povo que disse de Cristo. Sabemos que este homem é pecador. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas este. Não sabemos de onde ele é. É um samaritano. O inimigo injuriou o Senhor. Um povo insensato o trajou teu nome. Então Asaf era esse povo imprudente. Mas nesta ocasião Asaf não entendeu. O que se encontra no salmo anterior. Tornei-me como um animal de carga junto de ti. Mas estou sempre contigo. Assim fala porque não cultua os deuses e os ídolos dos pagãos. Apesar de não compreender como um animal. Reconhece enquanto um homem. Pois diz. Estou sempre contigo. Como animal de carga. Como prossegue Asaf neste salmo. Tomaste-me pela mão de minha direita. E conduziste-me segundo a tua vontade. E acolheste-me na glória. Segundo a tua vontade. E não de acordo com minha justiça. Dade-va tua. Não obra minha. Consequentemente também aqui. O inimigo injuriou o Senhor. E um povo insensato o trajou teu nome. Então pereceram todos. De forma nenhuma. Embora alguns ramos tenham sido quebrados. Subsistem alguns onde é enxertada a oliveira silvestre. A raiz permanece dentro dos mesmos ramos. Quebrados pela infidelidade de alguns. Foram novamente inseridos através da fé. O próprio apóstolo Paulo que fora cortado devido a sua incredulidade. Pela fé foi restituído a raiz. Com efeito. O povo insensato o trajou teu nome quando disse. Se é filho de Deus. Desça da cruz. 2219. Mas que dizes. Azaf. Uma vez que agora já entendes. Não entregues as almas dos que te louvam as feiras. Reconheço. Diz Azaf. Como se diz em outro salmo. Reconheci o meu delito e não dissimulei minha injustiça. Que? Acontece como sucedeu através do sermão de Pedro. Quando os israelitas se admiravam diante do milagre das línguas. Ele lhes dizia que. Apesar de Cristo lhes ter sido enviado. Eles o mataram. Ouvindo isto. Sentiram o coração transpassado. E perguntaram a Pedro e aos apóstolos. Que devemos fazer? Dizem-nos. Os apóstolos responderam. Convertevos e seja cada um de vós batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a remissão dos pecados. Como através da penitência se fez a confissão. Não entregues as almas dos que te louvam as feiras. Que? Os que te louvam. Porque revolvia-me em minha dor. Enquanto o espinho era pungente. Compungirão-se de coração. E sentiram a tribulação da penitência àqueles que se gloriavam em seu furor. Não entregues as almas dos que te louvam as feiras. Quais são estas feras se não aqueles cujas cabeças foram esmagadas sobre as ondas? O próprio diabo é denominado fera. Leão e dragão. Não entregues ao diabo e a seus anjos as almas dos que te louvam. Devore-me a serpente. Se ainda tenho gostos terrenos. Se tenho desejos terrenos. Se permaneço ainda só com as promessas do Antigo Testamento. Apesar de já revelado o novo. Quando, em, tiver-me despojado da soberba. E não esteja ciente de minha justiça. E sim de tua graça. Não tenha poder sobre minha fera soberba. Não entregues as almas dos que te louvam as feiras. Nem te esqueças para sempre das almas dos teus pobres. Éramos ricos. Éramos fortes. Mas tu secaste os rios de Eton. Agora, em, não nos apoiamos em nossa justiça. Mas reconhecemos a ação de tua graça. Somos pobres. Escuta teus mendigos. Já não ousamos levantar os olhos para os céus. Mas batendo no peito dizemos. Senhor. Tem predade de mim. Pecador. Nem te esqueças para sempre das almas de teus pobres. 23 20. Volto a olhar para a tua aliança. Realiza o que prometeste. Temos em nosso poder os documentos. E esperamos a herança. Volto a olhar para a tua aliança. Não me refiro à antiga. Não reclamo a terra de Canaã. Nem peço a sujeição de inimigos temporais. Ou descendência carnal. Riquezas terrenas. Salvação temporária. Volto a olhar para a tua aliança. Que nos prometeu o reino dos céus. Já conheço o teu testamento. Azaf já entendeu. Azaf não é um animal de carga. Já enxergo o que foi dito. Eis que dias virão. Oráculo do Senhor. Em que selarei com a casa de Israel uma aliança nova. Não como a aliança que selei com seus pais. Volto a olhar para a tua aliança. Porque os que se entregaram às trevas encheram a terra de antros iníquos. Eles tinham corações iníquos. Nossas casas são nossos corações. De coração que são bem-aventurados nele repousam de bom grado. Volta. Portanto. O olhar para a tua aliança. E um resto se salvará. Muitos que visavam somente a terra e a encheram. Caíram nas trevas. Seus olhos se encheram de poeira. Que os cegou. E eles se tornaram como a poeira que o vento carrega da superfície da terra. Os que se entregaram às trevas e encheram a terra de antros iníquos. Visando apenas a terra. Ficaram nas trevas aqueles dos quais refere outros. Salmo. Seus olhos se obscureçam e não vejam e seu dorso se encuve para sempre. São. Pois. Terra. Aqueles que se entregaram às trevas e encheram a terra de antros iníquos. Tendo corações iníquos. Conforme dissemos mais acima. Nossas casas são nossos corações. Nele repousaremos de boa vontade. Se o limparmos de toda iniquidade. Ali também se encontra uma consciência carregada. Que repelha o homem. Como paralítico que recebe ordem de ir. Levando seu leito. Uma vez perdoado seus pecados. Disse-lhe o Senhor. Toma o teu leito e anda para a tua casa. Carrega o peso de tua carne e penetra numa consciência curada. Porque os que se entregaram às trevas encheram a terra de antros iníquos. Caíram nas trevas. Encheram-se de terra. Quais são os que caíram nas trevas? Os que têm corações iníquos. Deus lhes retribui conforme as condições de seus corações. 24-21 Não se afaste envergonhado ou humilde. Pois a soberba confunde aqueles. O pobre e o desamparado possam louvar o teu nome. Vedes, irmãos. Como deve ser suave a pobreza. Vedes que os pobres e desamparados pertencem a Deus. Mas, trata-se dos pobres em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Quais são os pobres em espírito? Os humildes. Os que tremem diante de minha palavra. Os que confessam seus pecados. Aqueles que não presumem de seus méritos. Nem de sua justiça. Quem são os pobres em espírito? Aqueles que, ao fazerem algo de bom, louvam a Deus. Quando praticam o mal, acusam a si mesmos. Sobre quem repousa meu espírito? Diz o profeta. Se não no humilde, no tranquilo. Naquele que treme diante de minha palavra. Conseguinte. Azaf já entende. Já não adere à terra. Já não procura a realização de promessas de bens terrenos. Conforme o Antigo Testamento. Tornou-se teu mendigo. Teu pobre. Tem sede da água de teus rios. Porque os seus secaram. Uma vez que ele assim se transformou. Não seja enganado em sua esperança. A noite ergueu as mãos diante de ti. Procurando-te. Não seja decepcionado. Não se afaste envergonhado ou humilde. O pobre e o desamparado possam louvar o teu nome. Confessando o seu pecado. Louvarão teu nome. Ao desejarem que se cumpram tuas promessas eternas. Louvarão teu nome. Não serão entumecidos com as realidades temporais. Nem soberbos e inchados de orgulho devido à própria justiça. Não são desses. Mas que então. O pobre e o desamparado possam louvar o teu nome. 25 e 22. Levanta-te. Senhor. Julga minha causa. Sinto-me abandonado. Porque ainda não recebi o objeto de tuas promessas. E minhas lágrimas se tornaram o meu pão dia e noite. Enquanto me é dito cada dia. Onde está o teu Deus? E como não posso mostrar o meu Deus? Como se fosse inútil segui-lo. Sou injuriado. Não é apenas o pagão. Ou o judeu. Ou o herege. Mas vezes é um próprio irmão católico que torce os lábios. Ao serem anunciadas as promessas de Deus. Ou pregada de antemão a futura ressurreição. E mesmo ele. Apesar de ter sido mergulhado na água da salvação eterna. E de ser portador do sinal de Cristo. Talvez diga. Quem já ressuscitou. E. Jamais ouvi meu pai falar do sepulcro. Desde que o sepultei. Deus deu a lei a seus servos algum tempo. A que podem se referir. Pois quem já voltou da região dos mortos. Que fazer estes? Mostrar-lhes o que não vêem. Não posso. Causar deles Deus não vai se tornar visível. Se quiserem. Que o façam. Façando. Empenhem-se nisso. Uma vez que não querem se converter para melhor. Convertam a Deus para o pior. Veja quem puder que Deus existe. Acredite quem não puder. Mesmo que alguém seja possível ver. Porventura vê-lo-á com os olhos. Verá com o intelecto. Verá com o coração. Não era o sol ou a lua que queria mostrar aquele que dizia. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Uma coração impuro que nem é capaz de ter fé. Creia ao menos aquilo que não pode ver. Responderá. Não vejo. Que hei de acreditar. A meu ver. É visível tua alma. Estuto. Teu corpo é visível. Mas quem pode ver a tua alma. Se somente teu corpo é visível. Que não és sepultado. Admiras-te ter eu dito. Se apenas o corpo é visível. Que não és sepultado. Hás de responder. Porque estou vivo. Como sabes que vives. Não vejo tua alma. Como posso saber. Responderás. Mas falo. Ando. Trabalho. Insensato. Pelas obras do corpo posso reconhecer que és um ser vivo. Pelas obras da criatura não podes reconhecer o Criador. E talvez aquele que afirma. Depois de morto. Nada mais serei. Estudou as letras. Aprendeu isso de Epicuro. Ignoro de que espécie de filósofo insensato. Ou antes. Amante da vaidade e não da sabedoria. A quem os próprios filósofos chamaram de porco. Ele declarou que a volúpia do corpo é o bem sumo. Os filósofos o chamaram de porco que se revolve na lama carnal. Foi talvez dele que aprendeu esse literato a dizer. Não existirei mais depois da morte. Sequência os rios de Eton. Desapareça essa opinião das gentes. Brotem os vergéis de Jerusalém. Vejam os que o poderem. De coração creiam os que não podem ver. Certamente ainda não existiam todas essas coisas que agora são visíveis no mundo. Quando Deus levava a termo a salvação. No meio da terra. Quando essas realidades eram profetizadas. Outrora foram preditas e agora se mostram realizadas. No entanto. O estuto ainda diz em seu coração. Deus não existe. Aí dos corações perversos. Pois ainda hão de vir as coisas que faltem. Da mesma forma que vieram as coisas que outrora não existiam. Mas se profetizavam futuras. Acaso Deus nos demonstrou tudo o que prometera. E há de nos enganar somente acerca do dia do juízo. Cristo não viverá na terra. Deus prometeu e o mostrou. A virgem ainda não derá a luz. Ele prometeu e cumpriu. O precioso sangue de Cristo não for ainda derramado. Para pagar o documento de condenação à morte. Ele prometeu e cumpriu. Ainda não ressuscitar a carne para a vida eterna. Prometeu. Cumpriu. Os povos não haviam acreditado. Ele prometeu. Cumpriu. Os hereges armados com o nome de Cristo ainda não lutavam contra Cristo. Ele predisse e o mostrou. Os ídolos dos pagãos ainda não haviam desaparecido da terra. Ele predisse e o demonstrou. Tudo isso foi predito e realizado. O Senhor teria mentido somente acerca do dia do juízo. Ele virá. Absolutamente. Da mesma maneira como todos esses fatos se deram. Todos eles. Antes de se realizarem eram futuros. E foram pronunciados anteriormente. E posteriormente aconteceram. O juízo virá. Meus irmãos. Ninguém diga. Não virá. Ou virá. Mas está ainda muito longe. Mas está perto o dia de partires daqui. Baste a primeira decepção. Se não pudemos primeiro observar o preceito. Ao menos nos corrijamos diante do exemplo. Não ouvirá ainda exemplo de queda para os homens quando foi dito Adão. No dia em que a tocares. Terás de morrer. E veio. Em sentido contrário. A serpente. Que lhe disse. Não. Não morrerás. Foi lhe dado crédito. E Deus foi desprezado. O homem acreditou na serpente. Tocou freuto proibido. Morreu. Não se realizou a ameaça de Deus. Ao invés daquilo que o inimigo prometera. Isto. Sem dúvida. Nós o sabemos. Todos morrem. Sejamos cautelosos. Ao menos depois da experiência. Nem agora cessa a serpente de insinuar e dizer. Será que Deus vai condenar tamanha multidão e salvar uns poucos. É o mesmo que dizer. Agir contra o preceito. Não há vez de morrer. Mas o que sucedeu outrora. Acontece também agora. Se seguires a sugestão do diabo. E desprezares o preceito de Deus. Virá o dia do juízo. E descobrirás que é verdade o que Deus ameaçou e mentir o que prometeu. Levanta-te. Senhor. Julga a minha causa. Morreste e foste desprezado. Sou interrogado. Onde está o teu Deus? Levanta-te. Senhor. Julga a minha causa. Virá para julgar aquele que ressurgiu dos mortos. Foi profetizado que ele haveria de vir. Veio e foi desprezado pelos judeus. Enquanto vivia na terra. É desprezado pelos falsos cristãos quando está sentado no céu. Levanta-te. Senhor. Julga a minha causa. Em te acreditei. Não hei de perecer. Acreditei no que não seis. Não serei enganado em minha esperança. Receberei o que prometeste. Julga a minha causa. Lembra-te dos ultrajes que te lançaram e dos que inflige cada dia o insensato. Cristo ainda é injuriado. Não faltam os vasos de ir a todos os dias. Isto é, até o fim dos séculos. Ainda se diz. Os cristãos anunciam coisas vãs. Ainda se diz. É coisa vã falar em ressurreição dos mortos. Julga a minha causa. Lembra-te dos ultrajes que te lançaram. Dos quais se não dos que inflige cada dia o insensato. Acaso um homem prudente assim se exprime. Chama-se prudente aquele que vê longe. Se prudente a quem vê longe. Vê longe pela fé. Pois os olhos mal veem o que está diante dos pés. Cada dia. 26-23 Não ouvides as vozes dos que te imploram. Gemendo e esperando o que prometeste acerca do novo testamento. Os quais ainda caminham na fé. Mas a estes ainda se diz. Onde está o teu Deus? Sobe continuamente o tumulto dos que se ensurgem contra ti. Não te esqueças de sua soberba. E ele não esquece. De fato. Ou castiga. Ou corrige. Salmo 74 O sermão ao povo 1 Este salmo fornece remédio para o inchaço do orgulho e consola com esperança os humildes. Assim. Faz com que ninguém orgulhosamente presuma de si mesmo. E nenhum humilde desista de esperar no Senhor. Pois. Existe uma promessa de Deus ratificada. Segura. Fixa. Inabalável. Fiel. Não sujeita a dúvida alguma. Que consola os aflitos. De fato. Conforme foi escrito. A vida inteira do homem sobre a terra é uma tentação. Nem mesmo se há de preferir uma vida aparentemente próspera e evitar a que está cheia de aflições. Mas em ambas deve haver cautela. Na primeira. Para que não se arruine. Na segunda. Afim de que não esmague o homem. Refúgio para cada um. Quaisquer que sejam as condições da vida que leva. Encontra-se apenas em Deus. E de alegria só existe a que é baseada em suas promessas. Esta vida. Mais felicidade que proporcione. Decepciona muitos. Deus a ninguém engana. Para todo aquele que se converte para Deus. Muda a espécie de prazer. Mudam-se as delícias. Com efeito. Todas as delícias nesta vida. Ainda não são reais. Mas a própria esperança é tão certa que deve ser preferida a todas as delícias deste mundo. Conforme está escrito. Põe tuas delícias no Senhor. Tendo em vista que não penses já possuir o objeto de suas promessas. O salmista logo acrescenta. E ele atenderá aos pedidos de teu coração. Se ainda não recebeste o que pede teu coração. Para te deleitares no Senhor. Tens como certa garantia aquele que se tornou teu devedor. Meio de sua promessa. No intuito de que permaneça conosco a esperança de obter esses pedidos. E sermos introduzidos na posse do que foi prometido Deus. Fala-nos o título deste salmo. Para o fim. Não destruas. Que significa. Não destruas. Apresenta o que prometeste. Mas quando. No fim. Para lá se dirijam os olhos espirituais. Para o fim. Tudo o que ocorrer no caminho. Fique para trás. Afim de se chegar ao fim. Exultem os soberbos com sua felicidade no presente. Enchem-se com as honrarias. Recubram-se com o brilho do ouro. Superabundem seus escravos. Estejam impregnados dos obsequios de seus protegidos. Tudo isso passa e passa como sombra. Quando chegar o fim. Todos os que agora esperam no Senhor se alegrarão. E terão os outros uma tristeza sem fim. Ao receberem os humildes aquilo de que agora zombam os soberbos. O inchaço deste se converterá em pranto. Então se realizará a palavra que conhecemos do livro da sabedoria. Eles dirão então. Vendo a glória dos santos. Que suportaram tudo ao serem humilhados aqui na terra. Enquanto eles aqui eram exaltados e não aceitaram os sofreimentos. Então eles dirão. Estes são os de quem outrora nos rimos. E ainda. Que proveito nos trouxe orgulho. De que nos serviram riqueza e arrogância. Tudo isso passou como uma sombra. Como presumiram a respeito de bens corruptíveis. A sua esperança perecerá. A nossa. Em. Se tornará realidade. Em vista de que permaneça para nós. A nossa integra certa e firme a promessa de Deus. Dissemos com fé no coração. Para o fim. Não destruas. Não receis que algum dos potentados destrua o objeto das promessas de Deus. Ele nunca falha. Porque haverás. Não é possível encontrar outro mais forte que impeça o cumprimento de sua promessa. E se estejamos certos da realização das promessas de Deus. E cantemos como começa o salmo. Dois nós confessaremos a ti. Ó Deus. A ti confessaremos. Invocaremos teu nome. Não invoques antes de confessares. Confessa e invoca. Chamas para junto de ti aquele que invocas. Que é invocar se não chamar para perto de ti. Se o invocas. Se o chamas para junto de ti. De quem é que ele se aproxima? Do soberbo. Não. Com efeito. Ele é excelso. O orgulhoso não atinge. Para tocarmos o que é sublime. Nós nos erguemos. E se não podemos atingir. Procuramos algum instrumento ou escadas. A fim de que. Nos elevando. O toquemos. O contrário sucede em relação a Deus. Ele é elevado. Mas são os humildes que o alcançam. Está escrito. O Senhor está perto dos corações contritos. A piedade. A humildade. Coração triturado. Quem está contrito. Está aborrecido consigo mesmo. Fique assim a fim de que Deus se torne propício. Serva de juiz para si mesmo para tê-lo defensor. Conseguinte. Deus vem ao ser invocado. Para perto de quem? Para o soberbo. Não. Escuta outro testemunho. Excelse é o Senhor e baixe o olhar para o humilde. Mas vê de longe os soberbos. Excelse é o Senhor e baixe o olhar para os humildes. Mas não de longe. De longe. Hein? Vê os orgulhosos. O salmista. Tendo em vista que. Uma vez havendo dito que ele vê os humildes. Os soberbos poderiam se regozijar esperando ficar impunes. Como se aquele que habita nas alturas não descobrisse os soberbos. Atemoriza-os com as seguintes palavras. Ele vos vê e conhece. Mas de longe. Ele torna felizes aqueles dos quais se aproxima. Quanto a vós. Soberbos. Exaltados. Não ficareis impunes. Porque ele vos conhece. Todavia. Não sereis felizes. Porque é de longe que vos conhece. Vê de como deveis agir. Porque se vos conhece. Não vos perdoa. Seria melhor desconhecer que conhecer. Que seria desconhecer se não não conhecer. Que significa. Não conhecer. Não dar atenção. Pois também se diz que o que castiga não está atento. Deus ouve aquele que reza. Afim de perdoar. Desvia a tua face de meus pecados. Que farás se ele desviar a sua face de ti. Em molesto. Receia que te abandone. Se não desvia a face. Dá atenção. Deus sabe agir assim. Pode agir assim. Desviar a face do pecador. E não desviar daquele que confessa. Em consequência. Disse-lhe num salmo. Desvia a tua face de meus pecados. E em outro. Não desvies de mim a tua face. No primeiro. Desvia de meus pecados. No último. Não desvies de mim. Confessa. Portanto. E invoca. Confessando. Limpas o templo onde deve vir aquele que é invocado. Confessa e invoca. Desvia a face de teus pecados. E não a desvie de ti. Desvia a face do pecado que fizeste. Mas não desvia daquele ser que ele mesmo fez. A ti. Homem. Ele criou. A teus pecados. Tu os fizeste. Confessa. Portanto. E invoca. Dize. Nós confessaremos a ti. Ó Deus. A ti confessaremos. Três. A própria repetição reforça. Não te arrependas de ter confessado. Não te confessaste a um homem cruel. Ele não é vingador. Injuriador. Confessa com segurança. Escuta outra exortação do Salmo. Confessa aí ao Senhor porque ele é bom. Que quer dizer. Porque ele é bom. Que motivo receias confessar. Ele é bom e perdoa aquele que confessa. Podes ter medo de confessar a um juiz humano. Pois talvez castiga aquele que confessa. A Deus. Não. Torno propício o meio da confissão. Se negares. Ele não deixa de saber. Nós confessaremos a ti. Ó Deus. A ti confessaremos. E tranquilos invocaremos o teu nome. Nossos corações se cansaram de tanto confessar. Tu nos atemorizaste. Nos purificaste. A confissão nos torna humildes. Aproxima-te dos humildes. Tu que te afastas dos orgulhosos. Sabemos muitas passagens da Escritura que é confirmação de uma sentença sua repetição. Daí vem que o Senhor diz. Amém. Amém. O mesmo acontece em alguns salmos. Assim seja. Assim. Seja. Bastava para ter sentido dizer uma só vez. Assim seja. Mas para reforçar o sentido acrescenta-se outro. Assim seja. O rei do Egito. O faró viu em sonhos o que todos nós sabemos. Sete vacas gordas consumidas. Sete vacas magras. E ainda. Sete espigas cheias absorvidas. Sete espigas mirradas. E como interpretou José. Se recordais. Estes dois sonhos constituem uma só visão. Ele disse. Uma só é a interpretação deles. Se viste duas vezes. Vale como confirmação. Referi-me a isto para não pensar. Diz que a repetição na linguagem sagrada seja louco à cidade. Muitas vezes ali a repetição tem a finalidade de um reforço. Meu coração está preparado. Ó Deus. Está preparado o meu coração. E em outro salmo. Espera no Senhor. Age virilmente. Conforte-se teu coração. Espera no Senhor. Tais expressões são inúmeras nas escrituras. Baste que tenhamos relembrado tal modo de falar e podereis anotar as passagens semelhantes. Agora. Atenção ao assunto. Nós a te confessaremos e invocaremos. Já expliquei a razão que a confissão precede a invocação. Convidas aquele a quem invocas. O Senhor não quer atender ao ser invocado. Se fores orgulhoso. Orgulhoso. Não confessarás. Mas não pode Deus ignorar o que negas. Com o seguinte tua confissão não o inostrui. Mas te purifica. Quatro. E o salmista já confessou e invocou. Ou antes. Confessaram e invocaram. Agora continua. Como se fosse um só. Anunciarei todas as tuas maravilhas. Tendo confessado livrou-se dos males. Invocando e encheu-se de bens. E narrando manifestou exteriormente aquilo de que estava repleto. E vede. Irmãos. Eram muitos a confessarem. Nós a te confessaremos. Ó Deus. A te confessaremos e invocaremos o teu nome. Muitos são os corações dos que confessam. Um só o dos que creem. Que são muitos os corações dos que confessam. E um só o dos que creem. Na verdade. Os homens confessam diferentes pecados. Mas uma só é a fé que professam. Conseguinte. Ao começar Cristo a habitar no interior do homem pela fé. E a possuir aquele que confessou e o invocou. Torna-se o Cristo total. Cabeça e corpo. De muitos fez-se um só. Ouvi. Pois. As palavras de Cristo. Pois. Parecia que não eram suas as palavras. Nós a te confessaremos. Ó Deus. A te confessaremos. E invocaremos o teu nome. A cabeça já começa a falar. Quer. Em. Fale a cabeça. Quer falem os membros. É Cristo quem fala. Fale enquanto cabeça. E fale enquanto corpo. Mas. O que foi dito. Serão dois numa só carne. É grande este mistério. Refiro-me a relação entre Cristo e a sua igreja. E o próprio Cristo declarou no evangelho. De modo que já não são dois. Mas uma só carne. Como sabeis. Quanto a essas duas pessoas que formam uma pela união matrimonial. Isaías se refere a elas como sendo uma coisa só. Como um noivo que se adorna com um diadema. Como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Chama-se esposo causa da cabeça esposa e causa do corpo. Isso. É um só que fala. Ouçamos-lhe e falemos também com ele. Sejamos seus membros a fim de que essa voz possa também ser nossa. Anunciarei todas as tuas maravilhas. Cristo evangeliza a si mesmo. Anuncia-se também em seus membros já existentes. A fim de atrair outros a si. Aproximando-se os que não eram seus membros para se incorporarem. Através deles foi pregado o evangelho. Torne-se todos um só corpo. Sob uma só cabeça. Num só espírito. Numa vida só. 5.3 que diz ainda o Salmo. No tempo determinado. Julgarei segundo a justiça. Quando julgará segundo a justiça. No tempo determinado. Ainda não é tempo. Graças a sua misericórdia. Primeiro prega a justiça. E depois julga segundo a justiça. Pois, se quisesse julgar antes de anunciar. Quem seria libertado? Quem absolvido? Agora, pois, é o tempo da pregação. Anunciarei todas as tuas maravilhas. Ouve Cristo a anunciar. A pregar. Pois se desprezares. No tempo determinado. Diz ele. Julgarei segundo a justiça. Agora perdoa os pecados daquele que confessa. Depois, não pouparei ao desprezador. Diz-se em outro Salmo. Cantar-te-ei a misericórdia e a justiça. Senhor, a misericórdia e a justiça. Agora, a misericórdia. Depois, a justiça. Com a misericórdia, perdoa-se os pecados. Com a justiça eles são punidos. Queres não temer aquele que pune os pecados? Ama aquele que perdoa. Não rejeites. Não te exaltes. Não digas. Não tenho que me perdoe. Ouve a continuação do Salmo. No tempo determinado. Julgarei segundo a justiça. Para Cristo há tempo determinado. Para o Filho de Deus? Para o Filho de Deus não há tempo. Mas o Filho do Homem era sujeito ao tempo. Este, em, é mesmo o Filho de Deus. Quem fomos feitos? O Filho do Homem intermédio do qual fomos restaurados. O Filho de Deus que não foi assumido. Assumiu a natureza humana. Mudou o Homem em melhor. Sem se tornar pior ele próprio. Não deixou de ser o que era. Mas assumiu o que não era. Que era ele. Sendo ele de condição divina. Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. São palavras do apóstolo. E o que assumiu? Mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de escravo. Como assumiu a condição de escravo. Também assumiu o tempo. Então, ele se alterou? Diminuiu? Tornou-se mais freago? Deficiente? Absolutamente não. Que então aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de escravo. Aniquilou-se assumindo a natureza inferior. Sem perder a igualdade com Deus. Portanto, irmãos. O que significa? No tempo determinado. Julgarei segundo a justiça. O Filho do Homem assumiu o tempo. Mas o governa. Enquanto o Filho de Deus. Escuta. Em. Filho do Homem assumiu o tempo para julgar. Diz o Evangelho. Deu-lhe o poder de julgar. Porque é o Filho do Homem. Enquanto o Filho de Deus jamais recebeu o poder de julgar. Porque deste nunca careceu. Enquanto o Filho do Homem assumiu o tempo. Para nascer e sofrer. Morrer. Ressuscitar e subir ao céu. Assim também o tempo para voltar e julgar. Com ele profere também estas palavras seu corpo. Pois não julgará sem ele. Efetivamente. Diz o Evangelho. Também vós vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Portanto. É o Cristo total que fala. Isto é. Cabeça e corpo. Nos santos. No tempo determinado. Julgarei segundo a justiça. 6. 4. E o que sucede agora? A terra deslezou. Se a terra deslezou. Que deslezou. A não ser causa dos pecados. Estes também se denominam delitos. Delinquir é fluir. Como um líquido. Da estabilidade firme da virtude e da justiça. O homem peca pela cupidez de bens inferiores. Como se fortifica pelo amor dos bens superiores. Desfalece e quase se liquefaz pelo desejo dos bens inferiores. O misericordioso doador. Que perdoa os pecados e ainda não exige os suplícios. Atendendo a esse fluxo nos pecados dos homens. Diz. A terra deslezou. Com todos os seus habitantes. A própria terra deslezou. De fato. Em seus habitantes. A exposição da consequência. Não adição. Seria como se dissesse. Como deslezou a terra. Foram-lhe retirados os fundamentos. E ela emergiu nesta fenda. Terra o que é idêntico a todos os seus habitantes. Diz o Salmo. Encontrei a terra pecadora. E que fiz. Eu firmei suas colunas. Quais as colunas firmadas? Chama de colunas dos apóstolos. Assim se exprime o apóstolo Paulo a respeito de seus co-apóstolos. Eram utidos como colunas. O que seriam destas colunas se o Senhor não as firmasse? Pois um determinado terremoto fez vacilar as próprias colunas. Na paixão do Senhor todos os apóstolos perderam a esperança. As colunas. Vacilantes durante a paixão do Senhor. Firmaram-se ocasião da ressurreição. A base do edifício clamou suas colunas. O próprio arquiteto clamou em todas elas. Uma das colunas era o apóstolo Paulo. Que dizia. Procurais uma prova de que há Cristo que fala em mim. Efetivamente, eu firmei suas colunas. Ressuscitei. Mostrei não ser temível a morte. Demonstrei aos medrosos que nem o próprio corpo dos que morrem perece. Aterrorizam-nos as feridas. As cicatrizes os roubos terceiram. Poderia o Senhor Jesus Cristo ressuscitar sem cicatriz alguma? Que dificuldade apresentava para seu poder restituir ao corpo a integridade perfeita. Sem qualquer vestígio das feridas anteriores. Tinha o poder de curá-los sem deixar cicatrizes. Mas quis conservá-las para firmar as colunas vacilantes. 7.5 Ouvimos, irmãos, o que se fala diariamente. Ouçamos o que o Senhor clamou meio destas colunas. É tempo de ouvir. Devido às palavras que nos atemorizam. Julgareis segundo a justiça. No tempo determinado. Haverá para ele tempo de julgar segundo a justiça. Quanto a vós. Tendes tempo de praticar a justiça. Se ele se calasse, não saberiais o que fazer. Mas ele clama intermédio das colunas bem firmes. Que clama ao meio delas. Disse aos iníquos. Não pratiqueis mais a iniquidade. Ele clama. Meus irmãos. Com efeito. Vós gritastes. Isso vos agrada. Ouvi o Senhor aclamar. Causa dele eu vos exorto. Que estas palavras vos atemorizem. Elas não são deleitáveis. São terríveis. Disse aos iníquos. Não pratiques mais a iniquidade. Mas eles já praticaram e tornaram-se réus. A terra já deslizou. Com todos os seus habitantes. Compungiram-se de coração os que crucificaram a Cristo. Reconheceram o próprio pecado. Aprenderam alguma coisa através dos apóstolos. Afim de não perderem a esperança sobre a indulgência do pregador. O médico viera. Mas não para os sádios. Não são os que têm saúde que precisam do médico. Mas sim os doentes. Com efeito. Eu não vim chamar justos. Mas pecadores a penitência. Isso. Disse aos iníquos. Não pratiqueis mais a iniquidade. Eles não ouviram. Outrora isso nos fora dito. Não ouvimos. Caímos. Tornamos-nos mortais. Fomos gerados mortais. A terra deslizou. Ao menos agora. Ouçam. Afim de seguirem. O médico que veio ver o doente. Aquele que os sons não quiseram ouvir para não caírem. Ouçam-no agora aos doentes. Afim de se levantarem. Disse aos iníquos. Não pratiqueis mais a iniquidade. Como agimos. Já praticamos o mal. E aos delinquentes. Não eleveis a freonte com soberba contra Deus. Qual o sentido da frease? Se fizestes uma ambição. Não defendais orgulhosamente. Confessai. Se o fizestes. Pois quem não confessa é iníquo. Exalta a freonte. Disse aos iníquos. Não pratique mais a iniquidade. E aos delinquentes. Não eleveis a freonte com soberba contra Deus. Em vós se exaltará a freonte de Cristo. Se não se exaltará a vossa. Vossa freonte provém de iniquidade. A de Cristo origina-se de sua majestade. 8.6.8 Não levanteis tão alto a cabeça. Não blasfemeis contra Deus. Já se ouvem as vozes de muitos. Cada um ao se se arrependa. Como se exprimem em geral os homens. Deus julga. De verdade. As coisas humanas. Este é o juízo de Deus. Ele providencia o que sucede na terra. Tantos malvados transbordam de felicidade. E os inocentes estão acabronhados de trabalhos. Alguém sobrevém um mal qualquer. Castigo e aviso da parte de Deus. E ele está côncio disso. Sabe que pode padecer algo devido a seus pecados. Que argumentos tem contra Deus? Uma vez que não pode afirmar. Sou justo. O que pensamos que ele dirá. Há malvados piores do que eu. Em tanto não sofrem estes males. São estas as blasfêmias que os homens proferem contra Deus. Vede. Em. Como isso é inico. Enquanto quer parecer justo. Declaro injusto. Pois quem a severa. É inico. Sofreieiro que sofreio. Chama de inico aquele cujo juízo ele sofreio. Enquanto seria justo aquele que sofreio injustamente. Pergunto-vos. Meus irmãos. Está certo pensar que Deus é injusto e tu és justo? Se assim te exprimes. Blasfemas contra Deus. Nove. Como se exprime outro salmo. Fizeste isto. Depois de enumerar certos pecados. Fizeste isto e calei. Que quer dizer. Calei. Ele jamais cala os mandamentos. Mas enquanto cala o castigo. A dia vindicta. Não profere sentença condenatória. Então diz o pecador. Fiz isto e aquilo e Deus não castigou. Estou sadio. Nada de mal me sucede. Fizeste isto e calei. Suspeitaste. Devido a tua iniquidade. Que sou semelhante a ti. Que quer dizer. Que sou semelhante a ti. Que és inico e me consideras inico. Como se aprovasse teus crimes. E não me opusesse e vingasse. Como continua a dizer-te. Censurar-te e manifestarei a ti mesmo. Diante de teus olhos. Que é isto? Agora. Ao pecares. Colocas a ti mesmo atrás. Não te vês. Não te examinas. Eu te colocarei diante de ti mesmo. E farei de ti um suplício para ti mesmo. Assim também aqui. Não blasfemeis contra Deus. Atenção. Muitos proferem essa iniquidade. Mas não ousam fazê-lo abertamente. Afim de que os homens piedosos não se apavorem diante do blasfemo. Roem em seu coração essas palavras. Inteiramente se alimentam com esta comida nefasta. A praça lhes falar contra Deus. E se essas palavras não saem de sua língua. No coração eles não calam. Isso. Disse em outro salmo. Disse o insensato em seu coração. Deus não existe. Diz o insensato. Mas com medo dos homens. Não quis dizer de forma que os outros ouvissem. Mas disse onde ouvia aquele do qual falava. Este motivo. Caríssimos. Prestai atenção. Também neste salmo. Ao dizer o salmista. Não blasfemeis contra Deus. Viu que muitos assim faziam em seu coração. E acrescentou. Não é do oriente. Nem do ocidente. Nem das montanhas desertas. Pois o juiz é Deus. Deus é o juiz de tuas iniquidades. Se é Deus. Ele está presente em toda parte. Onde te ocultarás dos olhos de Deus. De tal sorte que possas falar sem que ele ouça. Se Deus julga do oriente. Afasta-te para o ocidente. E profere o que quiseres contra Deus. Se no ocidente. Vá ao oriente. E ali fala. Se ele julga das montanhas desertas. Vá para o meio dos povos. Onde sussurras para ti mesmo. Não julga de lugar algum aquele que em toda parte se oculta. Em toda parte se manifesta. A quem ninguém consegue conhecer. E a quem não é permitido alguém ignorar. Vê o que fazes. Falas blasfêmias contra Deus. Em outra passagem diz a escritura. O espírito do Senhor enche o universo. Dá consistência a todas as coisas. Não ignora nenhum som. Isso quem fala iniquamente não tem desculpa. Isso. Não imaginas que Deus está em determinado lugar. Ele será para contigo conforme aquilo que tu és. Como será de acordo com o que és. Será bom. Se fores bom. E parecer-te há mal. Se fores mal. Mas auxiliador se fores bom. Vingador se fores mal. Tu tens como juiz no teu íntimo. Quando planejas fazer algo de mal. Da rua te recolhes a tua casa. Onde nenhum inimigo te pode ver. Dos lugares de tua casa de fácil acesso e visíveis vais ao quarto. Temas que no quarto alguém o percebe e te retiras para teu coração e ali pensas. Deus. Em. Penetra mais fundo do que teu coração. Para onde fugires. O encontrarás. E de ti mesmo. Para onde fugirás. Seja para onde quer que fujas. Não vais contigo. Visto que ele te é mais íntimo do que tu mesmo. Não podes escapar de ira de Deus se não para junto de Deus já é placado. Absolutamente não há lugar para onde possas fugir. Queres fugir dele? Foge para junto dele. Conseguinte. Não blasfemeis contra Deus. Nem no coração de onde falais. No leito tramou crime. O que tramou em seu leito? Leita ao coração. Ofereci um sacrifício de justiça e esperai no Senhor. Disser ao salmista um pouco antes. Tende compunção em vossos leitos. O que dizeis em vossos leitos? Dizei-o. Sintas tanta compunção ao confessar quantos forem os remorsos dos crimes. Portanto, Deus te julga o leão de blasfemas contra ele. Ele não adia o juízo. Adia somente o castigo. Agora julga. Já conhece. Já vê. Falta ponto. Quando ela se apresentar a terás. Sofrerás o castigo. Se não te corrigires. Ao se manifestar a face daquele homem que aqui foi escarnecido. Julgado. Crucificado. Que compareceu diante do juiz e aparecerá para julgar os réus em sua presença. Que faremos então agora? Vamos ao seu encontro. Em Ex-Homologizei. Previne-te com a confissão. Pois virá assim com mansidão aquele a quem irritaste. Nem das montanhas desertas. Pois o juiz é Deus. Não é do oriente. Nem do ocidente. Nem das montanhas desertas. Que motivo? Pois o juiz é Deus. Se estivesse em algum lugar. Não seria Deus. Uma vez que Deus é o juiz e não um homem. Não o guardes vindo de um lugar. Tu mesmo serás o seu lugar. Se fores bom. Se o invocares com a confissão. Dez a um ele abate e a outro exalta. A quem humilha e a quem exalta aquele juiz. Observai aqueles dois homens que subem ao templo e vede a quem ele humilha e a quem exalta. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu orava, ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, injustos, ladrões, adúlteros. E nem como este publicano, jejou duas vezes semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Subir à procura do médico, e mostrava-lhe os membros sádios. Escondia, em, as feridas. Que dizia o outro, que sabia melhor como ser curado. O publicano, mantendo-se à distância, batia no peito. Notais que ele se mantinha à distância, mas se aproximava daquele a quem invocava. E batia no peito, dizendo, meu Deus, tem predade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, mais do que o outro. Pois todo o que se exalta será humilhando, e quem se humilha será exaltado. Está explicado o versículo deste Salmo. Deus, ao julgar, como procede? A um ele abate e a outro exalta, humilha o soberbo, exalta o humilde. 11 e 9 Nas mãos do Senhor está um cálice de vinho puro e mesclado. Muito bem. Ele o despeja daqui para ali. Todavia a borra não se esgotou. É um dissolvê-lo todos os pecadores da terra. Reanimai-vos um pouco. É um trecho obscuro. Mas como ouvimos da mais recente leitura do Evangelho, pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Mas podes replicar, onde devo bater para que se me abra? Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem das montanhas desertas. Pois o Juiz é Deus. Se ele está presente aqui e ali, e não se ausenta de parte alguma, bate aí onde estás. Somente permanece aí, porque somente ficando, bates. Que significa, então, o versículo? A primeira questão que ocorre é a seguinte. Vinho puro e mesclado. Como é puro se mesclado? Além disso, nas mãos do Senhor está um cálice, diz o Salmo. Falo a fiéis, instruídos na igreja de Cristo. Não deveis imaginar a Deus numa forma humana. Não aconteça que, estando fechados os templos, fabriqueis ídolos em vossos corações. Este cálice significa alguma coisa. Nós o descobriremos. Está nas mãos do Senhor, em poder do Senhor. Mão de Deus alude ao poder de Deus. Pois, em relação aos homens não raros se diz. Tem isso nas mãos. Quer dizer, tem em seu poder. Faz o que quer. Um cálice de vinho puro e mesclado. Em seguida, o próprio salmista explica. Despeja daqui para ali. Todavia a borra não se esgotou. Eis como estava cheio de vinho mesclado. Não nos assuste ser puro e mesclado. É puro devido ao fato de ser genuíno. E mesclado causa da borra. Que é vinho neste cálice. E que é borra. E que, ele o despeja daqui para ali. De tal forma que sua borra não se esgote. Doze. Recordai-vos como chegamos a isto. A um ele abate e a outro exalta. Foi daí. O Evangelho o representou em dois homens. Um fariseu e outro publicano. No sentido lato. Trata-se de dois povos. Os judeus e os gentios. O povo judaico é aquele fariseu. O povo gentil é o publicano. O povo judaico gabava-se de seus méritos. Os gentios confessavam seus pecados. Quem conhece nas sagradas letras as epístolas dos apóstolos e os atos dos apóstolos. Verifica ali o que digo. Não preciso me estender como os apóstolos exortavam os gentios a não perderem a esperança. Já serem prostrados causa de seus grandes pecados. E reprimiam os judeus. A fim de que não se exaltassem. Devido a justiça da lei. E isso se considerassem justos. Porque os judeus tinham a lei. O templo e o sacerdócio. Enquanto os gentios eram pecadores. Os gentios todos. Adoradores dos ídolos. Vineradores dos demônios. Mantinham-se longe. Como aquele publicano se conservava distante. Os judeus orgulhosos se apartaram. Mas os gentios se aproximaram meio da confissão. Um cálice de vinho puro e mesclado. Nas mãos do Senhor. Vejamos o que o Senhor me concede entender. Pois, outro pode entender melhor. Porque a obscuridade das escrituras produz esse resultado. É difícil obter uma só explicação. Seja qual for. Em, modo de entender. Há de estar de acordo com a regra da fé. Não invejamos os que entendem melhor. Nem desanimamos entendermos menos. Digo a 5. Caridade minha opinião. Embora não queira obstruir vossos ouvidos impedindo a percepção do que outros talvez expliquem melhor. Um cálice de vinho puro e mesclado é, a meu ver, a lei dada aos judeus. E toda a escritura denominada Antigo Testamento. Onde está o conjunto de todas as sentenças. Nele se oculta o Novo Testamento. Como se fosse a borra. Os sinais materiais. A circuncisão da carne é um grande sinal e representa a circuncisão do coração. O templo de Jerusalém é um grande sinal. É figura do corpo do Senhor. Terra da promissão é o reino dos céus. O sacrifício das vítimas e animais contém um grande mistério. Em todos aqueles sacrifícios é figurado o sacrifício e a única vítima da cruz do Senhor. Temos um só sacrifício no lugar de todos os outros. Porque estes figuravam o nosso e o nosso era neles representado. O povo hebraico recebeu a lei. Recebeu mandamentos justos e bons. Que há de mais justo do que os seguintes mandamentos. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não desejarás a sua mulher. Adorarás a um só Deus e só a ele servirás. A todas essas realidades refere-se o vinho de que fala o Salmo. Tudo que havia de carnal nelas se assentou no fundo. Para ficar com os judeus. E fosse vertido dali todo o sentido espiritual. Nas mãos do Senhor está um cálice. Isto é. Em poder do Senhor. De vinho puro. Isto é. Da genuína lei. E mesclado. Isto é. Com a borra dos sinais materiais. E como a um ele abate e a outro exalta. A saber. O judeu soberbo e urgente o que confessa. Ele o despeja daqui para ali. Isto é. Do povo judaico para o povo pagão. O que despejou. A lei. Assim destila o sentido espiritual. Todavia a borra não se esgotou. Porque todos os sinais carnais permaneceram com os judeus. Hão de sorvê-lo todos os pecadores da terra. Quem sorve. Todos os pecadores da terra. Quais pecadores da terra. Os judeus. De fato. Eram pecadores e soberbos. Os gentios eram também pecadores. Mas humildes. Todos os pecadores hão de sorver. Vê. Em. Que borra e que vinho. Com efeito. Os judeus. Sorvendo a borra. Desfaleceram. Os gentios. Bebendo o vinho. Foram justificados. Ousaria dizer sem receio inebriarance. Pois. Ossalá todos assim se inebriassem. Vós vos recordais da palavra. E teu cálice inebriante. Como é excelente. E então. Pensais. Meus irmãos. Que todos aqueles que confessaram a Cristo até a morte. Estavam sóbrios. Estavam tão ébrios que não conheciam mais os seus. Os seus parentes. Que se esforçaram meio de carícias para tirar-lhes a esperança dos prêmios eternos. Não foram reconhecidos. Nem ouvidos estes ébrios. Não eram ébrios aqueles cujo coração se transformara. Não eram ébrios aqueles cuja mente se tornava alheia às coisas deste mundo. Hão de sorvê-lo todos os pecadores da terra. Mas quais os que bebem o vinho. Os pecadores bebem. Não. Em. Para continuarem pecadores. Bebem a fim de serem justificados e não sofrerem castigo. 13 e 10. Eu. Em. Todos bebem. Mas eu. Separadamente. A saber. Cristo com seu corpo. Me alegrarei eternamente. Salmo de areia ao Deus de Jacó. Através do que foi prometido para o fim e a respeito do qual se diz. Não destruas. Eu. Em. Me alegrarei eternamente. 14 e 11. Abaterei toda a força dos pecadores. Exaltado será o poder do justo. É isto que significa a expressão. A um ele abate e a outro o exalta. Não querem os pecadores que se abatam a sua força. Mas sem dúvida no fim ela há de ser quebrada. Queres evitar que ela então se quebre. Quebrato mesmo. Hoje. Ouviste o que foi dito mais acima. Não desprezes. Disse aos iníquos. Não pratiqueis mais a iniquidade aos delinquentes. Não eleveis a freonte. Com soberba. Ao ouvires. Não eleveis a freonte com soberba. Desprezaste. Levantaste a cabeça. Chegarás ao fim. Quando se realizará a palavra. Abaterei toda a força dos pecadores. Exaltado será o poder do justo. Pecadores são as dignidades dos soberbos. Freonte dos justos são os dons de Cristo. Pois a expressão. Freonte designa as posições mais altas. Menosprezas na terra as honrarias terrenas. Afim de obteres as celestes. Amas as dignidades terrenas. O Senhor não te admitirá celestes. Para a tua confusão quebrasse a tua força. Enquanto a elevação da cabeça pertence à glória. Portanto. É agora tempo de escolher. Depois. No fim e se terminará. Não poderás dizer então. Deixa-me escolher. Já se passou a ocasião de ouvir. Disse aos iniquos. Se ele não disse. Prepara a desculpa. Prepara a defesa. Mas. Se ele disse. Antecipa-te ao seu encontro com a confissão. Afim de não sofreres a condenação. Porque então será tardia a confissão. Sem possibilidade alguma de defesa. Salmo 75. O sermão ao povo. Um dois costumam os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus. Como é sabido. Gloriar-se. Empregando as palavras do salmo que acabamos de cantar. Deus manifestou-se na Judéia. Grande é o seu nome em Israel. Eles injuriam os gentios. Entre os quais Deus não se manifestou. Afirmando que só eles conhecem a Deus. Uma vez que assegurou o profeta. Deus manifestou-se na Judéia. Conseguinte. Em outras partes. É desconhecido. Efetivamente. Deus é conhecido na Judéia. Se entendermos bem o que significa Judéia. Na verdade. Ele se manifestou somente na Judéia. Assim falamos porque Deus não pode ser conhecido a não ser na Judéia. Mas como se exprime o apóstolo. É judeu aquele que o é no interior e a verdadeira circuncisão é a do coração. Segundo o espírito e não segundo a letra. Existem. Portanto. Judeus pela circuncisão da carne. Judeus pela circuncisão do coração. Muitos de nossos pais eram santos. E tinham a circuncisão da carne como sinal de sua fé. E a circuncisão do coração devido a própria fé. Degeneraram em relação a estes pais os que agora se gloriam do nome. Mas não praticam os atos correspondentes. Portanto. Os que degeneraram relativamente a eles. Continuaram a ser judeus pela carne. Mas são pagãos pelo coração. São judeus os descendentes de Abraão. Do qual nasceu Isaac. E deste nasceu Jacó. E de Jacó os doze patriarcas. E dos doze patriarcas todo o povo judaico. Principalmente eles se denominam judeus. Porque Judá era um dos doze filhos de Jacó. Um dos patriarcas dentre os doze. E sendo de sua estirpe. O reinado cabia aos judeus. Pois. Aquele povo. De acordo com os doze filhos de Jacó. Tinha doze tribos. Chamam-se tribos as divisões e agremiações distintas dos povos. Aquele povo. Pois. Era constituído de doze tribos. Dentre elas. Uma era a de Judá. Da qual saiam os reis. E outra de Levi. Do onde se tiravam os sacerdotes. Embora os sacerdotes que serviam no templo não coubesse uma ação da terra. Era contudo necessário que a terra da promissão fosse dividida doze tribos. Excetuada. Portanto. Uma tribo de maior dignidade. A tribo de Levi. Que era a dos sacerdotes. Ficavam onze. Se não se completasse o número doze. Pela adoção dos dois filhos de José. Prestai atenção para saber como foi isto. Um dos doze filhos de Jacó era José. Foi este José que os irmãos venderam para ser levado ao Egito. Ali. Devido ao mérito de sua castidade foi elevado a uma sublime dignidade. E Deus o assistiu em todas as suas obras. Ele acolheu seus irmãos. Que o haviam vendido. E seu pai. Estes padeciam fome e desceram ao Egito para obter pão. José teve dois filhos. Refre e Aim e Manassés. Ao morrer, Jacó, em testamento, adotou os dois netos entre seus filhos e disse a seu filho José. Quanto aos filhos que geraste depois deles, serão teus. Estes, serão meus e com seus irmãos receberão a herança. A terra da promissão ainda não fora dada, nem dividida. Mas Jacó assim falava em profecia. Foram acrescentados os dois filhos de José. E no entanto, completaram-se as doze tribos. Embora fossem na realidade treze, em vez de uma tribo de José foram duas. E completaram-se treze. Tirando-se, pois, a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes que serviam no templo e vivia dos dízimos das restantes, entre as quais fora dividida a terra. Restaram doze. Entre essas doze achava-se a tribo de Judá, de onde se originavam os reis. O primeiro rei, Saul, era de outra tribo, mas foi reprovado porque foi um mau rei. Depois veio o rei Davi, da tribo de Judá, e seus descendentes, da tribo de Judá, foram os reis seguintes. Jacó o predicera, ao abençoar seus filhos. O cetro não se afastara de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés até que venha o prometido. Da tribo de Judá veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, conforme diz Escritura e acabastes de ouvir, da descendência de Davi, nascido de Maria. Quanto à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele é igual ao Pai, não apenas é anterior aos judeus, mas até ao próprio Abraão. Não somente antes de Abraão, mas cuida antes de Adão. Não apenas existia antes de Adão, mas mesmo antes do céu e da terra, antes dos séculos. Porque tudo foi feito meio dele, e sem ele nada foi feito. Relativamente à profecia, o cetro não se afastara de Judá, nem o bastão de chefe de entre os seus pés, até que venha o prometido. Quando se consideram os tempos primitivos, vê-se que os reis dos judeus sempre se originaram da tribo de Judá. Dela receberam o nome aos judeus. Anteriormente não tiveram reis estrangeiros, até que viesse aquele Herodes que reinava quando o Senhor nasceu. Antes de Herodes todos os reis eram da tribo de Judá, mas até que viesse o que fora prometido. Isso, após a vinda do Senhor, foi destruído o reino judaico e o reinado foi tirado dos judeus. Agora não tem reino porque não querem reconhecer seu verdadeiro rei. Notais se já devem ser chamados judeus. Já percebeis que assim não devem ser denominados. Eles suas próprias palavras rejeitaram este nome. De sorte que não merecem ser chamados judeus. A não ser segundo a carne. Quando eles rejeitaram tal nome, falavam, enfureciam-se contra Cristo, isto é, um descendente de Judá. Encarniçavam-se contra a estirpe de Davi. Pilatos disse aos judeus, crucificarei o vosso rei? Responderam, não temos outro rei a não ser César. Ó judeus só de nome, não de fato. Se não tendes outro rei senão César, já se extinguiram os príncipes de Judá. Vem, portanto, o prometido. Em consequência disso, são mais verdadeiramente judeus aqueles dentre eles que se fizeram cristãos. Os demais judeus, que não acreditaram em Cristo, mereceram até perder o mesmo nome. A verdadeira Judeia, portanto, e a igreja de Cristo, ao acreditar naquele rei que veio da tribo de Judá, nascido da Virgem Maria. Acredita naquele do qual falava o apóstolo, escrevendo a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Segundo o meu evangelho, de Judá, pois, provei o Davi, e de Davi o Senhor Jesus Cristo. Nós, os que acreditamos em Cristo, pertencemos a Judá. Conhecemos o Cristo, que não vimos com nossos olhos, mas retemos pela fé. Isso não nos injurem os judeus, que já não são judeus. Eles declararam, não temos outro rei a não ser César. Seria melhor para eles ter a Cristo Rei, qual era proveniente da descendência de Davi, da tribo de Judá. Todavia, visto que o próprio Cristo, da descendência de Davi segundo a carne, é Deus sobre todas as coisas pelos séculos. Ele é nosso rei e nosso Deus. Nosso rei, enquanto nascido da tribo de Judá segundo a carne. Cristo Senhor Salvador, nosso Deus, que existia antes da tribo de Judá. Antes do céu e da terra. Pelo qual foram criadas todas as coisas. As espirituais e as corporais. Se, pois ele todas as coisas foram feitas, mesmo Maria, da qual ele nasceu, foi criada a ele. De que modo, então, ele nasceria como os demais homens, se criou para ser a mãe, da qual haveria de nascer. Portanto, ele é o Senhor. O apóstolo o dizia, ao falar a respeito dos judeus, aos quais pertencem os patriarcas, e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Os judeus viram a Cristo e o crucificaram. Portanto, não o viram como Deus. Os gentios que não o viram, acreditaram e entenderam a Deus. Conseguinte, se Deus se manifestou a eles em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e eles o crucificaram, não terem captado que Deus estava escondido sob a carne. A parte-se é que se denomina a Judéia e não é. Aproxime-se a verdadeira Judéia, a qual se diz, acercai-vos dele e sereis iluminados e vosso rosto não se cobrirá de confusão. O rosto da verdadeira Judéia não se cobrirá de confusão. Pois, ouviu, acreditou, e se estabeleceu a igreja, verdadeira Judéia, onde Cristo, homem da descendência de Davi, Deus acima de Davi, se manifestou. Dois Deus manifestou-se na Judéia. Grande é o seu nome em Israel. Quanto a Israel, interpretemos conforme fizemos com a Judéia. Como eles não são os verdadeiros judeus, assim este não é o verdadeiro Israel, que significa Israel, aquele que vê a Deus. E como eles viram a Deus, se ele viveu no meio deles encanado, e tomaram-no simples homem e o mataram. Tendo ressurgido, ele mostrou-se como Deus a todos aqueles aos quais se dignam aparecer. São dignos do nome de Israel aqueles que mereceram entender a Cristo enquanto Deus encanado. De tal sorte que não menosprezaram o que viam, e adoraram o que não viam. Os gentios, que não o viram com os próprios olhos, perceberam com sua mente humilde aquele que não viam e aderiram a ele pela fé. Conseguinte, os que o seguraram com as mãos, o mataram. Os que o apreenderam pela fé, o adoraram. Grande é o seu nome em Israel. Queres pertencer a Israel? Observa como é aquele do qual disse o Senhor. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Se é verdadeiro israelita aquele em quem não há fingimento, os fingidos e mentirosos não são verdadeiros israelitas. Não digam, portanto, que os são estes, porque Deus está entre eles, e grande é o seu nome em Israel. Provem serem israelitas e concedo que grande é o seu nome em Israel. 3-3 Na paz fixou seu lugar e sua morada em Sião. De novo vem Sião, como se fosse a pátria dos judeus. Verdadeira Sião é a igreja dos cristãos. Diz-se ser esta a tradução dos seguintes nomes hebraicos. Judeia vertes e confissão. Israel, aquele que vê a Deus. Depois da Judeia vem Israel. Assim também aqui, Deus manifestou-se na Judeia. Grande é o seu nome em Israel. Queres ver a Deus? Primeiro confessa e deste modo torna-te morada de Deus. Porque na paz fixou o seu lugar. Enquanto não confessares teus pecados, de certo modo estás em contenda com Deus. Pois, como não estarias em litígio contra ele, se louvas aquilo que lhe desagrada. Ele castiga o ladrão e tu elogias o freuto. Ele pune o hebra e tu louvas a embriaguez. Lutas contra Deus. Não lhe deste lugar em teu coração. Porque na paz fixou ele o seu lugar. De que forma começas a ter paz com Deus? Começas com a confissão. É palavra de um salmo a seguinte. Começai cânticos. Confessando ao Senhor. Qual o sentido da frease? Começai cânticos. Confessando ao Senhor. Começai a unir-vos a Deus. De que modo? Desagradando-te o que lhe desagrada. Desagrada-lhe tua vida depravada. Se ela te apraz, separa-se dele. Se te desagrada, unir-te-ás a ele pela confissão. Verifica de quantas maneiras de feres. Desagradando-lhe, de fato, tua desigualdade em relação a ele. Foste feito, ó homem, a imagem de Deus. Contudo, uma vida perversa e má. Esfumaste e apagaste-te a imagem de teu Criador. Tornaste-te dela de semelhante a ti mesmo. Examinaste e sentes desagrado. Começas então, isso mesmo, a te fazer semelhante. Porque te desagrada aquilo que também a Deus desagrada. 4. Mas como sou semelhante, dizes, se ainda não me agrado a mim mesmo. Isso foi dito. Começai. Começa a confessar a Deus. E terminarás na paz. Ainda tens guerra declarada contra ti. Tens de guerrear não somente contra as sugestões do diabo. Contra o príncipe da potestade do ar. Que opera nos filhos de incredulidade. Contra o diabo e seus anjos. Os espíritos do mal. Não apenas contra eles há de lutar. Mas ainda contra ti mesmo. De que maneira contra ti mesmo? Contra teus maus hábitos. Contra a tua má vida anterior. Que te atrai a teus costumes antigos e traz empecilho aos novos. Uma nova vida te é proposta e tu és velho. Encontra-te a alegria da vida nova. Mas és travado pelo peso da vida antiga. Começa a guerra contra ti. Mas a parte que te desagrada leva-te à união com Deus. E nesta parte em que te unes a Deus. Serás capaz de vencer-te. Porque está contigo aquele que tudo supera. Dá atenção ao que diz o apóstolo. Assim, pois, sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Em que pela razão? Porque te desagrada a tua vida má. Em que pela carne? Porque não faltam sugestões e deleites maus. Mas desde que pela razão te unes a Deus. Vences aquilo que não há que seguir. Em parte precedeste. Em parte te retardas. Deixa-te atrair aquilo que te leva para o alto. Ficas oprimido pelo peso da vida antiga. Clama, dizendo, infeliz de mim. Quem me libertará desse corpo de morte? Quem me libertará deste peso que me oprime? Pois, o corpo corruptível pesa sobre a alma. Quem, portanto, me libertará? A graça de Deus. Jesus Cristo nosso Senhor. Que então ele permite que lutes longo tempo contra ti. Até que sejam consumidos todos os maus desejos. Para que entendas qual o teu castigo em ti mesmo. Teu flagelo provém de ti. Está em ti mesmo. Tua contenda seja contra ti mesmo. Deste modo é castigado o rebelde contra Deus. Ele próprio guerreia contra si. Porque não quis ter paz com Deus. Mas contém teus membros. Contra a tua concupiscência. E rompe a ira. Agarra-te com Deus. Pude romper. Mas não encontro armas. Da ira vem o ímpeto. De ti, as armas. Fique inerme o ímpeto. E aprende a não irromper mais. Porque inutilmente irrompe. Cinco falho assim. Caríssimos. Para que não aconteça a termos dito. Pela carne. A lei do pecado. Que penseis dever consentir a vossos desejos carnais. Embora não seja possível eliminar os desejos carnais. Não se deve consentir. Este motivo. O apóstolo não disse. Não haja pecado em vosso corpo mortal. Ele sabe que enquanto é mortal é sujeito ao pecado. Mas como se exprimiu. Portanto. Que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Que quer dizer. Não impere. Ele expôs. Sujeitando-vos às suas paixões. Há desejos. Existem. Não obedeces a teus desejos. Não seguis. Não consentes. Existe o pecado. Mas perdeu o império. Quando já ente o pecado não impera. Depois. A última inimiga a ser destruída é a morte. Que nos é prometido. Com a palavra. Pela razão sirvo a lei de Deus. E pela carne a lei do pecado. Houve a promessa de que não existirão para sempre na carne os desejos ilícitos. De fato ressurgirá e será transformada. E quando for transformada esta carne mortal em corpo espiritual. Já não se insinuará na alma concupiscência alguma deste mundo. Nem prazeres terrenos. Que afastem da contemplação de Deus. Então se realizará o que diz o apóstolo. O corpo está morto. Pelo pecado. Mas o espírito é vida. Pela justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais. Mediante o seu espírito que habita em vós. Estando vivificados nossos corpos. Haverá paz verdadeira lá onde está. Mas preceda a confissão. Deus se manifestou na Judéia. Confessa primeiro. Grande é o seu nome em Israel. Ainda não vês na realidade. Vê na fé. E far-se ao que segue. Na paz fixou seu lugar e sua morada em Sião. Traduz-se Sião contemplação. Já falamos ontem. E ouvirão alguns irmãos que hoje estão presentes. O que é contemplação? Pois. Contemplaremos Deus face a face. Isto nos é prometido. Ver aquele que agora não vemos. Mas em quem acreditamos. Como nos alegraremos quando virmos. Irmãos. Se agora é tão grande a alegria que nos causa a promessa. Como não será do cumprimento da promessa. Ele nos pagará o que prometeu. E o que prometeu. A si mesmo. E alegrar-nos demos causa de sua face que contemplaremos. Outra coisa não nos deleitará. Porque nada é melhor do que aquele que fez tudo quanto deleita. Na paz fixou seu lugar e sua morada em Sião. Isto é. Através de certa contemplação e visão. Ele fez sua habitação em Sião. 6.4. E aí ele quebrou toda a força dos arcos. O escudo. A espada e a guerra. Onde quebrou? Naquela paz eterna. Naquela paz perfeita. E agora. Meus irmãos. Os que acreditaram retamente. Vêem que não devem presumir de si mesmos. E quebram toda a força de suas ameaças. Tudo o que possuem de afiado para ferir. E o Senhor quebrou ali tudo o que eles tinham. Grande defesa temporal e a luta em que se empenhavam contra Deus. Defendendo seus pecados. 7.5. Vieste tu. Esplendente de luz. Das montanhas eternas. Quais são estes montes eternos? Aqueles que Deus tornou eternos. São altas montanhas. Os pregadores da verdade. Tu iluminas. Mas dos montes eternos. Primeiro os altos montes recebem tua luz. E da tua luz que eles recebem. Revestem a terra. Mas aqueles grandes montes. Os apóstolos. Receberam os primórdios da luz do oriente. Acaso retiveram a luz que receberam? Não. Não lhes fosse dito. Servo mau e preguiçoso. Devias ter depositado o meu dinheiro junto dos banqueiros. Se, na verdade. Não retiveram em si mesmos o que haviam recebido. Mas o pregaram todo o orbe da terra. Vieste tu. Esplendente de luz. Das montanhas eternas. Meio daqueles que fizeste eternos. Prometeste a vida eterna aos demais. Vieste. Tu esplendente de luz. Das montanhas eternas. Com elegância e moderação foi dito. Tu, a fim de que não se julgue que os montes o iluminem. Muitos partidos. Tirados desses montes. Dividiram os montes e eles mesmos se quebraram. Alguns escolheram Donato. Outros preferiram Maximiano. Outros aderiram a este ou aquele. Que opinam que sua salvação vem dos homens e não de Deus. Ó homem. A luz chegou a ti através dos montes. Mas é Deus quem te ilumina e não os montes. Vieste, tu, esplendente de luz. Tu, não os montes. Vieste, tu, esplendente de luz. Dos montes. De fato, eternos. Mas és tu que iluminas. Esta razão. Em outra passagem que diz o Salmo. Ergue os olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. Como é então? Tu esperança são os montes. E de lá te virá o auxílio. Paraste nos montes. Vê o que tens a fazer. Existe algo acima dos montes. Acima dos montes e diante de quem os montes trepidam. Ergue os olhos para os montes. Para ver de onde me viria o auxílio. Mas como continua? O meu auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Com efeito. Ergue os olhos para os montes. Porque intermédio dos montes se me revelam as escrituras. Mas tenho o coração naquele que ilumina todos os montes. Oito isso. Irmãos. Tudo isso foi dito para que nenhum de vós queira colocar sua esperança no homem. O homem é alguma coisa só enquanto adere aquele que o fez. Pois. Se dele se aparta. Nada é. E também quando adere a outros homens. Recebe conselho da parte de um homem. Mas considera aquele que o ilumina. Com efeito. Tu também podes aproximar-te de Deus. Que te fala através de um homem. Deus não fez com que este dele se aproxime e te repele. Quem verdadeiramente assim se acerca de Deus. Afim de que nele habite. Não se compras nos que não põem em Deus sua esperança. Isso. Nos é proposto um exemplo. O daqueles que dividiram entre seus apóstolos. Querendo criar um cisma. E diziam. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Isto é. De Pedro. O apóstolo os lastima. Dizendo-lhes. Cristo estaria dividido. E propôs dentre os apóstolos a si mesmo. Como desprezível. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. Ou fostes batizados em nome de Paulo. Considero o monte excelente que não procura a glória para si. Mas para aquele que ilumina os montes. Não queria que presumissem eles de si. E sim daquele a respeito do qual ele também presumira. Todo aquele. Portanto. Que não quiser se recomendar desta maneira ao povo. De tal sorte que. Se acontecer algum tumulto. Ele dividir o povo para que o siga. Dividir a igreja católica a sua própria causa. Não é do número daqueles montes que o Altíssimo ilumina. Quem é, então, alguém que se obscureceu a si mesmo. Não sendo iluminado pelo Senhor. E como se comprovam os montes bons. Se talvez acontecer algum tumulto contra os montes na igreja. Sedições populares dos homens carnais. Ou falsas suspeitas. O bom monte repele todos os que. Sua causa. Querem deixar a unidade da igreja. Assim, pois. Ele permanecerá na unidade. Não permitindo que sua causa se rompa a unidade. Os outros se dividem. Quando o povo se separa do restante da terra. E segue a denominação deles. Alegram-se. Orgulham-se. São derrubados. Se eles se humilhassem. Seriam exaltados. Conforme se humilhou o apóstolo. Ao dizer. Paulo terá sido crucificado em vosso favor. E em outro trecho. Eu plantei. Apolo regou. Mas era Deus quem fazia crescer. Assim, pois. Aquele que planta. Nada é. Aquele que rega. Nada é. Mas importa tão somente Deus. Que dá o crescimento. Tais montes. Em si. São humildes. Mas em Deus são excelsos. Os que. Em. Em si mesmos são excelsos. São humilhados Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhando. E quem se humilha será exaltado. Efetivamente. Os que se entregam à soberba. Amarguram os homens pacíficos na igreja. Não querem fazer as pazes. Entre-se provocam dissensões. Como fala deles outro salmo. Não se elevem os rebeldes em si mesmos. Vieste tu. Esplendente de luz. Atenção. Tu mesmo. Das montanhas eternas. Nove e seis. Perturbaram-se todos os insensatos de coração. A verdade foi pregada. Foi anunciada a vida eterna. Foi dito haver outra vida que não é desta terra. Os homens desprezaram a vida presente e amaram a vida futura. Iluminados pelos montes resplandecentes. Perturbaram-se todos os insensatos de coração. Como se perturbaram. Ao ser pregado o evangelho. E que a vida eterna. E quem ressuscitou dos mortos. Os atenienses se admiraram. Ao se referir Paulo à ressurreição dos mortos. E imaginaram que contava uma fábula qualquer. Mas como afirmavam que havia outra vida. E que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem o coração do homem percebeu em que consiste. Os insensatos de coração se perturbaram. Que lhes sucedeu então. Dormiram. Sonharam. E esses homens ricos nada encontraram nas mãos. Amaram os bens presentes. E adormeceram repousando neles. Tornou-se-lhes deliciosa sua posse. Assim como alguém que em sonho encontra um tesouro. E sente-se rico enquanto não acorda. Aquele sonho o fez rico. Desperto. Vê-se pobre. Aquele sonho lhe adveio talvez deitado no chão. Jazendo no duro. Pobre até mendigo. Em sonhos viu-se deitado num leito de marfim ou de ouro. Com alto colchão de penas. Enquanto dorme. Está bem. Ao despertar. Está no chão duro. Onde sonhou. Tais são também estes. Vieram a esta vida. E causa das ambições temporais. De certo modo dormiram. E alcançaram riquezas com pompas vãs e transitórias. E passaram eles mesmos. Não entenderam quanto teriam podido tornar-se bons. Pois, se conhecessem a outra vida, entesorariam-lhe o que aqui seria perecível. Como viu Zaqueu, um dos principais publicanos. Quando recebeu o Senhor Jesus como hóspede. E lhe disse. Doa metade de meus bens aos pobres e se defreia o deia alguém. Restitua-lhe o quádruplo. Não estava na vaidade dos sonhos. Mas tinha fé vigilante. Isso, Senhor. Médico que visitava um doente. Prognosticou-lhe a saúde. Dizendo. Hoje a salvação entrou nesta casa. Porque ele também é um filho de Abraão. Ficar sabendo que nós somos filhos de Abraão. Quando limitamos a fé. Os judeus. Em. Que se orgulham da descendência carnal. Degeneraram falta de fé. Isso. Dormiram. Sonharam. E esses homens ricos nada encontraram nas mãos. Dormiram apoiados em suas cobiças. Gozam dos prazeres. Passam sonho. Acaba esta vida. E eles nada encontram nas mãos. Porque nada depositaram nas mãos de Cristo. Queres encontrar algo em tuas mãos mais tarde. Não desprezes agora a mão do pobre. Olha para as mãos vazias se queres ter as mãos cheias. Pois. Disse o Senhor. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Etc. Eles responderão. Quando foi que te vimos com fome? Com sede? Ou forasteiro? Retoma o Senhor. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos. A mim o fizestes. Aquele que é rico no céu que ester fome em os pobres. E tu hesitas em dar ao homem. Embora saibas que é a Cristo que dás e que dele recebeste tudo o que dás. Mas eles dormiram. Sonharam. E esses homens ricos nada encontraram nas mãos. Dessete ante a tua ameaça. Ó Deus de Jacó. Adormeceram todos os que montavam cavalos. Quais são esses que montavam cavalos? Os que não quiseram ser humildes. Não é pecado montar a cavalo. Mas é pecado erguer a serviço de seu poder contra Deus. E pensar que isto é honroso. Montaste porque és rico. Deus repreende dormes. Grande a cólera daquele que te repreende. Grande cólera. 5. Caridade. Preste atenção a uma coisa tremenda. A repreensão causa ruído e o ruído costuma despertar os homens. De tanto peso é a repreensão de Deus que o salmista diz. Ante a tua ameaça. Ó Deus de Jacó. Adormeceram todos os que montam cavalos. Eis qual foi o sono daquele faraó que montava cavalos. Seu coração não era vigilante. Porque era duro perante as ameaças. Adormecer é possuir dureza de coração. Favor, irmãos. Vê de como dormem aqueles que, ao ressoar o Evangelho. O amém, o áliluia toda a terra. Ainda não querem rejeitar sua antiga vida. E se tornar vigilantes na nova vida. A escritura de Deus estava depositada na Judéia. Agora se canta toda a terra. Somente no meio de um povo se apregoava o Deus único. Que fez todas as coisas. E que devia ser adorado e cultuado. Agora, onde não se diz. Cristo ressuscitou. Escarnecido na cruz. A mesma na qual sofreu insultos está marcada na freonte dos reis. E ainda há quem durma. Grande é a ira de Deus, irmãos. Ei melhor para nós termos ouvido aquele que diz. Ó tu, que dormes, desperta. Que Cristo te iluminará. Mas, quem o ouve? Os que não montam cavalos. Quais são os que não montam cavalos? Os que não se gabam. Nem se orgulham de suas honrarias e poderes. Ante a tua ameaça. Ó Deus de Jacó. Adormeceram todos os que montavam cavalos. 11.8 Tu és terrível. Quem pode resistir no momento de tua ira? Agora dormem e não percebem que o Senhor está irado. Mas para que eles dormissem. Ele está irado. Agora não sentem que estão dormindo. Mas no fim hão de o sentir. Pois aparecerá o juiz dos vivos e dos mortos. E quem pode resistir no momento de tua ira? De fato. Eles agora falam o que querem. E disputam contra Deus. E dizem. Quem são os cristãos? Ou quem é Cristo? Ou como são ineptos os que acreditam no que não veem? Renunciam aos prazeres que percebem e têm fé naquilo que não se apresenta aos seus olhos. Dormis e balis. Falai contra Deus quanto pudertes. Até quando os pecadores. Senhor. Até quando os pecadores haverão de se gloriar? Responder e proferir iniquidade? Quando é que, de fato, ninguém responde? Ninguém fala. A não ser quando se voltam para si mesmos. Quando voltarão contra si os dentes com os quais agora nos ruem, nos dilaceram zombando dos cristãos e censurando a vida dos santos. Voltar-se-ão para si, ao acontecer o que está previsto no livro da sabedoria. Dirão entre si, arrependidos, entre soluços e gemidos de angústia, quando virem a glória dos santos. Então dirão. Estes são aqueles de quem outrora nos rimos. Ó vós, que dormistes profundamente. Certamente já acordastes e nada encontrastes nas mãos. Vede como aqueles dos quais outrora zombastes têm as mãos cheias da glória de Deus. Dizei-o agora a vós mesmos, quando já não resistis ira de Deus, não com as mãos, nem com a língua, nem pela palavra ou pensamento, porque vos aparecerá claramente aquele que considerastes ridículo na ocasião em que se vos anunciava a sua vinda. E que dirão eles? Sim, extraviamos-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós. Para nós não nasceu o sol. Como poderia nascer o sol da justiça para aqueles que dormiam? Mas dormem devido a erias ameaças do Senhor. Talvez um deles há de se desculpar. Não montei a cavalo. Então eles acusarão seus cavalos. Ouve como acusam seus cavalos, que os levaram a dormir. Sim, extraviamos-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós. Para nós não nasceu o sol. Que proveito nos trouxe orgulho. De que nos serviram riqueza e arrogância. Tudo isso passou como uma sombra. Fim, acordaste. Mas seria melhor não teres montado cavalos. Não adormeceres quando devias estar desperto. E ouvir a voz de Cristo. Afim de que ele te iluminasse. Tu és terrível. Quem pode resistir no momento de tua ira? Que acontecerá então? Doze nove do céu. Proferiste a sentença. Tremeu a terra e aquietou-se. Quem agora se perturba? Fala. Há de temer e aquietar-se no fim. Seria bem melhor agora aquietar-se para se alegrar no fim. Treze e dez tremeu a terra e aquietou-se. Quando? Quando Deus se levantou para julgar e salvar os mansos de coração. Quais os mansos de coração? Os que não montaram cavalos fogosos. Mas em sua humildade confessaram os próprios pecados. Para salvar os mansos de coração. Quatorze e onze. O pensamento do homem te louvará. E os pensamentos restantes haverão de te celebrar. Primeiro, o pensamento. Segundo, os pensamentos restantes. Qual é o primeiro pensamento? Onde principiamos? É bom o pensamento que começa pela confissão. A confissão nos une a Cristo. Com efeito, a própria confissão. Isto é, o primeiro pensamento produz em nós os restantes pensamentos. E os pensamentos restantes haverão de te celebrar. O pensamento do homem te louvará. E os pensamentos restantes haverão de te celebrar. Qual o pensamento que louvará? O que condena a vida anterior, quando alguém desagrada o que era para se tornar o que não era. Eis o primeiro pensamento. Deves afastar-te dos pecados. Confessar a Deus com o primeiro pensamento. De tal forma que não percas a lembrança de teres sido pecador. E teres sido pecador. Deves celebrar a Deus. Ainda devemos aprofundar a questão. O primeiro pensamento é de confissão e afastamento da vida anterior. Mas se te esqueceres de que pecados foste libertado. Não das graças ao libertador. E não celebras a teu Deus. Eis qual foi o primeiro pensamento. A confissão de Paulo apóstolo. Quando já transformado em Paulo aquele que primeiro foi Saulo. Ouviu a voz do céu. Enquanto perseguia a Cristo e enfurecia-se contra os cristãos. Querendo arrastar a morte todos os que encontrasse. Ouviu a voz que vinha do céu. Saulo. Saulo. Que me persegues. E cercado de luz. Adveio-lhe a cegueira. De tal sorte que via só intimamente. Emitiu o primeiro pensamento de obediência. Tendo ouvido. Eu sou Jesus. A quem persegues. Respondeu. Que devo fazer. Senhor. Ponto eis um pensamento de confissão. Ele já chama de Senhor aquele que ele perseguia. Ouviste-se contar como em Paulo os pensamentos restantes haveriam de celebrar. Na leitura de outra carta do mesmo apóstolo. Lembra-te de Jesus Cristo. Ressuscitado dentre os mortos. Da descendência de Davi segundo o meu evangelho. Que, lembra-te. Não se apague de tua memória o primeiro pensamento de confissão. Fiquem os restantes pensamentos na memória. Vê como o mesmo apóstolo Paulo. Em outra passagem, repete a relação do que lhe foi dado. Outrora era blasfemo. Perseguidor e insolente. Quem declara. Outrora fui blasfemo. Ainda o é. Para deixar de ser blasfemo. Teve o primeiro pensamento de confissão. E a fim de relembrar o que lhe foi concedido. Teve os restantes pensamentos e ele celebrava o Senhor. 15. E portanto, irmãos, eis que Cristo nos renovou. Perdoou todos os pecados e nós nos convertemos. Se esquecermos o que nos foi doado. E quem? Esquecemos-nos da dádiva do Salvador. Se não nos esquecemos da dádiva do Salvador. Cristo não é emolado nós diariamente. Cristo foi emolado uma vez nós. Quando criamos. Então foi o primeiro pensamento. Agora, em, são os pensamentos restantes. Ao nos recordarmos de quem veio até nós e o que nos deu. Pelos próprios restantes pensamentos. Isto é, pela própria memória. Cotidianamente é de certo modo emolado. Como se cada dia renovasse em nós a primeira graça de restauração. O Senhor já nos renovou no batismo. E nos tornamos homens novos. Alegres de fato na esperança. Para sermos pacientes na tribulação. Contudo, não deve se apagar de nossa memória o que nos foi outorgado. Se agora não é teu pensamento mais o que foi. Existam pensamentos restantes. No intuito de não se perder a lembrança de quem curou. Se esqueceres que estiveste ferido. Não terás os pensamentos restantes. O que pensais que disse Davi. Pois, ele fala em lugar de todos. O santo Davi havia pecado gravemente. Foi lhe enviado o profeta Natão que o repreendeu. E ele confessou. Pequei. Foi um primeiro pensamento de confissão. O pensamento do homem te louvará. Quais foram os pensamentos restantes? Foram os que teve quando disse. E o meu pecado está sempre diante de mim. Qual foi, portanto, o primeiro pensamento? O de abandonar o pecado. E se já abandonar o pecado. Como o seu pecado estava sempre diante dele. A não ser porque aquele pensamento passou. Mas ficaram os pensamentos restantes. Que haveriam de celebrar. Lembrai-vos. Portanto, irmãos caríssimos. Favor, quem se libertou do pecado. Recordese do que foi. Haja nele os pensamentos restantes. Então há de suportar outro que precise de ser curado. Se não se esquecer de que foi curado ele também. Isso. Cada um lembre-se do que foi. E se já não é assim. Então há de socorrer aquele que ainda é como ele deixou de ser. Se, em, se gaba de seus méritos e repele. Como sendo indignos. Os pecadores. E se encolheriza sem misericórdia. Monta o cavalo. Mas veja que não durma. Pois, adormeceram os que montavam cavalos. Já desceu do cavalo. Humilhou-se. Não monte de novo. Isto é. Não se erga novamente com orgulho. Como se fará isto? Se os pensamentos restantes celebrarem a Deus. 16.12 Fazer votos ao Senhor. Vosso Deus. E cumprir-os. Cada qual faça os votos que puder. Mas cumpra-os. Não façais para não cumprir. Mas cada um faça os votos que puder e cumpra-os. Não tenhais preguiça de fazer votos. Porque não será com vossas próprias forças que os cumprireis. Falhares se presumirdes de vós mesmos. Se, em, confiais naquele ao qual fazeis votos. Fazei-os. Pois, com toda certeza, os cumprireis. Fazer votos ao Senhor. Vosso Deus. E cumprir-os. Todos nós. Em geral. Que devemos prometer. Acreditar em Deus. Esperar dele a vida eterna. Viver bem segundo a maneira habitual. Há certo estilo de vida comum a todos. Não roubar. Não é preceito a continência perfeita. Nem o casamento. Mas não cometer adultério é preceituado a todos. Igualmente a todos é ordenado não amar embriaguez. Que sufoca a alma e destrói o templo de Deus. É ordenado a todos de igual maneira não se orgulhar. É mandamento comum a todos não cometer homicídio. Não odiar um irmão. Não planejar a ruína de outrem. Todos nós devemos prometê-lo. Mas existem também votos privados. Um promete a Deus castidade conjugal. Não querendo unir-se a outra mulher senão a sua. Assim também a mulher. Que não se une a outro. Senão a seu marido. Outros também prometem. Embora tenham experimentado tal união. Não empregá-la mais. Nem desejá-lhe ou tê-la. Estes fizeram um voto maior. Outros desde jovens prometem a virgindade. De maneira não ter tal união. Que os outros experimentados deixaram. E estes fizeram um voto maior. Outros prometem que sua casa será hospitaleira para todos os santos que advianto tenha ela. É um grande voto. Outro faz voto de deixar tudo o que é seu e distribuí-lo aos pobres. Adotando vida comum. Na companhia de santos. Fazem um grande voto. Fazer votos ao Senhor. Vosso Deus. E cumpri-os. Cada qual faça o voto que quiser. Cuide somente de cumprir o que prometeu. Se alguém faz um voto a Deus e olha para trás. Faz mal. Se uma monja qualquer quiser casar-se. O que faz? O que faz qualquer virgem? O que quer? O mesmo que sua mãe. É um mal? Sim. Um mal. Que? Porque já fizeram um voto a Deus. Que ensinou a respeito delas o apóstolo Paulo. Tendo dito que as viúvas jovens se casassem de novo se o quisessem. Falha em determinada passagem. Todavia será mais feliz. A meu ver. Se ficar como está. Mostra que a virgem será mais feliz se permanecer como está. Contudo. Não é condenável se quiser se casar. Como se exprime a respeito de alguns que fizeram um voto e não o cumpriram. Tornam-se censuráveis terem rompido o seu primeiro compromisso. Que significa. Romperam o seu primeiro compromisso. Prometeram e não cumpriram. Nenhum monge diga. Saia do mosteiro. Pois não somente os que estão no mosteiro alcançarão o reino dos céus. Nem deixam de pertencer a Deus os que lá não estão. Seja lhe dada a resposta. Mas eles não fizeram voto. Tu prometeste e olhaste para trás. Como o Senhor ameaça cerca do dia do juízo. Lembrai-vos da mulher de Lote. Ele se dirige a todos. Que fez a mulher de Lote. Libertada de Sodoma e tendo ingressado na estrada. Olhou para trás. Ficou no lugar de onde olhou. Transformou-se em estátua de sal. Afim de que. Vendo-a. Os homens se temperassem. Tenham ânimo. Não sejam insossos. Não olhem para trás. Para não suceder que. Dando mau exemplo. Fiquem presos e sirvam para a moderação de outros. Pois. Também agora dizemos alguns de nossos irmãos. Que vemos talvez frequejando em seu bom propósito. Queres ser como aquele. Apresentamos-lhes alguns que olharam para trás. Eles são insossos em si. Mas servem para moderar os outros. Quando mencionados. De tal modo que. Diante do exemplo que eles deram. Estes receiem olhar para trás. Fazer votos ao Senhor. Vosso Deus. E cumprir-os. Porque a mulher de Lote adverte a todos. Se. Exemplo. Uma mulher casada quiser praticar adultério. Olhou para trás do lugar onde se achava. A viúva que já fizera voto de permanecer como estava. Quer se casar. Querendo que é lícito a mulher casada. Não lhe é lícito. Porque de seu lugar olhou para trás. Uma virgem é monja dedicada a Deus. Tem as demais virtudes que verdadeiramente ou não a virgindade. E sem as quais aquela virgindade é vergonhosa. De que vale ter o corpo íntegro e a mente corrupta. Que foi que eu disse. Se ninguém tocar seu corpo. Mas ela for dada a embriaguez. For soberba. Contenciosa. Loquaz. Deus condena tudo isso. Se ela se casasse antes de fazer um voto. Não seria condenável. No entanto. Escolheu o melhor. Foi além do que lhe era lícito. Mas em soberbeceu-se e cometeu tantos atos ilícitos. Afirma o seguinte. É permitido casar-se antes de fazer um voto. Mas ser soberba. Nunca. Oh virgem de Deus. Não quiseste casar-te. O que era lícito. Mas orgulhaste. O que é ilícito. É melhor uma virgem humilde do que uma casada humilde. Mas é melhor a casada humilde do que a virgem soberba. Aquela que se inclinou para as núpcias não é condenada a ter querido casar-se. Mas é condenada porque já antecederam o voto e fez como a mulher de Lute. Olhando para trás. Não tenhais preguiça. Vós que podeis. E que Deus deseja levar a graus melhores. Não falamos estas coisas a fim de não fazer desvotos. Mas para que cumprais o que prometestes. Fazer votos ao Senhor. Vosso Deus. E cumpri-os. Depois que tratarmos deste assunto. Talvez querias fazer um voto e agora não queres mais. Mas observo o que te diz o Salmo. Não disse. Não façais votos. E sim. Fazei votos e cumpri-os. Porque ouviste. Cumpri. Não queres fazer voto. Então querias fazer o voto e não cumprir. Ao invés disso. Faze ambas as coisas. Uma seja teu compromisso. A outra se realizará. Com o auxílio de Deus. Olha para aquele que te conduz. E não olharás para trás. De onde ele te tirou. Quem te conduz. Anda diante de ti. O lugar de onde te tirou está atrás de ti. Ama teu condutor. E ele terá de te condenar olhares para trás. Fazer votos ao Senhor. Vosso Deus. E cumpri-os. Dezessete. Todos os que o cercam. Oferecem dons. Quais são os que o cercam? Onde se encontra ele para dizer. Todos os que o cercam oferecem dons. Se pensares em Deus Pai. Onde não está aquele que em toda parte está presente. Se pensas no filho. Segundo a condição divina. Ele com o Pai está em toda parte. Porque ele é a sabedoria de Deus. Da qual se disse. Sua pureza. Tudo atravessa e penetra. Se. Em. Atribuís ao filho. Enquanto assumiu a carne. E foi visto entre os homens. Foi crucificado. Ressuscitou. Sabemos que ele subiu ao céu. Quais são os que estão à sua volta? Os anjos. Conseguinte. Nós não oferecemos dons. Porque todos os que o cercam oferecem dons. Se nosso Senhor estivesse sepultado aqui na terra. E seu corpo jazesse como o corpo de um mártir ou apóstolo. Observaríamos os que estivessem em volta. Quais que é povos que o cercassem de todas as partes. Ou que ocorressem aquela sepultura com dádivas. Agora. Em. Ele subiu ao céu. Está nas alturas. Que significa então. Todos os que o cercam oferecem dons. Enquanto. Dir-vos-ei o que Deus me mostra. O que através destas palavras ele se dignou me inspirar. Se depois. Surgir uma opinião melhor. É a vossa parte. Porque a verdade é comum a todos. Não é minha. Nem tua. Não é deste nem daquele. É comum a todos. Talvez mesmo esteja no meio. Para que acerquem todos os que amam a verdade. Tudo que é comum a todos fica no meio. Porque se diz que está no meio. Para de estar igualmente de todos. E na mesma medida estar próximo de todos. O que não fica no meio é de certo modo privado. O que é público é colocado no meio. Para que todos os que veem percebam. E fiquem esclarecidos. Ninguém diga. É meu. Querendo tornar partilha sua. E o que está no meio é de todos. Que significa então. Todos os que o cercam oferecem dons. Todos os que entendem que a verdade é comum a todos. E não a tomam como sua. Orgulhando-se dela. Oferecem dons. Porque possuem a humildade. Os que. Em. Tomam para si o que é comum a todos. E procuram arrastar para uma parte o que está no meio. Não oferecem dons. Porque todos os que o cercam oferecem dons ao terrível. Oferecem dons ao terrível. Temam. Portanto. Todos os que o cercam. Todos temerão. E louvarão com tremor. Porque estão ao seu redor. De tal sorte que todos o seguem. E publicamente todos a ele tenham acesso e os ilumine publicamente. Isto é o que significa temer. Se tu tomares como o próprio e não comum. Exaltas-te orgulhosamente. Pois está escrito. Servir ao Senhor com temor. E exultar diante dele com tremor. Conseguinte. Oferecem dons aos que o cercam. Estes são humildes. Porque sabem que a verdade é comum a todos. 18. 13. A quem oferecem dons? Ao terrível e ao que retira o espírito aos príncipes da terra. Espírito dos príncipes são espíritos soberbos. Estes, portanto, não são espíritos do Senhor. Porque se sabem algo, querem que seja seu e não público. Mas aquele que se recomenda como sendo igual para todos. Que se coloca no meio para que todos captem quanto puderem. Tudo o que puderem. Não é de qualquer um. Mas de Deus. Portanto, é deles. Porque eles se tornaram de Deus. Com efeito, necessariamente todos eles são humildes. Perderam o seu espírito e possuem o espírito de Deus. Como perderam o seu espírito? Meio daquele que retira o espírito dos príncipes. De fato, disse a Deus em outro lugar. Se lhes retiras o espírito, expiram e voltam para o pó de onde vieram. Enviarás teu espírito e serão criados e renovarás a face da terra. Alguém entende outra coisa. Quer ser seu. Ainda possui seu próprio espírito. Seria bom para ele perder o próprio espírito e para possuir o espírito de Deus. Ele ainda se orgulha no meio dos príncipes. Seria bom voltar ao pó que pertence e dizer. Lembra-te, Senhor, de que somos pó. Se confessares que és pó. Deus tira um homem do pó da terra. Todos os que o cercam oferecem dons. Todos os humildes o confessam e adoram. Ao terrível oferecem dons. Que ele é aterrível. Exultar diante dele com tremor. Ele retira o espírito dos príncipes. Isto é, tira a audácia dos soberbos. Aterroriza os reis da terra. São terríveis os reis da terra. Mas ele é mais terrível do que todos. E aterroriza os reis da terra. Sei rei da terra. E Deus se aterrorizará. Como, dizes, posso ser rei da terra. Domina a terra e serás rei da terra. Com a videz de mandar não ponhas diante dos olhos províncias vastíssimas. Onde difundas teu reino. Domina a ação de terra que carregas em ti. Ouve como o apóstolo domina a terra. É assim que pratico o pugilato. Mas não como quem feriu o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão. A fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros. Venha eu mesmo a ser reprovado. Conseguinte, meus irmãos. Sercaio. A fim de que, seja quem for que vos anuncie a verdade. Não atribuais aquilo que a transmite. Mas do meio chegue a todos. Porque se apresenta de igual modo a todos. E sejam humildes. A fim de não a usurpardes para vós e vós mesmos. Se acaso apreenderdes dela algum bem. Também quanto a nós. O que entendemos de melhor é vosso. E o que vós entenderdes de melhor é nosso. Desta maneira estamos à volta dele e sejamos humildes. Desta forma, perdendo nosso espírito, oferecemos dons ao terrível. Acima de todos os reis da terra. Isto é, acima de todos os que dominam sua própria carne. Sendo sujeitos a seu Criador. Salmo 76 O texto do próprio Salmo nos demonstra quais os obstáculos atravessar. A fim de alcançarmos o fim. Onde já não teremos o que ultrapassar. Pois, muito tempo devemos ultrapassar tudo o que nos impede. Nos enlaça. Nos prende com visco. E deprime pesadamente nosso voo. Até que cheguemos aquilo que nos basta. Além do qual nada há. Sob o qual se encontram todas as coisas. E do qual tudo provém. Felipe queria ver o próprio Pai. E dizia ao Senhor Jesus Cristo. Mostra-nos o Pai e isto nos basta. Parecia que haveria de ultrapassar muito tempo tudo mais. Até chegar ao Pai. Onde com segurança contemplaria e nada além teria procurar. É isto que quer dizer. Basta. Com efeito. Aquele que afirmara com toda verdade. Eu e o Pai somos um. Advertiu a Felipe e ensinou a todo homem que entenda quem é o Cristo a ver nele seu fim. Porque ele e o Pai são um. Disse. Há tanto tempo estou convosco e tu não me conheces. Felipe. Quem me viu. Viu o Pai. Todo aquele. Portanto. Que quiser aprender. Imitar e seguir o sentido deste Salmo. Ultrapasse todos os desejos carnais. Calque aos pés toda a pompa e prazeres deste mundo. E não se propõe a repousar senão naquele do qual tudo provém. Em tudo isso ele labuta até chegar ao fim. Que nos indica. Pois. Este homem que ultrapassa. 2. 2. Elevei a minha voz ao Senhor e clamei. Mas. Muitos clamam ao Senhor. Tendo em vista adquirir riquezas. Evitar danos. Obter a saúde para os seus. A estabilidade de sua casa. A felicidade temporal. As dignidades mundanas. Enfim. A própria saúde corporal. Que é o patrimônio do pobre. São muitos os que clamam ao Senhor para obter tais coisas. Raros os que pedem o próprio Senhor. É fácil. De fato. Para o homem. Desejar alcançar alguma coisa do Senhor. E não amejar o próprio Senhor. Como se fosse possível ser mais agradável o dom do que o próprio doador. Quem. Portanto. Clama ao Senhor para conseguir alguma coisa. Ainda não ultrapassou. Aquele que ultrapassa. O que diz. Elevei a minha voz ao Senhor. A fim de não pensares que o salmista eleva a voz ao Senhor visando a outra coisa do que ele mesmo. Continua. Elevei a minha voz a Deus. Imite-se um som para clamar a Deus. E no entanto visa outra coisa. E não a Deus. Clama-se. Tendo em vista o motivo da emissão da voz. Quem. Em. Amava a Deus gratuitamente. E que de bom grado sacrificava a Deus que ultrapassara tudo o que lhe é inferior. E nada vira acima disso a que apegasse a sua alma. A não ser aquele de quem. Quem. Em quem fora criado. E a quem clamara a sua alma. A este dirigir a sua voz. Elevei a minha voz a Deus. Acaso foi sem razão? Vê como continua. E ele me atendeu. Na verdade. Ele te atende quando procuras e não quando procuras obter dele outra coisa. Foi dito a respeito de alguns. Clamaram e ninguém o salvou. Ao Senhor. Mas ele não os ouviu. Que. Por que não clamaram ao Senhor? A escritura em outra passagem o exprime. Não invocaram o Senhor. Não deixaram de clamar ele. Contudo. Não invocaram o Senhor. Que significa. Não invocaram o Senhor. Não chamaram o Senhor para junto de si. Não o convidaram a vir a seu coração. Não quiseram que o Senhor habitasse neles. Isso. Que lhes sucedeu. Tremeram de medo. Quando não havia o que temer. Tremeram de medo de perder os bens presentes. Porque não estavam repletos daquele a quem não invocaram. Não amaram gratuitamente. De tal sorte que. Tendo perdido os bens temporais pudessem declarar. Como foi do agrado do Senhor. Assim se fez. Bendito seja o nome do Senhor. Conseguinte. Disse o salmista. Elevei a minha voz ao Senhor e ele me atendeu. Ensine-nos como isso se faz. 3. 3. No dia de minha tribulação procurei a Deus. Quem é que assim age? Vê o que has de procurar no dia de tua tribulação. Se é o cárcere que te aflige. Procura sair do cárcere. Se a tribulação provém de febre, buscas recuperar a saúde. Se sofreias de fome, procuras saciar-te. Se são os prejuízos que atribulam, procuras obter lucro. Se é devido a uma peregrinação, procuras voltar a tua pátria temporal. Que hei de relembrar tudo. Ou quando hei de relembrá-lo. Queres ultrapassar? No dia de tua tribulação procura a Deus. Não queiras alcançar outro bem intermédio de Deus. Mas causa da tribulação. Procura a Deus. Deus afaste de ti a tribulação, para poderes tranquilamente aderir a ele. No dia de minha tribulação procurei a Deus. Não outra coisa qualquer. Mas busquei a Deus. E como o buscaste? De noite, levantei as mãos diante dele. Repete o que disseste. Vejamos, entendamos, imitemos. Se o pudermos. No dia de tua tribulação que procuraste? A Deus. Como procuraste? Com minhas mãos. Quando foi a tua busca? De noite. Onde? Diante dele. E que freio tu desejaste? E não fiquei decepcionado. Em consequência disso, irmãos, vejamos tudo. Consideremos tudo. Interroguemos a tudo. Que é a tribulação, durante a qual procuraste a Deus. Que significa levar as mãos diante de Deus. Que é a noite. E que diante dele. Segue-se o que todos entendem. E não fiquei decepcionado. Que quer dizer, e não fiquei decepcionado. Encontrei o que procurava. 4. Não se pense nesta ou naquela tribulação. Efetivamente, qualquer um que ainda não tenha ultrapassado tudo, considera a tribulação apenas o que acontece nesta vida em ocasião triste. No entanto, aquele que já ultrapassou, tem a vida inteira na conta de uma tribulação. Ama de tal modo a pátria celeste que a própria peregrinação terreno é para ele a maior tribulação. Pergunto-vos, como não será a tribulação esta vida? Como não será a tribulação se ela toda é denominada uma tentação? Está escrito no livro de Jó, não é uma prova a vida humana sobre a terra? Teria-lhe dito, é provada a vida humana sobre a terra? A própria vida, é uma prova. Se é prova, é tribulação. Portanto, nesta tribulação, isto é, nesta vida, o salmista que ultrapassa, procura a Deus. Como? Com minhas mãos. Que quer dizer, minhas mãos? Minhas obras. Ele não procurava objeto corpóreo, de sorte que pudesse encontrar o que perdera. Apalpando, procuraria com as mãos moedas, ouro, prata, veste, e outras coisas semelhantes que se possam tocar com as mãos. Embora o próprio nosso Senhor Jesus Cristo tenha querido que o discípulo hesitante o tocasse com as mãos, mostrando-lhe as cicatrizes, e ao exclamar ele, tocando as chagas, meu Senhor e meu Deus, não ouviu a resposta, porque viste, creste, felizes os que não viram e creram. Se, portanto, aquele que o procurava com as mãos, mereceu ouvir esta resposta de Cristo, em censura de ter procurado assim, nós que fomos declarados felizes termos acreditado sem ter visto, que haveremos de procurar com as mãos. Conforme disse, temos de procurar com as obras. Quando? De noite. Que quer dizer, de noite? Neste mundo. É noite enquanto não surge o dia da vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quereis ver como é noite. Se aqui não tivéssemos uma lanterna, ficaríamos nas trevas. Pois, diz Pedro, temos, também, mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela da alva em vossos corações. Depois desta noite, portanto, há de surgir o dia. Enquanto, nesta noite, não nos falte a lâmpada. Talvez seja o que agora estamos fazendo, expondo o sentido das escrituras. Trazemos a lâmpada para nos alegrarmos nesta noite. Esteja ela sempre acesa em vossas casas. Pois, vos é dito, não extingais o espírito. A guisa de explicação, prossegue. Não desprezeis as profecias, isto é, brilhe sempre a vossa lâmpada. Mas, esta luz, em comparação com um determinado dia, que é indescritível, chama-se noite. A vida dos fiéis, em, em comparação com a vida dos infiéis é dia. Já dissemos, contudo, como é a noite, e apresentamos o testemunho do apóstolo Pedro. Ele se referiu a uma lâmpada, e nos exortou a lhe darmos atenção, quer dizer, a palavra dos profetas. Até que raie o dia e surja a estrela da alva em nossos corações. Paulo demonstra como a vida dos fiéis já é dia em comparação com a vida dos ímpios. Ao dizer, deixamos as obras das trevas e vistamos as armas da luz. Como de dia, andemos decentemente. Consequentemente, vivendo com honestidade, somos dia em comparação com a vida dos ímpios. Mas este dia da vida dos fiéis não basta e de tum, quer ir além deste dia. Até que venha aquele dia em que não terá de recear absolutamente alguma tentação da noite. Aqui, pois, apesar de ser dia a vida dos fiéis, é uma prova vida humana sobre a terra. É noite e é dia. Dia em comparação com a vida dos infiéis. Noite em comparação com a vida dos anjos. De fato, os anjos têm um dia que nós ainda não temos. Nós já possuímos um dia que não possuem os infiéis. Mas, os fiéis ainda não têm o dia que têm os anjos. De luam quando forem iguais aos anjos de Deus, conforme lhes foi prometido para a ressurreição. Nesta vida, portanto, já é dia, e ainda é noite. Noite em comparação com o dia que há de vir e que desejamos. Dia em comparação com a noite do passado a que renunciamos. Nesta noite, portanto, digo, procuremos a Deus, elevando nossas mãos. Não cessem as obras. Procuremos a Deus. Não tenhamos desejo inútil. Se estamos a caminho, paguemos as despesas para podermos chegar ao fim. Procuremos a Deus, erguendo nossas mãos. Apesar de procurarmos na noite o que buscamos com as mãos. Não somos decepcionados, porque procuramos diante dele. Que quer dizer, diante dele? Guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser desvistos eles. Se o fizerdes, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Isso, quando deres uma esmola, com aquelas mãos que procuram a Deus. Não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas. A tua esmola fica em segredo. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Portanto, de noite levantei as mãos diante dele e não fiquei decepcionado. Se cruçamos atentamente quantas aflições e de tom sofreu nesta terra e nesta noite como teve necessidade de ir além. Pois teve de ultrapassar as tribulações que o atacavam e o incitavam da parte inferior. Minha alma recusou consolar-se. Foi tão grande o tédio que me tomou que minha alma se fechou para qualquer consolação. De onde se originou tal tédio? Talvez porque caiu granizo sobre a vinha. Ou as oliveiras não deram freuto. Ou, a chuva impediu a colheita. De onde proviu o tamanho tédio? Houve a resposta de outro salmo. Ali se encontra a palavra. Senti tédio causa dos pecadores que abandonam a tua lei. O salmista diz que foi atacado de tamanho tédio que sua alma recusou consolo. O tédio quase o absorveu. E a tristeza irremediavelmente o submergiu. Recusa consolo. Que lhe restava. Então. 6.4 Primeiramente vê como se consola. Não esperar a quem com ele se contristasse e não houve. Para onde se voltar para encontrar consolo aquele que sentir a tédio causa dos pecadores que abandonam a lei de Deus? Para onde se voltar? Para algum homem de Deus? Provavelmente já experimentar a grande tribulação da parte de muitos. E tanto maior quando deles esperar algum deleite. Vezes. Os homens parecem justos. E eles nos alegram. É preciso que nos alegrem. Porque a caridade não pode existir sem esta alegria. Mas. Se acaso acontecer algo de mal da parte daqueles com os quais alguém se alegrou. Como costuma acontecer frequentemente. A tristeza será tanto maior quanto fora grande o prazer. Assim. Depois. O homem tem medo de soltar as rédeas da alegria. Receia entregar-se ao prazer. Para não acontecer que na medida que se alegrara. Tanto mais há de se entristecer. Se acontecer alguma coisa. Ferido. Portanto. Com a frequência dos escândalos. Quais outras feridas? Fecha-se a todo consolo humano. Recusa a sua alma qualquer consolação. E de onde vem a vida? De onde há respiração? Lembrei-me de Deus e me deleitei. As mãos não agiram inutilmente. Encontraram um grande consolador. Não fui inativo que me lembrei de Deus e me deleitei. Deus, portanto, deve ser anunciado. Lembrando dele deleitei-me e consolei-me em minha tristeza e refiz-me da falta de esperança na salvação. Deus deve ser anunciado. Enfim, consolado. O salmista diz em seguida. Falei excessivamente. Pela consolação. Lembrou-se de Deus e de prazer falou excessivamente. Que quer dizer? Falei excessivamente. Alegrei-me. Exutei ao falar. Propriamente chamam-se louquazes os que vulgarmente são denominados faladores. Quando alegres, não podem nem querem calar-se. O salmista se tornou um desses. E que diz ainda? E meu espírito desfaleceu. 7.5. Consumira-se de tédio. Lembrando-se de Deus se deleitara. E novamente ao falar demais desfalecera. Como continua? Todos os meus inimigos se anteciparam às vigílias. Os meus inimigos me vigiaram. Estavam mais vigilantes do que eu. Anteciparam-se a mim nas vigílias. Onde não coloquem-se ladas. Acaso todos os meus inimigos se anteciparam às vigílias? Quem são, pois, estes inimigos? A não ser os mencionados pelo apóstolo. Pois nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne. Mas contra os principados. Contra as potestades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra os espíritos do mal. Que povoam as regiões celestiais. Com o seguinte, temos inimizade com o diabo e seus anjos. Os salmistas os denomina dominadores do mundo. Porque eles governam os que amam o mundo. Pois eles não dominam o mundo como se governassem o céu e a terra. Mas chama de mundo os pecadores. O mundo não o conheceu. Eles governam este mundo que não conhece a Cristo. Contra esses temos inimizade perpétua. Finalmente, cuidas de terminar com quaisquer inimizades que tenhas contra um homem. Seja meio da satisfação que ele dê. Se te lesou. Seja satisfação de tua parte se tu lesaste. Seja de ambos se vos lesastes mutuamente. Esforças te satisfazer e entrar em acordo. Com o diabo e seus anjos nenhuma concórdia é possível. Eles nos invejam causa do reino dos céus. Absolutamente não podem amansar em relação a nós. Porque todos os meus inimigos se anteciparam às vigílias. Eles foram mais vigilantes em me enganar do que em guardar-me. Todos os meus inimigos se anteciparam às vigílias. Como não se anteciparam às vigílias os que antepuseram em toda parte tropeços e ciladas. O tédio invade o coração. É de temer que a tristeza o absorva. Ou que a alegria, com a loquacidade o faça desfalecer. Todos os meus inimigos se anteciparam às vigílias. Fim. Na própria loquacidade. Enquanto falas e com toda segurança. Quanta coisa encontram muitas vezes os inimigos a prender e censurar. A incriminar e caluniar. Ele disse isso. Pensa aquilo. Falou assim. Que fará o homem a não ser o seguinte. Perturbei-me e faltou-me a palavra. Perturbei-me. Portanto. E para não acontecer que os inimigos. Antecipando-se às vigílias. Procurassem e encontrassem motivo de calúnias. Calei-me. Nunca cessaria de falar dentro de si mesmo aquele que atravessa. E se, talvez, desistiu da loquacidade. Porque se insinuava nele o desejo de agradar aos homens esta mesma loquacidade. Contudo. Não deixou. Não cessou de se esforçar ultrapassar também esse desejo. E como se exprime. Oito. Seis pensava nos dias do passado. Este homem que batia do lado de fora. Já entrou. E age no interior de sua mente. Diga-nos ele o que faz ali. Pensei nos dias do passado. Ali está bem. Vede. Favor. Que pensa. Está no seu íntimo e pensa nos dias do passado. Ninguém lhe diz. Falaste mal. Ninguém lhe diz. Falaste muito. Ninguém lhe diz. Pensaste maldosamente. Que se sinta bem consigo mesmo. Deus o ajude. Pense nos dias do passado. E conte-nos o que fez no seu apartamento interior. Aonde chegou. O que ultrapassou. Onde permanecer. Pensava nos dias do passado. Repassava na mente os anos eternos. Quais são os anos eternos? Pensamento sublime. Vê-de-se este pensamento não exige grande silêncio. Quem quiser repassar na mente os anos eternos. Renuncia a todo ruído exterior. A todo tumulto interior das coisas humanas. Por ventura são eternos os anos que passamos. Ou os de nossos maiores. Ou os dos nossos pósteros. De forma alguma os consideremos eternos. O que permanece destes anos. Eis que falamos. Este ano. O que seguramos deste ano além do dia em que estamos. Pois. Os dias anteriores deste ano já passaram. Não os mantivemos. Os futuros ainda não vieram. Estamos num só dia e dizemos. Este ano. Diz e melhor. Hoje. Se queres exprimir algo de presente. Pois. O que retens presente de todo o ano. Tudo o que já passou dele. Já não existe. Todo o futuro ainda não existe. Como. Então. Dizer. Este ano. Corrige a freiaz e dize. Hoje. Dizes. De fato. Hoje. Concordo. Mas. Ainda presta atenção. As horas matutinas de hoje já passaram e as futuras ainda não vieram. Corrige também este modo de falar e dize. Esta hora. Mas. O que retens desta hora. Certos momentos dela já passaram. Ainda não vieram os minutos futuros. Fala. Este minuto. Que minuto. Enquanto pronuncio as sílabas. Se profir duas sílabas. Uma não soa antes que a outra tenha sido pronunciada. Enfim. A própria sílaba. Se tiver duas letras. Não soa a segunda letra antes que a primeira se vá. De fato. O que retemos destes anos. Estes anos são mutáveis. Devemos pensar nos anos eternos. Nos anos que permanecem. Que não se perfazem com a vinda e partida dos dias. São anos. Sobre os quais a escritura diz a Deus. Tu és sempre o mesmo e teus anos não terminam. Este homem que ultrapassa. Pensou nos anos em silêncio e não com uma loquacidade externa. Repassava na mente os anos eternos. 9.7. Refletia a noite no coração. Ninguém. Mesmo caluniador. Procura descobrir seladas nas palavras daquele que meditou em seu coração. Falava excessivamente. Novamente aquele falar. Observa mais uma vez. Para não desfalecer-os espiritualmente. Não. Diz o salmista. Não falava exteriormente. Agora falo de outra maneira. Como falo agora? Falava excessivamente e esquadrinhava meu espírito. Ninguém diria que está louco aquele que esquadrinhasse a terra para encontrar veios de ouro. Ao contrário. Muitos o considerariam sábio. Querer obter ouro. Quantas riquezas o homem tem no seu interior. E não esquadrinha. O salmista esquadrinhava seu espírito. E confabulava com seu espírito. E se cedia nessa conversa. Interrogava-se a si mesmo. Examinava-se. Era juiz de si mesmo. E continua. Esquadrinhava meu espírito. Seria de se recear que parasse em seu próprio espírito. Pois falar excessivamente do lado de fora. E como todos os seus inimigos anteciparam-se as vigílias. Encontrou tristeza e seu espírito desfaleceu. Aquele que falava excessivamente de fora. Começou a falar assim com segurança no seu interior. Onde sozinho. Em silêncio. Repassava na mente os anos eternos. E esquadrinhava meu espírito. Agora. É de temer que permaneça parado em seu espírito. E não passe além. Já procede melhor do que fazia exteriormente. Ultrapassou algumas coisas. Vejamos o que. Este homem que ultrapassa não para antes de alcançar o fim. Que intitula o Salmo. Falava excessivamente e esquadrinhava meu espírito. Dezoito. E que encontraste? Deus não rejeitará para sempre. Sentirá tédio nesta vida. Em nenhuma parte consolo seguro e fiável. Em qualquer que examinasse encontrava ocasião de tropeço. Ou receava encontrar. Portanto. Segurança em parte alguma. Era um mal calar. Para não silenciar as coisas boas. Falar e expandir-se exteriormente. Era molesto. Para que todos os inimigos não se antecipassem às vigílias. Nem o caluniassem devido às suas palavras. Angustiado demais nesta vida. Meditava muito acerca da outra vida. Onde não existe tal provação. E quando é que lá se chega? Consta que nossos sofrimentos aqui são provenientes de ira de Deus. É o que afirma Isaías. Com efeito. Não contenderei para sempre. Nem estarei perpetuamente encolherizado. E declaro o motivo disso. Pois o espírito de mim procede e criei todas as almas. Contristei um pouco causa de seu pecado. Feriu. E desviei dele a minha face. E ele se foi triste. E seguiu os seus caminhos. Então a estira de Deus será perpétua. Não foi isto que o salmista descobriu em seu silêncio. Pois. O que diz? Deus não rejeitará para sempre. Nem se disporá mais a que isto lhe agrade. Isto é. Que lhe agrade ainda repelir. E não se disporá rejeitar para sempre. Forçoso é que chame novamente a-se os seus servos. Que receba os fugitivos que retornam para o Senhor. Forçoso que ouça a voz dos cativos. Deus não rejeitará para sempre. Nem se disporá mais a que isto lhe agrade. 11.9.10 Ou nos privará de sua misericórdia eternamente. De geração em geração. Ou se esquecerá Deus de ter piedade. Em ti, ti mesmo, não tens misericórdia alguma para com os outros. Se Deus não te conceder. Então, o próprio Deus há de se esquecer da misericórdia. O rio corre e a própria fonte há de secar. Ou se esquecerá Deus de ter piedade. Ou em sua ira reterá suas comiserações. Isto é. Há de se encolherizar de tal sorte que não terá mais compaixão. É mais fácil que ele retenha a ira do que misericórdia. Isso disseram a Isaías. Não contenderei para sempre. Nem estarei perpetuamente encolherizado. Em seguida, acrescenta. Ele se foi triste. E seguiu os seus caminhos. Seis o seu caminho e o curarei. Ao saber disto, o salmista foi além e deleitou-se em Deus. De sorte que mais falava estar ali e causa das obras de Deus. Não o fazia com seu espírito. Nem com aquilo que era. Mas com aquele que o criara. Daí, portanto, foi além. Ultrapassou. Vê de aquele que atravessa. Vê de se para em alguma parte antes de chegar a Deus. 12 e 11 eu disse. Já tendo ultrapassado a si mesmo. O que disse? Agora começo. E ceder a mim. Agora, começo. Aqui, já não encontro perigo algum. Pois foi um perigo ficar em mim mesmo. Eu disse. Agora começo. Esta mudança vem da direita do Altíssimo. O Altíssimo começou agora a me transformar. Agora começo a estar seguro. Agora entrei em um certo palácio de alegrias, onde não temerei inimigo algum. Agora comecei a estar naquela região onde todos os meus inimigos não se antecipam às vigílias. Agora começo. Esta mudança vem da direita do Altíssimo. 13 e 12 trouxe à memória as obras do Senhor. Vê de como se expande nas obras do Senhor. O salmista falava excessivamente do lado de fora. Mas seu espírito desfaleceu de tristeza. Falou interiormente em seu coração. E com seu espírito. E tendo examinado o seu próprio espírito. Lembrou-se dos anos eternos. Lembrou-se da misericórdia do Senhor. Porque ele não rejeita para sempre. É. Começou a se alegrar. A exultar com segurança em suas obras. Ouçamos quais são as obras e exultemos também nós. Mas pelos afetos também nós ultrapassemos tudo. E não ponhamos nossa alegria nos bens temporais. Temos também nós nosso quarto. Que não entramos lá. Que não nos entregamos ao silêncio. Que não examinamos nosso espírito. Que não meditamos nos anos eternos. Que não nos alegramos nas obras de Deus. Agora ouçamos e nos deleitemos com suas palavras. De tal modo que ao sairmos daqui façamos o mesmo que fazíamos ao ouvi-lo. E isto. Se começarmos como aquele que disse. Agora começo. Alegrar-se nas obras de Deus a esquecer-te mesmo de ti. Se podes deleitar-te somente nele. Que há de melhor. Não vês que. Ao voltares a ti. Voltas para um estado pior. Trouxe a memória as obras do Senhor. Recordar-me e de tuas maravilhas desde o início. 14 e 13. E meditarei sobre todas as tuas obras. E falarei excessivamente dos afetos te. É terceiro modo de falar excessivamente. Falou em demasia externamente. Desfaleceu. Falou demais em seu espírito interiormente. E progrediu. Falou excessivamente das obras de Deus. E chegou ao termo do progresso. E falarei excessivamente dos afetos te. E não de meus afetos. Quem vive sem afetos. E pensais. Irmãos. Que os que amam a Deus. Que temem a Deus. Que adoram a Deus. Não têm afeições. Assim pensais e ousais imaginar que são objeto de afeição à mesa de jogo. O teatro. A caça. A captura de aves. A pescaria. E não são as obras de Deus? Não terá a meditação sobre Deus suas afeições interiores. Quando se olha o mundo. E se põe diante dos olhos o espetáculo da natureza. E se procura seu autor. E se descobre que nunca nos causa desprazer. Mas é mais apraziva do que tudo mais. 15 e 14. Santos são os teus caminhos. Ó Deus. O salmista já considera as obras da misericórdia de Deus para conosco. Fala delas em excesso e exulta com esses afetos. Em primeiro lugar. Daí começa. Santos são os teus caminhos. Quais são esses caminhos santos? Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Retornai. Ó homens. De vossos afetos. Aonde ides? Para onde correis? Porque fugis não somente de Deus. Mas ainda de vós mesmos. Voltai. Prevaricadores. Ao vosso coração. Examinai vosso espírito. Relembrai-vos dos anos eternos. Encontrai a misericórdia de Deus para convosco. Atendei as obras de sua misericórdia. Santos são os teus caminhos. Filhos dos homens. Até quando tereis o coração empedernido? Que procurais com vossos afetos. Porque amais a vaidade e procurais a mentira. E compreendei que o Senhor fez maravilhas em seu santo. Santos são os teus caminhos. Voltemos nossa atenção para ele. Para Cristo. Aí está o caminho de Deus. Santos são os teus caminhos. Haverá Deus tão grande como o nosso Deus? Os gentios têm afeto a seus deuses. Adoram os ídolos. Que têm olhos e não veem. Têm ouvidos e não ouvem. Têm pés e não andam. Que andas em busca de um Deus que não anda. Respondes. Não adoro. E que adoras. O nome que lhe encerra. Certamente adoras aquele do qual foi dito em outra parte. Porque os deuses das nações são demônios. Adoras os ídolos ou os demônios. Replicas. Nem os ídolos. Nem os demônios. E que adoras. As estrelas. O sol. A lua. Os corpos celestes. Como não é melhor aquele que fez os seres terrenos e celestes. Haverá Deus tão grande como o nosso Deus? 16.15. É o único Deus que opera maravilhas. Tu, verdadeiramente, és o grande Deus. Que opera as maravilhas nos corpos e nas almas. O único que as opera. Os surdos ouviram. Os cegos viram. Os doentes sararam. Os mortos ressuscitaram. Os paralíticos andaram. Mas estes milagres são corporais. Vejamos os operados nas almas. Tornaram-se sóbres os que pouco antes eram beberrões. São fiéis os que pouco antes eram adoradores dos ídolos. Dão aos pobres seus próprios bens os que anteriormente roubavam o alheio. Haverá Deus tão grande como o nosso Deus? É o único Deus que opera maravilhas. Moisés fez milagres. Mas não sozinho. Operou-os também Elias. Eles eu e os apóstolos. Mas nenhum deles os fez só si mesmo. Para que eles os operassem. Estavas com eles. Mas os que fizeste. Fizeste-o sozinho. Sem eles. Pois não estavam contigo quando os fizeste. Quando os fizeste a eles mesmos. É o único Deus que opera maravilhas. Como estava sozinho. Acaso teria sido o pai e não o filho. Ou o filho e não o pai. Ao contrário. Foi o pai. E o filho. E o Espírito Santo. É o único Deus que opera maravilhas. Não são três deuses. Mas é um só Deus que faz maravilhas. Só ele. Mesmo no salmista. Que ultrapassa. Pois. Afim de que ele fosse além. E chegasse a este ponto. Houve milagre de Deus. Foi ele quem fez maravilhas. Quando o salmista interiormente falou em excesso. Em si mesmo e se deleitava nas obras de Deus. Mas. Que fez Deus? Deste a conhecer aos povos o teu poder. Visto que ele deu a conhecer o seu poder aos povos. Criou-se uma assembleia e Esafo ultrapassou. Qual o poder que ele deu a conhecer aos povos? Nós. Em. Anunciamos Cristo crucificado. Que. Para os judeus. É escândalo. Para os gentios a loucura. Mas para aqueles que são chamados. Tanto judeus como gregos. É Cristo. Poder de Deus. E sabedoria de Deus. Se. Portanto. Cristo é o poder de Deus. Ele deu a conhecer aos povos o Cristo. Talvez também nós ainda não o conhecemos. E isso somos insensatos. Já azemos nas coisas inferiores. Nada ultrapassamos. Para poder vê-lo. Deste a conhecer aos povos o teu poder. 17 e 16. Teu braço resgataste o teu povo. Teu braço. Isto é. Teu poder. A quem se revelou o braço do Senhor. Teu braço resgataste o teu povo. Os filhos de Israel e de José. Seriam dois povos. Os filhos de Israel e de José. Os filhos de José não são filhos de Israel. Certamente. Sabemos. Lemos. A escritura o proclama. A verdade o indica. Israel. Isto é. Jacó teve doze filhos. E José era um deles. Todos os descendentes desses doze filhos de Israel pertencem ao povo de Israel. Que então dizer. Os filhos de Israel e de José. Não sei a que distinção ele alude. Examinemos nosso espírito. Talvez ali tenha Deus depositado alguma coisa que devemos procurar à noite com nossas mãos. Para não nos decepcionarmos. Pode ser que nos encontremos nesta diferença entre filhos de Israel e de José. Com o nome de José. Alude a outro povo. Quer dizer. Aos gentios. Que José representa os gentios. Porque foi vendido para ser levado ao Egito. Seus irmãos. José. Que os irmãos invejavam e venderam. Foi levado ao Egito. E lá foi vendido. Trabalhou. Foi humilhando. Depois. Tornou-se conhecido. Foi exaltado. Prosperou e governou. Que representava com tudo isso. A quem. Se não a Cristo. Vendido irmãos. Rejeitado em sua terra. Como que levado ao Egito. Aos gentios. Agora. Está exaltado. Como vemos. Tendo-se cumprido a profecia. Adorá-lo a todos os reis da terra. Todas as nações o servirão. Conseguinte. José figura o povo dos gentios. Israel. Contudo. É o povo hebreu. Deus resgatou o seu povo. Os filhos de Israel e de José. Meio de quem. Pela pedra angular. Que reuniu os dois muros. 18. Como continua. As águas te viram. Ó Deus. Quais são estas águas? Os povos. O Apocalipse declara quais são estas águas. A resposta é. Os povos. Ali vemos claramente que as águas figuram os povos. Acima de ser ao salmista. Deste é conhecer aos povos o teu poder. Com justeza. Portanto, diz. As águas te viram. Ó Deus. As águas te viram e temeram. Portanto, elas mudaram devido ao medo. As águas te viram. Ó Deus. E temeram e os abismos ficaram conturbados. Que são abismos? São as profundezas das águas. Quem dentre o povo não se perturba quando a consciência se agita? Pergunta as quais as profundezas do mar. Que de mais profundo do que a consciência humana? Esta profundeza se perturbou, quando Deus resgatou o seu povo e o seu poder. Como se conturbaram os abismos? Quando todas as suas consciências se manifestaram em confissão, e os abismos ficaram conturbados. 19 e 18 Ruído de muitas águas. Ruído de muitas águas são os louvores de Deus. A confissão dos pecados, os hinos e cânticos, as orações. As nuvens fizeram ouvir a sua voz. Ruído das águas. Perturbação dos abismos causa das vozes emitidas pelas nuvens. Que nuvens? Os pregadores da palavra da verdade. Que nuvens? Aquelas de onde Deus ameaça certa a vinha, que deu espinhos em vez de uvas. Quanto as nuvens ordenalizei que não derramem as suas chuvas sobre ela. Finalmente, os apóstolos, abandonando os judeus, dirigiram seus gêntios. Em todas as nações as nuvens fizeram ouvir a sua voz. Pregando a Cristo, as nuvens fizeram ouvir a sua voz. 20.18.19 As tuas flexas passaram além. O salmista chama de flexas as vozes emitidas pelas nuvens. As palavras dos evangelistas foram setas. São comparações. Pois, propriamente nem as flexas são chuva, nem a chuva, setas. Contudo, a palavra de Deus é flexa porque fere a chuva porque irriga. Ninguém, portanto, se admire da perturbação dos abismos, quando as tuas flexas passaram além. Que significa, passaram além? Não pararam nos ouvidos, mas traspassaram os corações. O teu trovão rolou. Que é isto? Como entender? O Senhor nos ajude. O teu trovão rolou. Quando éramos crianças pensávamos, ao ouvir os trovões do céu, que saiam veículos da garagem. Pois, os trovões têm batidas semelhantes às dos veículos. Acaso vamos voltar à infância e entendermos? O teu trovão rolou. Como se Deus tivesse algum veículo nas nuvens e o trânsito dos veículos fizesse muito barulho. De forma nenhuma. Isto seria poeril. Vão. Errado. O que significa, então, o teu trovão rolou? A tua voz rola. Nem assim entendo. Que fazer? Interroguemos o próprio Editum, que talvez explique o que ele mesmo disse. O teu trovão rolou. Não entendo. Ouvirei o que dizes. Teus relâmpagos iluminaram toda a terra. Dize. Portanto, não havia entendido. O orbe da terra é uma roda, pois o críquito do orbe da terra com razão é denominado orbe. Isso, mesmo uma bola pequena chama-se globo. O teu trovão rolou. Teus relâmpagos iluminaram toda a terra. Aquelas nuvens que rolam cercaram o orbe da terra. Cercaram trovejando e corroscando. Abalaram os abismos. Trovejaram preceitos. Relampejaram milagres. Seu som repercutiu toda a terra e em todo o orbe as suas palavras. Abalou-se e estremeceu a terra. Isto é, todos os habitantes da terra. Numa comparação. Em. A própria terra é um mar. Que razão. Porque os povos todos são designados pelo nome de mar. Uma vez que a vida humana é amarga e sujeita a proscelas e tempestades. Se observas que os homens se devoram como peixes. Que o maior absorveu o menor. Tens o mar. Até ele foram os evangelistas. 21. Abriste no mar o teu caminho. Há pouco vimos que. Santos são os teus caminhos e agora. Abriste no mar o teu caminho. Porque o próprio santo se encontra no mar e até andou sobre as águas do mar. Abriste no mar o teu caminho. Isto é, entre os povos é anunciado o teu Cristo. Em outro salmo assim se reza. Deus se compadece de nós e nos abençoe. Faça luzir sobre nós o brilho de sua face para que conheçamos na terra o teu caminho. Em que terra? Em todos os povos a tua salvação. A saber, abriste no mar o teu caminho e entre muitas águas as tuas veredas. Isto é, entre muitos povos. E os teus vestígios não são conhecidos. Não sei a quem se refere. E admiro-me se não forem os próprios judeus. Eis que já se difundiu entre as gentes a misericórdia de Cristo. De tal sorte que no mar esteja teu caminho e entre muitas águas as tuas veredas. E teus vestígios não são conhecidos. Onde não são conhecidos? E quem? Se não aqueles que ainda dizem, Cristo ainda não veio. Que motivo declaram? Cristo ainda não veio. Porque ainda não conhecem aquele que anda sobre os mares. 22-21 Como ovelhas conduziste o teu povo, pelas mãos de Moisés e de Arão. Indagar que razão o salmista acrescenta este versículo à questão um tanto difícil. Ajudai-nos com vossa atenção. Porque depois destes dois versículos vem o fim do salmo e do sermão. Não quero que achardes que ainda falta muito. Presteis menos atenção. De medo do cansaço. Tendo dito, abriste no mar o teu caminho. Que entendemos referir seus gentios. E entre muitas águas, as tuas veredas. Isto é, muitos povos. Acrescentou. E os teus vestígios não são conhecidos. Perguntávamos quem não são conhecidos. E o salmista logo acrescenta. Como ovelhas conduziste o teu povo. Pelas mãos de Moisés e de Arão. Isto é, teus vestígios não são conhecidos. Este teu povo conduzido pelas mãos de Moisés e de Arão. Se está escrito, abriste no mar o teu caminho. Qual a razão? Se não para censurar e repreender. Que abriste no mar o teu caminho. A não ser porque ele foi excluído de tua terra. Expulsaram ao Cristo. Não quiseram que fosse seu Salvador. Esses doentes. Ele, em, começou a agir entre os gentios. E em todas as nações. Em muitos povos. Salvaram-se também os restos daquele povo. Ficou de fora a multidão ingrata. E Jacó ficou manco de uma coxa. A coxa representa a multidão da raça. E a maior parte dos israelitas tornou-se uma turba vã e insensata. Que não conhece os vestígios de Cristo nas águas. Como ovelhas conduziste o teu povo. Que não te conheceu. Tanto bem lhe fizeste. Dividiste o mar. Fizeste com que atravessasse as águas a pé enxuto. Afogaste nas ondas o inimigo perseguidor. Mandaste cair no deserto humaná para os famintos. Conduzindo-os pelas mãos de Moisés e de Arão. E eles te repeliram. De tal modo que abriste no mar o teu caminho e os teus vestígios não fossem conhecidos. Salmo 77. Comentário 1. Este Salmo contém a narrativa das gestas do antigo povo de Israel. O povo mais novo. Que veio depois. E advertido a precaver-se de ser ingrato para com os benefícios de Deus. E de provocar a ira daquele de quem deve receber com obediência e fidelidade a graça. Como diz o salmista. Afim de não serem. Como seus pais. Uma geração uma e provocadora. Geração que não tem o coração reto. Nem o espírito fiel a Deus. Este o sentido do Salmo. Sua utilidade. Seus abundantes freutos. Mas. Apesar de parecerem claros e evidentes os fatos enumerados e narrados. O título do Salmo logo nos toca e torna atentos. Não é em vão que está inscrito. Inteligência. De Azaf. Se talvez não impressione superficialmente. Seu conteúdo interno desafia o leitor inteligente. Em seguida. Narre e relembra todos os fatos que parecem exigir mais um ouvinte do que um expositor. Abrirei. Diz o salmista. A minha boca em parábolas. Tratarei de proposições desde o início. Quem não desperta do sono com isto. Quem ousaria ler rapidamente como se fossem claras as parábolas e as proposições. Que indicam pelo próprio nome que devem ser examinadas com maior atenção. Efetivamente. A parábola apresenta uma comparação. Apesar de ser um vocábulo grego é usado como se fosse latino. É bem sabido que nas parábolas as coisas que se dizem semelhantes servem de ponto de comparação com as coisas reais. As proposições. Em. Quem em grego se chama um problema até são questões que encerram algo que precisa ser resolvido. Quem. Portanto. Há de ler superficialmente as parábolas e proposições. Quem. Ao ouvi-las. Não há de empregar toda a atenção do espírito para entender e chegar um resultado. Dois escutai. Ó meu povo. A minha lei. Quem acreditamos que está falando. A não ser o próprio Deus. Ele deu a lei a seu povo. Que ele congregou após havê-lo libertado do Egito. Este aglomerado propriamente chama-se sinagoga. Que é a tradução do nome de Azaf. Qual o motivo que foi dito? Inteligência. De Azaf. Foi porque Azaf entendeu. Ou devemos entender figuradamente que se trata do entendimento da sinagoga. Isto é. Do mesmo povo ao qual se diz. Escutai. Ó meu povo. A minha lei. Que é que. Então. O profeta censura o mesmo povo. Dizendo. Israel é incapaz de conhecer. O meu povo não pode entender. Todavia existia naquele povo quem entendesse. Tendo a fé que posteriormente foi revelada. Pertencente à graça do Espírito e não à letra da lei. Não careciam da fé os que puderam prever e profetizar a futura revelação em Cristo. Aqueles antigos sacramentos significavam os futuros. Acaso somente os profetas tinham tal fé e não o povo? Ao contrário. Aqueles que ouviam fielmente os profetas. Com o auxílio da graça. Entendiam o que ouviam. Mas na verdade o sacramento do reino dos seus estava velado no Antigo Testamento. Que se revelaria na plenitude dos tempos em o Novo Testamento. Diz o apóstolo. Não quero que ignoreis. Irmãos. Que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar e. Na nuvem e no mar. Todos foram batizados Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual. Pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Na ordem do mistério. O alimento e a bebida são idênticos aos nossos. Mas isso quanto a figura. Não segundo a realidade. Porque é o mesmo Cristo que para eles foi figurado na rocha. E para nós se manifestou na carne. Apesar disso. Nem todos agradaram a Deus. De fato. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. E todos beberam a mesma bebida espiritual. A saber. Que significava algo de espiritual. Apesar disso. Nem todos agradaram a Deus. Se afirma. Nem todos. Havia ali alguns que agradavam a Deus. Apesar de serem comuns os sacramentos. Não era comum a todos a graça. Que é a virtude dos sacramentos. Agora também. Após ter sido revelada a feutrora velada. É comum o batismo da regeneração a todos os batizados. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas a própria graça produzida é estes mesmos sacramentos. Que regeneram os membros do corpo de Cristo. Unidos a cabeça. Não é comum a todos. Pois. Os herejas têm o mesmo batismo. E os falsos irmãos na comunhão católica. Conseguinte. É com razão que São Paulo declara. Mas nem todos agradaram a Deus. Três. Nem agora. Contudo. Nem agora é. Em freio tífera a palavra. Escutai. Ó meu povo. A minha lei. Esta locução encontra-se em todas as cópias. No plural. Não está. Escuta. Mas. Escutai. Trata-se de muitos povos. A esses muitos. Diz-se no plural. Inclinai o ouvido as palavras de minha boca. Do mesmo modo. Escutai. Inclinai o ouvido. Igualmente. A minha lei identifica-se com. As palavras de minha boca. Pois. Escuta piedosamente a lei de Deus e as palavras de sua boca. Aquele que a humildade faz inclinar o ouvido. E não aquele que erga a cabeça com soberba. Quando se derrama um líquido. O vaso concavo da humildade o apara. Enquanto uma excrescência o espelhe. Tá aí encontrar-se em outra passagem. Inclina teu ouvido e recebe o meu saber. Somos admoestados com insistência a recebermos com ouvidos atentos. Isto é. Com predosa humildade. O sentido deste salmo de Azaf. Nem foi dito. De Azaf. Mas para Azaf. Verifica-se isto pelo artigo em grego. E que se acha também em alguns códices latinos. Portanto. Estas palavras são de entendimento. Isto é. Da inteligência que foi dada ao próprio Azaf. É melhor tomá-las como dirigidas a todo o povo de Deus reunido. E não a um homem só. Deste povo não devemos de forma alguma alhear-nos. Embora propriamente se diga a sinagoga dos judeus e igreja dos cristãos. No entanto vemos que a igreja aí é denominada congregação. E talvez nos convém a repetir. Salva-nos. Senhor nosso Deus. E congrega-nos das nações a fim de confessarmos teu nome santo. Não devemos menosprezar. Mas antes dar graças inefáveis a Deus sermos ovelhas de suas mãos. Que ele. Conhecerá de antemão. Ao dizer. Mas tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também. E ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Unindo o fiel. Povo dos gentios ao fiel povo dos israelitas. A respeito dos quais anteriormente dissera. Eu não fui. Enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois. Serão congregadas diante dele todas as gentes. E ele as separará como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ouçamos. Portanto o que foi dito. Escutai. Ó meu povo. A minha lei. Inclinai o ouvido as palavras de minha boca. Não como se fossem palavras dirigidas aos judeus. Mas antes a nós. Ou certamente também a nós. Tendo dito o apóstolo. Nem todos agradaram a Deus. Mostrou que ali achavam-se alguns que apraziam a Deus. E imediatamente acrescentou. Pois caíram mortos no deserto. E em seguida. Ora. Esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo. Afim de que não cobissemos coisas más. Como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras como alguns dentre eles. Segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber. Depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos a fornicação. Como alguns deles se entregaram. De modo a perecerem num só dia 23 mil. Não tentemos a Cristo. Como alguns deles o tentaram. De modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis. Como alguns deles murmuraram. De modo que pereceram pelo exterminador. Estas coisas aconteceram para servir de exemplo. E foram escritas para nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Estas palavras. Portanto. Foram cantadas mais para nós. Isto. Neste salmo entre outras coisas foi dito. Afim de que a nova geração as conhecesse. E os filhos que dela nascessem se levantassem. Na verdade. Se a mortandade ocasionada pelas serpentes. E a ruína trazida pelo exterminador. E as mortes pela espada foram figuras. Como diz com evidência o apóstolo. Pois é claro que tudo aquilo lhe sucedeu. Ele não afirma. Foram ditas em figura. Ou. Foram escritas em figura. Mas. Estas coisas aconteceram para servir de exemplo. Com quanto maior piedade não devemos nos acautelar das penas que aqueles fatos representavam. Sem dúvida alguma. Como nas coisas boas encontra-se um bem muito maior naquilo que as figuras representavam do que nas próprias figuras. Assim nas coisas más são muito piores. De fato. As coisas que as figuras significam. Embora sejam ruins as figuras que servem de exemplo. Pois. Como a terra da promissão. Para onde o povo hebraico era conduzido nada é em comparação com o reino dos céus. Para onde é levado o povo cristão. Assim aqueles castigos que eram figuras. Apesar de atrozes. Nada são em comparação com os castigos que representam. Enquanto o apóstolo os denomina figuras. Este salmo. Na medida que podemos julgar. As chama de parábolas e proposições. Não tem seu termo nos fatos que aconteceram. Mas referência aos eventos que com eles são racionalmente comparados. Ouçamos. Pois. A lei de Deus. Nós que somos seu povo. E inclinemos nosso ouvido as palavras de sua boca. 4.2. Abrirei a minha boca em parábolas. Falarei de proposições desde o início. Aparece suficientemente nos versículos seguintes a que início se refere. Pois. Não se trata do início em que foram feitos o céu e a terra. Ou em que foi criado o gênero humano no primeiro homem. Mas daquela multidão de povo que foi tirada do Egito. De tal modo que o sentido é atinente a Asaf. Que se traduz a Assembleia. Mas. Oxalá aquele que disse. Abrirei a minha boca em parábolas dignas e também abri nosso intelecto para compreendê-las. Se. Pois. Como abriu a boca em parábolas. Explicasse também as próprias parábolas. E como proferi proposições. Pronunciasse igualmente as explicações das mesmas. Não estaríamos aqui suando. Agora. Efetivamente. De tal forma estão encobertas e trancadas todas as coisas que mesmo se conseguimos. Com seu auxílio. Encontrar algo que nos alimente de modo salutar. Comeremos o pão com o suor de nosso rosto. E pagamos a da antiga sentença. Com o labor do corpo e do espírito. Diga a ele. Portanto. Ouçamos as parábolas e proposições. 5. 3. Quantas coisas ouvimos e aprendemos e relataram nos nossos pais. Mas assim era o Senhor quem falava. Pois. De quem acreditamos serem as palavras. Escutai. Ó meu povo. A minha lei. Que é. Pois. Que agora de repente falem homem. Pois são palavras de um homem. Quantas coisas ouvimos e aprendemos e relataram nos nossos pais. Com efeito. Deus haveria de falar pelo ministério humano. Conforme se exprime o apóstolo. Pois procurais uma prova de que há Cristo que fala em mim. Em primeiro lugar que se manifestai palavras. A fim de que. Falando as palavras de Deus. O homem não fosse desprezado enquanto homem. Assim acontece com as palavras de Deus. Que nos são transmitidas pelos sentidos de nosso corpo. O Criador move a criatura que lhe é sujeita. De maneira invisível. Não quero dizer que suas substâncias se convertem em algo de corporal e temporal. Como se fosse sinal corporal e temporal. Quer sejam os que atingem os olhos. Ou os ouvidos. Que faz conhecida sua vontade. Na medida que os nomes podem captá-la. O anjo pode utilizar o éter. O ar. A nuvem. O fogo e qualquer outra natureza ou figura corporal. O homem usa do rosto. Da língua. Da mão. Da vírgula das letras e de outros sinais para representar os segredos de sua mente. Finalmente. Como é homem. Envia mensageiros. Outros homens. E diz a um. Vai. E ele vai. E a outro. Vem. E ele vem. E a seu servo. Faz isto. E ele o faz. Com quanto maior poder e mais eficazmente Deus. A cujo domínio tudo se acha sujeito. Utilizar a um anjo ou um homem para anunciar o que lhe agrada. Embora. Portanto. Um homem possa dizer. Quantas coisas ouvimos e aprendemos e relataram nos nossos pais. Ouçamos como sendo palavras de Deus e não como fábulas humanas. Foi isso que precederam as palavras. Escutai. Ó meu povo. A minha lei. Inclinai o ouvido as palavras de minha boca. Falarei de proposições desde o início. Quantas coisas ouvimos e aprendemos e relataram nos nossos pais. Ouvimos e aprendemos equivale a. Ouve. Filha. Vê. Pois. Foram ouvidas no Antigo Testamento e conhecidas em o Novo. Ouvidas quando eram profetizadas. Conhecidas quando cumpridas. Não se engana a audição quando se cumpre a promessa. E nossos pais. Moisés e os profetas. Nos relataram. 6.4. Não as ocultaram a seus filhos. A nova geração. Trata-se de nossa geração. A qual foi dada a regeneração. Publicando os louvores do Senhor. O seu poder e as maravilhas que operou. A ordem das palavras é a seguinte. Relataram nos nossos pais. Publicando os louvores do Senhor. O Senhor é louvado para que seja amado. Que amor seria mais salutar. 7.5. Estabeleceu um testemunho em Jacó. E instituiu uma lei em Israel. Aí temos o início acima mencionado. Falarei de proposições desde o início. Início é. Portanto. O Antigo Testamento. E fim o Novo. Pois. O temor prevalece na lei. O começo da sabedoria é o temor do Senhor. O fim. Em. Da lei a Cristo para a justificação de todo o que crê. Seu dom ao amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O perfeito amor lança fora o temor. Porque agora. Independentemente da lei. Se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Isso. Estabeleceu um testemunho em Jacó. E instituiu uma lei em Israel. Aquele tabernáculo constituído de maneira tão insígnia e repleta de sentido denomina-se tabernáculo do testemunho. Onde havia um véu diante da arca da lei. Do mesmo modo que foi posto um véu sobre o rosto do ministro da lei. Isto constituía no plano de Deus parábolas e proposições. Com efeito. Tudo o que era enunciado e realizado. Continha significados velados. E não se via como revelação clara. Afirme o apóstolo. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Todas as promessas de Deus encontrará nele o seu sim. Isto. É lhe que dizemos. Amém. Todo aquele. Portanto. Que adera Cristo. Possui todo o bem. Mesmo o que não entende sob a letra da lei. Quanto ao que de Cristo se afasta. Nem entende nem tem. Isso. Estabeleceu um testemunho em Jacó. E instituiu uma lei em Israel. O salmista repete. Como lhe é habitual. Pois. Estabeleceu um testemunho equivale a. Instituiu uma lei. E em Jacó é equivalente a. Em Israel. Com efeito. Estes dois nomes pertencem a um só homem. Assim também lei e testemunho são dois nomes de uma só realidade. Dirá alguém. Há diferença entre. Estabeleceu e instituiu. Sim. Do mesmo modo que há pequena diferença entre Jacó e Israel. De fato. Não eram dois homens. Mas os dois nomes foram impostos a um só homem em diversos motivos. Jacó. Causa da suplantação. Pois ao nascer segurou o pé do irmão. Israel. Em. Causa da visão de Deus. Assim diferem. Estabeleceu e instituiu. Diz o salmista. Estabeleceu um testemunho. A meu ver. Porque ele estabeleceu alguma coisa. Declara o apóstolo. Sem a lei. O pecado está morto. Outrora eu vivia sem lei. Mas sobrevindo o preceito o pecado reviveu. Eis o que foi estabeleceu. Eis o que foi estabelecido pelo testemunho. Pela lei. De sorte que apareceu que estava oculto. Conforme o apóstolo afirma mais adiante. Mas foi o pecado que. Para se revelar pecado. Produziu em mim a morte através do que é bom. Instituiu uma lei. Um julgo para os pecadores. Daí dizer. A lei não é destinada ao justo. É testemunho. Portanto. Enquanto demonstra alguma coisa. Lei. Em. Enquanto ordena. Embora seja uma só e mesma realidade. Da mesma forma. Cristo é uma pedra. Mas para os fiéis é pedra angular. Para os que não creem. Pedra de tropeço. Pedra de escândalo. Assim o testemunho da lei é para os que seguem a lei. Mas não legitimamente. É testemunho enquanto convence os pecadores de que devem ser punidos. Para os que legitimamente se submetem à lei. O testemunho demonstra quem devem os pecadores pedir refugio. Para serem libertados. Pois. É em seu favor a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Que justifica o ímpio. Alguns desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Não se sujeitaram à justiça de Deus. 8. 5 a 8. Quantas coisas mandou a nossos pais para que as transmitissem a seus filhos. A fim de que a nova geração as conhecesse e os filhos que dela nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Assim puriam em Deus a sua confiança. Não se esqueceriam de suas obras e observariam os seus mandamentos. A fim de não serem como seus pais. Uma geração uma e provocadora. Geração que não tem o coração reto. Nem seu espírito foi fiel a Deus. Tais palavras indicam dois povos. Um pertencente ao Antigo Testamento e outro ao Novo Testamento. Pois, com as palavras, quantas coisas mandou a nosso pais, para que as transmitissem a seus filhos. A severa que eles receberam mandamentos. Para que as transmitissem a seus filhos. Mas não que eles os conheceram ou praticaram. A fim de que a nova geração as conhecesse. O que a primeira não conheceu. Os filhos que dela nascessem se levantassem. Pois, aqueles que nasceram não se levantaram. Porque não tinham o coração ao alto. Mas antes sobre a terra. É de fato com Cristo que se ressuscita. Daí vem a palavra. Se ressuscitastes com Cristo. Procurai as coisas do alto. E contassem a seus filhos. Assim puriam em Deus a sua confiança. Assim os justos não querem estabelecer a sua própria justiça. Mas expõem a Deus o seu caminho. Confiam nele para que ele possa agir. E não se esqueceriam das obras de Deus. A saber. Exaltando suas próprias obras e gabando-se delas. Como se proviessem deles mesmos. Quando é Deus quem opera neles o bem que eles fazem. E lhes dá o querer e o agir. Segundo a sua vontade. E procurariam os seus mandamentos. Se já haviam aprendido os mandamentos. Como os procurariam? Quantas coisas mandou a nossos pais. Para que as transmitissem a seus filhos. Afim de que a nova geração conhecesse. O que? Certamente os preceitos que ordenou. Como? Portanto. Ainda procuram-se não pondo em Deus a sua esperança. E então busquem observar seus mandamentos e os cumpram. Com o auxílio do mesmo Deus. Afim de não serem como seus pais. Geração má e provocadora. Que não tem o coração reto. E profere qual a razão disso. Acrescentando imediatamente. Nem seu espírito foi fiel a Deus. Isto é. Não tinha fé que impetra o que a lei ordena. Pois. Quando o espírito do homem coopera com a operação do espírito de Deus. Deus realiza o que ordena. E isto não se faz senão pela fé naquele que justifica o ímpio. Não possui o tal fé geração má e provocadora. E isso foi dito a seu respeito. Nem seu espírito foi fiel a Deus. Isto foi dito de maneira muito mais clara a respeito da graça de Deus. Que não só opera a remissão dos pecados. Mas ainda faz com que o espírito do homem coopere nas boas obras. Seria como se dissesse. Seu espírito não acreditou em Deus. Ter o espírito fiel a Deus é não acreditar que seu espírito possa praticar a justiça sem o auxílio de Deus. Mas só com a sua graça. Isto se chama acreditar em Deus. O que é mais do que confiar em Deus. Pois. Muitas vezes se deve dar crédito a um homem. Embora não se deva nele acreditar. Crer em Deus e aderir com fé a Deus que opera o bem. Para cooperar neste mesmo bem. Sem mim. Nada podeis fazer. Que teria o apóstolo podido acrescentar a isto. Depois de ter dito. Aquele que se une ao Senhor. Constitui com ele um só espírito. Aliás. A lei é um testemunho pelo qual o réu não é absolvido. Mas condenado. A letra é ameaçadora e convence de mãos prevaricadores. Ela não é o espírito que ajuda a livrar e justificar os pecadores. Aquela geração. Portanto. De cujo exemplo devemos nos precaver. Foi má e provocadora. Porque seu espírito não foi fiel a Deus. Embora tenha confiado algum tanto em Deus. Contudo não acreditou em Deus. Não aderiu a Deus pela fé. Afim de que. Depois de curada a Deus. Cooperasse bem com Deus que nela obrava. 9.9 Finalmente. Os filhos de Efraim. Abesem a armar e dispararam os arcos. Retrocederam no dia do combate. Empenhados em observar a lei da justiça. Não chegaram a esta lei da justiça. Que. Porque não vinha da fé seu esforço. Pois. Era uma geração. Cujo espírito não era fiel a Deus. Mas confiava de certo modo em suas obras. Se armou e disparou o arco. Não fez o mesmo para tornar reto o coração. Onde o justo vive da fé. Que opera pela caridade. A qual faz com que o homem adira a Deus. Ela também produz no homem o querer e o obrar. Segundo a sua vontade. Pois. Que significa atender o arco e o lançar. Retroceder no dia do combate. A não ser atender e prometer no dia em que se escuta e abandonar no dia da tentação. Exercitar-se nas armas. E na hora do combate não querer lutar. Quanto ao que. De fato. O salmista disse. Armar e disparar os arcos. Quando parece que devia ter dito. Armar o arco e disparar as flechas. Ou se trata da expressão sobre a qual dissertamos acima. No versículo. Estabeleceu um testemunho. Porque estabeleceu algo através do testemunho. Assim também aqui. Disparar arcos porque alguma coisa foi lançada a meio dos arcos. Ou então a ordem das palavras é obscura. E ainda mais com a omissão de uma palavra que se deve subentender. De tal forma que a ordem seria. Os filhos de Freain. Abesem armar os arcos e disparar. Mais completo seria. Tender os arcos e disparar as flechas. Pois. Se tivesse dito. Tender e disparar as flechas. Certamente não deveríamos entender. Armar as flechas. Mas tendo ouvido dizer. Tender. Entenderíamos antes. Arco. Embora não tivesse sido dito. Alguns códices gregos trazem. No dizer de alguns. Armar e disparar os arcos. Mas sem dúvida devemos subentender. Flechas. Se o salmista quis representar filhos de Freain. Toda aquela geração provocadora. É uma locução que pela parte significa o todo. Talvez tenha sido escolhida esta parte. Com a qual todo aquele povo era representado. Porque deles principalmente devia-se esperar algo de bom. Eles nasceram de Freain. Que seu avô Jacó. Embora seu pai José o tivesse colocado à esquerda ser menor. Abençoou com a mão direita. E o preferiu ao irmão mais velho. Meio de uma benção misteriosa. Se. Nesta passagem aquela tribo é acusada. E mostra-se que nela não apareceu a realização da promessa contida naquela benção. Entendamos bem que as palavras do patriarca Jacó então figurava coisa bem diferente do que podia esperar a prudência carnal. Estava figurado que os últimos haveriam de ser os primeiros. E os primeiros seriam os últimos. Através da vinda do Salvador. Do qual foi dito. Aquele que vem depois de mim. Existia antes de mim. Assim o justo Abel foi anteposto a seu irmão mais velho. Assim a Ismael e Isaac. Assim Jacó foi prefreído a seu gêmeo. Exal. Que contudo nasceu primeiro. Assim fareis a seu irmão gêmeo. Que primeiro tirara a mão do útero materno e começara a nascer. Também precedeu no nascimento. Assim Davi foi preferido a seus irmãos mais velhos. Como estas parábolas todas e outras semelhantes. Não só palavras. Mas também fatos. Foram propostas antes. Assim o povo cristão foi preferido ao povo judaico. Para sua redenção. Cristo foi morto pelos judeus. Como Caim matou Abel. Isto também foi prefigurado quando Jacó estendeu as mãos cruzadas. E tocou com a direita Efraim colocado a sua esquerda. Preferiu a Manassés. Colocado a direita. Tocando com a esquerda. Pois. Segundo a carne. Os filhos de Efraim. Abéis em armar e disparar os arcos. Retrocederam no dia do combate. 10.10 Os versículos seguintes instruem a respeito do sentido do versículo. Retrocederam no dia do combate. Exponho com toda clareza. Não guardaram a aliança de Deus. Recusaram observar a sua lei. Eis o que significa. Retrocederam no dia do combate. Não observaram a aliança de Deus. Os que tendiam o arco e disparavam. Proferiram também com a maior prontidão as palavras da promessa. Tudo que o Senhor nosso Deus disse. Nós o faremos. Retrocederam no dia do combate. Porque comprova a promessa de obediência e a tentação. Não apenas a audição. Aquele. Em. Cujo espírito confia em Deus. Deus o mantém na fidelidade. Não permitindo que seja tentado mais do que ele pode suportar. Mas com a tentação dará os meios de sair dela e a força para sustentá-la. Para que não retroceda no dia do combate. Quem se gloria em si mesmo. E não em Deus. Mais que se gabar da promessa. De seu valor. Como se armasse o arco e o disparasse. Retrocede no dia do combate. Quem não tem o espírito fiel a Deus. Também o espírito de Deus não está com ele. E conforme está escrito. Não acredita. Isso não será protegido. Quanto a ter dito. Não guardaram a aliança de Deus e acrescentado. Recusaram observar a sua lei. É repetição da sentença anterior. Com alguma explicitação. Denominou. Sua lei é o que designara sob o termo. Aliança de Deus. A expressão. Não guardaram foi repetida com. Recusaram observar. Mas como se poderia falar mais brevemente. E não observaram a lei. Pareceme que o salmista quis que procurássemos algo sob este modo de se expressar. Pois preferiu dizer. Não quiseram. Recusaram observar a. Não observaram. Poder-se ia pensar que bastam as obras da lei para a justificação. Pois as coisas que são preceituadas são observadas exteriormente pelos homens que preferem não lhes seja ordenado o que não fazem espontaneamente. Apesar de fazê-las. Deste modo. Parecem observar a lei de Deus. Mas não querem observar. Pois não a praticam de coração. De forma alguma se faz de coração o que se pratica a medo do castigo e não o amor da justiça. Pois. Relativamente a atos exteriores. Tantos que não amam a justiça e os que temem o castigo não roubam. Conseguinte. São iguais no uso das mãos e desiguais no coração. Iguais nas obras. Desiguais na vontade. Isso. Eles assim foram apontados. Geração que não tem coração reto. Não se disse. Obras. E sim. Coração. Pois. Se o coração é reto. Retas são as obras. Se. Em. O coração não é reto. Não são retas as obras. Embora pareçam ser. Suficientemente mostrou o salmista porque a geração má não tem reto o coração. Ao dizer. Nem seu espírito foi fiel a Deus. Efetivamente. Deus é reto. Em consequência. O coração do homem. Quem se foi perverso. Pode tornar-se reto aderindo aquele que é reto. Uma regra imutável. Deve o homem aproximar-se dele. Não com os pés. Mas com a fé. Afim de estar com ele o seu coração. E desta maneira. Ser reto. Isso. A epístola aos hebreus. Se refere a esta geração má e provocadora nesses termos. A palavra que ouviram. Contudo. De nada lhes aproveitou. Não se unirem pela fé àqueles que a tinham ouvido. A vontade. Portanto. Que procede de um coração reto. É preparada pelo Senhor. Mas precedida pela fé. Que dá acesso ao Deus reto. Assim se torna reto o coração. Esta fé. Que é despertada prévia misericórdia de Deus. É suscitada através da obediência. O coração começa a aderir a Deus. Para ser dirigido. E quanto mais é dirigido. Tanto mais vê o que não via. E pode fazer o que não podia. Não foi assim que agiu Simão. A quem disse o apóstolo Pedro. Nesta questão. Não tens parte nem herança. Porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele mostra aí que não é possível ser reto sem Deus. A fim de que os homens comecem a observar a lei. Não como escravos. Medo. Mas andar segundo a lei como filhos. Voluntariamente. Os outros não quiseram observá-la assim. E ficaram sob a lei. O temor não desperta a tal vontade. E sim a caridade. Que é difundida em nossos corações fiéis pelo Espírito Santo. A eles se diz. Pela graça fostes salvos. Meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se encha de orgulho. Pois somos criaturas dele. Criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Que Deus já antes tinha preparado para que nelas andássemos. Não como estes que recusaram observar a sua lei. Não acreditando nele. Nem manifestando-lhes seus caminhos. E confiando nele para ele mesmo agir. 11. 1.12 Esqueceram-se de seus benefícios e das maravilhas que lhes mostrara. Na presença de seus pais operou maravilhas. Qual o sentido disto não é uma questão desprezível. Pouco acima havia dito que os próprios pais construíam uma geração má e provocadora. Afim de não serem como seus pais. Uma geração má e provocadora. Que não tem o coração reto. E as demais observações acerca da mesma geração. O salmista preceitou a nova geração que se acautelha de imitá-la. Assim puriam em Deus a sua confiança. Não se esqueceriam das obras de Deus. E procurariam os seus mandamentos. Acerca disso já dissertamos suficientemente. Dando o nosso parecer. Que motivo, então, ao se referir à mesma geração má. Mostrando como esqueceram-se de seus benefícios e das maravilhas que lhes mostrara. Acrescentou o salmista. Na presença de seus pais operou maravilhas. Que pais são estes? Se não quero salmista que os seus descendentes lhes sejam semelhantes. Se tomamos na excepção de serem aqueles dos quais nasceram estes últimos. Como Abraão, Isaac e Jacó. Eles já haviam adormecido. Havia muito quando Deus mostrou maravilhas no Egito. Pois, continua o salmo. Na terra do Egito. No campo de Tânis. Dizendo que aí Deus mostrou-lhes maravilhas. Na presença de seus pais. Acaso estavam presentes em espírito. Porque o Senhor no Evangelho fala a respeito deles. Todos, com efeito, vivem para ele. Ou entendemos serem pais acomodaticiamente Moisés. Há Arão e outros anciãos mencionados na Escritura. Que diz terem eles recebido o mesmo espírito que Moisés. Para ajudá-lo no governo e no atendimento do mesmo povo. Que, então, não seriam denominados pais. Não seriam como Deus Pai. O único que regenera pelo seu espírito aqueles que ele transforma em filhos. Para obter a herança eterna. Mas como título honorífico. Em vista da idade e do cuidado da predade filial. Conforme dizia Paulo. Já ancião. Não vos escrevo tais coisas para vos envergonhar. Mas para vos admoestar como a filhos bem amados. Ele sabia. Efetivamente. Que o Senhor dissera. A ninguém na terra chameis Pai. Pois um só é o vosso Pai. Deus. Ele não se exprimiu assim para que se retirasse este vocábulo honroso do modo humano de falar. Mas para que não se atribuísse a graça de Deus. Que nos regenera para a vida eterna. A natureza. Ou ao poder. Ou mesmo a santidade de alguém. Isso. Ao declarar. Eu vos gerei. Disse antes. Em Cristo e pelo Evangelho. Afim de que não se pensasse que era dele o que vinha de Deus. 12. E conseguinte. Aquela geração uma e provocadora consta daqueles que se esqueceram de seus benefícios e das maravilhas que lhes mostrara. Na presença de seus pais operou maravilhas. Na terra do Egito. Do campo de Tainis. E começou a narrar as lembranças daquelas maravilhas. Se elas constituem parábolas e proposições. De fato devem ser relacionadas a alguma comparação. Não devemos desviar nossa atenção daquilo que o Salmo se propõe demonstrar. O freuto a retirar das coisas que foram ditas. E a razão do aviso é ouvirmos atentamente as palavras de Deus. Escutai. Ó meu povo. A minha lei. Inclinai ao ouvido as palavras de minha boca. Estão em pormos em Deus a nossa esperança. Não nos esquecermos das obras de Deus. E procurarmos seus mandamentos. Não nos tornemos. Como seus pais. Uma geração má e provocadora. Geração que não tem o coração reto. Nem seu espírito foi fiel a Deus. A isto. Portanto. Essas coisas devem se referir. Tudo o que essas ações figuradamente significam pode se realizar espiritualmente no homem. Pela graça de Deus se são coisas boas. Juízo de Deus se são más. Como aqueles eventos bons se realizaram nos israelitas e os infelizes se deram neles mesmos e em seus inimigos. Não nos tornaremos como seus pais. Geração má e provocadora se não nos esquecermos destes fatos. Mas poremos em Deus nossa esperança. E não formos ingratos a sua graça. Se o temermos sem temor serviu. Que só tem medo dos males corporais. Mas com temor casto. Que permanece pelos séculos dos séculos. Este temor considera grande castigo ser privado da luz da justiça. A terra do Egito. Portanto, figura em um mundo presente. Campo de Tânis é a planície do humilde mandamento. Pois, Tânis significa mandamento humilde. Neste mundo. Portanto, acolhamos o mandamento humilde. Afim de que mereçamos receber no outro a exaltação prometida quem se fez humilde nossa causa. 1.13.13.16 Pois, aquele que dividiu o mar para brilhes passagem, e represou as águas como no odre, de tal forma que as ondas parassem como se estivessem represadas, pode sua graça conter as concupiscências carnais, fluídas e escorregadias. Quando o povo fiel renuncia a este mundo, seus pecados todos são apagados. Assim, pelo sacramento do batismo, o povo atravessa o mar. Quem os guiou de dia e uma nuvem e de noite com um clarão de fogo pode também espiritualmente guiar no caminho. Se a fé clamar ele, dirige os meus passos segundo a tua palavra. Acerca disso encontra-se em outra passagem. Aplanará o trilho sobre os teus passos, e dirigirá na paz todos os teus caminhos, Jesus Cristo nosso Senhor. Seu mistério se manifestou neste mundo, como que de dia, através da carne, qual nuvem, no juízo, hein? Como aparecerá num terror noturno, porque haverá então grande tribulação, qual fogo, que brilhará para os justos e queimará os injustos. Ele fendeu o rochedo no deserto e deu-lhes de beber em mananciais. Da pedra fez jorrar água, que correu como um rio, e pode, de fato, fazer jorrar da rocha espiritual que os seguia. Quer dizer, Cristo, para os fiéis sedentos o dom do Espírito Santo, que é o sentido espiritual daquele acontecimento. Jesus, de pé, disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e, quem beber da água que eu lhe darei, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito que deviam receber os que nele crescem. O lenho da paixão tocou a Cristo, qual vara, a fim de que manasse a graça para os fiéis. 14 e 17 e, no entanto, eles, qual geração uma e provocadora, continuaram a pecar contra ele, isto é, a não acreditar. Este é o pecado, de que o Espírito argue o mundo, conforme se exprime o Senhor, do pecado, porque não creio em mim, e a se revoltar contra Deus no deserto. Alguns códices trazem, na terra árida, em grego e em mais claro, e significa, seca. Seria seca no deserto, ou antes a aridez em si mesmos. Apesar de beberem da água que brotara da rocha, haviam cicado não as entranhas, mas as mentes, que não verdejavam com a fertilidade da justiça. Durante esta seca deviam com maior fidelidade suplicar a Deus que, assim como saciara corporalmente, desse-lhes costumes justos. A Deus clama a alma fiel, meus olhos vejam a equidade. 15 e 18 a 20 tentaram a Deus nos seus corações, pedindo-lhe guarias para suas almas. Uma coisa é pedir com fé e outra pedir para tentar. Isso, continua o salmista, falaram contra Deus. Deus será capaz de nos preparar a mesa no deserto. Ele feriu o rochedo e romperam as águas e fluíram torrentes. Mas poderia dar-nos pão e preparar a mesa para seu povo? Como não acreditavam, pediram alimento para suas almas. Não foi assim que o apóstolo S. Tiago mandou pedir o alimento do Espírito. Mas a de Moestra é pedi-lo com fé e não tentando a Deus ou falando dele maldosamente. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações. E ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar. Não possuía tal fé aquela geração que não tinha coração reto. Nem seu espírito era fiel a Deus. 16 e 21 Mas o Senhor ouviu e aguardou. Acendeu-se o fogo contra Jacó e inflamou-se a ira contra Israel. O salmo expõe a qual fogo aludia. Deu a ira o nome de fogo. Embora tenha mesmo um fogo queimado a muitos. Que razão se diz? O Senhor ouviu e aguardou. Teria diferido a sua introdução na terra prometida. Para onde eram conduzidos. Pois em poucos dias teria podido realizá-la. Mas causa de seus pecacos eles deviam ser triturados no deserto. Onde de fato foram 40 anos. Se assim é, ele diferiu. Relativamente ao povo. Não propriamente àqueles que, tentando a Deus. Falaram contra eles. Pois todos estes pereceram no deserto. E foram seus filhos que entraram na terra prometida. Ou teria aguardado o momento para o castigo. De tal modo que primeiro saciou a concupiscência do povo infiel. Afim de que não se pensasse que ele se irritou não poder atender ao pedido daquele povo. Apesar de ser tentador e detrator. Ouviu, portanto. E aguardou para se vingar. Depois, realizando aquilo que se pensara ele não pudesse fazer. Inflamou-se a ira contra Israel. Dezessete e vinte e três a trinta e um. Enfim, brevemente expostos um e outro ponto. Daqui em diante prossegue claramente a narração. Por que não creram em Deus? Nem esperaram dele a salvação. Pois, tendo dito a razão que fogo acendeu-se contra Jacó e inflamou-se a ira contra Israel. A saber, por que não creram em Deus? Nem esperaram dele a salvação. Imediatamente acrescenta como foram ingratos diante de benefícios evidentes. Do alto deu ordem às nuvens e abriu as portas do céu. Para nutri-los fez chover o maná e deu-lhes um pão do céu. O homem comeu o pão dos anjos. 2 Enviou-lhes manjares abundantes. Fez soprar no céu o vento do sul e seu poder levantou o vento da África. Sobre eles fez chover carne como pó e aves como a areia do mar. Caíram em seu acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e fartaram-se. 3 Satisfez-lhes o desejo e não foram freios trados. Eis que aguardara. Ouçamos o que aguardara. Estando ainda a comida em sua boca, desencadeou-se contra eles a ira de Deus. Eis o que ele adiara. Pois, primeiro aguardou e depois acendeu-se o fogo contra Jacó e inflamou-se a ira contra Israel. Com o seguinte, adiara. Para fazer primeiro o que eles haviam acreditado não lhe ser possível fazer. Em seguida infligir-lhe o mal que deviam sofrer. Pois, se houvessem depositado em Deus a sua esperança, ele saciaria não somente seus desejos carnais, mas também os do Espírito. Aquele, de fato, que do alto deu ordens às nuvens e abriu as portas do céu, para nutri-los fez chover o maná e deu-lhes um pão do céu. A fim de que o homem comesse o pão dos anjos, e que lhes enviou manjares abundantes para saciar os incrédulos, não é incapaz de dar aos fiéis o verdadeiro pão do céu que o maná figurava. Ele é verdadeiramente o alimento dos anjos. O verbo de Deus os alimenta de maneira incorruptível, pois eles são incorruptíveis. A fim de que o homem comesse este pão, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É o mesmo pão que as nuvens do Evangelho fazem chover em todo orbe. Abrem-se os corações dos pregadores, quais portas celestes, e o anunciam não a sinagoga que murmura e tenta, mas a igreja que acredita nele coloca a sua esperança. Aquele que fez soprar no céu o vento do sul e seu poder levantou o vento da África, e fez chover sobre eles carne como pó e aves como a areia do mar, e caíram em seu acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e fartaram-se, satisfez-lhes o desejo e não foram freio-strados pode de carne alimentar também os que não o tentam, mas com fé vacilante nele acreditam, emitindo palavras que atravessam o ar, como aves. Elas não provém do norte, onde prevalecem o freio e a névoa, isto é, eloquência prazível ao mundo, mas quando sopra no céu o vento sul. Para onde, se não para a terra? Deste modo os pequeninos na fé, ouvindo palavras terrestres, são nutridos de maneira a captar as celestes. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? O apóstolo de certo modo fora transladado do céu, aonde seu espírito for arrebatado para junto de Deus, a fim de governar aqueles aos quais dizia, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. Pois, ali ouvira palavras inefáveis, que não é listo repetir na terra, sons perceptíveis, como se fossem seres alados. Seu poder levantou o vento da África, isto é, levantou ventos do meio-dia, os espíritos brilhantes e ardentes dos pregadores, e isto seu poder, a fim de que o vento da África não atribua a si mesmo aquilo que recebeu de Deus. Aliás, esses ventos alcançam os homens e trazem-lhes as palavras enviadas Deus a fim de que em seu lugar e em torno de suas próprias tendas, cada qual apoiem as aves, e prostrem-se diante do Senhor, em seu próprio lugar, todas as ilhas das nações. 18 Mas, quanto aos infiéis, geração má e provocadora, estando ainda comida em sua boca, desencadeou-se contra ele as iras de Deus e matou a muitos deles. Muitos deles, ou conforme alguns códices, os mais robustos dentre eles. Não encontramos isto, contudo, em alguns códices gregos que temos em nosso poder. Mas se esta forma for a genuína, que entenderemos dois pontos os mais robustos dentre eles, senão os que se exaltam com orgulho, acerca dos quais foi dito, sua iniquidade brotará de sua abundância. E prostrou o escol de Israel. Existiam ali também eleitos, cuja fé não era diminuída pela geração má e provocadora. Foram impedidos, em, de beneficiarem aqueles que desejavam atender com a afeição paterna, que pode dar a misericórdia humana àqueles contra os quais Deus está irado. Ou o salmista quis dizer que os eleitos estavam presos com eles, de tal sorte que os que se distinguiam pelo espírito e pela vida, suportavam os mesmos males, não somente para servirem de modelo de justiça, mas ainda de paciência. Pois, estamos cientes de que os santos foram levados ao cativeiro com os pecadores. Não outro motivo, certamente, se não este, porque nos códices gregos não se encontra a nepodes em que significa estar preso. Mas Lemos ou Nepo dizem que seria antes estar preso em companhia de outros. 1932.22 Mas, geração má e provocadora, apesar disto persistiram em pecar e não acreditaram em suas maravilhas. Seus dias passaram como um sopro, ao passo que poderiam, se acreditassem, ter dias transcorridos numa verdade indefectível junto daquele a respeito do qual foi dito. Teus anos não terminam. Seus dias passaram como um sopro, e rapidamente os seus anos diminuíram. Com efeito, toda a vida dos mortais é rápida, e a que parece mais longa dura pouco mais do que um sopro. 2034.35 Efetivamente, quando os extinguia, eles o procuravam, não terem em vista a vida eterna, mas pelo medo de acabarem mais depressa do que um sopro. Procuravam-no, portanto, não, em, aqueles que ele extinguira, mas os que, vendo o seu exemplo, tinham medo de morrer. A escritura se refere a eles de tal modo que parece terem procurado a Deus os que eram mortos, porque o povo era um só, e trata-se de um só corpo. Convertiam-se e de manhã se voltavam para Deus. Lembravam-se de que Deus era o seu auxílio e o Deus Altíssimo seu Redentor. Mas tudo isto visava a aquisição de bens temporais e a fuga de malhas temporais. De fato, os que procuravam a Deus tendo em mira benefícios terrenos, na verdade não procuravam a Deus, mas ambicionavam aqueles benefícios. Assim cultuavam a Deus temor servil, e não amor liberal. Não é deste modo que se cultua a Deus, cultua-se a quem se ama. Daí se conclui que Deus é maior e melhor do que todas as coisas e isto há de ser amado acima de tudo para ser devidamente adorado. 21.36.37 Finalmente vejamos a continuação do Salmo. Amavam-no de palavras e mentiam com a língua. Seus corações não eram sinceros, nem se mostraram fiéis à aliança com Deus. Deus encontrava uma coisa na língua deles e outra em seu coração, porque o íntimo do homem é descoberto para ele, e vê sem dificuldade o que mais ama o homem. Com efeito, o coração é sincero para com Deus quando procura a Deus causa dele mesmo. Na verdade, pediu ao Senhor uma só coisa e procurou, habitar na casa do Senhor sempre, para contemplar as delícias do Senhor. O coração dos fiéis lhe diz, saciar-me-ei, mas não com as panelas de carne dos egípcios, nem com os melões, pepinos, alhos e cebolas, que uma geração uma e provocadora preferia até mesmo ao pão do céu, nem com uma nave exívio e aves, mas serei saciado ao se manifestar a tua glória. Tal é a herança do Novo Testamento, que aqueles fiéis não tiveram. Esta fé, contudo, era então velada nos escolhidos, e agora, já revelada, encontra-se não muitos chamados. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Assim era a geração uma e provocadora, mesmo quando parecia procurar a Deus, pois o amava de boca, mentindo com a língua. Seu coração não era reto diante de Deus, amando de preferência os bens, em vista dos quais procurava o auxílio de Deus. 22.38.39 Mas ele, misericordioso, perdoará seu pecado e não os exterminará. Não se cansará de reter a sua cólera, nem se entregará inteiramente à ira. Recordou-se de que eles eram carne. Sopro que passa e não volta. Diante dessas palavras, muitos prometem a si mesmos a impunidade, devido à misericórdia divina, apesar de continuarem a ser tal como está descrita a geração má e provocadora, que não tem o coração reto, nem seu espírito foi fiel a Deus. Não é lícito concordar com eles. Se, portanto, para falar como eles, Deus talvez não condene nem os maus, sem dúvida não condenará os bons. Então, que não preferimos tomar o partido que não oferece dúvida alguma. Pois, aqueles que mentem com sua língua, tendo outro desígnio no coração, julgam, de fato, e querem, quando são ameaçados com as penas eternas, que Deus esteja mentindo. Mas, enquanto eles não enganam ao mentir, ele também não engana ao falar a verdade. Estas palavras, portanto, da Sagrada Escritura não sejam deturpadas, como o perverso é o coração da geração má que se lisonjeia com elas. Este coração se deprava, mas elas continuam retas. Em primeiro lugar, elas podem ser entendidas de acordo com o que está escrito no Evangelho. Deste modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sul igualmente sobre bons e maus, e cair a chuva sobre justos e injustos. Quem não vê com quanta misericórdia e paciência Deus poupa os maus. Mas antes do juízo, assim, portanto, poupou o povo hebraico, não permitindo que toda a sua ira se inflamasse para completamente o exterminar e eliminar. Evidência-se isto nas palavras e na intercessão em favor deles da parte de Moisés, servo de Deus, a quem Deus responde, eu os consumirei e farei de ti uma grande nação. Moisés intercede, disposto a perecer em lugar deles, sabendo que tratava com um Deus misericordioso, que de modo algum haveria de exterminá-los, embora os poupasse em consideração a ele. Vejamos, pois, quanto poupou, e ainda poupa, pois, introduziu-os na terra da promissão, e manteve aquele povo até que, pela morte de Cristo, cometesse o maior dos crimes, tendo-os tirado daquele reino, dispersou-os todos os povos, não os exterminou, mas o mesmo povo permanece, preservado em sua prole, como Caim que recebeu um sinal, a fim de que ninguém o matasse, isto é, perecesse inteiramente. Eis como se cumpriu o que foi dito, mas ele, misericordioso, perdoará seu pecado e não os exterminará. Não se cansará de reter a sua cólera, nem se entregará inteiramente à ira. Se ele quisesse inflamar sua cólera até o ponto que eles mereciam, ninguém restaria daquele povo. Assim Deus, cuja misericórdia e justiça são cantadas, neste mundo faz nascer o seu sul igualmente sobre bons e maus, e no fim do mundo, pelo juízo, pune os maus, que retira da luz eterna, nas trevas eternas. 23 em seguida, para não parecermos forçar o sentido das palavras, em vez do que foi dito, não os exterminará, digamos nós, mas depois, os exterminará. A propósito do que está dito neste Salmo, notemos a expressão muito usada na Sagrada Escritura, de sorte a resolver esta questão mais apurada e verdadeiramente. Sem dúvida, o Salmo se refere a isto pouco mais adiante, ao lembrar o que os egípcios sofrem e eram causa dos hebreus. Descrevendo a última praga, feriu todos os primogênitos na região do Egito, as primícias de todo o seu trabalho nas tendas de cão. Retirou o seu povo como ovelhas e conduziu o qual rebanho pelo deserto. Dirigiu-os cheios de confiança sem temor e no mar sepultou os seus inimigos. Guiou-os até o Monte Santo, monte que sua direita conquistou. E expulsou diante deles as nações. Distribuiu-lhes sorte à terra como herança. Se alguém levantar uma questão diante destas palavras, dizendo-nos, como é que o salmista afirma que tudo isso lhes foi concedido, se não foram levados à terra da promissão àqueles que foram libertados do Egito, porque morreram no deserto. Que responderemos se não que se fala deles, porque o povo era o mesmo, através dos filhos, que lhes sucederam. Assim, portanto, ao ouvirmos estas coisas, principalmente porque os verbos estão no futuro, mas ele, misericordioso, perdoará seu pecado e não os exterminará. Não se cansará de reter a sua cólera, nem se entregará inteiramente à ira. Entendamos realizada a declaração do apóstolo, assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Isso, declara ainda, pergunto, então, não teria Deus, porventura, repudiado o seu povo? De modo algum. Pois eu também sou um israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreus. A escritura, conseguinte, previu aqueles dentre este povo que haveriam de crer em Cristo, e receber a remissão dos pecados, até do máximo delito, o de matar, loucura, o próprio médico. Daí vem especialmente a palavra, mas ele, misericordioso, perdoará seu pecado e não os exterminará. Não se cansará de reter a sua cólera, uma vez que perdoou-lhes o delito de matar seu filho único, nem se entregará inteiramente à ira, porque um resto foi salvo. 24 Recordou-se de que eles eram carne, sopro que passe e não volta. Isso, chamando e tendo o compaixão meio da graça, ele atraiu para junto de si aqueles que não podiam voltar si mesmos. Como voltar a carne, sopro que passe e não volta, arrastando-a para baixo e para longe o peso de suas culpas, se não pela escolha da graça. Não se trata de recompensa pelos méritos, mas é dom gratuito a justificação do ímpio e a volta da ovelha perdida. Ela não vem suas próprias forças, mas é carregada nos ombros do pastor. Pôde perder-se ao vagar espontaneamente, mas não pôde encontrar o caminho, de modo nenhum seria encontrada se a misericórdia do pastor não a procurasse. É também ovelha perdida aquele filho, que voltando-a se disse, vou-me embora, procurar o meu pai, aquele que vivifica todas as coisas, chamado inspiração ocultos, procurou e ressuscitou. Quem foi encontrado, a não ser aquele que veio procurar e salvar o que estava perdido. Ele estava morto e tornou-o a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Ponto com isto resolve-se uma questão difícil, a de estar escrito no livro dos provérbios, ou aludir a escritura ao caminho de iniquidade. Os que ali entram não retornam. Exprime-se de tal modo que parece necessário perder a esperança acerca de todos os iníquos. De fato, a escritura recomenda a graça, porque o homem pode si mesmo seguir o caminho do mal, mas não pode si mesmo voltar, a não ser que a graça o traga de volta. 25, 40, 51 Estes malvados, portanto, e provocadores quantas vezes o provocaram no deserto e irritaram-no na terra árida, recomeçaram a tentar a Deus e a encolherizar o santo de Israel. Reitera a menção à infidelidade deles, mais acima relatada, mas o motivo da repetição está em relembrar as pragas do Egito, infligidas causa dos israelitas. Deviam ser rememoradas para que eles não fossem ingratos. Enfim, como prossegue, não se lembraram do seu poder, no dia em que os livrou da mão do opressor. E o salmista começa a enumerar o que Deus fez aos egípcios, quando operou os seus sinais no Egito e os seus prodígios na planície de Tainis. E converteu em sangue os seus rios e as chuvas, para que eles não bebessem, ou antes, suas águas que manam, conforme alguns preferem ler o texto grego. Tão Bré e Mataquim Latim se denominam fontes, águas que jorram da terra. Pois, os egípcios cavavam e encontravam sangue em vez de água. Enviou moscas para devorá-los e rãs que infestaram a terra. Abandonou suas colheitas as pragas e os produtos de seu trabalho aos gafanhotos. Arrasou as suas vinhas com granizo e suas figueiras com a geada. Extinguiu o gado com a saraiva e com fogo suas propriedades. Descarregou contra eles o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, uma legião de ministros da desgraça. Deu razão a sua ira. Não os preservou da morte. Entregou a peste os seus animais. Feriu todos os primogênitos da terra do Egito. As primícias de todo o seu trabalho nas tendas de cão. 26 Todas essas pragas do Egito podem ser interpretadas alegoricamente, conforme cada um entender ou quiser compará-las com os fatos a que se referem. É o que também nós tentaremos fazer. Nós o executaremos tanto melhor quanto maior. Fora o auxílio divino. Impele-nos a isto as palavras deste Salmo. Abrirei a minha boca em parábolas. Falarei de proposições desde o início. Esta é a razão que narram-se aqui eventos que de forma alguma lemos ter sucedido aos egípcios. Embora todas as pragas que os atingiram estejam descritas ordem com muitas minúcias no livro do Êxodo. Em consequência disto, tudo que lá não foi descrito, estejamos certos de que não foi inutilmente dito no presente Salmo. Somente no sentido figurado podemos interpretá-lo. Simultaneamente compreendamos ter sido em sentido figurado que foram realizados ou escritos os fatos restantes, que consta terem acontecido. A escritura assim procede em muitas passagens das profecias. Profere algo que não se encontra naquele feito comemorado, ou até se encontra coisa bem diversa, a fim de que se perceba que não quer dizer o que pode aparentar, e sim o que antes se deve notar. Como, exemplo, no versículo de outro Salmo, e dominará de um a outro o mar e desde o rio até os confins da terra. Consta que isto não se cumpriu no reinado de Salomão, pode-se supor que este Salmo é relativo a ele, mas, de fato, se refere a Cristo Senhor. Nas pragas do Egito, enumeradas no livro do Êxodo, onde a escritura cuidou especialmente de narrar oudem todos os castigos que os afligiram, não se encontra o que traz este Salmo. Abandonou suas colheitas à praga da ferrugem. Igualmente, tendo dito, extinguiu o gado com a saraiva, acrescentou, e com o fogo as suas propriedades. Quanto aos animais mortos pela saraiva, lê-se no Êxodo, mas absolutamente não se lê que suas propriedades tenham se incendiado. Apesar de que habitualmente o granizo vem acompanhado de ruídos e raios, e também os trovões vêm com relâmpagos, contudo não está escrito que tenha havido incêndio. Quanto à erva rasteira que o granizo não pudera prejudicar, não se disse que foi batida, isto é, atacada com golpes duros. Ela foi posteriormente comida pelos gafanhotos. De igual modo, as suas figueiras com a geada, não se vê no Êxodo. A geada é muito diferente do granizo, pois a geada branqueia a terra nas noites serenas do inverno. 1.C.F.I.R. Liber Interprete. Hebre. Nom. 2. Os versículos 24 e 25 foram explicados mais acima, no Com. 1.S.L. 33. S. 1. Número 6. 27. Quem explanar o Salmo digo que tudo significa, como puder, julgue o leitor e ouvinte, como é justo. A água que se converteu em sangue, a meu ver, significa o pensar carnalmente a respeito das causas das coisas. As moscas são os costumes semelhantes aos dos cães, que ao nascerem não vêem nem os pais. As rãs representam a louquacidade unida à vaidade. A praga da ferrugem roi ocultamente, alguns traduziram canícula. Comparam-se a este mal de preferência e os vícios que aparecem dificilmente. Como, exemplo, o vício de confiar demais em si mesmo. Os ventos prejudicam-se e atuam ocultamente nos freutos, como a soberba escondida nos bons costumes. Quando alguém pensa que é alguma coisa, mas nada é. O gafanhoto figura a iniquidade que feia com a boca, a saber, com o testemunho falso. Granizo é a iniquidade que rouba o bem alheio. Dela provém os furtos, as rapinas, as depredações. Mas, este vício a ninguém mais devasta do que ao próprio devastador. A geada significa o vício que esfreia-lhe a caridade para com o próximo com as trevas da insensatez. Esse gelo do freio noturno, quanto ao fogo, em, se não se trata daquele lembrado aqui, o que vinha das nuvens, raios junto com granizo, conforme diz o Salmo, e com fogo as suas propriedades. Onde ele foi aceso, não está escrito, parece-me que significa a crueldade da raiva, com a qual se pode até cometer homicídio. Pela morte do rebanho é figurada, a meu ver, a perda do pudor. De fato, temos em comum com os animais a concupiscência, que acompanha a origem dos fetos. A virtude da pudiciciado me ordena. A morte dos primogênitos é a perda da própria justiça, que possibilita a vida social. Mas, quer sejam tais os significados dessas figuras, quer haja um sentido melhor, quem não perceberá que são dez as pragas infligidas aos egípcios e dez são os preceitos inscritos nas tábuas que regem o povo de Deus. Uma vez que em outra obra o comparamos em contraposição as pragas e os mandamentos, não precisamos onerar a explicação deste Salmo com esta questão. Basta que notemos serem citadas aqui também, embora não na mesma, as dez pragas do Egito. Relativamente às três que se encontram no Êxodo e não aqui, a saber, os mosquitos, as úlceras e as trevas, são mencionadas outras três que lá não constam, isto é, a praga da ferrugem, a geada e o fogo, não dos relâmpagos, mas o que consumiu suas propriedades, e que ali não se lê. 28. Suficientemente aqui está expresso que estas pragas foram infligidas juízo de Deus, através de anjos maus, a este mundo maligno, quais outros Egito e Planície de Tânis, onde devemos ser humildes, até vir o mundo futuro onde mereceremos ser exaltados devido a nossa humildade. Pois, Egito na língua hebraica significa trevas ou tribulações de Tânis, conforme relembrei, mandamento humilde. Não passemos alto, terem sido intercalados neste Salmo os anjos maus entre as pragas. Descarregou contra eles o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, intervenção de anjos maus. Nenhum dos fiéis ignora que existam o diabo e seus anjos, de fato tão malvados que lhes está preparado o fogo eterno, mas que o Senhor Deus utiliza a intervenção deles junto de alguns, dignos de tal castigo. Parece duro ou os menos capazes de pensar como a suprema justiça de Deus usa bem até dos maus. No atinente à sua substância, quem a criou senão ele? Mas ele não os fez maus. Sendo bom, utiliza-os bem, isto é, conveniente e justamente, da mesma forma que, em sentido contrário, os iníquos usam mal de suas criaturas boas. Conseguinte, Deus emprega os anjos maus não somente para punir os maus, como vimos nestes acontecimentos narrados pelo Salmo, ou como contra o rei Acabe, a quem o espírito de mentira, vontade de Deus, seduziu para que caísse na guerra, mas ainda para provar e manifestar os bons, conforme sucedeu a Jó. Quanto à matéria corporal dos elementos visíveis, penso que podem utilizá-la tanto os anjos bons, quanto os maus. Na medida do poder de cada um, igualmente os homens bons e maus a utilizam, quanto é possível a friaqueza humana. Pois, empregamos a terra, a água, o ar, o fogo não somente no necessário ao nosso sustento, mas também em muitas coisas superfluas, recreativas e admiráveis obras de arte. Efetivamente, ao se trabalhar com arte esses elementos, modificam-se inumeráveis objetos, denominados mexanémata. Mas em tudo isso, o poder dos anjos, bons e maus, é muito maior, especialmente o dos bons. Mas, somente quanto, seu sinal ou ordem, Deus manda ou permite, como acontece também conosco. Também nós não podemos agir sobre eles na medida que queremos. Lemos no livro da Escritura, digno de fé, que o diabo pôde enviar fogo do céu para consumir com admirável e horrível violência o numeroso rebanho do santo varão Jó. Nenhum dos fiéis talvez ousaria atribuí-lo ao diabo, não fosse autoridade da Sagrada Escritura. Mas aquele varão, dom de Deus justo, forte e piedoso, não disse, o Senhor deu o diabo tirou, mas, o Senhor deu, o Senhor tirou. Estava bem ciente de que o diabo não faria o que tinha podido fazer a estes elementos e não ao servo de Deus, a não ser o que o Senhor quisesse e permitisse. Ele confundia a malícia do diabo, porque sabia quem usaria dela para prová-lo. Opera o diabo, contudo, nos filhos da desobediência, comem seus escravos, da mesma forma que os homens atuam sobre os animais, contudo, operam somente enquanto lhes permite o justo juízo de Deus. Mas é bem diferente quando um poder maior proíbe que ele use de seu poder, conforme lhe apraz, até no trato com os seus, e quando lhe é dado poder contra os que lhes são alheios. O homem também faz o que quer de seu animal, conforme entende, mas não fará nem isto, se um poder maior o proibir, para tratar assim um animal que pertence a outrem, espera que este lhe conceda faculdade para tal. Lá, portanto, é impedido o poder que existia, aqui se dá o que não existia. 29. Sendo assim, se Deus infligiu aos egípcios aquelas pragas, através de anjos maus, ousaremos dizer que os mesmos anjos converteram a água em sangue e que as rãs os infestaram a ação dos mesmos anjos, tendo podido os magos do farol a produzir coisas semelhantes com seus artifícios. 30. Assim os anjos maus estariam presentes nos dois casos, a que afligindo, a lhe enganando, segundo o juiz e o plano do Deus justo e onipotente, que utiliza com justiça até mesmo a malícia dos iníquos. 31. Não ouso afirmá-lo. Qual o motivo que os magos do farol a não conseguiram produzir os mosquitos? Seria porque não foi isto permitido aos anjos maus? 32. Ou seria mais verdade dizer que a causa é oculta e transcende as forças de nosso raciocínio? 33. Pois se pensarmos que Deus realizou isto através dos anjos maus porque se tratava de infligir penas e não de prestar benefícios, como se Deus não castigasse intermédio dos anjos bons, mas empregasse os outros como carrascos do exército celeste, seria consentâneo crer que Sodoma foi destruída a meio dos anjos maus, 34. E opinar que Abraão e Loti receberam como hóspedes também anjos maus, longe de nós pensar assim, de modo contrário à clareza da narração das escrituras. 35. Evidenciase, portanto, que tais coisas podem acontecer aos homens intermédio de anjos bons ou maus. 36. Ignora o que ou quando se realizam convenientemente. Não ignora aquele que assim age, nem aquele a quem ele quiser revelar. 37. Todavia, na medida que a Sagrada Escritura orienta nossos esforços, lemos que os maus são castigados também meio de anjos bons, como no caso dos sodomitas, e através de anjos maus, como no caso dos egípcios. 38. Quanto aos justos, não me ocorre que tenham sido experimentados e provados com penas corporais, meio de anjos bons. 30. No que toca a presente passagem deste Salmo, se não ousamos atribuir aos maus anjos os prodígios realizados nas criaturas, 31. Temos o que lhes atribui, sem dúvida alguma, as mortes dos animais, as mortes dos primogênitos e o pior de tudo, a que se prendem todos esses eventos, o endurecimento de seu coração, não querendo permitir a saída do povo de Deus. 31. Não se diz que Deus é o autor desta tão iníqua e maligna obstinação, instigando e inspirando, mas abandonando-os faz com que se operem nos filhos da desobediência o que Deus devida e justamente permite. Pois, assim se explica a palavra do profeta Isaías, Senhor tu te irritaste contra nós e, com efeito, nós pecamos, isso erramos e nos tornamos como seres imundos. Precedeu um fato, em vista do qual Deus irá adem sua justiça, retira suas luzes, de sorte que a cegueira da humana mente, desviando do caminho da justiça, se fizesse errante e incidisse em pecados que nenhum pretexto podem se desculpar como se não fossem pecados. 32. Acredita-se com justeza que Deus tem obrado o intermédio dos anjos maus o que em outro salmo está escrito a respeito dos egípcios, a saber, que Deus mudou-lhes o coração para detestarem o seu povo e empregarem-do-lo contra os seus servos, de tal modo que suas já viciadas mentes de filhos de incredulidade, meio daqueles anjos afins com os vícios, fossem incitadas ao ódio contra o povo de Deus, e aqueles prodígios acontecessem em seguida para temorizar e corrigir os bons. 33. Com toda razão se acredita que mesmo aqueles costumes viciosos, representados estas pragas materiais, e a respeito dos quais foi dito acima, abrirei a minha boca em parábolas, são incitados pelos anjos maus naqueles que lhes estão sujeitos, refeito da justiça de Deus. Ao se realizar o que declara o apóstolo, Deus os entregou, segundo o desejo de seus corações, a impureza, os anjos maus lidam com o material peculiar às suas obras e se regozijam com isto. Com toda justiça malícia humana lhes está sujeita, à exceção daqueles que a graça liberta. Quem é capaz disso? Isso, após ter dito, descarregou contra eles o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação, intervenção de anjos maus. Acrescentou, deu vazão à sua ira. Quem terá engenho suficiente para penetrar o sentido das freiases, entendendo e apreendendo a sentença que se esconde tão profundamente, foi numa vazão da cólera de Deus que foi punida a impiedade dos egípcios uma justiça oculta. Deu vazão à ira de tal maneira que retirando seus crimes de seus esconderijos para a publicidade, meio dos anjos maus, castigasse manifestamente os ímpios declarados. Somente a graça de Deus pode libertar o homem do poder dos anjos maus. Dela trata o apóstolo, ele nos arrancou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Deste fato era figura o povo hebraico, ao ser libertado do poder dos egípcios e ser transladado ao reino da terra prometida, onde corria leite e mel, o que significa a suavidade da graça. 31 52.53 Após a citação das pragas do Egito o Salmo prossegue, retirou o seu povo como ovelhas e conduziu o qual rebanho pelo deserto. Dirigiu-os cheios de confiança, sem temor e no mar sepultou seus inimigos. Realize-se isto tanto melhor quanto mais intimamente. É assim que somos transferidos do poder das trevas para o reino de Deus. E nas pastagens espirituais somos ovelhas de Deus, que caminham neste mundo como num deserto, porque nossa fé não é evidente para os outros. Daí a afirmação do apóstolo, A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Somos conduzidos, em, na esperança, porque fomos salvos em esperança e não devemos temer. Pois, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Ele sepultou no mar os nossos inimigos, aboliu no batismo nossos pecados, perdoando-os. 32 54 Em seguida, diz, guiou-os até o monte santo. Quanto melhor a santa igreja, monte que sua direita conquistou. Quão mais sublime a igreja adquirida Cristo, do qual foi dito, a quem se revelou o braço do Senhor. E expulsou diante deles as nações, e diante de seus fiéis. De certo modo são nações os espíritos malignos dos erros pagãos. Distribuiu-lhes sorte à terra como herança. Em nós isso tudo, é o único e mesmo espírito que o realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe a praz. 33 55 a 58 Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Nas tendas das nações fez habitar as tribos de Israel. A meu ver, esta passagem se explica melhor no sentido espiritual, de sorte que somos elevados pela graça de Cristo glória celeste, de onde os anjos, ao pecarem, foram expulsos e lançados fora. Pois, os componentes daquela geração má e provocadora, uma vez que diante destes benefícios materiais não tiravam a antiga veste, ainda tentaram a Deus e exasperaram o Deus Altíssimo e não observaram os seus preceitos. Transviaram-se e foram rebeldes ao pacto, como seus pais. Haviam feito certo pacto e acordo. Tudo que o Senhor nosso Deus disse, nós o faremos e ouviremos. É bom notar o que foi dito, como seus pais, uma vez que o texto de todo o Salmo parece referir-se aos mesmo homens. E contudo aqui se vê que se trata daqueles que já estavam na terra prometida, sendo denominados seus pais aqueles que no deserto provocaram o Senhor. 34 Desviaram-se como um arco péssimo, ou como trazem alguns códices, arco enganador. O sentido da freiaz e torna-se claro no versículo seguinte. Incitaram-no a ira em seus lugares altos. Quer dizer que eles caíram na idolatria. Arco enganador. Portanto, não há favor mais contra o nome do Senhor, que ordenou ao mesmo povo. Não terás outros deuses diante de mim. O arco representa a intenção do Espírito. Enfim, expõe mais claramente a questão. Moveram-no ao zelo com seus ídolos. 35 59.60 Deus ouviu e indignou-se contra eles. Isto é, percebeu e castigou. Reduziu-o a nada a Israel. Que restou deles quando Deus os rejeitou? Se com auxílio de Deus foram o que foram. Efetivamente, comemora-se aquilo que aconteceu quando os israelitas foram vencidos pelos filisteus no tempo do sacerdote Eli. E a arca do Senhor foi aprisionada, tendo sido enorme a devastação. Este o sentido do versículo. Abandonou o tabernáculo de Silo. A tenda onde residia entre os homens. Expôs com elegância o motivo de ter o Senhor rejeitado o seu tabernáculo. Nos seguintes termos. Onde residia entre os homens. Se eles não eram dignos desta moradia do Senhor. Que não haveria de rejeitar o tabernáculo. Que não estabelecer a sua causa. Mas em favor daqueles que o Senhor já julgara indignos de tê-lo a morar entre eles. 36 61 Entregou ao cativeiro a sua força e a sua glória às mãos do inimigo. Denomino o salmista a força e glória deles a arca. Que eles supunham torná-los invictos e disso se gloriavam. Posteriormente. Enfim. O profeta temoriza os que viviam mal e ao mesmo tempo se gloriavam do templo do Senhor. Dizendo. Vede o que fiz de Silo. Onde estava meu tabernáculo. 37 62.63 Abandonou a espada ao seu povo e indignou-se contra a sua herança. O fogo devorou os seus jovens. Isto é. A sua ira. E suas virgens não foram choradas. O medo do inimigo não o permitia. 38 64 Seus sacerdotes pereceram pelo gládio e suas viúvas não entoaram lamentações. Os filhos de Eli caíram. Prostrados pelo gládio e a viúva de um deles. Que logo morreu de parto. Em sua aflição não pôde prestar ao defunto a honra dos funerais. 39 65 E o Senhor se despertou como de um sonho. Ele aparenta dormir quando entrega a seu povo as mãos daqueles que os odeiam e que lhes perguntam. Onde está o teu Deus? Despertou como de um sonho. Como um guerreiro dominado pelo vinho. Ninguém ousaria dizer tal a respeito de Deus. A não ser o seu espírito. Pois, o salmista fala. Como opinam os ímpios blasfemadores. Que ele dorme como um ébrio. Quando não socorre tão depressa como supõe os homens. 40 66 E feriu pelas costas os inimigos. Aqueles que se regozijavam terem podido cativar a arca. Pois foram feridos em seus assentos. Seu castigo, a meu ver, assinala os que atormentarão aqueles que olharem para trás. Essas coisas, como diz o apóstolo, devem ser consideradas como esterco. De fato, os que aceitam o testamento de Deus. Sem se despojarem das antigas vaidades. Tornam-se semelhantes aos inimigos do povo de Deus que colocaram a arca da aliança. Que haviam tomado, junto de seus ídolos. Mas aqueles ídolos antigos, mesmo contra a vontade deles, caem. Porque toda a carne é feno e toda a sua graça como a flor do feno. Seco o feno e murcha a flor. A arca do Senhor. Em, subsiste para sempre. Quer dizer, o segredo do testamento. O reino dos céus. Onde se encontra a eterna palavra de Deus. Mas aqueles que amaram as coisas que ficaram para trás. Causa delas serão atormentados com toda a justiça. Infligiu-lhes vergonha sempre eterna. 41 67.68 Rejeitou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim. Mas escolheu a tribo de Judá. O salmista não disse. Rejeitou o tabernáculo de Rubem. O primogênito de Jacó. Nem daqueles que nasceram em seguida. Antes de Judá. De tal forma que estes tenham sido repelidos. Não escolhidos. E tenha sido eleita a tribo de Judá. Poder-se-ia com razão dizer que eles foram repelidos. Porque nas bênçãos outorgadas Jacó a seus filhos. Ele profundamente detesta os pecados deles. Embora entre eles a tribo de Levi tenha se tornado a tribo sacerdotal. Da qual se originou Moisés. Também não disse. Rejeitou o tabernáculo de Benjamim. Ou. Não escolheu a tribo de Benjamim. Da qual teve início o reinado. Pois dela foi escolhido Saul. Depois. Devido a é próxima. Quando após ter sido Saul repelido e rejeitado. Foi escolhido Davi. Converia assim falar. No entanto. Isso não foi dito. Mas foram nomeados principalmente os. que pareciam sobressair-se méritos mais evidentes. Pois. José alimentou no Egito a seus pais e a seus irmãos. Impiamente vendido. Foi exaltado com toda a justiça devido ao mérito de sua castidade e sabedoria. Efraim. Em vista da benção de seu avô Jacó foi preferido a seu irmão mais velho. Todavia. Deus rejeitou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim. Com a menção destes ilustres nomes. Que entendemos se não aquele povo todo. Repelido e reprovado em vista da antiga ambição de pedir ao Senhor prêmios terrenos. Enquanto a tribo de Judá. Foi escolhida. Mas não causa dos méritos do próprio Judá. Com efeito. Os méritos de José são muito maiores. Mas citando a tribo de Judá. Uma vez que dela se originou o Cristo segundo a carne. A escritura atesta. Que o novo povo cristão foi preferido ao antigo povo. Daí vem a sequência. O monte de Sião que muito amou. Aplicável antes a igreja de Cristo. Que adora a Deus. Não tendo em vista os benefícios carnais do tempo presente. Mas contemplando de longe com os olhos da fé os futuros prêmios eternos. Pois Sião se traduz contemplação. 42 69 em seguida vem. E edificou como dos unicórnios seu santuário. O, conforme alguns tradutores. O neologismo. Sanctificium. O sentido correto de unicórnios seria. Aqueles cuja firme esperança se um cora naquele único bem. Mencionado em outro salmo. Uma só coisa pedi ao Senhor. E a procurarei. Santuário de Deus. Em, segundo o apóstolo Pedro. Entende-se que a nação santa. O sacerdócio real. Quanto a continuação. Estável como a terra eternamente. Os códices têm eis tona e ona. A escolha dos tradutores. É possível verter. Eternamente ou pelos séculos. Porque significa ambas as coisas. Isso. Nos códices latinos encontra-se uma ou outra expressão. Alguns têm no plural. Pelos séculos. Não encontramos no plural. Nos códices gregos que possuímos. Qual dos fiéis. De fato. Duvidará de que a igreja. Apesar de saírem uns e outros entrarem. Passa de maneira mortal esta vida. Contudo está fundamentada eternamente. 43.70.71 Escolheu Davi. Seu servo. Escolheu. Portanto. A tribo de Judá causa de Davi. Davi causa de Cristo. Conseguinte. A tribo de Judá causa de Cristo. A sua passagem clamaram os cegos. Filho de Davi. Tem compaixão de nós. E logo. Ação de sua misericórdia. Eles receberam a vista. Porque gritavam uma verdade. O apóstolo não o afirma de passagem. Mas cuidadosamente o relembra. Escrevendo a Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Ressuscitado dentro dos mortos. Da descendência de Davi. Segundo o meu evangelho. Pelo qual eu sofreio. Até as cadeias. Como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. O Salvador. Conseguinte. Segundo a carne era da descendência de Davi. Figura neste lugar sob o nome de Davi. O Senhor abre em parábolas a sua boca. Não é de admirar que tendo dito. Escolhiam Davi. Assinalando a Cristo. Acrescentou. Seu servo e não. Seu filho. Ao invés. Reconheçamos aqui não a substância do unigênito coeterno ao pai. Mas a condição de servo. Recebida da descendência de Davi. 44. Tirou do aprisco das ovelhas. Tomou do meio das que a leitavam. Para apacentar a seu servo Jacó e Israel. Sua herança. Efetivamente. Aquele Davi. De cuja descendência é Cristo segundo a carne. Foi transferido do ofício de pastor de ovelhas ao de rei entre homens. Nosso Davi. Em. O próprio Jesus. Transladou-se de homens a outros homens. Dos judeus aos gentios. No entanto. Segundo a parábola. Foi tirado dentre as ovelhas. E transladado a outras ovelhas. Agora. Pois. Não existem naquela terra igrejas da Judéia em Cristo. Pouco depois da paixão e ressurreição de nosso Senhor existiam igrejas de circuncisos ali. Sobre elas diz o apóstolo. Eu era desconhecido as igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer. Quem outrora nos perseguia. Agora evangeliza a fé que antes devastava. E minha causa glorificavam a Deus. Ali aquelas igrejas dos circuncisos não existem mais. Deste modo. Na Judéia atual Cristo não se acha. Foi afastado dali. Agora ali apacentam os rebanhos dos gentios. Com efeito. Foi tomado do meio das que eleitavam. Elas antes eram tais quais descreve o cântico dos cânticos. A igreja unida que consta de muitos membros. Isto é. Um rebanho cujos membros são muitos rebanhos. Destes rebanhos se diz ali. Teus dentes. Que te ajudam a falar. Ou a mastigar para teu corpo assimilar alimentos. Tem este sentido. Teus dentes. Um rebanho tosqueado. Que sobe após o banho. Cada ovelha com seus gêmeos. Nenhuma delas sem cria. Foram tosqueadas dos encargos deste mundo. Quando venderam seus bens e depositaram aos pés dos apóstolos o preço da venda. Subindo daquele banho. Acerca do qual os admoesta o apóstolo Pedro. Quando estavam preocupados terem derramado o sangue de Cristo. Converte-vos. E seja cada um de vós batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E serão perdoados os vossos pecados. Tiveram dois gêmeos. A saber. As obras correspondentes aos dois mandamentos sobre a dupla caridade. O amor a Deus e ao próximo. Isso não havia estéreo entre eles. Nosso Davi. Tirado do meio das ovelhas que a leitavam. Agora apacenta outros rebanhos. Os dos gentios. Também eles Jacó e Israel. Assim efetivamente foi dito. Para apacentar o seu servo Jacó e Israel. Sua herança. Não são alheias àquela descendência. Isto é. A Jacó e a Israel. Estas ovelhas serem provenientes dos gentios. Constituem a descendência de Abraão. A descendência da promessa. A repeito da qual declarou o Senhor Abraão. Eis a aqui que uma descendência perpetuará o teu nome. O apóstolo explicita esta afirmação. Não são os filhos da carne. Mas são os filhos da promessa que são tidos como descendentes. Provinham dos gentios os fiéis aos quais se dirigiu o apóstolo. E se vós sois de Cristo. Então sois descendência de Abraão. Herdeiro segundo a promessa. Quanto a locução. Seu servo Jacó e Israel. Sua herança. Segundo seu costume. A escritura repete a mesma sentença. A não ser que alguém queira distinguir assim. No tempo atual Jacó serve. Mas receberá a eterna herança de Deus. Ao contemplar a Deus face a face. De cuja visão deriva o nome de Israel. 45-72 E os apacentou na inocência de seu coração. Quem mais inocente do que aquele que não cometeu pecado algum. Não somente não foi vencido pelo pecado. Mas não tinha pecado a vencer. E conduziu-os na inteligência de suas mãos. Ou como em alguns códices. Nas inteligências de suas mãos. Opinaria alguém ser mais conveniente dizer. Na inocência de suas mãos e na inteligência do coração. O salmista. Hein. Sabia melhor que ninguém como se exprimir. Preferiu unir inocência ao coração e inteligência às mãos. Talvez seja. Quanto posso julgar. Que muitos se consideram inocentes. Porque não praticam o mal que fariam se não fosse o medo do castigo. Gostariam de fazê-lo. Mas impunemente. Esses tais podem aparentar inocência de suas mãos. Não. Contudo. Do coração. Que inocência é esta? De que valor? Se não vem do coração. Onde se acha a imagem de Deus? Segundo qual homem foi criado? Quanto aos termos. No intelecto. Ou na inteligência de suas mãos. Conduziu-os. A meu ver. Refere-se à inteligência que lhe confere aos fiéis. E isso. De suas mãos. O fazer liga-se às mãos. É possível entender-se aqui. Às mãos de Deus. Porque Cristo é o homem. Mas também Deus. O rei Davi. De cuja descendência é Cristo. Certamente não podia fazer isto no meio do povo. Sobre o qual reinava como homem. Mas realizou aquele. Ao qual a alma fiel pode dizer com razão. Dá-me inteligência e perscrutarei a tua lei. Conseguinte. Submetamo-nos pela fé às suas mãos para não suceder que dele nos desviemos. Confiarmos em nosso entendimento. Como se proviesse de nós mesmos. Realize-lhe em nós o seguinte. Que a inteligência de suas mãos nos conduza. Após libertar-nos do erro e nos faça chegar aonde nenhum erro é mais possível. Tal eu freio-to que colhe o povo de Deus. Atento à sua lei. Com os ouvidos inclinados às palavras de sua boca. Ter o coração reto e o espírito fiel a Deus. Afim de não se transformar numa geração má e provocadora. Mas, depois de ouvir todas essas mensagens. Deposite sua esperança em Deus. Não só durante a presente vida. Mas também tendo em vista a eterna. Não apenas para receber os prêmios às boas obras. Mas ainda para praticar essas mesmas boas obras. Um cf sermo de décimo a gizete prae septis. Diz tu. Agostinho. PL 38,67 SS OED. Emendado de Gemorim. Sermões poste maurinos reperti. Pag. 169 SS. Salmo 78. Comentário 1. Não me parece necessário determinar o título deste salmo. Tão breve e simples. Vemos com toda evidência cumprida a profecia que de antemão anunciada. Quando este salmo era cantado. No tempo do rei Davi. Nada ainda acontecerá das adversidades da parte das nações que atingiram a cidade de Jerusalém. O templo de Deus. Que então nem for edificado. Quem ignora que foi após a morte de Davi que seu filho Salomão construiu o templo de Deus. Disse. Portanto. Como se fosse no passado o que o salmista no espírito viu se realizar no futuro. Ó Deus. Invadiram as nações a tua herança. Segue este modo costumeiro de falar a profecia sobre a paixão do Senhor. Deram-me fio alimento e em minha sede deram-me vinagre. A beberia de mais versículos que neste salmo narram acontecimentos futuros como se fossem passados. Não é de admirar que se digam tais coisas a Deus. Não são indicadas a alguém que as desconheça. Elas foram previamente conhecidas meio de revelação de Deus. Mas. Há uma fala a Deus com afeto filial. Que ele bem conhece. Também os anjos. Se anunciam algo aos homens. Levam mensagens a quem as desconhece. Se a Deus. Em. Que anunciam. Anunciam a quem o conhece. Quando lhe apresentam nossas orações e consultam. De modo inefável. Sobre seus atos a verdade eterna. Qual lei inalterável. Isso. Este homem de Deus diz a Deus o que deve aprender dele. Como o discípulo fala ao mestre que não ignora. Mas julga. Deste modo. O homem o fala a quem aprova os atos que ele próprio ensinou. Ou a quem repreende os que não ensinou. De modo especial o profeta fala em lugar dos que serão contemporâneos desses eventos futuros. E que haverão de suplicar a Deus. Costumam-se mencionar na oração os castigos no passado. Ausentando-se o pedido de que se compadeça. Desta forma. Aqui são anunciados esses fatos pelo profeta que os prediz. Como se fossem proferidos aqueles aos quais eles acontecerão. E a lamentação e suplica constituem uma profecia. 2 1 a 3. Ó Deus. Invadiram as nações a tua herança. Profanaram o teu templo santo. E reduziram Jerusalém a um depósito de freutos. Expuseram os cadáveres de teus servos como pasto as aves do céu. E os corpos de teus santos as feras da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. E não havia quem lhes desse sepultura. Se algum dos nossos achar que esta profecia é atinente à devastação de Jerusalém realizada pelo imperador romano Tito. Quando, após a ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Este já for anunciado aos gentios. Não me ocorre como se pode dizer que aquele povo ainda era herança de Deus. Tendo-se transformado em réprobo não aceitar a Cristo. Mas ao contrário. Rejeitá-lo e matá-lo. Além disso não quis acreditar nele após a ressurreição e ainda matou os seus mártires. Pois, daquele povo de Israel, pertencem à herança de Deus. Todos os que acreditaram em Cristo. Aos quais Cristo se apresentou e de certo modo cumpriu em seu favor a promessa salutar e freituosa. E deles disse o mesmo Senhor. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles são do número dos filhos da promessa. Que são tidos como descendentes. Entre eles encontram-se José, homem justo. E a Virgem Maria, que gerou a Cristo. Deles era João Batista e seus pais, Zacarias e Isabel igualmente. O velho Simeão e a viúva Ana. Que não ouviram com ouvidos corporais Cristo falar. Mas o conheceram pelo Espírito quando ainda não falava. De seu número eram os santos apóstolos. E Natanael. Em quem não havia fingimento. Entre eles estava outro José. Que também esperava o reino de Deus. A eles pertencia a grande multidão que precedia e seguia o jumento que Cristo montava. Dizendo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Nela estava incluído o grupo de meninos. Que o Senhor declarou realizar a palavra. Da boca das crianças e lactentes tiraste um louvor perfeito. A estes pertenciam também os que. Depois da ressurreição de Cristo. Foram batizados. A saber. Num dia três mil e em outro cinco mil. Tornando-se um só coração e uma só alma. Ninguém considerava-se o que possuía. Mas tudo era comum entre eles. Entre eles achavam-se os santos diáconos. Um dos quais era Estevão. Coroado de martírio antes dos apóstolos. Deles eram tantas igrejas da Judéia. Que estavam em Cristo. As quais Paulo era pessoalmente desconhecido. Mas era a sás conhecido e sua famosa crueldade. E mais conhecido ainda a misericordiosíssima graça de Cristo. Era. Segundo uma profecia a seu respeito. O lobo rapace. De manhã devor uma presa. Até a tarde reparte o despojo. Isto é. Primeiro é a perseguidor o rapace até a morte. E depois pastor e pregador que leva a vida. Eram estes dentre aquele povo que constituíam herança de Deus. Que diz último dos apóstolos. O doutor das nações. Não teria Deus. Porventura. Repudiado o seu povo. De modo algum. Pois eu também sou israelita. Da descendência de Israel. Da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera. Esta multidão proveniente daquele povo incorporou-se a Cristo e tornou-se herança de Deus. Pois. O que diz o apóstolo. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera. Corresponde ao versículo de outro salmo. Não há de rejeitar o seu povo. E continua. Nem de desamparar a sua herança. Evidência-se a que constituir tal povo herança de Deus. Para afirmá-lo. O apóstolo mais acima citar o testemunho do profeta. Cerca da futura incredulidade do povo de Israel. Todos os dias estendia as mãos a um povo rebelde e desobediente. Visando a evitar que se entenda mal esta palavra. Pois era possível se considerar que todo aquele povo era culpado de incredulidade e contradição. Logo acrescentou. Pergunto. Então. Teria a Deus. Porventura. Repudiado o seu povo? De modo algum. Pois eu também sou israelita. Da raça de Israel. Da tribo de Benjamim. Aqui mostra a que povo se refere. A saber. Ao povo primitivo. Se Deus o reprovasse e condenasse todo inteiro. Ele próprio. Israelita da descendência de Abraão. Da tribo de Benjamim. Não seria apóstolo de Cristo. Ele aduz. Em. Outro testemunho. Muito necessário. Ao dizer. Ou não sabeis o que diz a escritura a propósito de Elias. Como ele interpela a Deus contra Israel. Senhor. Eles mataram teus profetas. Arrasaram teus altares. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Mas o que lhe responde o oráculo divino. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram o joelho a Baal. Assim também no tempo atual constituiu-se um resto segundo a eleição da graça. Este resto do povo de Israel constitui herança de Deus. Não é do número daqueles mencionados pouco depois. Os demais ficaram endurecidos. Pois. Ele assim se exprime. Que concluir. Aquilo a que tanto aspira. Israel não conseguiu. Conseguiram-no. Em os escolhidos. E os demais ficaram endurecidos. Conseguinte. Estes escolhidos. Esse resto. Este povo de Deus que ele não rejeitou. Chamam-se herança de Deus. No Israel. Em. Que não conseguiu estas coisas. Nos demais que ficaram endurecidos. Não se encontrava mais a herança de Deus. Da qual se podia dizer. Após a glorificação de Cristo no céu. No tempo de Tito. Ó Deus. Invadiram as nações a tua herança. E o restante que se vê predito neste salmo acerca daquele povo. Do templo e da destruição da cidade. Três. Consequentemente. Estas predições podem ser entendidas a respeito de feitos realizados outros inimigos. Antes que Cristo viesse na carne. Então. Outra não era a herança de Deus. Senão o povo onde se achavam os santos profetas. Quando se deu o cativeiro de Babilônia. E o povo foi pesadamente devastado. Igualmente sob Antílco. Os macabeus sofreram horrores e foram gloriosamente coroados. Na verdade. O salmo descreve as costumeiras devastações das guerras. Ou então. Se as predições são atribuíveis. Nem após a ressurreição e ascensão do Senhor. A mencionada herança de Deus. Devemos entender os sofrimentos infligidos pelos adoradores dos ídolos inimigos do nome de Cristo a sua igreja. Em tão grande número de mártires. Embora Asaf se traduza a sinagoga. Isto é. Assembleia. E este homem habitualmente se empregue de preferência em relação ao povo judaico. No entanto. A igreja pode ser dita assembleia e o antigo povo ser denominado igreja. Conforme em outro salmo mostramos com muita clareza. Esta igreja. Portanto. Isto é. Esta herança de Deus foi congregada de circuncisos e incircuncisos. Do povo de Israel e das demais nações. Pela pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Neste ângulo eles se reuniram como duas paredes vindas de lados opostos. Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só. Afim de criar em si mesmo um só homem novo. Estabelecendo a paz. E de reconciliar ambos com Deus em um só corpo. Neste corpo somos filhos de Deus. Que clamam. Abba. Pai. Abba. Em sua língua. Pai na nossa. Abba significa pai. Esta razão o Senhor que disse. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mostrando que pagava aquele povo a promessa de sua presença. Disse igualmente em outra passagem. Mas tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também. E haverá um só rebanho e um só pastor. Aludindo aos povos que ele haveria de conduzir. Mas não sua presença corporal. Afim de se realizar a palavra. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todavia a meio de seu evangelho. Que haveriam de disseminar os maravilhosos pés dos que anunciam a paz. As boas notícias. Seu som repercutiu toda a terra e em todo o orbe as suas palavras. Concorda com isso a palavra do apóstolo. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus. No cumprimento das promessas feitas aos pais. Tal o sentido da declaração. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em seguida acrescentou o apóstolo. Ao passo que os gentios glorificam a Deus pondo em realce a sua misericórdia. Eis o que significa. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Devo conduzi-las também. E haverá um só rebanho e um só pastor. Ambas as asserções estão contidas brevemente na citação do profeta que faz o mesmo apóstolo. Nações. Exultai junto com seu povo. Este único rebanho. Portanto. Regido em um só pastor. Constitui a herança de Deus. Não somente do pai. Mas também do filho. Pois. É o filho quem fala. Caíram meus cordéis em parte esplêndida. A minha herança. Portanto. É excelente. E fala a própria herança. Segundo o profeta. Senhor nosso Deus. Possui-nos. O pai. Que não morre. Deixa o filho esta herança. Mas o próprio filho admiravelmente adquiria o meio de sua morte e dela tomou posse em sua ressurreição. 4. Se. Portanto. A profecia cantada neste salmo. Ó Deus. Invadiram as nações a tua herança aplicase a herança de que falamos. De tal sorte que as nações vieram à igreja. Não tendo a fé. Não tendo a fé. Mas. Perseguindo-a. Isto é. Não há madeiras e pedras. Mas há homens. Dos quais. Assevera o apóstolo Pedro que entram. Quais pedras vivas. Na construção da casa de Deus. Daí dizer o apóstolo Paulo. O templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Os perseguidores profanaram este templo naqueles aos quais incutindo terror e torturando. Impeliram a negar a Cristo e com veementes instâncias levaram a suplicar os ídolos. A penitência restabeleceu a muitos deles e os purificou daquela mácula. É a voz de um penitente que clama. Purifica-me do meu pecado. E cria em mim. Ó Deus. Uma coração puro. E renova em minhas entranhas um espírito reto. Quanto ao que segue. Reduziram Jerusalém a um depósito de freutos. A meu ver. Significa o abandono subsequente à devastação da perseguição. A saber. Como acontece ao depósito dos freutos. Pois fica abandonado quando passa é dos freutos. Sem dúvida. Com a perseguição dos pagãos. A igreja parecia abandonada. Mas as almas dos mártires foram transladadas do horto do Senhor para a mesa celeste. Quais freutos deliciosos e abundantes. 5.2. Expuseram os cadáveres de teus servos. Como pasto. As aves do céu e os corpos de teus santos. As feras da terra. O termo. Cadáveres. E o repetido. Corpos. E. Teus servos. E reiterado. Teus santos. Somente variam. Aves do céu e feras da terra. Foi melhor traduzir morticina do que. Segundo outros. Mortalia. Morticina diz-se apenas sobre os mortos. Mortalia. Em. É igualmente atribuível a corpos vivos. Quando afirmei que as almas dos mártires foram transladadas para junto de seu agricultor. Quais freutos. E que seus cadáveres e seus corpos foram expostos às aves do céu e às feras da terra. Não quis dizer que uma parte deles venha a faltar na ressurreição. Pois o todo há de ser reintegrado. Depois de retirado dos esconderijos da natureza. Aquele que conta até os nossos cabelos. Seis derramaram o sangue deles como água. Com abundância e desperdício ao redor de Jerusalém. Se tomamos aqui na excepção de Jerusalém terrena. Entendemos ter sido derramado ao redor da cidade o sangue daqueles que os inimigos puderam encontrar fora dos muros. Se. Em. Entendermos daquela Jerusalém. Sobre a qual foi dito. Mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos de uma esposa. Ao redor dela estaria a terra inteira. Na lição do profeta. Onde se acha escrito. Mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos de uma esposa. Acrescenta-se pouco mais abaixo. O Deus de Israel é teu Redentor. Ele se chama o Deus de toda a terra. As cercanias de Jerusalém. Portanto. Neste salmo representam o âmbito que a igreja atingira freitificando e crescendo todo o mundo. Quando em toda a parte se enfurecia a perseguição e o morticínio dos mártires. Cujo sangue era derramado como água. Constituía enorme lucro para os tesouros celestes. Quanto ao acréscimo. E não havia quem lhes desse sepultura. Ou não é incrível ter sido tão grande o terror em alguns lugares que não existisse realmente quem enterrasse os corpos dos santos. Ou em muitas localidades. Sem dúvida. Os cadáveres ficaram em sepultos muito tempo. Até que homens religiosos os tirassem as furtadelas e os sepultassem. 7 e 4. Chegamos a ser objeto de desprezo para nossos vizinhos. Isto. Era preciosa. Não diante dos homens. Para os quais era objeto de desprezo. Mas na presença do Senhor. A morte de seus santos. Descarne e zombaria. Ou conforme alguns traduziram. Ilusão para os povos que nos cercam. É repetição da freiaza anterior. Pois. Os termos anteriores. Objeto de desprezo. Foram repetidos sob a forma. Escárnio e zombaria. E o que foi dito mais acima. Nossos vizinhos. Na repetição se tornou. Para os povos que nos cercam. Com o seguinte. Segundo a Jerusalém terrenas. São vizinhos e povos que acercam. As demais nações. Segundo. Em a Jerusalém livre. Que é nossa mãe. São vizinhos e povos que acercam os inimigos. Entre os quais habita a igreja em todo o orbe da terra. 8 e 5. Em seguida. Faz claramente uma prece. Que mostra ser a menção acima da tribulação. Não uma acusação. Mas uma lamentação. Até quando. Senhor. Até o fim irá a tua cólera. Arderá como fogo o teu zelo. Efetivamente. Roga que Deus não se irrite até o fim. Isto é. Não subsista tão grande aflição. Tribulação e devastação até o fim. Mas modei sua correção. Segundo a palavra de outro salmo. Nutrir-nos-ás com o pão das lágrimas. Dar-nos-ás a beber lágrimas com medida. Pois. Até quando. Senhor. Até o fim irá a tua cólera. Foi proferido de tal modo que soa. Senhor. Não te encolerizes até o fim. E nas palavras seguintes. Arderá como fogo o teu zelo. Deve-se subentender um e outro. Até quando e até o fim. Como se dissesse o salmista. Até quando arderá como fogo o teu zelo até o fim. Pois. Devem ser subentendidas estas duas palavras. Da mesma forma como acima um só termo. Expuseram. De fato. A primeira frease. Expuseram os cadáveres de teus servos como o pasto as aves do céu contém. Mas a segunda não. Os corpos de teus santos as feras da terra. Contudo. Subentende-se. Expuseram. Que se acha da primeira frease. Quanto à ira e ao zelo de Deus não são emoções de Deus. Conforme alguns acusam as escrituras de dizer. Eles não as entendem. Pelo nome de ira designa-se o castigo de iniquidade. E a expressão zelo refere-se à exigência de castidade. Afim de que a alma não despreze a lei do Senhor e não se perca abandonando a Deus. Outros deuses. Estes sentimentos. Em. Do homem são turbulentos em seus efeitos. Na tribulação. Nas disposições de Deus. Ao contrário. As ações são tranquilas. E isso se lhe diz. Mas tu. Dominando a força. Julgas com moderação. Fica assim suficientemente demonstrado que as tribulações advêm causa dos pecados dos homens. Embora se trate de fiéis. Todavia. Deste modo floresce a glória dos mártires devido ao mérito da paciência. E o Senhor modera pedosamente seu castigo instrutivo. Assim aconteceu aos macabéus. No meio de cruéis tormentos. Sucedeu também aos três jovens nas chamas inócuas da fonália. E ainda se atesta dos santos profetas no cativeiro. Apesar de suportarem forte e pessimamente a correção paterna. Não calam com tudo que estes acontecimentos são merecidos seus pecados. Aplicam-se-lhes as palavras do Salmo. O Senhor me castigou duramente. Mas não me entregou morte. Pois. Ele castiga a todo filho que ele acolhe. Qual o filho a quem o pai não corrige? 9.6. Quanto é o acréscimo. Desfere a tua ira contra as nações que te não conheceram. E contra os reinos que não invocaram o teu nome. Trata-se também de uma profecia e não de uma imprecação. Não é um voto maligno. Mas predição do que se viu em espírito. Assim. A respeito do traidor Judas. Foram profetizados os malhas que lhe adviriam seus méritos. Como se fosse uma imprecação. Igualmente o profeta não emite uma ordem a Cristo. Embora fale no modo imperativo. Sinja a espada a teu flanco. Ó poderosíssimo. Com tua beleza e teu esplendor. Avança. Marcha vitorioso e reina. Aqui também o salmista não deseja. Mas profetiza. Desfere a tua ira contra as nações que te não conheceram. Repete-o a seu modo. Dizendo. E contra os reinos que não invocaram o teu nome. Reinos é repetição de. Nações. E. Os que não invocaram o teu nome. É repetição de. Não te conheceram. Como entender então a palavra do Senhor no Evangelho. O servo que não conheceu a vontade de seu Senhor. E tiver feito coisas dignas de chicotadas. Será açoitado poucas vezes. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor. E fizer coisas dignas de chicotadas. Será açoitado muitas vezes. Se for maior a ira de Deus contra as nações que não conheceram o Senhor. Na verdade. Tendo dito. Desfere a tua ira. Mostra suficientemente esta palavra. A medida de ira que quis significar. De dizer em seguida. Retribui a nossos vizinhos sete vezes mais. Ou será porque existe grande diferença entre os servos que apesar de não conhecerem a vontade de seu Senhor. No entanto. Invocam seu nome. E os estranhos a família deste importante pai de família. Que de tal maneira ignoram a Deus que nem o invocam. Pois. Invocam em seu lugar os ídolos. Os demônios. Ou qualquer criatura. Mas não o Criador. Que é bendito pelos séculos. O salmista não indica serem estes. Dos quais profetiza. Ignorantes da vontade de seu Senhor. Embora ao mesmo tempo o temam. Declara que são tão ignorantes que nem invocam o Senhor. E são inimigos de seu nome. Inteiramente diferentes são os servos que não conhecem a vontade de seu Senhor. Mas são de sua família e vivem em sua casa. E os inimigos que não querem saber não somente do próprio Senhor. Mas não invocam o seu nome e além disso atacam os seus servos. Dez sete enfim. Continua o salmista. Porque eles devoraram Jacó e devastaram a sua morada. Jacó. De fato. Foi figura da igreja. Como Esaú figurou a antiga sinagoga. Daí ter sido dito. O mais velho servir ao menor. Sob tal nome pode-se também reconhecer a herança de Deus. A qual vieram os gentios. Para persegui-la. Invadindo-a e devastando-a. Depois da ressurreição e da ascensão do Senhor. Mas entendamos bem como considerar a expressão. Morada de Jacó. O lugar que melhor pode ser tido como morada. Morada de Jacó é aquela cidade em que se situava o templo. Onde o Senhor ordenara que se reunisse todo o povo. Para sacrificar. Adorar e celebrar a Páscoa. Pois. Se o profeta quisesse iludir as assembleias dos cristãos. Proibidas e reprimidas pelos perseguidores. Deveria ter dito moradas devastadas e não morada apenas. Mas podemos considerar que o singular foi usado em lugar do plural. Como se fala em veste em vez de vestes. Em soldado em vez de soldados. Em rebanho em vez de rebanhos. É usual expressar-se deste modo. Não só na linguagem vulgar. Mas até empregam no autores dotados de grande eloquência. Nem mesmo da sagrada escritura essa espécie de locução está ausente. Pois fala em rã em vez de rãs. Em gafanhoto em vez de gafanhotos. E inúmeros outros casos. Quanto à expressão. Devoraram Jacó a boa interpretação de que eles obrigaram a muitos. Com ameaças. A entrar em seu corpo maligno. Quer dizer. Em sua sociedade. 11.8 O salmista recorda que. Embora os maus ira de Deus há de retribuir conforme os merecimentos de uma vontade pervertida. Eles nada teriam podido contra a herança de Deus. Se este não o quisesse corrigir. Castigando-lhe os pecados. Daí acrescentar o salmista. Não te recordes de nossos antigos delitos. Não falem em delitos passados. Que poderiam ser recentes. Mas antigos. Isto é. Dos pais. Com efeito. Tais delitos merecem condenação. Não correção. Antecipem-se logo em nosso favor as tuas misericórdias. Antecipem-se. De fato. Em relação ao juízo. Pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo. Em. Será sem misericórdia. Mas para aquele que não pratica a misericórdia. O que segue. Porque fomos reduzidos à miséria extrema. Dá a entender que devemos nos antecipar ao encontro das misericórdias de Deus. Afim de que nossa pobreza. Isto é. Nossa friaqueza. Seja amparada a sua compaixão no cumprimento dos preceitos. E assim não sermos condenados em seu juízo. 12.9. Isso. Continua o Salmo. Deus. Nosso Salvador. Valenos. O termo. Nosso Salvador. Explica suficientemente a que pobreza alude ao dizer. Porque fomos reduzidos à miséria extrema. Com efeito. Trata-se da friaqueza que necessita de um Salvador. Ao se referir o salmista ao auxílio. Não desconhece a graça. Nem afasta o livre arbítrio. Pois quem é auxiliado. Faz alguma coisa a si mesmo. Acrescenta ainda. Pela glória de teu nome. Senhor. Livra-nos. E assim sendo. Quem se gloria não se gloria em si mesmo. Mas no Senhor. E perdoa-nos os pecados. Causa de teu nome. Não nossa causa. Pois. Que merecem nossos pecados. A não ser suplícios correspondentes e condignos. Mas perdoa-nos os pecados. Causa de teu nome. Deste modo nos livras. Isto é. Libertas dos males. Ao nos ajudares a praticar a justiça. E perdoares os pecados de que nossa vida não está isenta. Porque não se justifica na tua presença nenhum vivente. Tudo que comete pecado comete iniquidade. Se observares as nossas iniquidades. Quem poderá subsistir? 13 e 10. O versículo que segue. Para que não se diga entre os gentios. Onde está o seu Deus? É aplicável de preferência aos próprios gentios. Pois. Perecem miseravelmente os que perderam a esperança em Deus. Pensando que ele não existe. Ou não ajuda os seus nem lhes é propício. Quanto a continuação. Diante de nossos olhos aparece entre as nações. A vingança do sangue de teus servos que foi derramado. Entende-se do seguinte modo. Crem agora em Deus os que perseguiam a sua herança. Porque a vingança de Deus consiste em eliminar cruel e iniquidade deles. Através da espada da palavra de Deus. Acerca da qual foi dito. Sinja a tua espada. Ou então. Se eles persistem em serem inimigos. Serão punidos no fim. Pois. As doenças corporais de que possam sofrer neste mundo são comuns também aos bons. Existe outra espécie de castigo. O pecador. Incrédulo e inimigo. Verá e se irritará. Rangerá os dentes e se consumirá. Diante da dilatação e fecundidade da igreja neste mundo. Após tantas perseguições. Com as quais ele pensava que a igreja haveria de perecer. Quem ousará negar que esta será uma gravíssima ponto de interrogação. Não sei se é perfeitamente exato ligar a expressão. Diante de nossos olhos a esta espécie de castigo que atua nos íntimos dos corações. E atormenta até aqueles que nos aduram. Uma vez que não vemos os sofreimentos do íntimo de um homem. O fato. Em. De se extinguir a malícia dos que acreditam. Ou de se dar o castigo final aos que perceberam na sua malícia. Sem dúvida alguma está assinalado nas palavras. Diante de nossos olhos aparece entre as nações a vingança. 14. Efetivamente. Trata-se. Como já dissemos. De uma profecia e não de uma imprecação. Tendo em vista. Contudo. Conforme está escrito no Apocalipse. Que os mártires. Subo o altar de Deus. Clamam ele. Dizendo. Até quando. Senhor. Não vingas o nosso sangue. Não devemos omitir a explicação de como o clamor deve ser interpretado. Para não se pensar que os santos desejam vingança. Visando a saciar um ódio. O que de forma alguma condiz com a perfeição deles. Todavia. Está escrito. Alegrar-se-á o justo ao ver o castigo dos ímpios. Lavarás mãos no sangue dos malvados. E o apóstolo diz. Não façais justiça a vossa conta. Caríssimos. Mas dá lugar a ira. Pois está escrito. A mim pertence a vingança. Eu é que a retribuirei. Diz o Senhor. Conseguinte. Ele não preceitua que não queiram o castigo. Mas que não se vinguem eles mesmos. Dando lugar a ira de Deus. Que disse. A mim pertence a vingança. Eu é que a retribuirei. E o Senhor no Evangelho propõe a parábola da viúva. E querendo obter justiça contra o adversário. Interpela o juiz injusto. O qual fim vencido. Não pela justiça. Mas pelo tédio. A ouviu. O Senhor propôs esta parábola. Para mostrar que muito mais fará o Deus justo. Imediatamente prestando justiça a seus eleitos. Que clamam ele dia e noite. Igual proveniência tem o clamor dos mártires. Subo o altar de Deus. Pedindo que sejam vingados no juízo de Deus. Onde fica. Então. Aquele dito. Amai os vossos inimigos. Fazer bem ao que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem. Ponto. E esta outra palavra. Não pagueis mal mal. Nem jure em júria. A ninguém pagueis o mal com o mal. Se pois. Não se deve pagar mal mal. Não é somente uma ação má. Ação má. Mas também nem desejo mal. Ação má. Ou desejo mal. Paga. Em. Um voto mal quem. Embora não se vingue si mesmo. No entanto espera e deseja que Deus castigue seu inimigo. Isso. Como se distingue o homem justo do homem mal. Ao desejar em ambos. Que Deus retribua seus inimigos. O justo deseja que seu inimigo seja antes corrigido do que punido. E ao verificar que o senhor o castiga. Não se deleita com esta vírgula porque não o odeia. Mas alegra-se com a justiça divina. Porque ama a Deus. Enfim. Se ele é castigado neste mundo. O justo ou se alegra com a sua correção. Ou causa dos outros. Porque assim receiam imitá-lo. Ele também torna-se melhor. Pois não alimenta ódio diante deste suplício. Mas quer ver o erro emendado. Assim. O justo não se alegra a malevolência e sim benevolência. Ao ver o castigo. Lava suas mãos. Quer dizer. Purifica suas obras no sangue. Isto é. Pela perda do pecador. Dali não retira motivo de alegria com o mal alheio. Mas sim exemplo pela advertência divina. Se. Em. Será castigado só no século futuro. No último juízo de Deus. Comprase no que agrada a Deus. A saber. Que os maus não sejam recompensados. Os ímpios não usufruem um dos prêmios reservados aos bons. Do contrário. Seria injustiça. E fora da regra da verdade. Que o justo ama. O senhor. Ao nos exortar a amar os inimigos. Propôs-nos o exemplo de nosso pai. Que está nos céus. Que faz nascer o seu sul igualmente sobre bons e maus. E faz cair a chuva sobre justos e injustos. Acaso. De acordo com isso. Ele não emenda a meio de castigos temporais. Ou não condena no fim os pertinazes no mal. Conseguinte. Amem-se os inimigos. Mas aceitando a justiça de Deus que pune. Agrade a justiça punitiva. Mas ninguém se alegre do mal infligido ao inimigo. E sim da justiça do juiz bom. Ao contrário. O ânimo malévolo se contrista. Se o inimigo escapar do castigo. Se o ter corrigido. Se o vir punido. Alegra-se vingativo de tal sorte. Que não se deleita com a justiça de Deus a quem não ama. Mas goza com a infelicidade daquele a quem odeia. Se entrega a tudo ao juízo de Deus. Deseja que o castigo de Deus seja mais pesado do que o mal que ele poderia fazer ao inimigo. Se der comida ao inimigo faminto e bebida ao sedento. Saboreia maliciosamente o que foi escrito. Agindo desta forma estar aspondo brasas na cabeça dele. Pois. Agivizando pesar mais sobre ele. E citar contra ela a indignação de Deus. Que. Segundo sua opinião. É figurada pelos carvões ardentes. Não entendendo que aquele fogo é o ardor da penitência. Dor que persiste até que a cabeça erguida pela soberba se dobre diante dos benefícios do inimigo. Tornando-se humilde. E assim o mal que havia nele é vencido pelo bem do inimigo. Isso. Apóstolo com vigilância acrescenta. Não te deixes vencer pelo mal. Mas vence o mal com o bem. Como. Em. Pode bem vencer o mal. Se for superficial e a maldade profunda. Se perdoem obras. Mas o coração está enfurecido. A mão é suave. Mas a vontade é cruel. Conseguinte. O presente salmo profetiza. Em forma de suplica. A futura vingança contra os ímpios. De tal sorte que entendamos terem os santos homens de Deus amados seus inimigos. Desejando a todos apenas o bem. Que é a piedade neste mundo e a eternidade no futuro. Diante do castigo dos maus. Comprazem-se não nos males que lhes são impostos. Mas no justo juízo de Deus. Sempre que se lê nas escrituras alusão ao ódio que tem aos homens. Entenda-se ódio aos vícios. A estes. Deve cada qual odiar em si mesmo. Se de fato ama a si mesmo. 15 e 11. Em relação ao que segue. Chegue diante de tua presença ou conforme alguns códices. A tua presença o gemido dos cativos em grilhões. É difícil ouvir-se dizer que alguns dos santos tenham sido presos com grilhões pelos perseguidores. Se aconteceu. Em tão grande e múltipla variedade de penas. Foi tão raro que não é crível. Tem o profeta especialmente se referido a eles. Neste versículo. Mas grilhões são principalmente a freiaqueza e a corruptibilidade do corpo. Que pesam sobre a alma. O perseguidor poderia coagir à impriedade. Utilizando a freiaqueza. Matéria de certas dores e incômodos. Destes grilhões queria o apóstolo ser libertado. E estar com Cristo. Mas permanecer na carne era mais necessário. Causa daqueles que ele evangelizava. Portanto. Até que este ser corruptível revista a incorruptibilidade. E que este corpo mortal revista a imortalidade. Quais outros grilhões? A carne freiaque impede a prontidão do espírito. Não sentem o peso destes grilhões. Se não aqueles que gemem a cabronhados. Porque querem revestir a veste que vem do céu cima da nossa. Terem horror da morte. E sentirem tristeza na vida mortal. O profeta faz seus os gemidos deles. Afim de que cheguem à presença de Deus. É possível ainda aplicarem-se os grilhões àqueles que metem seus pés nos grilhões dos preceitos da sabedoria. Os quais, suportados com paciência, se transformam em enfeite precioso. Daí estar escrito. Mete os teus pés em seus grilhões. Com poder de teu braço acolhe como adotivos os filhos dos condenados à morte. Ou conforme se acha em alguns códices, possui os filhos dos condenados à morte. Parece-me que a escritura mostra com evidência quais os gemidos desses cativos que pelo nome de Cristo sofreram gravíssimas perseguições. Com toda clareza profetizadas neste salmo. Pois, sujeitos a diversos sofrimentos. Rezavam pela igreja. Pedindo não fosse inútil para os pósteres o derramamento de seu sangue. Assim, a merce do Senhor. Que os inimigos consideravam perdida. Seria isso mesmo mais abundante. Com efeito, o salmista denomina filhos dos condenados à morte os que não somente não se atemorizaram com os sofrimentos dos que os precederem. Mas ainda inflamados diante da glória deles, a imitá-los, acreditaram, em multidões numerosíssimas. Naquele cujo nomes mártires anteriores haviam sofreído. Isso, declara o salmista, com o poder de teu braço. Esta coisa tão grande aconteceu ao povo cristão. Ele não acreditou de forma alguma que sucederia o que os perseguidores esperavam conseguir em parte. 16-12 Retribuiu a nossos vizinhos em seu seio. Sete vezes mais. Não é imprecação. Mas anuncia previamente ações justas e profetiza o que há de acontecer. O salmista dá a entender com o número septenário. Isto é, a séptupla retribuição. A perfeição do castigo. Porque este número costuma indicar plenitude. De onde se dizer, em relação ao bem. Receberá neste tempo sete vezes mais. Com isso indica totalidade de bens. Como nada tendo. Embora tudo possuamos. Chama de vizinhos aqueles entre os quais habita a igreja até o dia da separação. Pois agora não se faz a separação material. Em seu seio. Agora, de fato. Ocultamente. Pois. O castigo aqui nesta vida é oculto. Depois diante de nossos olhos aparece entre as nações. Pois. O homem entrega seus sentimentos perversos. Recebe no seu íntimo o que há de merecer dos suplícios futuros. As injúrias com que te ultrajaram. Senhor. A estas injúrias. Retribui com o séptupla em seu seio. Isto é. Estas injúrias. Reprova-os inteiramente em oculto. Pois. Foi ali que ultrajaram teu nome. Pensando eliminar-te da terra. Através de teus servos. Dezessete e treze. E nós. Teu povo. Em geral deve ser tomado como sendo toda classe de cristãos verdadeiros e piedosos. Nós. Portanto. Que eles pensaram que podiam arruinar. Teu povo e ovelhas de teu rebanho. Afim de que aquele que se gloria. No Senhor se glore. Havemos de te celebrar pelos séculos. Outros códices. Contudo. Trazem. Havemos de te celebrar eternamente. A diversidade provém da ambiguidade do texto grego. A expressão grega estonaiona pode ser vertida eternamente pelos séculos. Pelo contexto pode-se escolher a melhor versão. O sentido da passagem. A meu ver. Exige mais pelos séculos. Isto é. Até o fim dos séculos. O versículo seguinte. Em. Segundo o costume das escrituras. Especialmente dos salmos. É repetição do anterior. Em ordem diferente. Trazendo primeiro o que vem depois. E depois o que no versículo primeiro vem antes. Pois. Em vez de. Havemos de te celebrar. Aqui está. Anunciaremos teu louvor. Lá temos. Pelos séculos. Substituído aqui dois pontos de geração em geração. A repetição da palavra geração significa perpetuidade. Ou. Conforme entendem alguns. Duas gerações. A antiga e a nova. Mas isto se realiza em ambos os séculos. Pois quem não renascer da água e do espírito não entrará no reino dos céus. Em seguida. Porque neste século anuncia seu louvor de Deus. Pois como no futuro século nós o veremos como ele é. Não haverá quem anunciar ainda. E nós. Teu povo e teu rebanho. Que eles. Perseguindo. Pensaram eliminar. Havemos de te celebrar pelos séculos. Pois a igreja que eles se empenharam destruir permanecerá até o fim. De geração em geração anunciaremos teu louvor. No intuito de fazer calar este louvor. Esforçaram-se nos arruinar. Já insinuamos que em muitos lugares das sagradas escrituras coloca-se a palavra confissão em vez de louvor. Conforme está escrito. Direis em confissão. Todas as obras do Senhor são boas e principalmente o que disse o próprio Salvador. Que não tinha pecado algum a confessar. Eu te confesso. Ó Pai. Senhor do céu e da terra. Porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. Declarei-o, para se entender mais claramente que, anunciaremos teu louvor e repetição do que fora dito mais acima. Havemos de te celebrar. Um maniqueus. Salmo 79 Este salmo não apresenta muitas questões difíceis de explicar. Nem que impeçam os ouvintes atentos de entender. Isto, com o auxílio do Senhor. Ouçamos e vejamos o que foi profetizado e predito. Como alguns instruídos na escola de Cristo. E passemos ligeiramente aquilo que é claro. De tal modo que se algumas coisas talvez obscuras exijam interpretação. As claras reclamem de mim e apenas uma leitura. Cantam-se aqui a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua vinha. Mas canta aquele Azaf que está, parece, iluminado e emendado. Seu nome, como sabeis, significa assembleia. Enfim, o título do salmo é, para o fim. Aqueles que serão mudados. Trata-se, de fato, em mudança para melhor. Porque Cristo, fim da lei veio, para transformar tudo em melhor. E acrescenta o salmista, testemunho de Azaf. Bom testemunho é verdade. Este testemunho confessa Cristo e sua vinha, a saber, a cabeça e o corpo, o rei e o povo, o pastor e o rebanho. E o mistério total de Cristo nas escrituras e a igreja. O título do salmo conclui-se deste modo, em favor dos assírios. A tradução de assírios é, dirigentes. Conseguinte, não seja uma geração que não tenha o coração reto. Uma geração já bem orientada. Agora, ouçamos como reza este testemunho. 2-2 Pastor de Israel, atende. Como interpretar? Pastor de Israel, atende. Conduzes a José como o rebanho? É invocado para que venha. É esperado para que venha. É desejado para que venha. Conseguinte, ele encontra dirigentes. Conduzes José, como o rebanho. O próprio José é como ovelhas. José é um rebanho. José é uma ovelha. Ao ouvires falar em José, embora a interpretação de seu nome muito ajude, pôs significamento, e na verdade, ele surgiu para que o grão que morrera brotasse multiplicado, isto é, crescesse o povo de Deus. No entanto, aquilo que sabeis que tinha acontecido a José, recordar que foi vendido pelos irmãos, foi injuriado, foi exaltado entre os estrangeiros. Entendereis a qual rebanho devemos pertencer, juntamente com aqueles que têm o coração reto, a fim de que a pedra que os construtores rejeitaram se torne a pedra angular, que sustenta as duas paredes, vindas de direções opostas, mas unidas no ângulo. Tens o trono sobre os querubins. Os querubins são o trono da glória de Deus, e traduzem-se plenitude da ciência. O trono de Deus é a plenitude da ciência. Embora os querubins sejam sublimes poderes e virtudes dos céus, se queres, podes tornar-te querubim. Se o querubim é o trono de Deus, ouve o que diz a Escritura. A alma do justo é o trono da sabedoria. Como, dizes, poderei ser a plenitude da ciência. Quem pode realizar isto? Tens como fazê-lo. A caridade é a plenitude da lei. Não andes muitos lados, não te disperses. Atemorizate a expansão dos ramos, segura-te a raiz. E não penses no tamanho da árvore. Haja caridade em ti, e necessariamente se seguirá a plenitude da ciência. Pois o que ignora quem conhece é a caridade. Uma vez que foi dito, Deus é amor. 3-3 Tens o trono sobre os querubins. Manifesta-te. Nós errávamos porque não te manifestavas. Ante Efraim, Benjamim e Manassés. Manifesta-te diante dos judeus. Diante do povo de Israel. Ali se encontra Efraim, Manassés e Benjamim. Mas vejamos a interpretação desses nomes. Efraim quer dizer o freutificação. Benjamim, filho da direita. Manassés, esquecido. Aparece, pois, diante do freuto. Diante do filho da direita. Aparece diante do que foi esquecido a fim de que não seja mais esquecido. Mas que se lembre aquele que livraste. Pois, se são relembrados os povos. E todos os confins da terra hão de se converter ao Senhor. O povo originário de Abraão não teria uma parede. Que se unirá com alegria no ângulo. Se foi escrito. O resto será salvo. Desperta teu poder. Com efeito, eras freaco quando se dizia. Se é filho de Deus, desça da cruz. Aparentemente nada podias. O perseguidor prevaleceu contra ti. E isto foi demonstrado previamente. Pois Jacó prevaleceu na luta. Um homem contra um anjo. Quando se faria isto? Se o anjo não quisesse. O homem prevaleceu e o anjo foi vencido. E o homem vencedor agarrou o anjo e disse. Eu não te deixarei se não me abençoares. Grande mistério. É vencido e abençoa o vencedor. Vencido porque quis. Freaco segundo a carne. Forte em sua majestade. E o abençoou. Chamar-te-ás Israel. Tocou, contudo, o tendão da coxa e esta secou. E o anjo fez dele um homem bendito e coxo. Vês como o povo judaico claudicou. Vê entre eles como é abençoada a raça dos apóstolos. Portanto, desperta teu poder. Até quando parecerás freago. Crucificado segundo a freaqueza. Ressuscitado pelo seu poder. Desperta teu poder e vem salvar-nos. 4-4 Converte-nos. Ó Deus. Voltamos-te às costas e se tu não nos convertes. Não nos converteremos. Mostra-nos a luz de tua face e seremos salvos. Acaso ele tenha face no escuro? Não tenha face escura. Mas pôs na sua frente a nuvem da carne. Como um véu de freaqueza. Não foi reconhecido quando pendia da cruz. Mas o foi quando sentado no céu. Pois, assim se fez. Azaf não conheceu a Cristo presente na terra e ao fazer milagres. No entanto, depois de morto. Depois que ressuscitou e subiu ao céu. Ele o reconheceu e se arrependeu. Teria dito a respeito dele todo esse testemunho que reconhecemos neste salmo. Mostra-nos a luz de tua face e seremos salvos. Velaste a tua face e ficamos doentes. Mostra-nos tua luz e seremos alvos. 5.5 Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás irritado contra o teu servo a orar? Já é a oração de teu servo. Tu tiravas contra a oração de teu inimigo. E ainda te irritas contra a oração de teu servo. De tal modo te irritarás. Como pai que corrige e não como juiz que condena. Tu te irritarás. Certamente. Porque está escrito. Filho, se te dedicares a servir ao Senhor. Prepara-te para a prova. Não penses que a ira de Deus já passou. Uma vez que te converteste. Passa. Mas para não te condenar eternamente. Castiga. Hein? Não poupa. Porque castiga todo filho que acolhe. Se recusas o castigo. Que desejas ser acolhido. Ele castiga todo filho que acolhe. Castiga todo filho. Ele que não poupou o seu unigênito. Contudo. Até quando estarás irritado contra teu servo a orar? Que já não é teu inimigo. Mas estás irritado contra teu servo a orar? Até quando? 6.6 Segue-se. Nutrir-nos-ás com pão de lágrimas e dar-nos-ás a beber lágrimas com medida. Que quer dizer. Com medida. Escuta o que diz o apóstolo. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados acima das vossas forças. Tal é a medida. As tuas forças. Em tal medida. Para seres instruído e não para seres oprimido. 7.7 Puseste-nos como alvo de contradição para nossos vizinhos. Efetivamente. Assim aconteceu. Pois do meio de Azaf foram escolhidos alguns para irem urgêntios. Pregarem a Cristo. E ouvirem a réplica. Quem este pregador de novas divindades. Puseste-nos como alvo de contradição para nossos vizinhos. Pregavam aquele que era alvo de contradição. A quem pregavam. Cristo que morrer e ressuscitara. Quem pode ouvir isto. Quem o sabia. Coisa inteiramente nova. Mas seguiam-se os milagres. E estes sinais davam crédito a um fato incrível. Eles eram alvo de contradição. Mas o contraditor era vencido. E transformava-se de contraditor em fiel. Ali. Contudo. Era intenso o fogo. Ali os mártires eram alimentados com o pão das lágrimas. E descendentados com lágrimas. Em medidas. E não mais do que podiam suportar. Afim de que após estas lágrimas com medidas seguisse a coroa de alegria. E nossos inimigos zombaram de nós. Onde estão os que zombaram? Muito tempo se dizia. Quem são estes que adoram um morto? Adoram um crucificado. Muito tempo assim se falou. Onde estão os que torciam o nariz? Zombando. Acaso agora os que censuravam não fogem para as cavernas? Para não serem vistos. E nossos inimigos zombaram de nós. 88.9 Mas vede como prossegue o salmista. Converte-nos. Ó Senhor. Deus dos exércitos. Mostra-nos a luz da tua face e seremos salvos. Transportaste do Egito uma vinha. Expulsaste as nações para replantá-la. Conhecemos o fato. Quantos povos foram derrubados? Amorreus. Ceteus. Jebuseus. Jergezeus e Eveus. Depois que foram expulsos e vencidos. Foi introduzido na terra da promissão o povo libertado do Egito. Ouvimos de onde foi retirada a vinha e onde foi replantada. Vejamos o que aconteceu em seguida. Como acreditaram? Em que medida se multiplicaram? Que terra ocuparam? Transportaste do Egito uma vinha. Expulsaste as nações para replantá-la. 9 e 10 a 12 Preparaste-lhe o caminho. Lançou raízes e espalhou-se pela terra. Porventura encheria a terra se não lhe preparasses um caminho. Que caminho lhe preparaste? Diz o Senhor. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Com razão encheu a terra. Agora se afirmou isto da vinha. Mas isto se completará. Até o fim. Todavia. O que aconteceu primeiro? Cobriram-se os montes com a sua sombra e seus arbustos ensombraram os cedros de Deus. Estendeu seus ramos até o mar. E até o rio seus rebentos. Aqui um expositor deve entrar em ação. Não basta um leitor e um panegirista. Ajudai-me com a vossa atenção. Pois costuma a menção desta vinha do presente salmo causar confusão nos menos atentos. Com efeito, já explicamos o tamanho desta vinha. Foi predito de onde foi tirada. E como cresceu. Preparaste-lhe caminho. Lançou raízes e espalhou-se pela terra. Trata-se de seu estado perfeito. Mas, a nação judaica anteriormente foi esta vinha. O povo judaico reinou até o mar e até o rio. Até o mar. Revela a escritura que o mar lhe era vizinho. E até o rio Jordão. Além do Jordão havia alguns judeus. Mas aquém do Jordão estava todo o povo. Portanto, até o mar e até o rio o reino judaico. O reino de Israel. Todavia, não era de um a outro mar. Nem desde o rio até os confins da terra. Isto já seria a vinha completa. Aqui predita. Preparaste-lhe o caminho. Lançou raízes e espalhou-se pela terra. Tendo predito a sua perfeição. O salmista volta ao início. De onde se originou o estado perfeito. Queres ouvir o início? Até o mar e até o rio. Queres ouvir qual o fim? Dominará de um a outro o mar. E desde o rio até os confins da terra. Isto é. Espalhou-se pela terra. Vejamos. Então. O testemunho de Azaf. O que sucedeu a primeira vinha. O que se espera da segunda. Ou melhor. Da mesma vinha. Pois. É a mesma. Não a outra. Dela se origina Cristo. Salvação vinda dos judeus. Delos apóstolos. Delos primeiros fiéis. Que depositavam aos pés dos apóstolos o preço de seus bens. Daí vem tudo isso. E se alguns ramos foram quebrados. Foram cortados pela incredulidade. Tu. Hein. Povo gentil. Fica firme na fé. Não te emsoberbeças. Mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais. Nem a te poupará. E se te vanglorias. Saibas que não és tu que sustentas a raiz. Mas a raiz sustenta a ti. Que era então anteriormente a vinha. A quem Deus preparou o caminho para se espalhar pela terra. Cobriram-se os montes com a sua sombra. Quais são esses montes? Os profetas. Que sua sombra os encobriu. Porque os profetas falaram obscuramente prenúncios do futuro. Ouves os profetas ordenarem. Observa o sábado. Circuncido os meninos ao oitavo dia. Oferece sacrifícios de carneiros. Novilhos. Budes. Não te espantes. Estas sombras encobrem os montes de Deus. Após a sombra vem a manifestação. E seus arbustos ensombraram os cedros de Deus. Isto é. Ensombraram os cedros de Deus. Altíssimos. Mas de Deus. Pois. Os cedros representam os soberbos que hão de ser derrubados. Cedros do Líbano. As grandezas deste mundo. Foram ensombradas tal vinha. Ao crescer. E montes de Deus são todos os santos profetas. Os patriarcas. Dez treze e mais. Até onde estendeu os seus ramos. Até o mar. E até o rio os seus rebentos. Em consequência. O que aconteceu. Que destruíste os seus muros. Já se viu uma alusão ao povo judaico. Que foi arruinado. Já se ouviu em outro salmo. Com haches e martelos a bateram na. Quando isto se poderia ter feito. Se não tivesse sido destruído o seu muro. Que muro é este. Sua proteção. Pois. Ela se levantou com soberba contra seu agricultor. Os vinheteiros flagelaram. Derrubaram. Mataram os servos enviados pelo Senhor para receberem o pagamento. Veio também o filho único. E eles disseram. Este é o herdeiro. Vamos. Matêmo-lo e apoderemos-nos de sua herança. Agarrando-o. Lançaram-no fora da vinha e o mataram. Lançado fora. Possuiu melhor a vinha de onde for expulso. Pois. Assim ameaça Isaías. Derrubarei o seu muro. Qual o motivo? Eu esperava que ela produzisse uvas boas. Mas só produziu espinhos. Esperava colher freutos e encontrei picados. Que. Então perguntas. Ó Asaf. Que destruíste os seus muros. Não sabes que. Deles esperava o direito. Mas o que produziram foi a transgressão. Não deveria destruir os seus muros. Vieram as nações. Destruíram os muros. Invadiram a vinha. Extinguiu-se o reino dos judeus. Primeiro. Assim se lamentou. Mas não sem esperanças. Já fala da reta orientação do coração. Isto é. Em favor dos assírios. Pois é um salmo para os dirigentes. Que destruíste os seus muros e a vindimam todos os transeuntes. Quais são os transeuntes? Os dominadores temporais. 11 e 14. E o javali das selvas a devastou. Que entendemos javali das selvas. Os judeus abominam os porcos. E neles veio representada a imundície dos gentios. Pelos gentios. Hein? Foi arruinado o povo da judéia. Mas o rei que a destruiu não era apenas um porco imundo. Mas também um javali. Que é o javali. Se não um porco cruel. Um porco soberbo. O javali das selvas a devastou. Das selvas. Das nações. Pois. Aquela nação era uma vinha e as outras nações eram selvas. Mas quando as nações creram. O que se disse? Haverão de se rejubilar então as árvores todas das selvas. O javali das selvas a devastou e a fera singular a devorou. Qual a fera singular? Este javali que a devastou é singularmente feroz. Singular porque soberbo. Assim se exprime todo soberbo. Eu sou. Eu sou e ninguém mais. 12.15.16 Mas. Qual o freio de tudo isso? Converte-nos. Oh Deus dos exércitos. Apesar de tudo isso. Converte-nos efetivamente. Olha do céu. E vê. E visita esta vinha. Reforça a vinha que a tua destra plantou. Não planta outra. Mas melhora esta. Ela é descendência de Abraão. A descendência na qual serão abençoadas todas as nações. Aí está a raiz. Que sustenta a oliveira silvestre enxertada. Reforça a vinha que a tua destra plantou. Mas como? E sobre o filho do homem que para ti confirmaste. Que há de mais evidente. O que esperais ainda que vos exponhamos nessa dissertação? Que não exclamaremos de admiração juntamente convosco? Reforça a vinha que a tua destra plantou. E sobre o filho do homem as de aperfeiçoá-la. Qual filho do homem? Que para ti confirmaste. Grande fundamento. Edifica quanto poderes. Quanto ao fundamento. Ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto. Cristo Jesus. 13 e 17 Abrazadas pelo fogo. Destruídas. Perecerão ante a ameaça de teu rosto. Quais as coisas que foram abrasadas pelo fogo. Destruídas e que haverão de perecer diante da ameaça de seu rosto. Vejamos e compreendamos o que foi abrasadas pelo fogo e destruído. Que repreendeu Cristo. Os pecados. Diante das ameaças de seu rosto os pecados desapareceram. Que? Então se diz que os pecados foram abrasados pelo fogo e destruídos. Duas são as origens de todos os pecados humanos. A cupidez e o temor. Reflete. Considerai. Interrogai vossos corações. Examinai vossas consciências. Vejo se existem pecados que não se originem na cupidez ou no temor. Se te é proposta uma recompensa para pecares. Isto é. Um objeto de prazer para ti. Tu cometes porque o desejas. Talvez não te deixes seduzir pelos dons. Contudo as ameaças te aterrorizam. Cometes o pecado porque temes. Alguém. Exemplo. Quer te corromper para proferires um falso testemunho. Há inumeráveis casos. Mas proponho os mais simples. Para concluires acercados demais. Voltas atenção para Deus e dizes a tua alma. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro mas arruinará sua alma. Ponto prêmio. Não me seduz a ponto de perder a minha alma a causa de um lucro pecuniário. Ele então volta-se a incutir medo. Não pôde corromper prometendo um prêmio. E começa a ameaçar de prejuízo. Expulsão. Talvez de tortura e de morte. Se a ambição não conseguiu coisa alguma. Talvez o temor obterá que pecas. Todavia. Talvez te lembres do que diz a escritura contra a ambição. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro mas arruinará sua alma. Pode vir também à mente o que há contra o temor. Não tem mais os que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Qualquer que queira te matar. Pode atingir até o corpo. Não lê-lhe se tu tocar a alma. Tua alma não morrerá. A não ser que tu mesmo queiras matá-la. A iniquidade alheia mate tua carne. Contanto que tua alma seja guardada pela verdade. Se. Em. Fugires da verdade. Que te fará de mal o inimigo além do que tu mesmo te infliges. O inimigo enfurecido pode matar o corpo. Tu. Em. Proferindo um falso testemunho matas a alma. Ouve o que diz a escritura. A boca mentirosa mata a alma. Consequentemente. Meus irmãos. É o amor e o temor que conduzem a qualquer obra boa. A todo pecado levam o amor e o temor. Se visas agir bem. Deves amar a Deus e temer a Deus. Se. Em. Queres agir mal. Ama o mundo e teme o mundo. Estas duas atitudes se mudam em boas. Amavas a terra. Ama a vida eterna. Temias a morte. Temias a geena. Mais que te prometo o mundo inico. Acaso pode dar tanto quanto dará a Deus. Que és justo. Mais que te ameace o mundo. Poderá fazer-te o que Deus faz ao malvado. Queres ver o que te dará a Deus se viveres na justiça. Vinde. Benditos de meu Pai. Recebe herança reino preparado para vós desde a criação do mundo. Queres saber o que fará aos maus? Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Certamente nada queres se não estar bem. Pois. Quando amas. Queres que tudo esteja bem para ti. E quando temes. Não queres o mal. Mas não procuras onde deve ser procurado. Tu te apressas. Pois queres que nada te falte. Que não sofreias dificuldades. É bom o que queres. Mas tolera o que não queres. A fim de conseguires o que queres. Consequentemente. O que fará a face daquele que queres. Que apaga os pecados. Quais são os pecados abrasados pelo fogo e destruídos. Que fizeram o amor perverso. Queimara como fogo. Que fizeram o temor perverso. Destruíra. Escavando. De fato. O amor inflama e o temor humilha. Isso. Os pecados provindos de um amor perverso. Foram abrasados pelo fogo. Os pecados oriundos de um medo perverso. Foram lançados na fossa. Enquanto o temor bom também humilha. O amor bom inflama. Mas de maneira diversa. O agricultor que intercedia em favor da árvore. Que não produzia freutos. Para que não fosse arrancada. Disse. Deixa para que eu cave ao redor. E coloque adubo. A fossa representa a predosa humildade do homem. Que teme a Deus. E o cesto de adubo. O pano de saco. Útil a quem faz penitência. O Senhor alude ao fogo do amor correto. Ao dizer. Eu vim trazer o fogo à terra. Inflamem-se neste fogo os fervorosos de espírito. Adentes na caridade ao próximo. É assim que toda obra justa é praticada a meio do temor justo e do amor correto. E ao invés. Devido a um amor e um temor perversos é que se cometem todos os pecados. Portanto. Abrasados pelo fogo e destruídos todos os pecados. Perecerão ante a ameaça de teu rosto. 14 e 8 a 20. Estende tua mão sobre o homem de tua direita e sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E de ti não nos apartaremos. Até quando haverá uma geração perversa e rebelde. Que não tem o coração reto. Diga a Asaf. Manifeste-se a tua misericórdia. Faze o bem a tua vinha. Reforça-á. Porque o endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Uma vez que mostraste a luz de tua face ao homem de tua direita que para te confirmaste. E não nos apartamos de ti. Até quando nos repreenderás? Até quando nos acusarás? Haja assim conosco e não nos apartaremos de ti. Restituir-nos-ás a vida e invocaremos teu nome. Tu nos serás suave. Restituir-nos-ás a vida. Pois, anteriormente amávamos a terra e não a ti. Mas mortificaste os nossos membros terrenos. O Antigo Testamento, ao prometer bens terrenos, parecia persuadir a que não se amasse gratuitamente a Deus. Mas que ele fosse amado porque dá alguma coisa aqui na terra. Que é que amas? De tal sorte que não amas a Deus. Diz-me. Ama, se é possível, alguma coisa que ele não tenha feito. Olha a criação inteira. Verifica se estás preso pelo visco da cupidez que te impede de amar o Criador. Se não causa de uma criatura daquele que menosprezas. Que amas esses bens, se não serem belos. E podem ser tão belos quanto aquele quem foram feitos. Admiras estas realidades. Porque não o vês? Mas através dos bens que admiras. Ama aquele que não o vês. Interroga a criação. Se provém de si mesma. Para nela. Se, em, vem de Deus. Ela é perniciosa a quem a ama a ser preferida ao Criador. Que estou falando dessas coisas. Causa deste versículo. Irmãos. Estavam mortos os que cultuavam a Deus para estarem bem corporalmente. De fato. O desejo da carne é morte. E estão mortos os que não adoram a Deus gratuitamente. Isto é. Porque ele é bom em não dar tais bens. Concedidos de igual modo aos maus. Queres obter de Deus dinheiro? O ladrão também o possui. Mulher. Filhos. Saúde corporal. Honrarias mudanas. Observa quantos maus têm tudo isso. É só a causa disso que adoras a Deus. Teus pés vacilavam. Pensavas que era em vão que o adoravas. Porque vias estes bens possuídos àqueles que não o adoram. Portanto. Deus concede tudo isso também aos maus. Mas reserva a si mesmo apenas para os bons. Restituir-nos-ás a vida. Uma vez que estávamos mortos. Quando aderíamos aos bens terrenos. Estávamos mortos. Quando trazíamos a imagem do homem terreno. Restituir-nos-ás a vida. Renovar-nos-ás. Dar-nos-ás a vida do homem interior. Invocaremos teu nome. Isto é. Amar-te-emos. Serás para nós suave. Perdoando nossos pecados. Serás todo o oprêmio dos que foram justificados. Converte-nos. O Senhor Deus dos Exércitos. Mostra-nos a luz de tua face e seremos salvos. Fim do audiobook. Para mais audiolivros. Inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se te interessar e quiser me ajudar. Favor. Considere comprar o livro usando o link da descrição.